Um charmoso estranho para a senhora. Prólogo Hertfordo Schiri, Maio de 1810 Lady Caroline Russell suspirou, olhando ao redor do vestíbulo cavernoso da casa de sua família enquanto esperava que seus pais descessem. Ao se aproximar de um dos espelhos, verificou se seus cachos castanhos não haviam se soltado do penteado elaborado que sua mãe insistira. Ela puxou suas longas luvas brancas até os cotovelos. Maldição a essas coisas miseráveis, sussurrou entre dentes. Elas sempre pareciam apertadas demais, seus braços sendo um pouco mais musculosos do que o de uma debutante comum. Sua mãe culpava essa praga pelo constante trabalho de Caroline com seus cavalos e pelos passeios que ela fazia pela propriedade. Mas era ali que Caroline era mais feliz, sentada numa robusta égua, cavalgando em alta velocidade pela floresta que cercava a propriedade de sua família, o vento soprando em seus cabelos. Cavalgar lhe dava uma sensação de liberdade que ela antecipava que logo acabaria. Ela bufou novamente, cruzando os braços sobre o peito. O que está demorando tanto, ela perguntou em voz alta, mesmo não havendo ninguém para ouvi-la. Ela caminhou até a grande escadaria e olhou para cima, mas ninguém estava vista. Mamãe? Papai? Vamos nos atrasar. Tudo o que se podia ouvir era o relógio de pêndulo no canto, marcando os minutos. Ela girou lentamente no centro da sala, suas saias longas esvoaçando ao redor de suas pernas. Se fizessem ela esperar por muito mais tempo, ela simplesmente voltaria para o seu quarto e iria dormir. Ela não gostava muito de ir a essas festas tolas, para começo de conversa. Seus vizinhos pareciam estar constantemente convidando-os para festas, e sua mãe continuava aceitando-os com a esperança de que Caroline encontrasse um bom partido. No entanto, Caroline preferiria muito mais ficar em casa e ler as estatísticas de corridas no The Times. Ou ela preferiria continuar o trabalho na aquarela que estava fazendo de sua amada égua, Sundance. Ela e sua égua tinham crescido juntas, Sundance nascendo apenas alguns meses depois de Caroline. Mas ela estava ficando velha agora e não podia mais sair cavalgando tanto como em sua juventude. Caroline estava tentando capturar sua semelhança em uma pintura em aquarela para manter sua memória viva, mesmo quando ela falecesse. Caroline virou-se ao ouvir um frufru de saias nas escadas. Ela observou enquanto sua mãe descia as escadas, puxando suas luvas brancas até seus braços longos e esguios. — Onde vocês estavam? Caroline perguntou, encontrando-a no último degrau. — Eu estava esperando seu pai, mas ele não está em lugar algum. — Pensei que ele pudesse estar com você. Sua mãe olhou ao redor do saguão como se ele pudesse aparecer repentinamente do nada. — Não, eu também não o vi. — Deve ter acontecido algo com um dos inquilinos, respondeu Caroline. — Nesse momento, um som de batida na porta os assustou. Sua mãe franziu a testa e dirigiu-se para a porta. — Onde está Henley? — Eu pensei que ele estaria aqui para nos ajudar com nossos casacos. — Acho que nosso mordomo está ficando um pouco senil. Sua mãe foi até a janela e olhou para a entrada, e Caroline a acompanhou, mas não havia ninguém à vista. — A batida soou novamente, e Caroline suspirou. — Eu vou atender, decidiu, caminhando em direção à porta. — Talvez papai esteja em apuros. Ela abriu a porta em meio a protestos de sua mãe. — Não é próprio para uma jovem atender à porta. — E se for um ladrão? Caroline riu do último comentário da mãe. — Besteira, mamãe. — Ela abriu a porta completamente e ficou surpresa ao ver seu pai em pé ali, sorrindo para ela. — Papai? — Onde você esteve? — Mamãe estava preocupada. — Estou bem, como você pode ver. — Venha comigo, Caroline. — Eu tenho algo para te mostrar. Caroline arqueou uma sobrancelha, lançou um olhar questionador sobre o ombro para a mãe e, em seguida, segurou a mão do pai. — O que é isso, papai? — Você está agindo de forma incomumente secreta. — Dê uma olhada a você mesma, ele respondeu, acenando com a mão na direção da fazenda. Caroline seguiu seu olhar, quase deixando sua boca cair ao ver o que estava lá. O mais belo garanhão árabe castanho avermelhado estava sendo conduzido até a entrada, sua crina preta balançando ao vento. — Caroline arfou, olhando para o pai. — Quando você? — Como você? — Ela não sabia exatamente o que dizer. — Ele é meu? — Era bom demais para ser verdade. Seu pai riu, colocando um braço em volta de seus ombros. — Ele é. — Quer dizer, eu quero compartilhá-lo com você. — Eu quero treiná-lo para participar de corridas, mas pensei que você pudesse gostar de me ajudar com ele. Seu sorriso era contagiante, e Caroline logo se viu sorrindo de orelha a orelha. Ela havia herdado seu amor por cavalos e corridas do pai, e era algo que os aproximava quando ela estava crescendo. Ela abraçou seu pai e depois desceu à Alameda para encontrar o mestre de estábulos. Seu pai correu atrás dela, apesar dos protestos de sua mãe. — Realmente, meu senhor, outro cavalo? Caroline já tem sundância e uma infinidade de outros cavalos que ela pode montar. — Isso foi realmente necessário? Caroline virou-se, olhando para sua mãe, que estava a vários metros de distância. Ela nunca havia gostado de cavalos. Na verdade, ela tinha muito medo deles. Sua mãe nunca havia entendido sua fascinação por eles. O que havia unido Caroline e seu pai inevitavelmente havia causado uma grande divisão entre ela e sua mãe. O cavalo jogou a cabeça para cima e para baixo, os raios do sol poente destacando seu pescoço bem musculoso. Caroline andou ao redor dele e estendeu a mão. Mas antes que ela tivesse a chance de acariciar seu ombro, o cavalo empinou, soltando um grito assustado. Caroline recuou, segurando-se nos braços fortes de seu pai. Eles deram mais um passo para trás e ela soltou um suspiro. — Meu Deus, ele é muito nervoso. Ele ainda não foi domado. Ele tem espírito, no entanto. Eu pensei que poderíamos encontrar alguém para treiná-lo e, com sorte, tê-lo pronto para montar a tempo do próximo circuito. Caroline concordou. Não era um período significativo de tempo, apenas dez meses para deixá-lo pronto. — Ele tem dois ou três anos? ela perguntou. Ela começou a andar ao redor do cavalo, tomando cuidado para manter sua voz baixa e seus passos medidos. Ela não queria fazer nenhum movimento repentino para assustar ainda mais o cavalo. Ele havia se acalmado um pouco, mas ainda parecia tenso. — Ele fará três anos em alguns meses, respondeu seu pai. Caroline continuou a andar, admirando sua forma. — Ele era um cavalo magnífico. — Qual é o nome dele? Seu pai se juntou a ela na frente do cavalo mais uma vez. Ele suspirou, juntando as mãos. — Pensei que você pudesse querer escolher um nome para ele? Caroline sorriu. — Eu? — Sério? — Claro. Ele é metade seu. Sua mãe veio por trás deles, tocando Caroline no ombro. — Não deveríamos deixar essa pequena cerimônia de nomeação para outra hora? Vamos nos atrasar para a festa. Seu pai acenou para ela. — Bobagem. Temos muito tempo. Ele ofereceu o braço para Caroline, e ela o aceitou. Ela fez um gesto para o mestre de cavalos para conduzi-lo em círculos, levando um momento para pensar. Ela observou suas pernas poderosas enquanto ele caminhava, jogando a cabeça para cima e para baixo mais uma vez. Ele parecia um corcel apto para um rei. Ela soltou o braço do pai e virou-se para encará-lo. — Prince? — O nome dele é Prince. Seu pai a sentiu, aprovando. — Perfeito. Acho que combina com ele. — O que você acha, Mayri? Ele se voltou para a mãe, olhando a expectante, com um toque de travessura nos olhos. Ele foi para perto de Caroline, e ambos observaram a expressão da mãe dela. Ela se suavizou. — Suponho que esteja bom. — Receio que não vou conseguir nada com você agora. — Esperava que você dedicasse o próximo ano a encontrar um marido, disse sua mãe. Seu pai bufou. — Há bastante tempo para Caroline encontrar um marido, Mayri. Ele fez um gesto em direção à frente da casa, e todos partiram. A carruagem já estava esperando na porta da frente, e seu pai ajudou sua mãe a subir primeiro e depois ofereceu o braço para Caroline. Uma vez que todos estavam acomodados em seus assentos e seu pai alertou o motorista que estavam prontos para partir, sua mãe começou novamente a falar sobre casamento. Já é hora de Caroline encontrar um bom partido e se estabelecer. Ela está quase com 18 anos. Caroline mal prestou atenção no tom preocupado de sua mãe, observando o príncipe sendo levado de volta ao rancho enquanto eles passavam por ele e pelo mestre de estábulo. Ela mal podia esperar para tê-lo treinado para poder montá-lo. Ele era um pouco mais alto que Sundance e muito mais poderoso. Ela se perdeu em seus pensamentos por um momento, imaginando como seria cavalgá-lo em velocidade máxima. Caroline imaginou que isso a deixaria sem fôlego. Caroline! Preste atenção quando estou falando com você, repreendeu sua mãe. Caroline se endireitou, olhando para o pai. Desculpe, mamãe. O que você estava dizendo? Eu disse que você precisa ter cuidado com o tempo que dedica à fazenda e a esse novo animal maldito. Realmente, eu pensaria que, pelo seu comportamento, você queria acabar como uma solteirona. Caroline tentou não revirar os olhos. Sua mãe podia ser irritante às vezes. Mamãe, eu não me importo em encontrar um marido no momento. Ainda tenho bastante tempo. Talvez eu não seja destinada a casar. Caroline observou o olhar de horror no rosto de sua mãe. Na verdade, Caroline não era boa em conversar com homens. E ela detestava dançar, provavelmente porque odiava permitir que outros tomassem a liderança. Quando ela estreou aos 15 anos, recebeu vários pedidos de cortejo. No entanto, os jovens que a perseguiram inevitavelmente descobriram que ela não era como as outras debutantes. Ela era muito livre demais para eles e logo desistiram dela. Não diga essas coisas, Caroline. Eu pretendo vê-la casada no próximo ano ou algo assim. Não há desculpa para você continuar solteira. Você é bonita e culta, quando se dedica a isso. Você é excelente com desenho e aquarela, embora suas habilidades no piano deixem muito a desejar. Sua mãe se virou para seu pai e lhe deu um olhar triste. Eu te culpo por isso. Suponho que cavalgar bem tenha suas vantagens. Há alguns cavaleiros que gostam do esporte. Mas você passa tempo demais no rancho fedorento. Seu pai ficou irritado com esse comentário. Eu ressenti isso. Nossos ranchos estão longe de ser afedorentos. Eles são os melhores da área. Sua mãe revirou os olhos. É uma maravilha como nós nos casamos, Richard. Suponho que eu estava simplesmente no lugar certo e na hora certa, ficando lá tempo suficiente para você olhar para cima de seu panfleto de corrida. Seu pai riu, um som rico e ressonante que Caroline amava. Ao contrário de muitos cavaleiros de suas esferas, ele estava em forma e ágil, mesmo em seus quarenta e poucos anos. Caroline estava orgulhosa de ter um pai que não se contentava em ficar em seu estudo ou se encontrar com inquilinos ou se divertir em um clube em Londres. Ele estava com ela no rancho tanto quanto seus outros deveres permitiam. Ele sempre enfatizou a importância de uma boa dieta e exercício. Eu me apaixonei por você no momento em que a vi, querida. Eu só queria que você não tivesse medo dos cavalos. É realmente um passatempo maravilhoso e uma fonte de exercício. Se você desse uma chance para a equitação, tenho certeza de que você é a Mária. E então todos nós poderíamos ir cavalgar juntos, respondeu seu pai. Sua mãe balançou rapidamente a cabeça. Eu não, nem em um milhão de anos você me verá montando em um cavalo. Caroline suspirou e voltou sua atenção para a janela mais uma vez. Era uma pena que ela passaria a noite em uma sala de estar entediante, evitando os avanços de jovens cavalheiros que queriam dançar. Ela não conseguiria pensar em mais nada naquela noite, sabendo o que Príncia esperava na fazenda. A manhã seguinte não poderia chegar rápido o suficiente. Ela estava ansiosa para começar o trabalho com seu novo cavalo. Capítulo 1 Londres, julho de 1810 Elias Sorensen sorriu quando o homem mais velho entrou no vestíbulo para cumprimentá-lo. Eles apertaram as mãos e o homem praticamente o puxou em direção à sala de estar. Entre, Sorensen. Entre. Estamos tão felizes em tê-lo aqui conosco esta noite. É um prazer, Lorde Althorne. Espero que o cavalo seja do seu agrado. Sim, de fato. Nunca vi um puro sangue tão bonito. Nem tão rápido. Eu fui até a pista esta tarde para vê-lo correr. Pelo amor de Deus, se não tivermos um campeão em nossas mãos, eu nunca vi um. Lorde Althorne sorriu de orelha a orelha, suas bochechas vermelhas. Elias não tinha certeza se isso era por causa de sua grande barriga ou porque ele havia bebido demais antes do jantar. Ainda assim, de qualquer maneira, ele parecia uma alegre representação do Papai Noel. Fico feliz que esteja satisfeito, meu Lorde. Elias sentiu-se um pouco deslocado com seu sotaque americano. Ainda assim, Lorde Althorne nem parecia notar o que alguns chamariam de timbre arrústico. Como está Lady Althorne? Oh, esplêndida! Isso mesmo, você veio com seu pai há alguns anos para entregar meu último campeão. Lorde Althorne parou do lado de fora da porta da sala de estar. Lamento muito ouvir sobre seu pai. Ele era um bom homem. Elias a sentiu tristemente. Obrigado, meu Lorde. Ele sempre estimou sua amizade. Só espero poder fazer tão bem quanto ele fez com a fazenda. Lorde Althorne bateu no ombro de Elias com um sorriso bem-humorado. Tenho certeza de que você fará um trabalho esplêndido, filho. Agora, devemos nos juntar às senhoras? Lorde Althorne abriu a porta, e Elias o seguiu, ajustando seu paletó. Embora ele já tivesse usado o terno fino antes, não era o que ele estava acostumado ou preferia. No entanto, ele estava disposto a suportar uma noite de desconforto para atender aos seus clientes que pagavam mais. Sua fazenda em Kentucky dependia disso. Aqui estamos, meus queridos. O senhor Sorensen veio juntar-se a nós para jantar e celebrar o belo garanhão que nos trouxe. O Lorde Althorne manteve a mão no ombro dele, sorrindo para sua esposa e filha enquanto as apresentava. Você já perguntou sobre minha esposa, Lady Althorne? Ele disse, indicando-a. Lady Althorne a sentiu com um sorriso. Ela avançou, estendendo a mão. Senhor Sorensen. Que bom vê-lo novamente. Tem sido muito tempo desde que você iluminou esta sala de estar com suas histórias de aventura de nossos primos do outro lado do oceano. Elias riu disso. As pessoas sempre pareciam pensar que ele era algum tipo de homem das montanhas, implorando para que ele as regalasse com histórias selvagens. Embora Kentucky ainda fosse um estado relativamente novo, não era tão emocionante como ele às vezes exagerava. Ficaria feliz em contar algumas de minhas aventuras no jantar, minha senhora. Ele beijou a mão dela e depois se virou para a filha deles. Ela sorriu timidamente, imediatamente chamando sua atenção. Ela não poderia ter mais de 15 anos de idade. Ainda assim, tinha um olhar de curiosidade e interesse abertos que ele havia visto várias vezes nas salas de estar de Londres. Seriam todas as debutantes tão ansiosas para se casar? Boa noite, ele disse, fazendo um gesto de cabeça para ela. Ela lançou um olhar nervoso para a mãe, seu sorriso se alargando. Ele pensou ter cometido um erro por um momento, mas Lorde Althorne logo veio em seu auxílio. Está tudo bem, Penélope. O Sr. Sorensen é um amigo. Lorde Althorne se voltou para ele para fazer as apresentações. Esta é minha filha mais velha, Lady Penélope. Penélope, posso apresentar-lhe o Sr. Sorensen? Elias estendeu a mão e Penélope a pegou. Sua mão tremia. Ele se curvou um pouco e beijou a mão dela, fazendo uma coloração vermelha brilhante subir por seu pescoço e bochechas. Ela riu e se virou para a mãe. É um prazer, Lady Penélope. Lady Althorne cutucou Penélope. Bem, cumprimente nosso convidado, querida. Você não tem nada a temer dele, tenho certeza. Ela se inclinou, sussurrando para ele. Ela acabou de sair e está um pouco nervosa. Tudo bem, ele respondeu. Ele sorriu para Lady Penélope, tentando deixá-la mais à vontade. Lady Althorne está certa. Você não tem nada a temer de mim, Lady Penélope. Ela concordou com a cabeça, e Lorde Althorne fez um gesto para uma porta lateral a poucos passos de distância. Vamos para o jantar? Eles o seguiram até a sala de jantar e logo estavam sentados ao redor da grande mesa. Elias ainda não conseguia entender a tradição inglesa de preparar uma mesa elegante quando havia apenas quatro pessoas presentes. Eles se sentaram nas quatro laterais da mesa, com Lorde e Lady Althorne na cabeça e nos pés e Elias e Penélope de cada lado. A distância entre eles tornou a conversa mais difícil do que ele gostaria. Esperançosamente, ele era o único que sentia isso. Elias aproveitou um momento para olhar ao redor da sala enquanto o primeiro prato era servido. Ele precisava causar uma boa impressão agora que havia herdado a fazenda de seu pai. Toda a responsabilidade pelo sucesso dela caiu sobre seus ombros. E embora seu irmão mais novo, Jasper, fosse mais do que capaz de administrar as coisas em sua ausência, ele preferiria estar em casa. Estar longe de casa era um mal necessário aos olhos de Elias. Era preciso cultivar essas relações com os clientes na Inglaterra e França. No entanto, após meses no mar e várias semanas visitando seus clientes em Londres, ele estava ficando com saudades de casa. Então, nos conte as novidades da América, Elias. Como está a fazenda? Perguntou Lorde Althorne, mergulhando a colher na sopa. A fazenda está prosperando, graças a Jasper e ao meu bom amigo Ramon Roche. Foi difícil depois que papai morreu. Mas acho que estamos nos recuperando. É verdade que selvagens vagam pelas florestas do Kentucky? Lady Penélope se inclinou para a frente e perguntou de repente, recebendo um olhar severo de sua mãe. Ela baixou a cabeça, recostando-se na cadeira. Elias limpou a garganta. Os Xeroquis são uma tribo nobre, mas foram forçados a deixar a área por meio de guerras ou reassentamento pelo governo dos Estados Unidos. Não vemos muitos ataques mais. Temos visto mais agressões do governo britânico nos últimos anos do que dos índios. Um silêncio tenso se instalou na sala. Lorde Althorne suspirou pesadamente. Bem, é uma pena que ninguém pareça conseguir se entender. Ele mudou rapidamente de assunto, pelo qual Elias ficou grato. Ele nunca deveria ter mencionado as crescentes tensões e conflitos entre as duas nações. No entanto, com os britânicos aplicando sanções e praticando o recrutamento de cidadãos americanos em sua marinha, era apenas natural que as coisas estivessem chegando a um ponto crítico. Elias precisava manter seus contratos intactos se a fazenda fosse sobreviver. Se as coisas continuassem indo do jeito que estavam com as disputas de fronteira, América e Reino Unido poderiam acabar em guerra. No entanto, Elias manteve esses pensamentos para si mesmo, voltando para a conversa que havia mudado para a temporada social. — Nunca fui a uma dessas cerimônias de debutantes antes. — Como são, Lady Penélope? Lady Penélope corou novamente. A apresentação foi muito avassaladora. Mas Sua Majestade foi gentil comigo. Penélope está sendo modesta. Sua Majestade ficou muito impressionada com a graça e a fortitude que Penélope mostrou durante a apresentação. — Não vou ficar surpreso se ela tiver várias propostas neste verão. Lady Penélope abaixou a cabeça, mas seus olhos estavam cheios de desejo quando ela olhou para Elias novamente. Ele limpou a garganta, desejando não ter perguntado. A última coisa que ele queria era dar falsas esperanças à garota, pois não tinha intenção de se apaixonar. — Você tem bons corredores este ano, Elias? — Lorde Althorne perguntou. — Eu tenho um que tem mostrado algum potencial. — Eu não tenho tanto tempo como costumava ter para treinar cavalos de corrida. — Meu tempo é ocupado administrando a fazenda e supervisionando a operação de criação, respondeu Elias. — Criação. — Muito fascinante, Lady Penélope começou a dizer. No entanto, sua mãe rapidamente a interrompeu. — Eu não acho que seja apropriado falar sobre isso à mesa. — Conte-nos sobre sua família, Sr. Sorensen. — Você é casado? Elias quase engasgou com a sopa. Ele cobriu a boca com o guardanapo, limpando a boca para tentar ganhar tempo. Lady Althorne e Penélope aguardaram com expectativa quando ele olhou para cima novamente. Ele balançou a cabeça. — Ainda não sou casado, não. — Mas espero me casar quando voltar para casa. — Ah! — Então você está noivo? Lady Althorne continuou, sua voz educada e intrigada. Ela se moveu ligeiramente para o lado enquanto os criados começavam a retirar o prato de sopa. Houve uma pausa enquanto o próximo prato de carneiro assado e batatas cozidas eram servidos. Elias começou a comer, desejando uma refeição de ensopado de veado. Essas refeições extravagantes misturadas com pouco exercício estavam começando a lhe dar uma boa barriga. — Não estou comprometido, minha senhora, disse Elias sem mais nada. A dor em seu coração estava desaparecendo com o tempo, mas mesmo pensar no rosto adorável de Hannah torcido de dor trouxe de volta todas as terríveis lembranças de seus últimos dias. Ele não queria entrar naquele horrível acontecimento de anos atrás, então tentou pensar em algo para dizer e desviar a conversa para águas seguras. — Bem, você tem bastante tempo, sendo um jovem forte e bonito. — Não me surpreenderia se uma jovem senhora o arrebatasse rapidamente, provocou o Lorde Althorne. — Na verdade, acredito que há muitas jovens inglesas que sacrificariam suas vidas aqui em Londres para segui-lo pelo Atlântico. — Não há muitos homens que possam se orgulhar de fortuna e boa aparência, além de terem a sabedoria para mantê-los. Elias balançou a cabeça, rindo quando pegou outro olhar curioso da Lady Penélope. Ela não duraria uma semana nas florestas do Quintac com sua aparência frágil e timidez. Ele precisava de uma mulher acostumada ao trabalho duro e que não tivesse medo de sujar as mãos. — Não, Lady Penélope seria muito mais adequada para a vida luxuosa que poderia levar em sua confortável sala de estar aqui na Inglaterra. — Receio que minha vida na América não seria adequada para a maioria das mulheres. — Se eu me casar um dia, provavelmente será com uma jovem viúva com um bando de crianças agarrando suas saias. Ele lamentava o olhar decepcionado que cruzou o rosto da Lady Penélope, mas era melhor cortar essa ideia pela raiz agora, antes que tivesse tempo de florescer. E não apenas na mente da Lady Penélope, mas também na de sua mãe. — Parecia que as mães dessas debutantes eram ainda mais implacáveis quando se tratava de encontrar maridos para seus filhos do que as próprias jovens. Lorde Althorne mudou a conversa para política e negócios, dominando a maior parte da conversa pelo resto do jantar. Elias ficou aliviado quando a refeição terminou, e as mulheres se retiraram para a sala de estar enquanto ele e Lorde Althorne ficaram na sala de jantar. — Lorde Althorne acendeu seu cachimbo, e o mordomo entrou para servir uísque em copos de cristal cintilantes. Elias soltou um suspiro satisfeito e tomou um gole de sua bebida. — Quando você parte para a América? — perguntou Lorde Althorne. — Meu navio parte no final da semana — disse Elias. Lorde Althorne ergueu o copo. — Bem, eu te desejo sorte, rapaz. — E volte a nos ver em breve. — Até lá, provavelmente teremos um corredor campeão para te mostrar. Elias ergueu o copo e a sentiu em concordância. Secretamente, ele estava feliz por não ter que atravessar o Atlântico novamente tão cedo. As vendas desta viagem permitiriam que eles procurassem mais clientes na América. Ele fechou os olhos, imaginando a tranquilidade de sua casa em Kentucky. — Logo, muito em breve, você estará em casa, Elias. Capítulo 2 — Ele avançou a cabeça e a virou pelos ombros. — Vamos lá, subamos até a casa para tomar chá. — Eu sei que você acha que faria um trabalho melhor com ele. Ele baixou a voz enquanto se afastavam, e não posso dizer que discordo de você. — No entanto, é muito perigoso para uma mulher entrar no corral com esse animal. Ele é muito mais selvagem e espirituoso do que eu havia antecipado. — Não admira que o proprietário anterior me tenha dado um preço tão bom — ele concluiu em voz baixa. — Papai, por favor, temos que fazer algo. — Os últimos três treinadores têm sido todos incompetentes. — E eles me tratam como se eu fosse uma criança. — Eu entendo de cavalos. — Aquele palhaço não vai conseguir nada com o príncipe. — Ele não gosta dele. — Caroline olhou por cima do ombro, a raiva aumentando dentro dela enquanto observava o treinador usar a vara curta nas suas ancas sempre que ele se comportava mal, e eu também não gosto dele. — Eu gostaria que você o mandasse embora. — Querida, não posso ficar demitindo treinadores porque você não gosta deles. — Dê tempo ao tempo. — Só se passaram alguns meses desde que começamos a treinar. — Talvez o príncipe só precise de mais tempo para se preparar para as corridas. — Se esperarmos muito mais, ele não estará pronto para as corridas de abertura do próximo ano. — Eu sei que você não quer esperar mais um ano inteiro para começá-lo. — O príncipe é um cavalo excelente, papai. — E eu tenho um pressentimento sobre ele. — Se pudéssemos apenas encontrar alguém que soubesse lidar com cavalos espirituosos, tenho certeza de que ele se acalmaria. Seu pai ofereceu-lhe o braço, e ela o pegou, batendo sua mão enquanto ele a conduzia ao redor da casa e para o jardim. Eles caminharam pelo caminho sombreado, cujas bordas eram forradas com flores de cores brilhantes. O sol só era quebrado pelas folhas verdes escuras dos ramos acima deles, formando um docel sobre o jardim e as ocasionais nuvens que passavam por cima. No entanto, Caroline mal notou a beleza ao seu redor. Ela estava chateada com a forma como o terrível Sr. Broke estava lidando com o príncipe. Ele era ainda pior do que os dois últimos treinadores inúteis antes dele. Ela estava desapontada por ainda não ter montado nele uma vez sequer. Ela mal conseguia se aproximar dele sem que ele empinasse ou se soltasse das rédeas. O príncipe tinha que ser mantido no rancho ou no corral. Certamente nunca era permitido que ele saísse nos pastos abertos como o resto dos cavalos. Seu pai tinha medo de que ele se assustasse e fugisse, e que nunca mais fosse possível trazê-lo de volta. Confie em mim, querida. O príncipe vai se adaptar. Tenho certeza disso. Temos que ser pacientes com ele e com o Sr. Broke. Me disseram que ele é o melhor treinador por aqui. No ano passado, ele domou vários potros para o Lorde Vinters, e sua senhoria jura por ele. Seu pai fez um gesto em direção aos degraus do terraço, e eles subiram juntos. Sua mãe estava esperando por eles na janela, observando-os. Ela os encontrou na porta, usando a expressão usual de aborrecimento que ela sempre tinha quando eles estavam atrasados. Estou esperando o chá há algum tempo. Espero que não esteja frio, disse sua mãe, virando-se para se sentar em sua cadeira. A luz do sol filtrava através do vidro, criando arco-íris ao bater nos cristais pendurados de uma lâmpada. Caroline sentou-se pesadamente, exausta com a falta de progresso com o prince. Será que se pode morrer de desânimo? Sente-se direito, Caroline. Você não é uma trabalhadora rural. O sermão de sua mãe só fez sua irritação aumentar ainda mais, mas ela obedeceu. O que a atrasou hoje? Caroline recebeu uma xícara e pires de uma empregada e se inclinou sobre a bandeja de chá para pegar dois torrões de açúcar e mexê-los no líquido âmbar fumegante. Seu pai lançou-lhe um olhar significativo e sentou-se. Nenhum progresso há mais do que ontem. Mas como estava dizendo a Caroline agora mesmo, temos que ter paciência. O Sr. Broke está apenas se adaptando. Não podemos esperar resultados da noite para o dia, não é mesmo? Isso não seria justo para ninguém, especialmente com um cavalo como o prince. Você quer dizer um cavalo perigoso e insano? Pelo que vejo, vocês dois estão perdendo tempo com ele. É melhor vendê-lo, disse sua mãe, tomando um gole de chá e olhando pela janela. Eu não quero vendê-lo, disse Caroline, mantendo a voz firme. Vender era a resposta da sua mãe para qualquer problema com um cavalo, seja uma lesão, uma doença ou um temperamento difícil. Prince é um cavalo inteligente. Acho que é por isso que o Sr. Broke está tendo tanta dificuldade com ele. Ele é um bruto e um. Seu pai acenou com a mão, pedindo silêncio. Vamos lá, não sejamos grosseiros. Caroline fechou a boca, contendo sua resposta, e virou-se para pegar um jornal no tabuleiro de chá. Ler o The Times era outro dos seus hábitos que sua mãe desprezava. No entanto, seu pai permitia. Ele dizia que era bom para uma jovem saber o que estava acontecendo no mundo, para pensar por si mesma. Sua mãe preferia que ela lesse um daqueles sermões monótonos e sem vida de um pregador ou outro. Sua mãe e seu pai continuaram murmurando. Seu pai habilmente mudou a conversa para assuntos que agradariam à sua mãe. Caroline vasculhou as manchetes. O governo estava começando a aumentar suas medidas ofensivas contra a América por causa das disputas de fronteira. Ela esperava que não levasse a outra guerra, especialmente quando já estavam lutando contra Napoleão. Ela se voltou para a sessão de corridas do jornal, e sua atenção foi capturada por uma história algumas polegadas abaixo da página. Seu coração acelerou quando ela mergulhou no relato. O ilustre senhor Elias Sorensen está de volta às nossas costas e foi visto entregando vários puros sangues de primeira linha aos ocupantes da elite de Londres e do campo ao redor. Dizem que o nativo do Kentucky é o melhor treinador e criador de cavalos do mundo. Seus clientes pagam generosamente por seus serviços e entregar essas belas criaturas a cada poucos anos para que possamos desfrutar de performances verdadeiramente espetaculares nos dias de corrida. A senhora Ezra Jones ouviu com a elegível Lady Hannah na ópera da noite passada. Caroline ignorou a última parte do artigo, não tendo interesse em se envolver em fofocas da sociedade. No entanto, a primeira parte da história foi o que a cativou. Se Elias Sorensen era tão bom quanto o jornal indicava, talvez ele pudesse fazer algo com o Prince? Ela fechou o jornal, esperando até que sua mãe se retirasse para a sua cesta da tarde. Caroline pegou o jornal, encontrou a página correta e se juntou ao pai no sofá assim que a porta da sala foi fechada. Seus movimentos foram tão bruscos que quase fizeram o pai derramar as últimas gotas de chá no fundo de sua xícara. Caroline, tenha cuidado, repreendeu ele gentilmente, colocando sua xícara e pires em uma mesa lateral. O que aconteceu com você? Papa, ouça. Acabei de ler um artigo que pode nos ajudar com o Prince. Ela apontou para a manchete do artigo onde ele deveria começar a ler e entregou o jornal para ele. Caroline observou sua expressão com respiração suspensa, tentando avaliar o que ele estava pensando pelos olhos. Quando ele terminou, ele dobrou o jornal e o deixou de lado. Bem, perguntou Caroline animada. Bem, o quê? Eu sei que este senhor Sorensen foi visto jantando com a senhora Aldridge. Não, não é isso. E se pudéssemos ir para Londres e ver se ele treinaria o Prince? Ele é o melhor treinador do mundo, Papa. Certamente, ele pode nos ajudar. A desesperança que Caroline tentava manter à distância rapidamente subiu à superfície, ameaçando explodir por completo. Se eles não pudessem progredir com o Prince em breve, será que sua mãe conseguiria convencer seu pai a vendê-lo? Já ouvi falar do senhor Sorensen, embora nunca tenha tido o prazer de comprar de sua fazenda. No entanto, tenho certeza de que ele é um homem muito ocupado, Caroline. Caroline se ajoelhou no chão diante de seu pai, que tentou fazê-la levantar, mas ela não cedeu. Papa, sinto algo sobre Prince. Eu tenho certeza de que se alguém se dedicar a entendê-lo, ele pode se tornar um dos maiores corredores de sua época. Sei que você acha que devemos dar tempo ao senhor Broke, mas tenho medo de que, se o fizermos, ele arruine Prince sem volta. Por favor, por mim, você poderia ir a Londres e pelo menos falar com o senhor Sorensen? Seu pai parou por um momento, parecendo que uma guerra estava acontecendo em sua cabeça. Ele suspirou profundamente, permitindo que um sorriso se espalhasse por suas bochechas após vários segundos. Ele a segurou pelos cotovelos e a puxou de volta para o sofá. Muito bem. Ele mal teve a chance de pronunciar essas palavras antes de Caroline jogar os braços ao redor de seu pescoço em um abraço selvagem. Vem agora, ele disse, gentilmente afastando-a dele. Nada disso. Realmente, Caroline. Você não é mais uma criança. Seu tom estava cheio de risadas. Vou procurar esse senhor Sorensen. E você virá comigo. Com seus poderes de persuasão, talvez possamos convencê-lo a nos ajudar juntos. Oh, obrigada, papai. Eu sei que você não vai se arrepender disso. Eu tenho tanta confiança no Prince. Quero que ele tenha a melhor chance possível. Caroline sentiu vontade de chorar. Os últimos meses haviam sido exaustivos, assistindo à margem, sentindo-se impotente para fazer qualquer coisa. Agora, ela sentia como se pudesse fazer algo pelo Prince além de ficar girando seus polegares. Há uma condição, disse seu pai, ficando sério mais uma vez. Você deve dizer à sua mãe que está indo visitar lojas ou modistas, ou algo assim. Eu não quero ser obrigado a ouvir outra palestra sobre como eu te mimo com os cavalos. Concordo. Eu realmente preciso ir à modista. Estou precisando de um novo traje de equitação. Ela se levantou, piscando maliciosamente para ele. Eu não acho que isso é o que sua mãe teria em mente. Rindo, ele também se levantou, pegou o jornal e se preparou para se aposentar em seu estudo até o gongo soar, anunciando que era hora de se vestir para o jantar. Quando podemos partir, papai? Caroline perguntou, parando antes da entrada da sala. Gostaria de partir logo de manhã. O artigo disse que ele só estará em Londres por mais alguns dias e eu detestaria perdê-lo. De acordo. Vou pedir à minha empregada para preparar minha mala imediatamente. Caroline se aproximou e beijou o pai no rosto, arrancando um sorriso dele. Obrigada, papai. Tenho certeza de que o senhor Sorensen nos ajudará. Ela saiu da sala e correu em direção às escadas. Pelo menos, espero que ele nos ajude. Capítulo 3 Londres, julho de 1810 Elias estava em pé na janela do seu hotel, olhando para as ruas movimentadas enquanto o sol começava a se pôr. Ele alisou o casaco do seu melhor terno, comprado especialmente para causar boa impressão nos seus clientes de Londres. Ele havia sido convidado para assistir à ópera naquela noite com o Lorde Althorn e sua esposa, e não podia recusar. Essas eram as últimas noites que ele teria que passar na agitada cidade. Embora preferisse a tranquilidade, estava começando a ficar louco sentado em seu quarto de hotel lendo livros. Uma batida soou na porta, e Elias se virou. Ele caminhou até a porta e abriu, vendo que um mensageiro estava do lado de fora. Sim? Ele perguntou, olhando para baixo para o menino. O menino entregou-lhe um cartão de visita e deu um passo para trás. Por favor, senhor. Há um cavaleiro lá embaixo que gostaria de falar com o senhor. Elias arqueou uma sobrancelha. A maioria dos seus outros contatos em Londres simplesmente subiria para vê-lo. Talvez este fosse um novo cliente em potencial. Elias leu o nome no cartão em voz alta. Lorde Richard Russell, é isso? Sim, senhor, respondeu o menino. Elias virou-se e olhou para o relógio de pêndulo do outro lado da suíte. Muito bem, tenho alguns minutos. Por favor, o conduza até aqui. Muito bem, senhor. O menino se virou e se afastou apressadamente. Elias fechou a porta, colocando o cartão de visita na mesa lateral na entrada. Ele caminhou de um lado para o outro ali por vários minutos enquanto esperava, curioso sobre o que esse cavaleiro queria com ele. Ele não teve que esperar muito, pois alguns minutos depois, uma nova batida soou na porta. Elias abriu e viu não apenas um cavaleiro alto e robusto esperando, mas também uma bela jovem ao lado dele. Ele limpou a garganta, tentando esconder sua surpresa. Senhor Sorensen, perguntou o cavaleiro, sorrindo amplamente. Peço desculpas. Eu não percebi que você estava de saída. O que tenho a dizer não vai tomar mais que um momento do seu tempo. Claro, vossa senhoria. Por favor, entrem. Elias os cumprimentou, a jovem o observando com ousadia. Diferentemente das outras debutantes que ele havia conhecido, ela não demonstrou nenhuma timidez ou submissão. Elias fechou a porta e ofereceu assentos perto da lareira. Como posso ajudá-lo, meu Lorde? Primeiro, vamos fazer as apresentações. Lorde Bamburi perguntou, olhando para a jovem. Elias se perguntou se ela seria sua esposa. Não era incomum para os homens terem esposas mais jovens. Certamente, respondeu Elias, esperando. Parece que o senhor já me conhece, Elias Sorensen. Ele estendeu a mão e eles apertaram as mãos. Elias tentou não olhar para a jovem, mas ela o encarou de forma muito ousada. Seus cachos castanhos escuros fluíam em ondas sedosas sobre seus ombros e suas costas. Seus olhos castanhos brilhantes estavam cheios de inteligência, quase desafiando-o. Sua pele suave e de cor marfim estava tingida com um rosado suave nas bochechas. Ela ergueu o queixo, seu pescoço longo e elegante a fazendo parecer uma princesa. Seu olhar voltou para seus olhos. Ela ainda o encarava sem pestanejar. Ele achou isso ao mesmo tempo perturbador e refrescante. Ela era bonita, com uma aura escura e misteriosa que ele normalmente não se sentia atraído. Mas havia algo nela que despertava sua consciência. Ele se forçou a desviar os olhos dela. É um prazer conhecê-lo. Eu sou Lorde Bamburi, como você sabe, e está em minha filha, Lady Caroline. Elias assentiu para ela, e ela fez o mesmo em retorno. Eles se sentaram, e Lorde Bamburi limpou a garganta antes de começar. Vou direto ao ponto, Sr. Sorensen. Temos um problema com um cavalo. Lorde Bamburi olhou para sua filha. Elias soltou uma risada, balançando a cabeça. Em minha experiência, raramente é o proprietário quem tem um problema com o cavalo. Em vez disso, é o cavalo que tem um problema com o proprietário. Os olhos de Lady Caroline subiram para ele. Ela franziu a testa, endireitando-se em sua cadeira. Ele se perguntou se ela teria coragem de interromper uma conversa em que seu pai estava envolvido com outro homem. Ela parecia muito querer se opor. Não quero desrespeitá-lo, meu senhor, acrescentou Elias, tentando dissipar a tensão instantânea que seu comentário havia criado na sala. Embora tenha sido Lady Caroline quem parecia chateada em vez de seu pai. Não me ofendeu. Acredito que você esteja certo, no entanto. Aqui está o cerne da questão. Comprei um garanhão árabe alguns meses atrás, mas tivemos um terrível tempo encontrando um treinador que pudesse domá-lo. Ele é uma fera selvagem, sabe, disse Lorde Bamburi. Vimos o artigo sobre você no The Times ontem. Nós nos perguntamos se você poderia nos ajudar, senhor Sorensen, acrescentou Lady Caroline. Elias recostou-se, olhando entre os dois. Em todo o tempo que passou na Inglaterra, nunca soube de um homem que levasse sua filha a reuniões de negócios desse tipo. De fato, ele tinha certeza de que isso ia se transformar em uma proposta de negócio. O que você está me pedindo, Lorde Bamburi? Elias voltou sua atenção para ele, ignorando a explosão de Lady Caroline. Ela bufou, acomodando-se de volta em sua cadeira. Lorde Bamburi inclinou-se para a frente, parecendo desesperado. Já passei por dois treinadores e o terceiro é ainda pior que os dois anteriores. Acho que ele tem um lado cruel. Isso é um eufemismo se já ouviu um, Lady Caroline explodiu. Seu pai lhe deu um olhar severo e depois se virou para Elias. Nós nos perguntamos se você poderia voltar para minha propriedade no campo para dar uma olhada nele. Ver se você pode saber o que estamos fazendo de errado, disse Lorde Bamburi. Quantos anos tem esse cavalo? Perguntou Elias. Ele tem dois anos. Ainda não foi domado, respondeu Lady Caroline por seu pai mais uma vez. Elias ergueu uma sobrancelha, imaginando que tipo de homem permitiria que sua filha falasse por ele. Lorde Bamburi parecia perceber a confusão de Elias e o afastou da lareira para que pudessem conversar em mais privacidade. Eu sei que pode parecer estranho que eu tenha trazido minha filha comigo hoje, mas o cavalo é dela, na verdade. Ela e eu sempre compartilhamos uma paixão por cavalos, e ela é uma excelente cavaleira e cuidadora dos animais em nosso estábulo. Peço desculpas se a atitude franca dela é desanimadora. Elias balançou a cabeça. De jeito nenhum, mentiu. Lamento dizer que não posso ajudá-lo, Lorde Bamburi. Estou previsto para ir a Liverpool depois de amanhã para pegar meu barco de volta para os Estados Unidos. Por favor, eu não pediria se não estivéssemos desesperados. Se sairmos amanhã de manhã cedo, podemos estar de volta à minha propriedade a tempo do chá, e você pode dar uma olhada nele. Por favor, Sr. Sorensen, prometo que farei valer o seu tempo, disse Lorde Bamburi em um tom baixo. Elias olhou novamente para Lady Caroline, que os observava de perto. Ela parecia capaz de derreter pedra com seu olhar, tão intenso era. Elias suspirou. Não sei, meu senhor. Eu deveria ter ido para a ópera há alguns minutos. Como vinte libras soam. E isso é apenas para olhar o animal. Quem sabe, talvez eu possa convencê-lo a ficar um pouco mais e trabalhar sua magia? Lorde Bamburi sorriu. Vejo que você gosta de elogiar, mas não sou um mágico, meu senhor. Simplesmente ouço o cavalo. Elias olhou para Lady Caroline, que parecia ficar cada vez mais agitada à medida que a entrevista improvisada continuava. Uma dama nervosa se já viu uma. No entanto, Lorde Bamburi parecia um companheiro fácil de lidar, então ele continuou. Confesso que estou entediado sentado em meu hotel esperando pelo navio. Talvez eu vá com você apenas para mudar de cenário. Mas não faço promessas quanto ao seu cavalo. Lorde Bamburi estendeu a mão. Isso é tudo que peço, senhor Sorensen. Apenas dê uma chance ao nosso garoto. Elias começou a caminhar em direção à pequena escrivaninha no outro canto da sala. Bem, acho que há um acordo. Pelo menos, ver o seu cavalo me dará algo para fazer além de ficar aqui sozinho lendo. Eles riram. Agora, realmente devo ir, meus amigos estão me esperando na ópera. Claro, peço desculpas por mantê-lo tanto tempo. Meu endereço está no meu cartão. Você nos encontrará lá às seis da manhã de amanhã? Às seis em ponto, respondeu Elias. Lorde Bamburi acenou com um sorriso e acenou para a filha. Venha, Caroline. Boa noite, Lorde Bamburi. Lady Caroline, ele acenou enquanto Lady Caroline passava. Ela não ofereceu um sorriso, mas simplesmente o cumprimentou com um aceno ao passar por ele. Elias seguiu-os até o corredor, trancou sua porta e desceu para o saguão para pegar um táxi. No entanto, enquanto ele chamava um coche, Lorde Bamburi se aproximou novamente. Posso deixá-lo em algum lugar, senhor Sorensen? Estamos indo para casa, e não seria problema algum, perguntou Lorde Bamburi. Elias hesitou por um momento. Ele não estava certo se queria estar perto de Lady Caroline mais do que tinha que estar. Ela não parecia gostar dele nem um pouco. Isso é muito gentil da sua parte, disse ele, prestes a recusar. No entanto, Lorde Bamburi interpretou isso como aceitação da oferta. Ótimo. Teremos a chance de nos conhecer melhor então. É para a Ópera de Londres que está indo? Elias mal podia recusar sua oferta agora. Ele suspirou e o seguiu, entrando na carruagem que ele indicou. Sim, é lá. Receio que chegarei muito tarde. Elias olhou para Lady Caroline enquanto se acomodava, incapaz de ler sua expressão na penumbra. É muito gentil da sua parte oferecer-se para me levar, Lorde Bamburi. De forma alguma, de forma alguma, ele cantarolou enquanto se acomodava no banco ao lado de sua filha. Você está nos fazendo um grande favor ao vir ver o príncipe. Isso é o mínimo que podemos fazer. Lorde Bamburi bateu no teto da carruagem. Ópera de Londres. Elias, ele chamou, e em breve eles estavam rolando pela rua entre o amontoado de carruagens. Então, você é de Kentucky? Muito fascinante, Lorde Bamburi começou, tentando fazer conversa fiada. Sim, é um estado lindo. Você já foi para a América? Não, não tive esse prazer, respondeu Lorde Bamburi. Elias teve a sensação distinta de que ele não encontraria prazer algum. Elias levou um momento para olhar o homem de perto. Ele tinha uma estrutura robusta e um ar de atletismo. No entanto, provavelmente estava mais acostumado a frequentar salões de baile e assistir a corridas do que sujar as mãos. Ele parecia rico o suficiente. Ele tinha dinheiro para contratar qualquer trabalho que precisasse ser feito. Bem, é um lugar selvagem. Não temos óperas nem nada de cultura para oferecer. Elias observou Lady Caroline, que ainda não tinha dito nada desde sua aparição na carruagem. Às vezes é uma existência solitária. Por que você não tomou uma esposa, Sr. Sorensen? Um homem bonito e rico como você teria pouco problema em encontrar uma noiva, tenho certeza, disse Lorde Bamburi casualmente. Ele olhou pela janela, observando as carruagens passarem ao invés de fazer contato visual com ele. Foi só então que Lady Caroline olhou para cima, e seus olhos se encontraram. Na luz tremeluzente da lanterna que entrava pelas janelas, ele pôde ver seu olhar de constrangimento com a pergunta do pai. Quando meu pai morreu alguns anos atrás, parecia haver pouco tempo para assuntos do coração com a fazenda para cuidar. Talvez um dia eu possa ser persuadido a me estabelecer. Por agora, estou contente como estou. Elias observou o rosto de Lady Caroline enquanto dizia as palavras, esperando que ela não estivesse formulando ideias naquela cabecinha bonita. Ela não parecia ser do tipo conspirador e rapidamente se afastou sem nem sequer um vestígio de rubor. Ele e Lorde Bamburi fizeram pequena conversa pelo resto do caminho até a casa de ópera, e quando chegaram, ele se despediu apressadamente e saiu da carruagem. Até amanhã, Sr. Sorensen. Espero que tenha uma noite agradável, disse Lorde Bamburi. Elias sorriu para ele e fez um aceno rápido para Lady Caroline, que não disse nada. Boa noite, ele respondeu e saiu. Fechando os olhos, ele tentou convencer a si mesmo de que tudo ficaria bem. Ele estava tão ansioso para voltar para casa. O vago desassossego que sentiu pela chance de sua viagem poder ser adiada fez seu coração afundar de decepção. Em que me meti? Ele se perguntou enquanto subia os degraus. Capítulo 4 Londres, julho de 1810 Homem insuportável, Caroline disse, andando de um lado para o outro no foyer da casa de sua família em Londres, enquanto esperavam pelo Sr. Sorensen. Já se passaram 15 minutos e ele ainda não chegou. Eu não ficaria surpresa se ele decidisse não vir conosco e não tivesse a decência de nos escrever uma nota dizendo isso. Seu pai a observou da cadeira perto da porta, bocejando. Ele colocou o jornal que estava lendo de lado e se levantou, esticando as costas. Foi você quem sugeriu vir pedir sua ajuda e conselho, minha querida. O que é que você não gosta no homem? Caroline não queria admitir a verdadeira razão, especialmente para o pai. Geralmente, ela odiava ser o centro das atenções quando se tratava de homens. Mas o Sr. Sorensen a havia tratado como se fosse apenas uma garotinha boba. Talvez fosse o medo de que ele a tratasse como o Sr. Broke havia tratado-a no treinamento de Prince. Ela não queria pensar na outra razão. Ela balançou a cabeça. Eu não gostei da atitude dele. Ele foi muito abrupto ontem à noite, não foi, papai? E parece que ele não tem nenhum respeito pela sua posição ou pelo seu pedido. Eu não gostei de ver você implorando. Seu pai soltou um bufar e uma risada ao mesmo tempo. Eu não fiz nada disso, e não quero que você repita esses sentimentos para sua mãe também. Entendeu? Ele também balançou a cabeça, murmurando baixinho. Já estou em águas quentes o suficiente com ela. Ele se aproximou dela, segurou suas mãos e a fez parar. Ela olhou para seus olhos gentis e se perguntou como era sortuda por ter um pai que se importava tanto com ela. Ele nunca a tratou como se suas opiniões fossem sem importância. Papai, tenho medo de que o Sr. Sorensen não possa nos ajudar. Ele está a caminho da América, e mesmo que possamos convencê-lo a ficar um pouco mais, o que diferença farão alguns dias? Seu pai colocou o dedo sob o queixo dela e o ergueu, fazendo-a encontrar seu olhar. Eu sei que você está desanimada, minha querida. Mas tenho um pressentimento sobre o Sr. Sorensen. Eu, particularmente, gosto da sua atitude sem rodeios. Eu teria pensado que você também gostaria. Parece que vocês são muito parecidos nesse sentido. Caroline deu um sorriso travesso e se virou. Talvez fosse por isso que ela não gostava dele. Eles estavam destinados a bater de frente. Ela podia sentir que o Sr. Sorensen tinha uma teimosia em relação a ele. Ele não era um homem que se curvaria facilmente à vontade de uma mulher, ou de qualquer pessoa, aliás. Estou tentando, papai. Como você disse, é difícil não ficar desanimada. Ela suspirou. Muito bem. Farei o meu melhor para ser cordial. Além disso, ele só estará conosco por um dia. Se ele tiver o que quer, acrescentou seu pai. Acho que a maioria dos homens pode ser persuadida a fazer o que queremos, se aplicarmos a quantidade certa de força. Quer dizer, se você tendurar dinheiro suficiente na frente deles? Caroline rebateu, rindo da carranca do pai. Estou ofendido, disse ele em tom de brincadeira, colocando a mão sobre o coração dela. Sou um cavaleiro e nunca me rebaixaria a subornar alguém, se é isso que está insinuando. Caroline ficou na ponta dos pés e deu um beijo na bochecha barbeada do pai. Nunca sonharia com isso. Ela baixou nos calcanhares e caminhou pelo hall até a porta da frente. Ela espiou pela janela a tempo de ver um táxi puxando para a frente da casa. A cabeça do Sr. Sorensen apareceu, e ele saltou do táxi, pagou o motorista e pegou uma grande mala e uma bolsa menor da parte de trás do pequeno veículo. Ele tirou o chapéu, revelando seus cabelos curtos e escuros. O motorista tentou ajudá-lo a subir os degraus com as malas, mas o Sr. Sorensen o dispensou. Ele levantou a mala com uma mão e a colocou de lado, músculos se destacando sob as mangas da camisa. Caroline sentiu suas bochechas corarem e se afastou da janela. Nosso convidado chegou, papai. Caroline se afastou e foi pegar os poucos itens que levaria com ela na viagem de volta para a propriedade rural da família. Ela tinha trazido sua pequena bolsa e um livro, sabendo que provavelmente passaria todo o tempo dentro de suas páginas enquanto os homens discutiam política ou qualquer outro assunto em que ela não seria convidada a participar. Um minuto depois, ouviu-se uma batida na porta e o mordomo foi atender enquanto seu pai dava as últimas instruções para os empregados da casa. Cabia a Caroline receber o Sr. Sorensen quando ele chegasse à casa. Bom dia, Sr. Sorensen. Muito bom de sua parte finalmente nos honrar com sua presença, ela disse, as palavras saindo de sua boca antes que tivesse a chance de pensar. Ele ergueu uma sobrancelha e tirou o chapéu. Sem o terno formal, ele parecia mais um cowboy americano andarilho. Ele usava um terno marrom de viagem e botas resistentes que qualquer outro homem teria descartado há muito tempo. Seu chapéu parecia ter visto dias melhores, manchado com marcas escuras e poeira. Tive um pouco de dificuldade em encontrar a casa, mas estou aqui, de qualquer forma. Se você não precisar mais dos meus serviços, ficaria feliz em seguir para Liverpool. Bobagem. Estamos muito felizes em tê-lo aqui, disse o Lorde Bamburi, lançando um olhar de aviso para Caroline. Ela baixou a cabeça e deu espaço para os homens apertarem as mãos. Ela foi até a porta e colocou seu chapéu enquanto eles trocavam amabilidades. Vamos, perguntou seu pai depois que terminaram, colocando a mão no ombro do Sr. Sorensen e levando-o até a porta. Seu pai pegou seu livro e jornal na saída, mal percebendo Caroline enquanto passavam. Ela revirou os olhos, se preparando. Eu vou ignorá-lo durante todo o caminho para casa. Sem dúvida, eles farão o mesmo comigo, de qualquer maneira. Ela tentou convencer a si mesma de que não importava, mas no fundo, estava irritada em admitir que sim. Porque ela deveria se importar se este americano atrasado notasse ela. Ela era realmente tão vaidosa afinal? Ela sempre se orgulhou do fato de que não era como as outras garotas da idade dela, sempre trabalhando tão duro para chamar a atenção dos pretendentes. Talvez ela não fosse tão diferente. Ela seguiu os homens para a carruagem, reprimindo os pensamentos perturbadores. Seu pai ajudou a entrar na carruagem e depois permitiu que o Sr. Sorensen subisse ao lado. Ele sentou-se em frente a ela, seus olhos varrendo além dos dela. Ela se acomodou no lado oposto do banco, e seu pai logo se juntou a ela. Quão longe é a sua propriedade, Lorde Bamburi? Perguntou o Sr. Sorensen enquanto o cocheiro fechava a porta com um clique alto. Não muito longe, cerca de quinze milhas. Eu acho que você vai gostar. Está longe de qualquer vizinho e tem uma pequena floresta ao redor da casa. Tenho certeza de que é adorável, embora eu duvide que tenha tempo para explorar suas florestas. É o cavalo que eu quero ver, disse o Sr. Sorensen. Quão longe fica Liverpool da sua casa então? Você está com tanta pressa de nos deixar, Sr. Sorensen? Mal começamos nossa jornada. Como você pode chamar isso na América? Caroline se juntou, incapaz de suportar mais sua atitude. Ele os estava tratando como se fossem uma tarefa detestável. Afinal, seu pai estava pagando ele. Ele deveria ser grato. O Sr. Sorensen endireitou-se, prendendo o olhar com ela. Seu olhar firme era desconcertante. Quinze milhas mal é uma jornada, Lady Caroline. Eu chamaria isso de uma curta viagem até a cidade. Eu tenho que viajar duas vezes essa distância para ir à cidade mais próxima em busca de suprimentos em casa. Caroline nada disse, olhando pela janela enquanto os homens continuavam a conversar. As ruas estavam movimentadas ao redor dos mercados, mas quando chegaram aos arredores da cidade, o tráfego começou a diminuir. Caroline respirou aliviada quando estavam na estrada aberta uma hora depois. Ela abriu seu livro e começou a ler, esperando ter um pouco de paz para aproveitá-lo. Mas ela achou difícil se concentrar com uma orelha erguida para ouvir a conversa dos homens. Sua tranquilidade não durou muito, pois seu pai logo pegou seu livro e pediu permissão ao Sr. Sorensen para fazer alguma leitura. Gostaria de ler meu jornal? Ele ofereceu. Ah, não obrigado. Acho que vou apenas apreciar a paisagem. Não sou muito de leitura. Caroline segurou uma réplica com dificuldade, embora sua revelação não fosse uma surpresa em sua mente. Ele parecia ser o tipo de homem que preferia se imergir na natureza, em vez de ficar parado com um livro em mãos. Ela virou uma página, mas percebeu que não havia compreendido o que acabará de ler. Com um suspiro frustrado, ela fechou o livro e foi ver a paisagem também. O Sr. Sorensen olhou para ela, seus olhos azuis como poços escuros e misteriosos. Ela desviou o olhar para ele, seu coração batendo mais rápido. Ela poderia ter se chutado por sua reação, mas tentou manter sua máscara calma e indiferente no lugar. Era melhor descobrir sua resposta surpreendente na privacidade de seu quarto mais tarde. — Sim, Sr. Sorensen, ela perguntou curtamente. — Há algo que você queria? Ele deu de ombros. — Eu pensei que você poderia me contar um pouco sobre o seu cavalo. — O nome dele é Prince, ela respondeu, colocando o livro de lado. Ela apertou as mãos com força no colo. — Por que ela estava sendo tão lacunica? Nem ela mesma se entendia. — Ela suspirou, suavizando. — Ele é um lindo árabe, com uma pelagem marrom rica. — Eu sei que ele tem o potencial para ser um grande corredor um dia. — E por que é isso? — perguntou o Sr. Sorensen, estudando-a atentamente. Era a primeira vez que ele parecia querer ouvir o que ela tinha a dizer. Sua análise era desconcertante. Ela se mexeu na cadeira, se preparando para a batalha que viria a seguir. Sem dúvida, ele tentaria convencê-la de suas opiniões sobre Prince. — Não sei como sei. Apenas sinto. Eu, eu posso ver isso em seus olhos. Ele nasceu para correr, e sabe disso. Ela esperava que o Sr. Sorensen risse, mas em vez disso, ele simplesmente sentou lá assistindo-a. Após vários segundos, ele acenou com a cabeça. — Vamos ver então, não é? — Eu entendo o que você quer dizer. Eu também não consigo sempre explicar esse sentimento. É apenas uma sensação que se tem sobre certos cavalos, não é mesmo? A resposta dele a surpreendeu, e ela teve que pensar por um momento em uma resposta apropriada. — Eu, sim. Ela deu uma risada curta. — Ninguém entende quando eu digo isso. Eu acho que meus amigos pensam que eu sou insana. — Bem, então eles não têm compreensão de cavalos também, então por que ouvi-los? Ele sorriu para ela, e ela não pôde deixar de retribuir. Ele era charmoso de uma maneira rústica e abrupta. Uma pausa se seguiu por alguns minutos, e ele voltou sua atenção para os campos verdes ondulantes pontilhados de ovelhas e a eventual vaca leiteira. Ela procurou algo para dizer para manter a conversa fluindo. — É muito diferente aqui? — Quero dizer, de quem tá aqui. Sua voz parecia trêmula em seus ouvidos, mas ela esperava que o Sr. Sorensen não percebesse. — É muito mais plano. — Sinto falta das montanhas, ele respondeu. — Você tem muito mais chuva aqui também. — Estou acostumado com o calor. — Você está longe de casa há muito tempo? — Ele deu de ombros, pensando por um momento. — Cerca de quatro meses. — Mas estou ansioso para voltar para casa. — Você deve ter muito trabalho a fazer quando voltar. Caroline não pôde deixar de observar a boca dele enquanto ele falava. Ela olhou para longe, sentindo um leve rubor subindo em suas bochechas. — Meu irmão mais novo pode cuidar do trabalho. — Mas em breve será época de acasalamento, e ele prefere que eu cuide dessa parte das coisas. — Quantas éguas você acasala a cada ano? — Cerca de cinquenta. — Os olhos de Caroline se abriram muito. — Cinquenta? — Meu Deus, tantos assim? — Ele riu. — Bem, sim. — Nós fornecemos cavalos para pessoas em todo o mundo, sem mencionar os Estados Unidos. — E cada um dos potros está destinado a ser um grande corredor. — Você pode fazer o seu melhor para promover bons garanhões e éguas, mas no final, um grande corredor tem mais a ver com o coração. — Bem, você sabe. — Você vê isso em Prince. Caroline concordou com a cabeça, intrigada com a maneira como ele falava. Ele tinha uma profundidade que ela havia ignorado anteriormente. E apesar de sua promessa anterior de ignorá-lo durante toda a viagem, ela queria saber mais sobre ele. — O que seu irmão faz? — Perguntou seu pai, entrando na conversa. Caroline sentiu como se sua única chance tivesse sido roubada. O Sr. Sorensen começou a conversar novamente com seu pai, mas antes que ela fosse completamente esquecida, ele acenou com a cabeça e sorriu para ela. Ela se virou, pegando seu livro. Suas bochechas ficaram quentes, e ela fez o melhor para manter seus olhos treinados na página. O Sr. Sorensen era diferente do que ela havia pensado no começo, um bruto sem cultura. Parecia haver uma profundidade nele que ele mantinha bem guardada, como uma fonte secreta no meio do deserto. O Sr. Sorensen era de fato um enigma. Capítulo 5 Levou mais tempo do que o Lorde Bamburi havia lhe dito para chegar à propriedade. No entanto, um pneu furado era o culpado pelo tempo perdido, não o seu senhorio. Quando eles chegaram rolando pelos portões, o sol já estava se pondo no horizonte. Bem, será tarde demais para olhar para o príncipe esta noite. Teremos que esperar até de manhã. Minhas desculpas, Sr. Sorensen, disse Lorde Bamburi e desceu da carruagem. Elias o seguiu e depois esperou para ajudar Lady Caroline a descer da carruagem. Ela pegou sua mão, agradecendo-o em voz baixa. Não nos dará muito tempo. Terei que partir amanhã à tarde para Liverpool se quiser pegar meu navio, respondeu Elias. Ele soltou a mão de Lady Caroline, e ela se apressou para entrar na casa. Ele não estava certo se sua tentativa de conversa durante a primeira parte da viagem havia feito algo para dissipar suas defesas. Ainda assim, a barreira que ela ergueu entre eles parecia muito intacta. Suspirando, ele seguiu Lorde Bamburi para dentro da casa, dizendo a si mesmo que não importava se uma dama inglesa não gostava dele. Ele tinha que lidar com muitos outros que gostavam. Entre, Sr. Sorensen. Não teremos tempo de trocar de roupa antes do jantar, mas isso não importará. Será como a primeira noite no mar, não é mesmo? Disse Lorde Bamburi jovialmente. Elias gostava cada vez mais do homem à medida que o conhecia melhor. Ele podia ser parte da elite da sociedade, mas não era nada como os esnobes de volta em Londres. Ele entrou e ficou impressionado com a beleza da casa. O sagom era grande, mas não excessivo. Flores frescas estavam em vasos por toda a sala. Uma luz suave de velas iluminava as lajes de mármore branco e as antigas paredes de pedra, homenageando a longa história da casa misturada com elementos modernos. Embora ele não quisesse admitir, ele adorava explorar casas antigas como essa. A Inglaterra ostentava uma história muito mais longa do que a América. A arquitetura dos castelos e casas que ele havia visitado em todo o país o fascinava. — Senhor Sorensen, eu gostaria de apresentar minha esposa, Lady Bamburi. Lorde Bamburi foi até uma mulher mais velha vestindo traje formal de noite. Ela também tinha um olhar que era um passo acima de uma carranca, colocando-o na defensiva. Ele caminhou para a frente, estendendo a mão. — Como vai, Lady Bamburi? Ele tentou dar seu sorriso mais desarmante. Quando ela apertou sua mão, ele a beijou. Ela parecia desgostosa com o gesto e ele rapidamente soltou sua mão. — Como vai? Ela disse, observando-o pelo canto do olho enquanto se virava para o marido. — Quem é essa pessoa, Richard? Ela perguntou, falando como se ele nem estivesse presente na sala. Ele reprimiu uma risada e deu um passo para trás. Lady Caroline veio logo depois, tendo deixado seu casaco e chapéu na porta da frente com um mordomo. — O senhor Sorensen é um treinador de cavalos de renome mundial, minha querida. Ele está aqui para dar uma olhada em Prince e ver se ele pode nos oferecer algum conselho sobre seu treinamento. O tom envergonhado do Lorde Bamburi comunicava tudo. Sua esposa não gostava dele e nem o conhecia. E Elias tinha pouco tempo para mudar a opinião dela sobre ele. Não que ele quisesse tentar. — Vamos para o jantar? — Esperávamos que você chegasse em casa a horas, disse Lady Bamburi, virando as costas para ele. Lady Caroline franzia levemente a testa enquanto seus pais se afastavam. — Peço desculpas, senhor Sorensen. — Minha mãe não aprova que eu passe todo o meu tempo no estábulo. Sua frieza não é direcionada a você. Lady Caroline olhou para ele, seus olhos cheios de tristeza. — Eu entendo, Lady Caroline. Leva muito mais para me machucar, eu lhe garanto. Mas obrigado por dizer o que disse. Ele ofereceu o braço a ela e ela hesitou antes de ligar seu braço no dele. Ele a levou pelo corredor e logo alcançaram seus pais. O mordomo abriu a porta da sala de jantar, e todos entraram na sala. A mesa era muito menor do que as que ele havia encontrado em Londres, para sua surpresa. As configurações eram muito mais confortáveis e relaxadas, e ele ficou feliz quando eles não estavam tão longe que ele tinha dificuldade em ver o branco de seus olhos. Lorde e Lady Bamburi sentaram-se na cabeceira e na extremidade da mesa, como era costume, e Elias foi ajudar Lady Caroline com sua cadeira. Ele foi o último a sentar-se em frente à Lady Caroline, e logo o primeiro prato foi servido. — Meu marido me disse que você é da América, senhor Sorensen. Isso qualifica melhor como treinador de cavalos? — As condições são muito mais selvagens lá, presumo — disse Lady Bamburi enquanto levantava o garfo à boca. Elias estava prestes a dar uma mordida, mas abaixou o garfo. Na verdade, até mesmo a maneira como os americanos comem é retrógrada. Elias olhou para suas mãos. Ele nunca conseguia se acostumar a comer com o garfo na mão esquerda e a faca na direita. Em vez disso, cortava sua carne com a faca na mão direita e depois trocava os utensílios de lugar. Ele sorriu para ela sem se importar e deu sua mordida. Ela o observou com uma mistura de horror e repulsa. No entanto, Lady Caroline parecia achar engraçado e soltou uma risada abafada. — Sou um pouco rude, sim, Lady Bamburi. — Não há como negar isso. — No entanto, não tenho certeza se você está sendo justa com os americanos. Quando se vive em áreas selvagens, como eu, é preciso adquirir algumas dessas tendências apenas para sobreviver. Pegue os ataques dos índios, por exemplo. — Não posso dizer quantas vezes quase perdi minha vida. Ele se inclinou em direção à Lorde Bamburi, ou meu escalpo. Suas palavras tiveram o efeito desejado, pois Lady Bamburi cobriu o peito com a mão, parecendo chocada. — Eu não sabia que ainda era tão ruim. Eu pensei que o seu governo tivesse planos para se livrar dos índios, movê-los para terras mais a oeste, ou algo assim. Elias engoliu em seco, começando a se sentir desconfortável. Ele não gostava de como os povos nativos estavam sendo tratados em seu país de origem. Na realidade, o povo americano eram os intrusos, roubando terras que não eram suas. Mas ele era apenas uma voz entre milhares que clamavam pela realocação das tribos. Ele baixou a cabeça. — Existem conversas sobre tais medidas, mas há pouco a ser feito. Eles não lutam da mesma forma que nós. — E são difíceis de rastrear. Ele olhou para Lady Caroline, que parecia sentir seu desconforto com a direção da conversa. — Mamãe, o Sr. Sorensen estava nos contando sobre sua fazenda em Kentucky. Você sabia que ele tem mais de cinquenta éguas reprodutoras para cuidar todos os anos? — Surpreendente. Lady Bamburi simplesmente concordou, voltando sua atenção para o prato, enquanto Lorde Bamburi Bamburi comentava sobre a revelação. No entanto, Elias mal ouviu enquanto travava um olhar com Lady Caroline. Ele acenou agradecido, e ela voltou a comer. Quando o jantar acabou, Elias circulou. Ele puxou a cadeira para fora para Lady Caroline, apesar do empregado que estava lá para ajudar. Elias o afastou com um sorriso e depois estendeu o braço para Lady Caroline, que novamente o pegou. Ela parecia estar se aproximando dele, o que, por alguma razão, o deixou feliz. — Você gostou da nossa simples refeição inglesa, Sr. Sorensen? — Acredito que aqui no campo não jantamos tão ricamente como você pode ter se acostumado na cidade. Eles seguiram Lorde e Lady Bamburi para a sala de estar através de uma porta adjacente. Ele ficou para trás de propósito por um momento, não querendo se juntar ao casal mais velho ainda. Lady Bamburi tinha falado pouco durante o resto da refeição, mas sua desaprovação havia sido sentida. — Eu gostei. Eu estou acostumada com banquetes mais simples em casa. Ela soltou o braço dele, e por um breve momento, ele sentiu-se arrependido. Ele abaixou a cabeça, arrastando os pés por um momento. — Você! Essas histórias que você contou sobre os índios são realmente verdadeiras, Sr. Sorensen? Lady Caroline perguntou, interrompendo-o, ó, peço desculpas. — O que você ia dizer? Elias balançou a cabeça. — Nada de importante. Ele olhou para cima para Lady Bamburi e sorriu. — Eu posso ter exagerado um pouco com a minha história de escalpelamento. Eu nunca estive em perigo real de perder meu cabelo para um bando de ataque. Mas eles fazem ataques de vez em quando. A verdadeira ameaça para a América está nessas disputas de fronteira com a Grã-Bretanha. Ele deixou suas palavras se perderem. Não importa. Foi um dia longo e eu não acho que vocês queiram ouvir sobre esse assunto. — O que te faz pensar isso? Lady Caroline perguntou. Ela indicou uma pequena área de estar alguns passos de onde seus pais estavam perto da lareira, e eles se sentaram. — Você acha que meu cérebro é pequeno demais para compreender ideias tão elevadas como política e economia porque eu sou uma mulher? — Ele estava nadando em águas perigosas novamente e precisaria pisar com cuidado. — Não, de forma alguma, senhorita. Talvez eu seja o que esteja cansado de política. Sinto como se tivesse tido a mesma conversa repetidamente desde que cheguei à Inglaterra. Parece que a política é tudo o que a alta sociedade pode pensar em discutir. São coisas profundas e complicadas, como o Estado do Império, ou conversas triviais sobre moda ou clima. — Não há um meio termo? Eles compartilharam uma risada. — Sim, bem, nós ingleses gostamos de evitar as coisas importantes quando estamos em companhia educada. — Imagino que você não goste muito de conversa fiada? — De jeito nenhum, Elias admitiu. Lady Caroline riu suavemente, concordando. — Eu não aguento mais, sussurrou ela, inclinando-se um pouco mais e olhando por cima do ombro para a mãe. — É a única coisa em que as velhas fofoqueiras parecem pensar ou falar. — E é por isso que você passa a maior parte do tempo com os cavalos. Elias concluiu. Lady Caroline se endireitou, ainda sorrindo. — Sim. Eu suponho que nunca vou me encaixar no molde que minha mãe imaginou. — Sou mais um filho do que uma filha, e eu sei que é desaponto. Lady Caroline encontrou seu olhar mais uma vez, seus olhos castanhos escuros capturando sua atenção. Ela soltou uma risada nervosa. — Não sei por que estou te contando tudo isso. Nós ingleses temos uma versão a discutir sentimentos pessoais também. — Eu notei. — É por isso que isso parece a primeira conversa honesta que eu tenho desde que cheguei em suas terras. — É bom. Ele admitiu suavemente. Ela se imobilizou, sem saber o que dizer, parecia. — Caroline, você está pronta para subir? — Deixemos os homens fumarem seus charutos e falarem sobre cavalos, pois tenho certeza de que é isso que eles estão ansiosos para fazer de qualquer maneira. Lady Bamburi chamou sua filha, fazendo um sinal para que ela seguisse até a porta. Lady Caroline se levantou hesitante. — Sim, mamãe, respondeu e ficou de pé. Elias ficou ao lado dela e estendeu a mão. Ele segurou a dela e depois plantou um beijo suave nas costas de sua mão. Ela puxou rapidamente a mão e a deixou descansar ao lado do corpo. — Boa noite, Lady Caroline, ele disse, se endireitando. Uma cor rosada muito bonita atingiu suas bochechas quando ela levantou os olhos para ele. — Boa noite, Sr. Sorensen. — Obrigada por vir nos ajudar. — Claro, respondeu, observando-a sair. Ela saiu da sala em meio a uma confusão de saias, e sua mãe a seguiu. Logo ele e o Lorde Bamburi ficaram sozinhos, sentando-se para conversar perto da lareira. Mas durante toda a noite, Elias achou difícil tirar da mente a lembrança dos belos olhos castanhos de Lady Caroline. Capítulo 6 — Como foi sua viagem, minha senhora? — Você deve estar exausta por fazer essa jornada em um período tão curto de tempo. Caroline olhou para cima para sua criada quando ela se aproximou da penteadeira para ajudá-la a escovar seus longos cabelos castanhos. Ela entregou a escova para sua criada e se acomodou, pensando. — Foram alguns dias interessantes, para dizer o mínimo. — Só espero que o Sr. Sorensen possa nos ajudar com o príncipe. — Ele não estava muito disposto no começo, mas espero que isso mude quando ele ver o príncipe amanhã. — Ele realmente é um animal extraordinário. — O cavalo ou o Sr. Sorensen? — Perguntou Sara, sua criada, com um brilho travesso nos olhos. — O cavalo, é claro, respondeu Caroline, olhando para ela com uma desaprovação fingida. No entanto, um sorriso apareceu em seu rosto. — Ela olhou para longe, encolhendo os ombros. — Ele é bonito, não é? — Eu o vi de relance quando você estava indo jantar, minha senhora. — Muito bonito, de fato. — Ele é como a maioria dos americanos? — Sua criada continuou a passar a escova em seu cabelo, mas Caroline começou a se sentir desconfortável com a direção da conversa. — Ela dispensou, pegando a escova. — Começou a pentear seus longos cabelos sozinha. — Sua criada se afastou e começou a arrumar o quarto. — Eu só conheci alguns americanos. — O que você está perguntando exatamente? Caroline não entendia porquê, mas de repente se sentiu defensiva em relação ao Sr. Sorensen. — Bem, você sabe. Eles dizem que são muito menos cultos do que os ingleses. E então há o sotaque peculiar. Ele não é tão formal. Não tenho certeza se isso é uma falha ou se é encantador. Às vezes, eu me canso de todas as regras sociais. Deve ser bom viver em um lugar onde as pessoas te veem pelas suas realizações e não pelo seu título. Na América, as pessoas podem vir do nada, mas com um pouco de trabalho duro, podem subir para as camadas superiores da sociedade. É uma maravilha. Sua criada pegou suas roupas de viagem descartadas e as jogou sobre o braço. — Eu gostaria de ver a América um dia. Caroline terminou com a escova e estalou os dedos. — Venha trançar meu cabelo para que eu possa ir para a cama. Ela estava exausta agora que tinha um momento para sentar. Os últimos dias tinham sido um tédio terrível, sacudindo na carruagem por horas a fio. Ela estava ansiosa para estar no controle das rédeas. Talvez ela fosse para um longo passeio pela manhã. Sua criada depositou as roupas no final da cama e veio fazer sua vontade. Ela dividiu o cabelo em três partes e começou a trançar com dedos ágeis. Ele é mais alto do que qualquer homem que já vi. E aqueles olhos? Sua criada revirou os olhos, e Caroline não pôde deixar de observá-la elogiar pelo espelho. Eu poderia me perder naqueles olhos para sempre. É impróprio falar de um hóspede dessa maneira, Sarah. Por favor, continue com suas tarefas. Sarah terminou, amarrando a ponta da trança com uma fita. Peço perdão, minha senhora. Não quis ofender. Caroline sentiu culpa ao ver Sarah se afastar e pegar a pilha de roupas em sua cama. Ela suspirou. Perdoe-me, Sarah. Estou um pouco irritada esta noite. Não deveria ter falado com você daquela maneira. Sarah se virou na porta, concordando com um sorriso. Caroline baixou a cabeça por um momento. Você está certa. Ele é bonito. Mas extremamente arrogante, eu acho. Sarah riu. Então ele é um homem? Caroline também riu, e Sarah fez uma reverência. Boa noite, minha senhora. Boa noite, disse Caroline e esperou até que a porta fosse fechada antes de ir para sua escrivaninha. A aquarela de Sundance estava quase pronta. Ela também havia trabalhado em vários esboços de prince, mas nenhum deles havia saído como ela queria. Ele nunca ficava parado o tempo suficiente para ela capturar sua forma contento. Ela suspirou pesadamente. Esperava que as coisas mudassem depois que o senhor Sorensen desse uma olhada nele. Ela estava esperando que ele dissesse que o senhor Broke tinha que ir embora, sinceramente. A forma como o treinador lidava com as coisas não estava ajudando. Caroline foi até a janela, olhando para a paisagem iluminada pela luz da lua. O estábulo estava contornado pela luz prateada e ela ansiava por sair e ver seus amados animais. Seu pai ficaria furioso se soubesse que ela às vezes saía de casa para visitar os cavalos no meio da noite. Ele não se importava tanto quando ela era criança. No entanto, agora que ela era uma jovem mulher, ele não gostava da ideia de ela estar sozinha, onde qualquer um poderia tirar proveito dela. Virando-se para longe da janela com um suspiro, ela caminhou até a cama e subiu entre as cobertas. O fogo crepitava na lareira, criando sombras dançantes no teto. Ela ficou deitada ali por vários minutos, tentando dormir. Mas o sono não vinha à sua mente, embora seu corpo desejasse descanso. Sua mãe havia feito um comentário casual quando subiram as escadas para se aposentar para a noite. Ela havia novamente repreendido Caroline por seu envolvimento com os cavalos e reiterado a necessidade de encontrar um marido e se estabelecer. Eu enviei uma carta para Lord Rutledge, convidando seu filho mais velho para vir visitar antes que a temporada acabe. Ele estava muito interessado quando você apareceu pela primeira vez. Talvez ainda possa ser persuadido a cortejá-la. Caroline virou-se de lado, bufando de frustração ao lembrar das palavras de sua mãe. Ela estava tão determinada a se casar, mas sempre escolhia homens prepotentes e ridículos. Se ela tivesse que se casar, queria alguém forte que não se importasse com sua independência. Era pedir demais? No fundo, ela sabia que o que queria na vida era impossível. Ela queria assistir às corridas e trabalhar com os cavalos. Queria sentir o vento em seu rosto enquanto corria pela pista, a lama voando ao seu redor. Queria saber como seria cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Queria ouvir os aplausos e saborear o triunfo. Por que a vida era tão injusta? Como mulher, ela não podia fazer nada. Seu pai nem a deixava ir às corridas com ele agora. Não é adequado para uma dama da sua posição, ele dizia. Caroline havia discutido com ele sobre o assunto inúmeras vezes. Por que algumas coisas eram apropriadas para homens e não para mulheres? Era tudo tão injusto. Isso a deixava doente só de pensar. Caroline virou-se novamente, enfrentando a crescente escuridão do quarto, à medida que a luz do fogo começava a diminuir. Seus pensamentos novamente se voltaram para o Sr. Sorensen, e ela sentiu um pecar em sua consciência. Agora se sentia uma tola pela maneira como agiu. Sua mãe pode ter estado certa, foi imprudente ir atrás do Sr. Sorensen assim. Prince poderia ser o último cavalo que ela ajudaria a treinar. O Sr. Sorensen poderia ser a última chance de obter os resultados que precisavam com o garanhão. Ela só podia esperar que a viagem apressada até a cidade e de volta valha a pena. Capítulo 7 Elias levantou o olhar do livro que estava lendo ao ouvir passos se aproximando. Vozes puderam ser ouvidas no corredor, e ele fechou o livro com um baque alto, colocando-o em uma mesa lateral. Ele saiu da biblioteca, irritado por ter que esperar por eles por tanto tempo. Ele caminhou para fora da biblioteca e entrou no foyer, encontrando-os no pé da grande escadaria. Bom dia, Sr. Sorensen. Não estávamos certos se você já estaria acordado. Já tomou o café da manhã? Perguntou Lorde Bamburi com um sorriso. Eu me levanto às seis todas as manhãs, Lorde Bamburi. Eu pensei que o prince fosse a sua maior prioridade, disse Elias, atraindo uma carranca da Lady Caroline. Ela desceu o último degrau e começou a se dirigir à porta da frente sem nem mesmo cumprimentá-los. Eu o vejo. Sim, claro. Eu peço desculpas por fazê-lo esperar tanto. Meu mordomo deveria ter avisado que estaríamos um pouco atrasados. Foi uma viagem longa para nós. Lorde Bamburi olhou para sua filha, que estava colocando seu casaco enquanto falavam. Suponho que podemos esperar para tomar café da manhã depois que você olhar para o cavalo, hum? Elias assentiu. Eu prefiro isso. Lembre-se de que tem um tempo muito limitado para lidar, meu senhor. Quanto mais cedo acabarmos com isso, melhor. Elias começou a caminhar em direção à porta, ignorando o olhar de desaprovação da Lady Caroline. Ele não tinha tempo a perder. Claro. Peço desculpas novamente, senhor Sorensen. Lorde Bamburi indicou a porta da frente, e todos saíram sob a luz do sol. Pássaros cantavam no topo das árvores enquanto caminhavam até o rancho. No entanto, apesar do calor do sol, Elias sentia um frio distinto vindo da direção da Lady Caroline. Aparentemente, ela estava chateada com ele novamente. Tudo bem, em breve ele partiria, e provavelmente nunca mais pensaria nos russéis novamente. — Onde está o senhor Broke? — Amanhã está pela metade e ele ainda não trouxe o prince? — perguntou Lady Caroline. — Jacob. — chamou o Lorde Bamburi. Poucos segundos depois, um jovem menino apareceu, com no máximo doze anos de idade, e se curvou diante do Lorde Bamburi. — Sim, vossa senhoria? — ele perguntou e correu em direção ao Lorde Bamburi. Sem dúvida, ele estava trabalhando limpando os estábulos. — Posso ajudá-lo, meu Lorde? — Sim, onde está o senhor Broke? — Queremos que o senhor Sorensen dê uma olhada em prince. — Foi para a vila, meu Lorde. — Devo trazê-lo para o senhor? — perguntou o menino, embora pelo olhar em seu rosto fosse a última coisa que ele quisesse fazer na terra. — Não é necessário. — Apenas vá e diga ao mestre dos estábulos para trazê-lo com a longa guia. — Você vai querer vê-lo correr, não é, senhor Sorensen? — Sim. Eu quero ver tudo o que ele foi treinado para fazer até agora. O garoto dos estábulos conteve uma risada. — Até agora, tudo o que ele faz é comer e tornar nossas vidas um inferno. — Não importa agora, disse o Lorde Bamburi, afastando o garoto antes que ele pudesse praguejar na frente da Lady Caroline. O menino fez o que lhe foi dito e correu de volta para o estábulo. — Incorrigível. Você pensaria que o senhor Broke seria capaz de estar aqui quando precisamos dele? — Ele é um tolo, papai. — Eu queria que você tivesse me ouvido e nunca o tivesse contratado. Sua vida diante do poderoso corcel, sua respiração perturbando a poeira enquanto ele abaixava a cabeça e saía correndo do estábulo. Elias queria agir, mas logo o mestre dos estábulos o controlou. — Peço desculpas, vossa senhoria. — O cavalo está louco, disse o mestre dos estábulos. Ele havia perdido seu chapéu durante a fuga inicial do garanhão e se curvou para pegá-lo. Ele o limpou na terra e o cavalo bateu os cascos no chão, levantando ainda mais poeira. O mestre dos estábulos colocou o chapéu na cabeça e rolou os olhos para o céu. — O que devo fazer com ele, meu lorde? Faça-o correr com a longa guia. Eu gostaria que o senhor Sorensen sentisse o que estamos enfrentando. Elias já tinha uma boa ideia. Prince era brilhante. Ele pôde perceber isso logo de cara. O problema era que todo mundo tinha medo dele, e isso ficava evidente. Os cavalos podiam sentir esse medo, e Prince estava reagindo a isso. O encarregado finalmente conseguiu fazer Prince correr em círculos na arena, depois de vários quase acidentes com seus potentes coices para trás. Ele empinou e lutou, mas depois de várias chicotadas no ar, Prince começou a correr com toda a força. Elias olhou para Lady Caroline. Ela estava com a boca fechada, em uma linha frustrada. Embora Prince fosse difícil de lidar, ele pôde entender por que ela e Lorde Bamburi haviam ido procurá-lo por ajuda. O cavalo nasceu para correr. — Bem, o que você acha dele, senhor Sorensen? Perguntou Lorde Bamburi depois de alguns minutos. — No entanto, antes que Elias pudesse responder, um dos criados da casa se aproximou por trás deles e interrompeu. — Meu senhor, peço desculpas, mas um de seus inquilinos está aqui. Ele gostaria de ter uma palavra rápida? Lorde Bamburi virou-se, olhando para Elias hesitante. — Você se importaria se eu subisse até a casa por um momento, senhor Sorensen? — Eu acredito que você tem tudo sob controle. Apenas diga ao encarregado o que precisa e ele irá ajudá-lo. — Claro, disse Elias, desejando por um momento sozinho para estudar o cavalo de qualquer forma. Lorde Bamburi começou a se virar, mas se lembrou de sua filha como uma ideia tardia. — Caroline, você vai ficar aqui ou voltar comigo para casa? — Lady Caroline balançou a cabeça, sem tirar os olhos de Prince enquanto ele continuava a correr. — Eu vou ficar. — Obrigada, papai. — Muito bem. — Eu voltarei o mais rápido possível, respondeu Lorde Bamburi e logo partiu. Elias voltou sua atenção para o cavalo. — Ele lentamente atravessou as tábuas da arena e se ajoelhou, observando as patas do cavalo enquanto elas batiam contra o chão. — O que você está fazendo? — Lady Caroline perguntou após um momento. Ela se aproximou dele, mas felizmente ficou do outro lado da arena, onde era seguro. Prince era um animal lindo, mas imprevisível. Não seria bom colocar mais tensão nele do que o necessário. Ele estava mais preocupado com Prince se machucando do que qualquer outra coisa. Ele se virou um pouco e olhou para ela, ainda agachado sobre seus calcanhares. — Estou observando a maneira como ele anda. — Outra pausa breve. — Ih, ela perguntou impacientemente. — A maneira como ele anda é boa, excelente até. Não há motivo para que ele não seja um grande corredor, assim que puder ser domado e treinado, respondeu Elias. — Isso é tudo? Lady Caroline cruzou os braços sobre o peito. — O que você vai fazer para treiná-lo? Elias suspirou pesadamente. Ele não gostou do tom dela. Ele foi até ela, apoiando seu ombro em um dos postes da arena. — Você esquece que eu não sou um dos seus empregados, Lady Caroline. Eu não estou aqui para treinar seu cavalo de forma alguma. Apenas para oferecer conselhos. E o melhor conselho que posso lhe dar é este. Contrate um treinador de verdade. Se esse tal Sr. Broke for como eu imagino, ele só está prejudicando as chances do Prince. — Eu ouvi meu nome? Elias se virou quando um homem se aproximou, usando um sorriso arrogante e brandindo um chicote curto. — Lady Caroline, que bom que você veio nos ver novamente. Como você pode ver, o mestre de cavalariças tentou mais uma vez assumir minhas responsabilidades. Lady Caroline se endireitou. Elias quase pôde sentir o veneno escorrendo do olhar dela em direção a Sr. Broke. Elias não podia culpá-la. Ele tinha falado apenas algumas frases e já não gostava do homem. — Se você tivesse estado aqui quando chegamos, Sr. Hampton não teria que fazer o seu trabalho para você. Lady Caroline retrucou. Sr. Broke se endireitou. Seu sorriso arrogante foi completamente apagado do rosto. Ele não respondeu, olhando para Elias em vez disso. Talvez ele estivesse errado em suas suspeitas de que todo mundo tinha medo dele. Sr. Broke parecia ter uma arrogância perigosa quando se tratava de prince. Ele não tinha medo dele. Ele gostava do poder que pensava ter sobre o garanhão. — É este o famoso mágico dos cavalos que tenho ouvido falar desde ontem à noite? — Diga-me, o que você acha do nosso prince até agora? — Ele é bonito. — Mas ele carece de manejo adequado, disse Elias, com um tom frio como gelo. — Eram homens como o Sr. Broke que arruinavam cavalos. — Ah! E o que você sugere que façamos para dar a ele o manejo adequado, como você diz? — Coloque esse chicote longe, em primeiro lugar, disse Elias, inclinando a cabeça em direção ao instrumento. Elias nunca havia precisado usar um chicote para bater em nenhum dos seus animais. O medo era uma maneira de fazer um animal se submeter, mas ele preferia ganhar a confiança deles, pelo tempo que fosse necessário, em vez de bater o espírito deles. — Ah, bem, temos uma diferença de opinião, respondeu o Sr. Broke e deixou novamente seu sorriso presunçoso se espalhar pelas suas bochechas. O estômago de Elias se revirou. Ele gostaria de nada mais do que sair dali, mas não podia. Elias se endireitou, olhando para ele com desdém. — Um animal como o príncipe precisa de uma mão firme, mas isso não significa que você tenha que usar aquilo. Ele precisa ser manejado de uma certa maneira se você quiser treiná-lo para corridas. O Sr. Broke bateu a ponta do chicote na palma da mão. — Oh, eu sei exatamente como lidar com um cavalo teimoso. Ele bateu o chicote no centro de sua palma mais algumas vezes, lançou um sorriso sarcástico para Lady Caroline e depois se virou. Ele caminhou em direção ao encarregado do estábulo e pediu para que ele parasse o príncipe. O encarregado parecia muito feliz em permitir que o Sr. Broke tomasse conta, e uma vez que a guia foi entregue, ele se apressou em direção à porta do estábulo. Elias pulou a cerca e veio ficar ao lado de Lady Caroline enquanto o treinador começava a fazer o príncipe correr novamente. Havia muito mais gritaria desta vez, e toda vez que o príncipe saía do caminho ou mesmo balançava a cabeça para cima e para baixo, o Sr. Broke batia o chicote sobre sua cabeça. Ele deixou escapar um grunhido de raiva, cerrando os punhos enquanto se afastava da cena perturbadora. A raiva transbordou em seu peito, e ele teve que respirar fundo várias vezes antes de conseguir dizer alguma coisa. Lady Caroline o observava como um falcão, esperando. — Bem, vamos voltar para casa? — Já vi tudo o que quero ver. Lady Caroline assentiu, e ele ofereceu-lhe o braço como havia feito na noite anterior. Ela o pegou hesitante, e eles começaram a subir o caminho em direção à casa. — O que você vai fazer, Sr. Sorensen? Quer dizer, há algo que possamos fazer? Ou aquele homem horrível o arruinou? Tristeza e raiva atingiam sua voz, e ele se suavizou em relação a ela. Ele sabia como era dar a vida por um cavalo, ter seus pensamentos totalmente dominados por cuidado e preocupação por um animal. Não acho que ele esteja tão longe que não possa ainda ser um bom cavalo. — Mas o Sr. Broke não é treinador. — Ele não é melhor do que um motorista de carruagem de aluguel. Na minha opinião, não é adequado para treinar cavalos. Seu último comentário arrancou um sorriso de Lady Caroline. — Meus pensamentos exatamente. Eles caminharam em silêncio por um momento. Elias não podia dizer em voz alta, é claro, mas ele estava começando a se perguntar se poderia estender sua estadia um pouco mais. A culpa o lavou. Seria justo deixar a administração da fazenda para Jasper pelo resto do ano? Ele nunca havia lidado com a temporada de reprodução sem Elias lá para ajudá-lo. — Mas ver como o Sr. Broke tratou o príncipe e fez seu sangue ferver. Lady Caroline suspirou, trazendo os pensamentos de Elias de volta ao presente. — O que você vai dizer ao meu pai, Sr. Sorensen? — Não há nada que possamos fazer? Elias diminuiu o passo e depois parou, olhando ao redor por um momento. Quando encontrou o olhar dela, seus olhos estavam cheios de várias perguntas e súplicas silenciosas. — Eu gostaria de saber, Lady Caroline. — Eu gostaria de saber. Ela baixou a cabeça, estudando o caminho coberto de cascalho por um momento. — Eu sei que não tenho o direito de lhe pedir isso, mas você pelo menos consideraria ficar por mais alguns dias? Elias soltou uma curta risada e passou a mão pelos cabelos. Era um hábito que havia herdado do pai sempre que se sentia nervoso ou inseguro com algo. Ele esfregou a parte de trás do pescoço e olhou para o céu. Logo seria meio-dia e ele precisava sair para Liverpool se quisesse pegar seu navio a tempo. — Estou partindo esta noite, Lady Caroline. Eu tenho uma casa para voltar, um rancho de cavalos para administrar. O melhor conselho que posso lhe dar é demitir o Sr. Broke e encontrar um bom treinador. Lady Caroline virou-se, voltando rapidamente para a casa. Ela levantou as mãos como se estivesse questionando o próprio Deus. — Já tivemos três treinadores até agora, incluindo o Sr. Broke. E cada um foi pior do que o anterior. — Sr. Sorensen, não tenho certeza se há alguém na Inglaterra que possa treinar esse cavalo. — Precisamos de alguém que tenha experiência com cavalos difíceis. — E você acha que sou homem para o trabalho porque não sou da Inglaterra? Elias perguntou, sem ter certeza de como ela chegou a essa conclusão. Lady Caroline gaguejou por palavras por um momento. — Não, eu não fiz isso, quer dizer, eu. Ela parou, buscando seus olhos. — Vocês têm mustangs na América, não é? — Cavalos selvagens. — Prince é muito parecido com seus mustangs, tenho certeza. — Você lê jornais demais, Lady Caroline. — Eu lido com cavalos puro-sangue, embora você esteja certa em adivinhar que já encontrei um ou dois cavalos selvagens em minha vida. Ele suspirou novamente, dividido. Começou a caminhar novamente, e ela se juntou a ele. Empurrando as mãos nos bolsos, ele começou a pesar os prós e contras em sua mente. Lorde Bamburi certamente pagaria generosamente se ele conseguisse domar Prince e ajudar em seu treinamento de corrida. No entanto, ele tinha sua vida para voltar em Kentucky. Qual seria a decisão correta? Capítulo 8 Caroline saiu da casa, tendo entrado para ver se seu pai havia terminado com o inquilino. Ele ainda está conversando com o Sr. Gentry. Caroline viu o rosto de Elias cair. Ele deve estar com pressa para sair. Ela mordeu o lábio inferior, desejando que houvesse algo que pudesse dizer para fazê-lo ficar. Não importa o quanto sua indiferença e arrogância a tivessem desanimado antes, ela estava certa de que ele seria a resposta para seus problemas com o Prince. Ela pode não ter gostado de seu jeito abrupto, mas ele parecia saber dez vezes mais sobre cavalos e como os animais deveriam ser tratados em geral do que os outros treinadores. – Você gostaria de tomar café da manhã? Ela perguntou, tentando pensar no que fazer agora que tinham visto o Prince. Ela desejava que seu pai não estivesse ocupado e pudesse entreter seus convidados em vez de deixá-la cuidar disso. Ela não era melhor em atuar como anfitriã graciosa. – Será almoço para mim, mas sim, obrigado. – Apenas até seu pai terminar. – Ó, tenho certeza de que ele se juntará a nós em um momento. Caroline fez um sinal para ele entrar, e o mordomo estava lá para recebê-los. Ela o levou até a sala de jantar e ficou feliz em ver uma variedade de frutas, mingau, ovos, torradas, uma cafeteira borbulhante de café e outra de chá. Era incomum para um café da manhã em inglês ser acompanhado por café, mas seu pai havia ordenado isso para o americano, sem dúvida. O Sr. Sorensen puxou uma cadeira para ela e depois sentou-se ao seu lado direito. Ela se mexeu, ligeiramente desconfortável com a proximidade dele, mas ele não parecia ter a intenção de se mover para o outro lado da mesa. – Você se importaria se eu fizesse uma pergunta pessoal, Lady Caroline? Ele perguntou enquanto o chá e o café estavam sendo servidos. – Eu suponho que não. – Espero que você não se ofenda se eu decidir não respondê-la, no entanto. – De jeito nenhum. Ele sorriu. Pegou dois pedaços de açúcar e mexeu-os em sua xícara de café. – Quando você soube que era uma hipófila pela primeira vez? Caroline quase cuspiu o gole de chá, rindo. – Hipófila? Ela só tinha ouvido a palavra algumas vezes e não estava esperando por isso. Eu não sabia que os americanos conheciam palavras tão grandes. O Sr. Sorensen usou uma expressão severa por um momento e ela se perguntou se suas palavras imprudentes o tinham ofendido. Mas seu rosto lentamente se abriu em um sorriso e ela relaxou um pouco. – Você tem uma opinião muito baixa dos americanos, não é? As bochechas de Caroline ficaram quentes e ela sabia que não deveria pensar essas coisas. Seu preconceito estava aparecendo e ela estava envergonhada. – Perdoe-me, Sr. Sorensen. Às vezes, as palavras saem da minha boca antes mesmo de eu pensar. – Está tudo bem. – Ele sorriu. – Não sou tão inculto quanto você possa pensar. Costumava ler o dicionário quando era criança, se é que você pode acreditar. Acho isso muito difícil de acreditar, mas mudando de assunto. Ela pausou, lembrando-se do momento em que soube que amava cavalos. Em resposta à sua pergunta, acho que eu tinha quatro anos. – Na verdade, é difícil apontar o momento em que me apaixonei por cavalos, já que não há uma memória de infância que não contenha cavalos. – O que aconteceu quando você tinha quatro anos? Caroline sentiu o calor invadindo seu rosto, levemente envergonhada em contar a história. – Bem, eu me lembro do meu pai saindo para seu passeio diário um dia, e eu observei pela janela do berçário. – Bem, eu decidi que queria ir junto e sair furtivamente do berçário enquanto minha babá preparava meu almoço. O Sr. Sorensen colocou um cotovelo na mesa e se aproximou mais. – Então, você era um filhote rebelde na sua época? Caroline riu, fingindo estar ofendida. – Eu suponho que eu era um pouco rebelde. Mas eu ficava tão entediada sentada no berçário sozinha, sendo filha única. – De qualquer forma, desci até a porta da frente e saí sozinha. – É uma maravilha que ninguém me tenha visto. Andei sozinha todo o caminho até o estábulo e até entrei em uma das baías. O Sr. Sorensen levantou uma sobrancelha em preocupação. – E você não foi pisoteada até a morte, o que é uma maravilha por si só. – Ó, eu entrei em uma das baías com uma égua velha. – Ela nunca teria machucado uma mosca. Caroline sorriu consigo mesma, lembrando como a égua era macia e quente. – Bem, depois da minha fuga da babá, eu aparentemente estava com sono, então eu me aconcheguei no feno e acabei adormecendo aos pés dela. – E você sabe, ela nunca se moveu? – Parecia que ela sabia que teria me esmagado se tivesse pesado em mim. – E o que aconteceu quando finalmente te encontraram? – O Sr. Sorensen quebrou o contato visual apenas o suficiente para agradecer o mordomo enquanto ele servia seu prato e depois voltou a olhar para ela, aparentemente fascinado com sua história. – Ah, minha mãe ficou apoplética e jurou que nunca mais me deixaria fora de sua vista. – O que, é claro, não foi o caso. – No entanto, a babá foi demitida e eu consegui uma nova. – Mas eu gostava dela mais de qualquer maneira. O Sr. Sorensen riu. – Bem, então algo bom veio disso, não veio? – Sim. E embora minha mãe tentasse me manter longe do estábulo, eu simplesmente não pude fazer isso. Me apaixonei por cavalos a partir daquele momento, e felizmente meu pai permitiu. O Sr. Sorensen esperou ela continuar, mas não havia realmente mais nada a dizer. Ela deu de ombros. Às vezes, eu me pergunto se ele se arrepende de sua decisão. Caroline olhou para longe, contemplando os jardins pela janela. Ela ansiava por estar lá fora, montando sundance. Mas agora estava velha demais e não podia fazer as longas e extenuantes cavalgadas como antes. – Eu duvido muito disso. – Seu pai parece ser um homem que aprecia o tempo que vocês passam juntos. Talvez eu não seja qualificado para dizer, mas muitas pessoas invejariam a proximidade que você compartilha com seu pai. – Sim, bem, talvez esse seja o problema também, disse Caroline antes que pudesse pensar. – Ela olhou para o Sr. – Se sentindo culpada. – Ela não deveria compartilhar detalhes tão íntimos sobre sua vida. – Certamente ele não precisava saber que ela suspeitava que sua mãe sentia ciúmes. – Sua mãe sempre desejou ter uma proximidade com Caroline, mas não era para ser. – Perdoe-me. – Eu não deveria falar sobre essas coisas. – O Sr. – O Sr. – Sorensen franzia levemente a testa, inclinando-se para a frente. – Por que não? Caroline vacilou, sem saber o que dizer. – Isso não é do nosso jeito. O mordomo então deu um passo à frente, interrompendo-os. – Posso trazer mais alguma coisa para a senhora? – Perguntou ele. – Era como se estivesse tentando impedi-la de cometer mais erros. – Ela limpou a garganta. – Não, obrigada. – Meu pai terminou com o locatário? – Acredito que sim, minha senhora. – Devo dizer a ele que você deseja vê-lo? Caroline acenou com a mão para o mordomo, e ele puxou a cadeira para ela. – Não, obrigada. – Eu o encontrarei sozinha. – O senhor Sorensen também se levantou. – Eu irei com você. – Tenho algumas coisas para discutir com o Lorde Bamburi. Caroline assentiu, e eles deixaram a sala de jantar juntos. Foi o momento perfeito, pois seu pai estava saindo do escritório com o locatário. Eles apertaram as mãos, e o homem seguiu seu caminho. Seu pai se aproximou deles, sorrindo animado. – Já terminaram com o príncipe? – Vocês já comeram? – Nós acabamos de terminar. – O senhor Sorensen gostaria de conversar, papai. Caroline apontou na direção do senhor Sorensen, e os senhores apertaram as mãos. Caroline se afastou, não querendo ser um incômodo. – Você não vai se juntar a nós, minha querida? – Perguntou seu pai enquanto ela subia as escadas. Balançando a cabeça, ela pisou no primeiro degrau, segurando no corrimão. – Não, acho que não. – Eu verei vocês no jantar, papai. – Senhor Sorensen. – Ela fez uma leve reverência, e ele se curvou em resposta. – Se eu não os vir novamente antes de sua partida, eu quero agradecer por terem vindo. Espero que ambos possam encontrar uma solução para o príncipe. Ela então virou-se e correu pelas escadas. Tudo o que queria era sentar em seu quarto e pensar por um momento. Se o senhor Sorensen não conseguisse fazer seu pai ouvir sobre o dano que o senhor Broke estava causando, o príncipe poderia nunca ter a chance de ser o grande corredor que ela sabia que ele poderia ser. Ao virar a esquina e se dirigir para o seu quarto, a voz da sua mãe soou à direita, chamando-a para entrar no quarto. Ela parou no meio do caminho, fechando os olhos. Uma palestra da sua mãe era a última coisa que ela queria enfrentar naquele momento. – Sim, mamãe – chamou do corredor, esperando e rezando para que sua mãe não insistisse que ela entrasse. – Onde você está? – Vem aqui, quero conversar com você. O tom de sua mãe não deixava espaço para argumentação. Ela virou-se e entrou no quarto da mãe para encontrá-la ainda vestida em seu roupão. Sua mãe mal moveu um músculo enquanto Caroline se aproximava, com um olhar de suspeita no rosto. – Bem, ela começou em um tom irritante. Caroline se sentou em uma cadeira em frente à sua mãe, dobrando as mãos em seu colo. – Bem, o quê? – Você sabe muito bem. O que aquele homem tinha a dizer sobre o cavalo? O senhor Sorensen teve pouco a dizer para mim sobre o assunto. – Ele e papai estão na sala de jantar discutindo isso agora. – Suponho que saberemos quando o pai achar adequado nos contar. Uma parte dela desejava ter ficado com os cavaleiros agora. No entanto, ela também estava com medo de ouvir o que o senhor Sorensen tinha a dizer. – E se ela não gostasse? Sua mãe se sentou, inclinando-se sobre a mesa lateral para colocar uma xícara de chá. – Então foi um desperdício? – Ele não pode ajudar o prince mais do que qualquer outro treinador. Ela soltou um suspiro frustrado. – Isso é porque você me chamou aqui? – Para me dizer para desistir de prince? – Se você apenas ouvisse, mas sei que não vai. – Não, chamei você por outra razão. – Recebi uma carta de Lorde Rutledge. – Ele diz que seu filho está muito ansioso para reacender uma amizade entre vocês dois. Caroline teve que segurar sua réplica com incrível dificuldade. – Realmente? – Sua mãe virou-se para ela com uma expressão de completa desilusão. – Realmente, Caroline, é tudo a emoção que você pode expressar? – Esse homem poderia ser um pretendente em potencial. – Eu sei que você não pensa assim, mas o que estou fazendo é por amor a você. – Pela forma como age, alguém poderia pensar que estou torturando você. – Eu não quero me casar com ele, mama. – Nem com qualquer outro cavaleiro. – Tudo o que eu quero é ser deixada em paz para fazer o que quiser. – Não sou uma pobre solteirona. – Mas o que você terá a esperar quando seu pai e eu partirmos? – Nada. – Nenhuma família, nenhuma conexão. – É uma humilhação ser uma mulher nobre sem um marido. – Apenas pobres solteironas são rejeitadas e desprezadas, mamãe. – Eu serei uma solteirona rica. O rosto de sua mãe caiu em uma profunda carranca, suas bochechas ficando vermelhas de raiva. – Você pensa que isso é uma piada, Caroline, mas marque minhas palavras. – Você vai se arrepender mais tarde. – Sem outra palavra, ela andou atrás da tela e ordenou à empregada que a vestisse. Caroline deixou a sala, aliviada por sua mãe não ter chamado-a para ficar enquanto arrepreendia atrás da tela. Ela correu para seu quarto e fechou a porta com um forte estrondo. – Apoiando-se na porta, fechou os olhos e tentou se acalmar. – Tudo estava se desfazendo em sua vida e ela não sabia para onde se virar. – Capítulo 9 Lorde Bambúrio convenceu a permanecer até de manhã, apesar de sua melhor opinião. Não estava longe de Liverpool, e ele argumentou que Elias poderia sair cedo pela manhã, chegando aos docas com bastante tempo para pegar seu navio à tarde. O jantar foi um evento tranquilo. A Lady Bambúrio parecia estar fervilhando por algo, e Lady Caroline também estava taciturna e em silêncio durante toda a refeição. Lorde Bambúrio tentou várias vezes envolvê-las em conversa, mas logo desistiu depois de receber respostas curtas. Ele e Lorde Bambúrio passaram o restante do jantar falando sobre política e assuntos semelhantes. No entanto, Elias não conseguia tirar Lady Caroline de sua mente. Ela deve estar sofrendo muito com o estado em que o príncipe se encontrava. E ele não podia culpá-la. O senhor Broke era um homem desprezível, não digno de ser chamado de treinador. Com o jantar terminado, as duas damas se desculparam e se retiraram cedo, deixando os homens sozinhos na sala de jantar. Eles se acomodaram para tomar bebidas, e Lorde Bambúrio acendeu um cachimbo. Bem, suponho que a hora da decisão esteja sobre nós. Você pensou mais sobre minha oferta desta manhã? Elias suspirou, recostando-se na cadeira. Lorde Bambúrio tinha sido realmente generoso com a quantia que havia oferecido para que ele permanecesse. Eu pensei sobre isso. Admito que estou em conflito, meu senhor. Sua oferta é muito tentadora, mas também tenho minha fazenda para pensar. Você não disse que seu irmão mais novo poderia cuidar das coisas por um tempo? Perguntou Lorde Bambúrio, olhando para ele com olhos cheios de esperança. Eu não pressionaria tanto se a situação não fosse desesperadora. Você mesmo disse que Prince está à beira da ruína nas mãos do Sr. Broke. Disse sim. No entanto, não tenho certeza se posso justificar prolongar minha estadia na Inglaterra por causa de um cavalo. Tenho cento e cinquenta esperando por mim de volta em Kentucky para pensar. Lorde Bambúrio deu uma longa tragada em seu cachimbo, soltando a fumaça lentamente. Eu entendo. Bem, então, vou mandar a carruagem pronta para levá-lo às docas amanhã cedo. Ele se levantou, dando a ele um sorriso triste. Estendeu a mão e Elias apertou firmemente. Obrigado por vir até aqui. Espero que tenha uma viagem segura de volta para casa, Sr. Sorensen. Espero poder transmitir suas instruções ao Sr. Broke com a maior precisão possível. Claro. Posso escrever as coisas se você quiser. Ele precisará seguir minhas instruções à risca se você quiser ver Prince Domado nas próximas semanas. E você precisará encontrar um joque habilidoso para deixá-lo pronto para as corridas em março. Não será a mesma coisa que ter seus sábios conselhos, mas se isso é tudo o que você pode oferecer, então, é claro, serei muito grato. Obrigado novamente, Sr. Sorensen. Acho que vou lhe desejar boa noite, se não se importar? Certamente. Vou ficar acordado um pouco mais e terminar minha bebida. Muito bem. Basta informar ao mordomo quando estiver pronto para se retirar, e ele lhe fornecerá uma vela. Os corredores são um pouco traiçoeiros no escuro. O antigo castelo tem muitos ângulos estranhos e degraus que surgem do nada. Elias agradeceu, e Lorde Bamburi deixou a sala de jantar. Elias suspirou e levantou-se, pegando seu copo de uísque na mão. Em seguida, saiu da sala de jantar e entrou na sala de estar para sentar-se perto da lareira. Seu coração afundou ao pensar em partir pela manhã, mas o que mais ele poderia fazer? Ele não precisava do dinheiro que Lorde Bamburi havia oferecido. No entanto, isso ajudaria conforme ele continuasse a expandir sua operação de criação. Não, ele estava mais preocupado com o prince. O Sr. Broke não parecia ser alguém que consentiria em seguir as instruções dadas por outro treinador. Ele deu um gole no líquido âmbar e começou a girá-lo em círculos, um movimento circular o ajudando a pensar. Observou as chamas dançarem na lareira, suspirando, desejando sentir-se em paz com sua decisão de partir. Mas não importava o quanto ponderasse sobre a decisão, seus pensamentos não se acalmavam. Como ele poderia abandonar uma criatura tão bela a esse destino? Um destino que certamente levaria à fábrica de cola depois que o Sr. Broke o arruinasse? Tudo isso passava por sua mente quando de repente ouviu passos do lado de fora da sala de estar. Franzindo a testa, ele se levantou. Todos os outros já deveriam ter ido dormir a essa altura. Ele colocou seu copo em uma mesinha e se aproximou da porta em silêncio. Lá, na luz da lua que entrava por uma fresta nas cortinas, ele avistou Lady Caroline se aproximando da biblioteca. Ela desapareceu ao redor da porta um instante depois, e ele agiu rapidamente. Seguindo-a até a biblioteca, observou-a colocar sua vela em um suporte e subir em uma escada, deslizando os dedos esbeltos pelas lombadas de vários livros antes de parar em um. Ela sorriu, pegou o livro na prateleira e desceu da escada. É tarde para você andar por aí, não é? Elias disse, mas instantaneamente se arrependeu de suas palavras. Lady Caroline vacilou, perdendo o equilíbrio na escada, e ele teve que correr para segurá-la antes que caísse no chão. Ele a colocou de pé novamente, e ela soltou um suspiro. Levaram alguns segundos até ele soltá-la, querendo ter certeza de que ela não estava machucada. Você está bem, Lady Caroline? Torceu o tornozelo? Ele perguntou, ajoelhando-se para tocar os ossos. No entanto, ela rapidamente se afastou. Por favor, não, disse ela, com a voz trêmula. Seus olhos estavam selvagens de medo, e ele se endireitou, afastando-se dela. O que diabos você está tentando fazer, me matar? Sussurrou ela asperamente. Ela colocou a mão sobre o coração, franzindo a testa para ele. O que você está fazendo aqui? Elias se curvou para pegar o livro dela e estendeu-o. Ela ficou parada por um momento, a luz da lua brilhando atrás dela. Um rei louprateado a cercava, e ele notou novamente como ela era bonita. Seus ombros subiam e desciam com suas respirações rápidas. Ele não podia ter certeza, mas ele achava que viu um rubor subindo em suas bochechas, e muito bonito era. Ainda mais agora, com seus longos cachos escuros soltos sobre seus ombros. Ela olhou para cima para ele com seus olhos castanho-chocolate, e mesmo com sua testa franzida, ele não pôde deixar de pensar em quão deslumbrante ela era. De repente, ela olhou para baixo em sua pessoa e pegou as pontas de seu chale em suas mãos. Ela apertou o embrulho em volta de seus ombros, pegou as duas pontas em uma mão e agarrou seu livro. Obrigada, disse ela com firmeza. Agora, se você me der licença. Ela tentou passar por ele, mas ele se colocou em seu caminho. Por favor, permita-me pedir desculpas. Eu não quis assustá-la. Lady Caroline bufou de frustração e tentou contorná-lo novamente. Não pense nada disso. Eu sei que foi um acidente. Agora, por favor, me deixe passar. O que eu fiz para você me desgostar tanto, Lady Caroline? Não posso deixar de pensar que estamos em termos muito tristes desde nosso encontro na Inglaterra. O que importa agora, Sr. Sorensen? Ela perguntou, colocando uma mão em seu quadril. Ela virou-se, parecendo ter perdido algo, e estendeu a mão para sua vela. Você está partindo de manhã, não está? O peito de Elias se apertou. Ele havia dito ao Sr. Bamburi que estava partindo, mas vê-la tão chateada e vulnerável o fez repensar. Ela maciou após uma breve pausa, baixando a cabeça. Não quero ser tão rude com você, Sr. Sorensen. Não é culpa sua que o príncipe vai acabar como mais um cavalo de carga. Estou desapontada e zangada. Ela balançou a cabeça novamente. Mas papai está certo. Você tem uma vida para voltar. Por favor, me perdoe. Ela tentou contorná-lo mais uma vez, mas ele tinha algo a dizer antes que ela fosse embora. Espere, por favor. Ele levantou as mãos e deu um passo para longe dela quando ela não tentou sair. Eu só queria dizer que foi um prazer conhecê-la e sua família. E o prince, é claro. Sinto muito por não ter sido mais útil para você. Está tudo bem. Ela disse rapidamente e finalmente conseguiu passar por ele. Eu estraguei novamente, não é? Elias tentou segui-la, mas ela ergueu a mão para pedir que ele ficasse onde estava. Você tem medo de mim? Ele não sabia por quê, mas precisava que eles se separassem como amigos. Era absurdo, é claro, e ele sabia disso. Mas ele não queria encerrar sua estadia na Inglaterra com a sensação de que tinha feito uma inimiga de Lady Caroline. Lady Caroline virou-se na porta da biblioteca, segurando o livro contra o peito. Um sorriso travesso tocou seus lábios. De forma alguma, Sr. Sorensen. Ele se aproximou dela, juntando-se a ela na porta. Ela recuou. Então, o que é? Por que está com tanta pressa de se livrar de mim? Levou vários segundos até que ela conseguisse encontrar seu olhar novamente, e quando o fez, ele notou a veia em seu pescoço pulsando rapidamente. Ela estava nervosa com medo de que ele pudesse fazer-lhe mal? Ou seria que seu coração acelerado se devia a algo completamente diferente? Ele olhou para ela com um sorriso divertido. Um sorriso puxou o canto de sua boca, mas ela o apagou rapidamente. Erguendo o queixo com orgulho, ela deu mais um passo para trás. Na América, pode ser bem e bom um homem ver uma mulher em seu hobby de dormir, mas aqui na Inglaterra não é adequado. Portanto, devo desejar-lhe boa noite, senhor Sorensen. Então ela se virou, seus cabelos se espalhando em um círculo conforme ela ia embora e quase roçando em seu rosto. Rindo suavemente, ele abaixou a cabeça. Ela apertou o chale mais firmemente ao redor dos ombros, parando no pé da grande escadaria por um segundo, acenando para ele antes de se apressar de volta para seu quarto. Ele virou-se, sussurrando para si mesmo enquanto voltava para a sala de desenho. Ele sentou-se com um suspiro, passando a mão pelos cabelos. Ele não sentia isso por alguém há tanto tempo. O timing era terrível. Ele tentou reprimir seus sentimentos, não que ele diria que estava apaixonado por Lady Caroline. No entanto, se ele ficasse, ele poderia muito bem se colocar em perigo com tais sentimentos. E ele não podia se dar ao luxo disso. Ele deu mais um gole em seu uísque e voltou a observar o fogo, mas não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia tirar a visão do adorável rosto de Lady Caroline de sua mente. Calma, Elias. Lembre-se, você está partindo de manhã, sussurrou ele. Capítulo 10 Caroline se irritou enquanto o Sr. Broke continuava a fazer Prince correr ao redor do cercado. Incapaz de dormir, ela havia descido ao estábulo ao amanhecer. O Sr. Broke já estava trabalhando arduamente com Prince. Ele nunca havia começado tão cedo. Ela tinha certeza de que ele estava apenas compensando a presença do Sr. Sorensen. Talvez o Sr. Broke até estivesse se sentindo culpado pelo descuido que havia demonstrado com Prince desde que chegou à mansão. Prince jogou a cabeça para cima e para baixo ao parar por um momento, um brilho de suor reluzindo em seu pelo. Para que serve toda essa corrida, Sr. Broke, chamou Caroline. Ele está cada vez mais longe de ser domado. O Sr. Broke tirou o chapéu, enxugou a testa com a parte de trás da manga e recolocou o boné com um olhar de desaprovação. Não esperaria que uma criança mimada entendesse. Talvez você se sinta mais confortável esperando na sala de estar, Lady Caroline? O Sr. Broke tirou seu lombo chicote de uma fivela em seu cinto e o desenrolou. O coração de Caroline acelerou. Ela odiava quando ele trazia o chicote. Isso só servia para assustar ainda mais Prince. O que você vai fazer? Caroline perguntou, seus nós dos dedos se apertando enquanto segurava a trave superior. Ele não precisa ser chicoteado para se submeter, Sr. Broke. Se ele machucasse Prince, ela iria direto ao pai dela e exigiria que ele demitisse aquele homem horrível. Este cavalo é muito arredio. Ele precisa aprender quem está no comando ou nunca será domado. Um sorriso maligno começou a se formar nos cantos de sua boca, se espalhando lentamente por todo o rosto. Caroline mordeu a língua, mas queria dizer que o Sr. Broke precisava aprender uma lição. Os animais não foram colocados nesta terra para ele bater e abusar para seu próprio prazer. Não bata nele com o chicote, Sr. Broke. Ou eu prometo que este será o seu último dia aqui, disse Caroline. Sua avó soou mais confiante do que ela se sentia, e por isso ela estava grata. Seu pai ainda não havia escutado sobre o Sr. Broke, e ela não tinha tanta certeza de que seu pai o demitiria, mesmo se ele batesse em Prince. O Sr. Sorensen estava partindo, e eles tinham poucas opções restantes. O Sr. Broke apenas se virou e instalou o chicote sobre a cabeça de Prince. O animal empinou, gritando de medo. Ele começou a correr ao redor do cercado, e o Sr. Broke o seguiu, sem parar de estalar o chicote. Agora você vai correr, não vai? Seu animal sem valor. O Sr. Broke gritou, seguindo enquanto ele corria com mais intensidade ao redor do cercado. O Sr. Broke voltou ao centro do cercado, estalando o chicote com uma mão e segurando a guia com a outra. Ele fazia Prince correr como se estivesse em uma corrida, sem diminuir o ritmo. Caroline estava furiosa. Nenhuma criatura poderia aguentar esse ritmo por muito tempo, e mesmo assim o Sr. Broke continuava. Isso é o bastante, Sr. Broke, ela gritou, subindo no degrau inferior do cercado. Ele iria causar mais ferimentos do que benefícios. Caroline não se importava mais se Prince seria domado, pois ela não suportava mais assistir a esse abuso. Pare com isso, eu digo. Ela gritou novamente. Mas o Sr. Broke não a ouviria. De repente, Prince tropeçou, caindo com força na terra empoeirada. Seus joelhos se afundaram no solo macio com um grito de dor, arrastando o Sr. Broke junto. Caroline agiu imediatamente, escalando o degrau mais alto do cercado em um instante. Mas ela foi impedida por um par de mãos fortes em sua cintura. Não, uma voz soou atrás dela, e ela parou. O Sr. Sorensen escalou a cerca do cercado e correu até o Sr. Broke, praguejando e se limpando. Ele teria feito melhor em ficar no chão, pois no instante seguinte, o Sr. Sorensen o fez cair de costas com um poderoso soco na mandíbula. Em seguida, ele arrancou o chicote da mão do Sr. Broke e ficou de pé sobre ele, com o peito ofegante. Se eu te ver perto deste cercado novamente, juro que você vai desejar nunca ter nascido. A voz do Sr. Sorensen ecoou pelo cercado e pelo pátio do estábulo. De fato, Caroline não ficaria surpresa se seus pais não tivessem ouvido isso da mansão. Caroline desceu da cerca do cercado, observando aliviada enquanto o Sr. Broke se levantava às pressas e recuava diante do Sr. Sorensen. Prince tinha se reerguido, e pelo que Caroline podia ver, suas pernas não pareciam estar gravemente feridas. — Eu sou o treinador aqui, não você! — gritou o Sr. Broke. — Devolva-me o meu chicote! Prince correu de volta para o estábulo enquanto os homens começaram a se cercar, puxando a longa guia atrás deles. Caroline sabia que ele voltaria para a sua fazenda, provavelmente assustando o encarregado do estábulo. Mas ela não conseguia desviar os olhos da cena que se desenrolava diante dela. — Eu não vou devolver o seu chicote, seu canalha! Você não é um treinador! Você obtém algum tipo de prazer doentio em ver os animais se encolherem de medo diante de você! E eu não vou mais tolerar isso! — Você esquece que está partindo esta manhã, Sr. Sorensen! O Lorde Bamburi me contratou, não a você! O Sr. Broke tentou avançar contra o Sr. Sorensen, mas subestimou a agilidade dos americanos. Com um movimento lateral, o Sr. Sorensen esquivou-se do ataque e acertou-o na lateral da cabeça. O Sr. Broke caiu novamente, seu rosto aterrissando na terra. Com a ajuda de um chute rápido em suas nádegas dado por Sr. Sorensen, o Sr. Broke se recuperou e se levantou. — Eu sugiro que você vá embora agora, Sr. Broke, antes que eu realmente perca a paciência. O Sr. Sorensen permaneceu pronto no centro do cercado, caso o Sr. Broke tentasse atacar novamente. Mas parecia que toda a luta havia saído daquele homem cruel. O Sr. Broke gaguejou. — Você ainda não viu o último de mim? — Eu juro, você vai se arrepender. O Sr. Sorensen não parecia nem um pouco perturbado pela ameaça vazia. — Veremos. Ele enrolou o chicote e então o balançou na direção dele, fazendo um gesto para que fosse embora. Ele caminhou em direção ao Sr. Broke, quase como se o estivesse conduzindo para o estábulo. O Sr. Broke foi embora, e Caroline diria que seu orgulho estava profundamente ferido pelo olhar em seu rosto. O encarregado do estábulo saiu assim que o Sr. Broke entrou na fazenda, soltando mais maldições. O Sr. Sorensen conversou com o homem mais velho, sem dúvida instruindo-o a fazer com que o Sr. Broke empacotasse suas coisas e fosse embora. Caroline então subiu na cerca e caminhou até o casal. — Está tudo bem, Sr. Hampton. Se meu pai soubesse o que aconteceu esta manhã, ele não hesitaria em demitir o Sr. Broke. — Eu explicarei as coisas, então você não precisa se preocupar. O Sr. Hampton assentiu e voltou apressado para a fazenda para garantir que o Sr. Broke fosse embora sem levar nada que não lhe pertencesse. Quando ela e o Sr. Sorensen ficaram sozinhos, um silêncio mortal pareceu se estabelecer sobre o cercado. Ele se virou para ela e enrolou o chicote em suas mãos. — Obrigada, Sr. Sorensen. — Suponho que isso poderia ter sido muito pior do que foi. Ele deu de ombros. — Eu odeio ver animais sendo maltratados. Acho que vou verificar se o príncipe está ileso. Ele se virou, começando a caminhar em direção ao estábulo, mas Caroline o seguiu. — Espere — ela disse, elevando um pouco mais a voz do que era necessário. Ela sentiu o calor subir em suas bochechas quando ele se virou para olhá-la. Ela engoliu em seco, balançando a cabeça. — Isso significa, isso significa que você vai ficar? Ele tirou o chapéu, batendo-o contra a perna para tirar a poeira. Ele olhou em direção ao estábulo, e Caroline também se virou. O Sr. Broke estava gritando, soltando todos os palavrões possíveis, Caroline imaginava. Ela abaixou a cabeça. Ela não estava acostumada a ouvir esse tipo de linguagem. O Sr. Sorensen se endireitou e começou a caminhar em direção ao Sr. Broke, que rapidamente fechou a boca. Ele lançou um olhar furioso na direção deles. — Lorde Bamburi ficará sabendo do que aconteceu aqui hoje, e posso garantir que não é a última vez que você me verá. O Sr. Broke ergueu o punho, mas o Sr. Sorensen não pareceu preocupado. Ele voltou sua atenção para ela, dando-lhe um sorriso triste. Ameaças vazias. Não acredito que o veremos novamente. Ele fez um sinal para que ela fosse com ele para dentro do estábulo, e ela se sentiu aliviada. Ela queria ver como o Prince estava depois do seu sofrimento. Prince estava de fato na sua baia, e ele recuou agitado quando eles se aproximaram. O Sr. Sorensen se aproximou dele lentamente. Ele deixou o chicote cair no chão, estendendo as mãos em um gesto de paz. — Calma, meu garoto. Eu não vou te machucar. Ele continuou a falar calmamente enquanto se aproximava, e Prince se acalmou um pouco. O Sr. Sorensen esticou o braço, desprendeu a guia da embocadura do Prince e deu um passo para trás para examinar suas pernas. Sem tirar os olhos do Prince, ele entregou a guia para ela, estendendo o braço para trás. Ela pegou a guia dele, sem saber o que deveria fazer. Começou enrolando a guia e depois a colocou em um banco próximo. — Ele vai ficar bem? Caroline perguntou suavemente. O Sr. Sorensen encheu uma sacola de alimentação com grãos e a colocou ao lado do cercado para o Prince. O cavalo foi até lá e logo seu rosto estava enterrado na lona, mastigando os grãos saborosos. O Sr. Sorensen se aproximou e tocou o joelho direito do Prince. Quando o Prince não reagiu, o Sr. Sorensen envolveu ambos os joelhos com as mãos, verificando se havia alguma lesão. Em seguida, ele passou para o joelho esquerdo, a sentindo aliviado. Ao se virar, suspirou e fechou o portão da baia. Parece que ele não machucou os joelhos. — Ainda bem. Acredito que seu pai teria dado uma boa bronca se ele tivesse estragado esse cavalo. O Sr. Sorensen virou-se para observar o Prince, que ainda comia os grãos. — Devo acompanhá-la de volta à casa? — Você passou por um grande transtorno esta manhã. Caroline balançou a cabeça e deu de ombros. Foi o Prince quem passou pelo transtorno. — Estou apenas contente que o Sr. Broke tenha ido embora. — Eu nunca gostei dele. Eles saíram do estábulo e logo estavam caminhando sob o sol quente. Uma brisa matinal o saudou, levando o som dos pássaros cantando aos seus ouvidos. Caroline olhou nervosamente para o Sr. Sorensen. Ele tinha ouvido sua pergunta anterior. Limpando a garganta, ela decidiu perguntar novamente agora que as coisas haviam se acalmado. — Então, isso significa que você vai ficar, Sr. Sorensen? Ele soltou uma risada rápida, balançando a cabeça. Olhou para ela, tirando o chapéu. Passou os dedos pelo cabelo, olhando para as copas das árvores. — Acho que sim. — Não seria justo da minha parte deixá-la na mão depois de ter afugentado seu treinador. Quando ele olhou para ela novamente, seu sorriso fez seu coração disparar. Ela a sentiu, retribuindo o sorriso. — Fico feliz em ouvir isso, Sr. Sorensen. Duvido que encontraríamos alguém tão experiente como você. O Sr. Sorensen ignorou o elogio e eles continuaram a caminhar em direção à casa. Não é tanto a experiência que qualifica alguém para lidar com cavalos. É a capacidade de ouvir. Caroline riu. — Sim, você já mencionou isso antes. Só espero que papai fique tão satisfeito quanto eu por você ter afugentado o Sr. Broke, como você disse. Enfrentarei as consequências, não importa quais sejam. Eu simplesmente não podia ficar parado e assistir enquanto ele batia no príncipe por mais um segundo. E não podia permitir que você se envolvesse e corresse o risco de se machucar. Há quanto tempo você estava lá parado? Caroline perguntou, sua curiosidade aguçada. Ela nem percebera que ele estava lá até que ele a impediu de subir na cerca do cercado. A lembrança de suas mãos em sua cintura imediatamente a fez corar. Ao chegarem à porta da frente, o Sr. Sorensen diminuiu o ritmo e parou. Ele enfiou as mãos nos bolsos da calça, parecendo desconfortável. Eu vi ele levantar aquele chicote quando estava descendo pelo caminho. Eu fiquei com raiva, acho, e corri o resto do caminho até o cercado. Só queria ter chegado mais cedo, talvez o prince não tivesse caído. Antes que ela soubesse o que estava fazendo, Caroline estendeu a mão e colocou-a em seu braço. Seus olhos se encontraram, e seu coração se compadeceu dele. Você chegou na hora certa, Sr. Sorensen. Nunca esquecerei a bondade e a coragem que você demonstrou hoje. Obrigada. Ela retirou a mão, sentindo-se envergonhada, e começou a se dirigir para a porta da frente. A voz do Sr. Sorensen a deteve quando ela estava prestes a girar a maçaneta. De nada, senhorita. Não foi o que ele disse que fez seu coração palpitar, mas sim como ele disse. Ela girou rapidamente a maçaneta e entrou, tentando suprimir os sentimentos que surgiam em seu coração. Você é grata a ele, é só isso. Nada mais. Capítulo 11 Elias seguiu Lady Caroline para dentro da casa. Por algum motivo, as coisas pareciam ainda mais desconfortáveis agora. Ele estava tão focado em partir que teve que entender o que acabará de fazer. Ele não poderia simplesmente abandonar os russéis agora, especialmente quando teve a audácia de expulsar o treinador da propriedade. O que Lorde Bamburi pensaria quando descobrisse como ele havia se comportado naquela manhã? Eu posso entrar com você e explicar as coisas, se quiser. Lady Caroline disse, virando-se enquanto entravam no grande saguão. Quando o papai souber como você lidou com o Sr. Broke, tenho certeza de que ele ficará tão grato quanto eu. Eles caminharam pelo corredor e ela espiou a cabeça na sala de jantar. Ela a sentiu, fazendo um gesto para que ele a seguisse. Bom dia, papai. Elias entrou na sala, permanecendo na entrada caso Lorde Bamburi não ficasse tão satisfeito quanto Lady Caroline presumia. Lorde Bamburi olhou para Elias com uma expressão confusa, sem dúvida se perguntando sobre sua indiferença. Papai, temos algumas notícias sobre o prince. Bem, na verdade, sobre o Sr. Broke. Lorde Bamburi levantou-se, acenando para Elias se aproximar. Ele contornou a mesa relutantemente, sentando-se na cadeira ao lado de seu anfitrião. O que é, Caroline? Você está pálida como um lençol. Seu pai fez um gesto para que ela se sentasse ao seu outro lado. Passaram-se vários segundos antes que ela continuasse. O Sr. Broke se foi, papai, Lady Caroline começou. Ela manteve os olhos fixos nos olhos do pai, sem mostrar remorso pelo que aconteceu. Pelo menos por isso, Elias estava grato. Nós o mandamos embora agora mesmo. Lorde Bamburi se endireitou, franzindo o senho. Você o mandou embora, diz? E com que autoridade você demite o homem que eu contratei para treinar o prince? Ele estava chicoteando o prince quando cheguei ao cercado esta manhã, vossa senhoria. É minha culpa, na verdade. Eu interferi antes que o Sr. Broke pudesse espancar o pobre animal. Ele estava conduzindo o prince como um louco. Sim, e o prince caiu de joelhos por causa do Sr. Broke, papai. O Sr. Sorensen fez o que qualquer outra pessoa teria feito. O Sr. Broke não é um treinador, ele é uma fera. Lady Caroline lançou um olhar para Elias antes de continuar falando com seu pai. O Sr. Sorensen verificou o prince e disse que não há ferimentos nos joelhos dele. Mas poderia ter sido muito pior se ele não tivesse chegado quando chegou. Elias observava Lorde Bamburi atentamente. Parecia que ele estava ponderando todas as informações em sua mente. Ele lançou um olhar para Lady Caroline. Ela convenientemente deixará de fora a parte em que estava prestes a escalar a cerca do cercado e interferir. Elias ficou calado e esperou, sabendo que ela provavelmente não apreciaria que essa informação fosse compartilhada. Você diz que o Sr. Broke estava chicoteando o prince? Sim, papai, Lady Caroline disse, virando-se para Elias em busca de confirmação. Ele estava com um chicote de touro, Lorde Bamburi. Ele estava estalando-o sobre a cabeça do prince antes que ele caísse. Ele teria espancado o prince se alguém não tivesse intervindo. Elias olhou novamente para Lady Caroline, que lhe deu um aceno tranquilizador. Lorde Bamburi limpou a garganta, estendendo a mão para Elias. Surpreso, Elias apertou e eles se cumprimentaram. Em relação a quê? Elias não tinha certeza. Obrigado, Sr. Sorensen. Não consigo expressar o quanto aprecio você ter vindo em socorro hoje. Perdoe-me por estar irritado antes. De modo algum, meu senhor. Fico feliz por ter podido ser útil. Elias não conseguiu dizer mais uma palavra, pois Lady Caroline se intrometeu antes que ele tivesse uma chance. Papai, o Sr. Sorensen concordou em ficar afinal. Não é maravilhoso? Lady Caroline sorriu para ele, e ele retribuiu com um sorriso tímido. Isso é, se você ainda quiser que eu fique, depois do que aconteceu esta manhã. Não o culparia se não quisesse. Lorde Bamburi levantou-se, e Elias se levantou também. Bobagem, ficaríamos encantado se você ficasse. Na verdade, ficaríamos em dívida. Vamos para meu escritório e discutiremos os detalhes, sim? Lorde Bamburi colocou a mão no ombro de Elias, conduzindo-o para fora da sala de jantar. Você não se importa de tomar café da manhã sozinho por apenas um momento, não é, Caroline? Voltaremos em breve. Claro que não, papai. Lady Caroline permaneceu sentada enquanto eles saíam da sala. Caminhando em silêncio pelo corredor, logo chegaram ao escritório, e Lorde Bamburi fechou a porta. Você fuma, Sr. Sorensen? Elias permaneceu em frente à mesa, esperando que Lorde Bamburi contornasse e se sentasse atrás dela. Quando ele estava acomodado, Elias sentou-se, balançando a cabeça. Não, meu senhor. Oh, é verdade. Claro. Muito estranho para um homem do seu calibre não fumar. Mas de vago. Eu ia lhe oferecer um cigarro em comemoração por concordar em ficar. Agora, vamos aos termos. Lorde Bamburi interrompeu a frase, procurando algo em sua mesa. Ele pegou o tinteiro e uma pena e, em seguida, abriu uma gaveta e pegou um pedaço de papel. Vamos tornar isso oficial? Um contrato? Elias perguntou. Ele preferia trabalhar com base na promessa de um aperto de mãos, mas os ingleses eram muito formais em como faziam as coisas. Se isso tranquilizar sua mente, meu senhor. O que você tinha em mente em termos de arranjos? Lorde Bamburi perguntou, mergulhando a pena na tinta. Ele a segurou pronta sobre o papel, pronto para escrever enquanto Elias lhe dava os termos. Suponho que um período de teste de três meses seja adequado. Isso me dará tempo para estudar o príncipe e ver se consigo progredir com ele. Ao final de três meses, podemos nos reunir novamente e ver se sou necessário por mais tempo. Lorde Bamburi ergueu os olhos do papel, encarando Elias com incredulidade. Você acha que pode fazer grandes progressos com o príncipe em três meses? Deve-se considerar algum tipo de feiticeiro, senhor. Lorde Bamburi riu. Muito bem, seu contrato será de três meses, então reavaliaremos. E que tal cem libras por mês? Elias quase engasgou com o ar, chocado. Cem libras. Não pode estar falando sério, meu senhor. Lorde Bamburi piscou. Nunca brinco com dinheiro, senhor Sorensen. E quando se trata da felicidade da minha filha, não consigo ver um propósito mais nobre para gastá-lo. Elias ficou perplexo. Ele estava disposto a ficar por uma fração do que Lorde Bamburi havia oferecido. Agora, ele estava realmente comprometido. Acho que isso soa muito bem, meu senhor. Lorde Bamburi sorriu e começou a escrever rapidamente. Muito bom. Agora, vou lhe pagar o salário do primeiro mês antecipadamente, e você ficará aqui na mansão como meu convidado. Isso lhe agrada? Elias assentiu, sem saber o que pensar. Isso é muito generoso, meu senhor. Bobagem, será um prazer para nós. Lorde Bamburi levantou os olhos de seus rabiscos e acenou em direção à porta. Se você quiser ir tomar café da manhã, eu terminarei isso imediatamente e encontrarei você lá. Diga a Caroline as boas notícias, por favor. Elias levantou-se, limpando as mãos na calça, pois havia começado a soar sob a pressão em que agora se encontrava. Por cem libras por mês, ele precisaria valer o trabalho que Lorde Bamburi estava assumindo. Sim, meu senhor. Claro. E obrigado. Oh, espere. Seu salário. Lorde Bamburi o deteve quando ele estava quase na porta. Depois de destrancá-la, ele vasculhou outra gaveta e tirou uma bolsa de couro. Em seguida, ele encheu com moedas, puxou as cordas de fechamento e entregou a Elias. Obrigado novamente, senhor Sorensen. De nada, meu senhor. Só espero que eu valha a pena. Não tenho dúvidas, nenhuma dúvida mesmo, senhor Sorensen. Agora, vou demorar apenas um minuto. Se você puder fazer companhia à Lady Caroline por alguns minutos, ficaria muito grato. Em seguida, ele se virou com um sorriso. Voltou à sua mesa e continuou a rabiscar o contrato. Ele caminhou pelo corredor, pretendendo fazer exatamente como Lorde Bamburi havia dito e fazer companhia à Lady Caroline, mas ela havia sumido quando ele espiou a sala de jantar. O mordomo também não estava em lugar algum, então ele recuou, decidindo ir para seu quarto. Ele precisaria alertar imediatamente seu irmão sobre o que estava fazendo. Esperançosamente, a carta chegaria a quem está aqui antes que seu irmão começasse a se preocupar. Ele entrou no suntuoso quarto de hóspedes, fechou a porta e foi até a escrivaninha. Assim que se sentou, teve um momento de dúvida, questionando se estava fazendo a coisa certa. Balançando a cabeça, ele pegou uma folha de papel e começou uma carta para seu irmão. Caro Jasper, espero que as coisas estejam indo bem na fazenda. Meus negócios estão concluídos aqui na Inglaterra. Pelo menos os cavalos foram entregues a seus novos proprietários. Eu fui oferecido um trabalho para treinar um cavalo árabe bastante difícil, e decidi aceitá-lo. Lorde Bamburi comprou o cavalo para sua filha, mas também pretende competir com ele. Ele é uma criatura linda. Ele só precisa de uma mão firme e constante para ajudá-lo a ter sucesso. A filha de Lorde Bamburi está convencida de que ele será um grande corredor um dia, e devo concordar com ela. Espero que isso não seja uma decepção para você, mas estarei na Inglaterra pelos próximos três meses, no mínimo. Tenho confiança de que a fazenda está em boas mãos com você. Espere me ver por volta do início do ano, se tudo correr bem. Eu sei que você nos encherá de orgulho. Ele secou a carta, em seguida, escreveu uma carta semelhante para seu amigo, Ramon Roche, pedindo a ele para verificar Jasper de vez em quando. Ele selou ambas as cartas, ouvindo um relincho de cavalo quando terminou. Levou um momento para reconhecer quem estava montando do lado de fora de sua janela. Ele se levantou, caminhando até a janela. Ao abrir as cortinas, olhou para fora. Lady Caroline estava montando um dos muitos cavalos do estábulo de seu pai. Não muitas mulheres montavam a cavalo como a Lady Caroline, especialmente montando a moda antiga. Ela parecia tão confiante e focada. E bonita. Elias balançou a cabeça, mas não conseguia tirar os olhos dela. Ela era diferente do que ele havia imaginado no começo. Lady Caroline era gentil e cuidadosa, mesmo que ele tivesse acreditado que ela fosse rude e esnobe no início. Hoje, ela havia mostrado outro lado para ele, e ele esperava que, à medida que se conhecessem melhor, ele pudesse ver seu lado mais suave ainda mais. Ele soltou um suspiro, afastando-se da janela. Lá vai você de novo, deixando os sentimentos tomarem conta de você, murmurou para si mesmo. Ele estava lá para fazer um trabalho, não se envolver com a encantadora, embora desafiadora, Lady Caroline. Elias agarrou as cartas, colocando-as debaixo do braço. Em seguida, desceu as escadas apressadamente e saiu à procura do mordomo. Ele o encontrou na sala de jantar, servindo Lorde Bamburi com mais uma xícara de chá. Ah, aqui está você. Vocês dois comeram um café da manhã apressado, devo dizer. Lorde Bamburi olhou para cima do jornal com um sorriso curioso. Ainda não comi. Quando voltei do estudo, Lady Caroline já havia ido embora, explicou Elias, tirando a carta do bolso e levantando-a no ar. Achei melhor escrever para meu irmão e avisá-lo que não irei voltar para casa no próximo navio afinal. Ah, claro. Claro. Heley aqui vai garantir que seja enviado imediatamente, Lorde Bamburi indicou o mordomo, que estendeu a mão para pegar a correspondência. Elias entregou as cartas e sentou-se em frente à Lorde Bamburi. Em breve, ele estava se deliciando com um tradicional café da manhã em inglês, enquanto pensava em Lady Caroline montada em um belo cavalo, seu cabelo soprando ao vento. Capítulo 12 Você parece terrivelmente cansada, Caroline, devo dizer. Você tem perdido o sono ultimamente? Talvez por causa daquele cavalo selvagem que seu pai comprou para você? Ou ele é um corredor? Eu não consigo entender todos os seus cavalos. Caroline soltou um suspiro entre os dentes, murmurando para si mesmo enquanto servia mais uma xícara de chá para Lydia Smith. A Srta. Smith vinha visitá-la todas as semanas, seja por dever para com a mãe de Caroline ou por algum outro motivo, Caroline não tinha certeza. No entanto, ela era a única semelhança de amiga que Caroline tinha, então ela se esforçava ao máximo a cada semana para ser prestativa. Na verdade, a Srta. Smith era mais a escolha de amiga de sua mãe. Caroline teria escolhido passar o tempo que gastava com visitas a amigos muito mais felizmente no rancho. Claro, sua mãe nunca permitiria que ela passasse todo o seu tempo lá, então isso era um compromisso para ela, por mais difícil que fosse. Mais açúcar, Lydia, ela perguntou, estendendo o açucareiro. Lydia pegou duas colheradas de açúcar e as jogou em seu chá. Em seguida, ela mexeu, sem nunca fazer o som da colher batendo na lateral da xícara. Ela sentou-se tão elegantemente, com as costas retas como uma tábua e seu sorriso intacto. Caroline se perguntava como ela conseguia manter um sorriso tão amplo no rosto, aparentemente o tempo todo. Será que suas bochechas nunca se cansam? Ela se perguntou silenciosamente. Lydia era dois anos mais velha do que Caroline, mas ainda estava solteira. Parecia que ela ficava mais desesperada para encontrar um marido a cada ano que passava. Embora seu pai não tivesse título, ele era de boa linhagem, assim como sua mãe. Os Smith eram uma família antiga e haviam sido membros proeminentes da comunidade por mais de cem anos. Não havia motivo para ela não ter encontrado um bom partido ainda. Seus traços eram adoráveis, enquadrados por cachos loiros delicados e olhos azuis penetrantes, coisas que as jovens invejavam. Sua forma era alta e graciosa. No entanto, Lydia era uma daquelas pessoas que faziam a pele arrepiar assim que se ouvia sua voz aguda. De fato, suas gargalhadas estridentes podiam ser ouvidas a quilômetros de distância em um campo aberto, alertando aqueles que estavam por perto a se protegerem para não serem envolvidos em uma de suas intermináveis conversas. Uma hora ou duas era tudo que Caroline conseguia suportar ao lado de sua amiga a cada semana. Talvez fosse o fato de terem tão pouco em comum, pensava Caroline. Lydia era refinada e esnobe, enquanto Caroline não se importava em sujar as mãos no estábulo. Ela havia saído para cavalgar com Lydia apenas uma vez, e nunca mais o faria. Foi um desastre desde o início. Estou um pouco cansada, respondeu Caroline após uma longa pausa. Depois de se servir mais chá, ela colocou a chaleira de lado e pegou seu pires. Olhando para o relógio, ela contou os minutos para poder se desculpar educadamente e encerrar a visita semanal. Não tenho dormido muito bem desde que papai me surpreendeu com o príncipe. Ele é um animal lindo, mas indomado. Não iria tão longe a ponto de dizer que é selvagem. No entanto, consigo entender porque surgiram alguns rumores sobre ele. O Sr. Broke não foi capaz de domá-lo. Lydia estalou a língua. Lamento saber que o Sr. Broke não deu certo. Meu pai diz que ele é altamente recomendado pelas pessoas que entendem de cavalos. Ou qualquer coisa que vocês gostem de se chamar. Lydia riu um pouco demais, e Caroline cerrou os dentes diante do som irritante. Ela colocou sua xícara de chá no tabuleiro, juntando as mãos. Ela estava ficando sem assuntos para conversar. Já haviam discutido sobre o clima, superficialmente sobre política, e agora estavam presas a falar sobre suas vidas pessoais. Caroline relutava em falar sobre coisas muito pessoais com Lydia, pois ela era uma fofoqueira sem vergonha. Ainda não viu o prince, disse Lydia, dando um gole em seu chá. Ela olhou para Caroline como se isso fosse uma ofensa imperdoável. Alguém poderia pensar que você está envergonhada dele. Caroline gaguejou, sem saber o que dizer. Não estou envergonhada dele. Estava apenas pensando em suas sensibilidades delicadas e não queria te aborrecer. Lydia ficou irritada com esse comentário, e Caroline desejou poder desfazer suas palavras. Nem sempre era boa em ser sutil. Eu sou tão forte e capaz de lidar com um cavalo quanto você, Caroline. Venha, vamos vê-lo. Gostaria de saber o que te atrai tanto naqueles estábulos sujos e empoeirados. Lydia levantou-se e Caroline fez o mesmo. Não havia como convencer Lydia a desistir de uma ideia quando ela já tinha se fixado em sua mente. Caroline suspirou, fazendo um gesto para que Lydia fosse para o pátio nos fundos da casa. Elas poderiam aproveitar uma bela caminhada pelos jardins a caminho do rancho. Então, imagino que você não tenha ninguém treinando no momento, certo? Já que o Sr. Broke foi demitido. Lydia entrelaçou o braço com o de Caroline, um hábito que era um incômodo para Caroline. Ela preferia caminhar sozinha, sem ser incomodada por ninguém. No entanto, sua mãe insistia que ela se deixasse levar. Faça como as outras meninas fazem, era o conselho de sua mãe. Você quer que as outras meninas gostem de você, não é? Caroline não se importava nem um pouco com o que as outras meninas pensavam dela. No entanto, para manter a paz com sua mãe, ela seguia o jogo. Meu pai contratou um cavaleiro americano chamado Sorensen. Ouvimos falar dele nos jornais algumas semanas atrás. Conseguimos encontrá-lo há tempo antes que ele embarcasse em um navio de volta para os Estados Unidos. Caroline sentiu suas bochechas esquentarem apenas com a menção do nome do Sr. Sorensen. Eles haviam conversado pouco desde que ele começou como um novo treinador. E, embora ele ainda fizesse suas refeições com eles, tinha um pouco tempo para conversar. Parecia que ele levava seu trabalho muito a sério e podia ser encontrado no estábulo ou no curral quase todos os momentos em que estava acordado. Um americano? Muito interessante, conronou Lidia. Caroline não gostou do tom em que ela disse isso, mas manteve a boca fechada. Elas dobraram a esquina da casa e logo o rancho estava à vista. Caroline esticou o pescoço, esperando que o Sr. Sorensen estivesse fazendo algum esforço com o prince. Nos últimos três dias, ele havia permitido que o prince corresse pelo curral sem uma guia, sem uma rédea. Era uma forma muito estranha de lidar com as coisas, mas ela supunha que os americanos tinham suas maneiras peculiares de fazer tudo. Domar cavalos não era diferente. Oh, é ele? Meu Deus, disse Lidia, dando um tapinha na mão de Caroline em um gesto fraternal. Caroline puxou a mão, e elas continuaram o resto do caminho até o curral em silêncio. Sorensen estava novamente agachado no centro do curral, observando enquanto o prince balançava a cabeça para cima e para baixo. Ele saltitava pelo lado oposto do curral, batia o casco dianteiro direito no chão e depois corria para a esquerda. Lidia e Caroline se aproximaram da cerca do curral, ficando a cerca de um metro de distância para não assustar o prince. O Sr. Sorensen olhou por cima do ombro para as senhoras, mas não se levantou. O que ele está fazendo? Lidia perguntou um pouco alto demais. Ela sorriu maliciosamente para Caroline e segurou seu braço novamente. Será que ele sabe que estamos aqui? Caroline revirou os olhos. Lidia tinha uma fascinação por joguinhos quando se tratava de homens. Ela sempre fingia ser a debutante tímida e recatada, enquanto Caroline sabia melhor. Lidia era uma pequena fingida conspiradora, e seus jogos faziam Caroline sentir-se enjoada. Enquanto mostrava para os outros, especialmente os mais velhos, que era uma jovem perfeitamente educada e correta, Lidia tinha uma língua afiada, pronta para retalhar suas colegas debutantes. Ela baixou a voz. Talvez isso não tenha sido uma boa ideia. Devemos voltar para a sala de estar? Caroline tentou puxá-la, mas Lidia não se mexeu. Eu não voltaria nem por todo o chá da China. Não, acho isso muito interessante, querida. Caroline não apreciava o tom condescendente de Lidia. Oh, é mesmo? Você nunca teve interesse por cavalos até agora. Lidia sorriu com um olhar faminto, observando o Sr. Sorensen. Você nunca teve um treinador tão bonito como incentivo para vir ao estábulo, Caroline. Onde você o escondeu todo esse tempo? Disse ela com um olhar travesso. Caroline sentiu-se tão envergonhada que poderia se derreter no caminho de cascalho. Ela olhou para o Sr. Sorensen, que novamente olhou por cima do ombro para elas. Seus olhares se encontraram, e ele sorriu para ela com um aceno. No entanto, ele não deu nem mesmo um sinal de reconhecimento a Lidia, voltando sua atenção para o cavalo mais uma vez. Ele se levantou, esticando as costas. No entanto, ele manteve as costas voltadas para elas, causando irritação significativa em Lidia. Bem, o que ele está fazendo? Lidia perguntou, agora irritada. Suponho que seu pai não esteja pagando a ele apenas para ficar no curral olhando para o prince. Caroline cutucou Lidia nas costelas. Por favor, fale mais baixo, sussurrou. Eu não sou uma pessoa para julgar os métodos do Sr. Sorensen. Estou aliviada por ele não carregar um chicote como o Sr. Broke gostava de fazer. Ela estremeceu, lembrando-se de como ele quase bateu no prince com ele alguns dias atrás. Homem horrível. Chame-o aqui, Caroline. Eu gostaria de conhecê-lo. Ele não é um cachorro para ser chamado com um assobio e vir correndo, Lidia. Você não consegue ver que ele está trabalhando? Parece que ele está preguiçando e não fazendo nada, na minha opinião, disse Lidia, elevando a voz. Caroline fechou os olhos com força, cerrando os dentes. Ela os abriu bem a tempo de ver o Sr. Sorensen se virar apenas ligeiramente, olhar na direção delas e, em seguida, voltar às costas novamente, como se elas não merecessem atenção. Lidia soltou um pequeno grito de indignação e Caroline teve que fazer o possível para segurar o riso. Ela não estava acostumada a ser ignorada. Bem, ele me parece um tolo superestimado. O que ele pensa que vai conseguir fazendo isso? Lidia torceu o nariz. Caroline sabia que ela estava magoada porque o Sr. Sorensen não havia se curvado aos pés dela. Estou pronta para voltar para a casa agora, Caroline. O Sr. Sorensen limpou os joelhos da calça e começou a falar baixinho com o prince, ao mesmo tempo se aproximando do cavalo. O prince ergueu as orelhas, interrompendo seu galope agitado para observar o homem se aproximar. Ele relinchou como se estivesse questionando o que ele estava fazendo. Quando o Sr. Sorensen chegou a alguns metros do prince, ele se enrijeceu e então saiu em disparada, galopando ao redor do curral. O Sr. Sorensen virou-se, olhando para Caroline mais uma vez. Calor a envolveu da cabeça aos pés, e ela rapidamente desviou o olhar. Muito bem, vamos voltar para casa. Lidia suspirou aliviada. Devo dizer que ele é bonito, mas não o considero muito inteligente. Caroline fechou os olhos, agradecida por ter mantido a voz baixa em seu último comentário. Ela abriu os olhos novamente e permitiu que Lidia se apoiasse em seu braço enquanto se apressavam pelo caminho em direção à casa. Você não acha que ele é bonito? Ele é casado, Lidia continuou. Caroline vacilou por um momento, soltando um suspiro constrangido. Ela olhou por cima do ombro na direção do curral antes de contornarem o canto da casa. Ela abaixou a cabeça, limpando a garganta. Eu não tinha realmente percebido, Lidia. Ele é um dos empregados. Caroline levantou a barra de sua saia e subiu os degraus do pátio, desejando que Lidia deixasse de lado sua linha de questionamentos. No entanto, parecia que Lidia não havia esgotado o assunto. Como você não percebeu, Lidia perguntou, quase chocada. Ele é casado. Elas se sentaram novamente e Caroline pegou sua xícara e pires, tentando parecer despreocupada. No fundo, porém, Caroline podia perceber que Lidia estava ardendo de curiosidade. E talvez um pouco indignada. O Sr. Sorensen havia se recusado até mesmo a olhá-la ou a ir conversar com elas. Lidia odiava ser ignorada mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eu não acredito que ele seja casado, não. No entanto, não vejo qual é a importância do estado civil dele em relação às suas habilidades como treinador de cavalos. Isso não tem relevância. Eu estava apenas curiosa, Lidia deu mais um gole no chá. Eu só queria entender por que ele foi tão rude no curral. Você pensaria que ele teria a decência de vir e cumprimentar a filha de seu empregador? Ela rolou os olhos para o céu, o pequeno deslize do Sr. Sorensen parecendo desvanecer-se em segundo plano em sua mente. Ele é muito bonito. Eu não presto tanta atenção na aparência das pessoas quanto você, Lidia. Além disso, o Sr. Sorensen está aqui para treinar o prince. Nada mais. Caroline pegou sua xícara e pires e deu um longo gole, esperando afastar mais perguntas constrangedoras. Lidia suspirou, deu mais um gole, e levantou-se. Bem, eu devo ir. Parece que você não está muito disposta a conversar, de qualquer forma. Caroline tentou não deixar seu alívio transparecer. Ela acompanhou Lidia até a porta da frente, e o mordomo entregou seu chapéu e chale. Lidia se inclinou e beijou Caroline nas duas bochechas. Até a próxima semana, querida, disse com sua voz aguda e logo desapareceu em um turbilhão de saias. Quando a porta foi fechada, Caroline suspirou aliviada. O mordomo lhe deu um aceno de simpatia. Console-se, minha senhora. Quando ela se casar, provavelmente nunca mais a veremos, ele disse em voz baixa. Caroline reprimiu uma risada, mas não poderia concordar mais com ele. Obrigada, Henley. Ele piscou para ela, mostrando um raro momento de informalidade entre eles. Ela sempre gostara do homem mais velho, e ele havia servido tão bem à sua família. Ele era mais como um amigo confiável do que um servo, pelo menos aos olhos dela. De nada, minha senhora, Henley se curvou na cintura e desapareceu para cuidar de suas muitas tarefas. Caroline só podia esperar que ele estivesse certo. Talvez fosse melhor rezar para que Lídia encontrasse um marido o mais rápido possível em vez de secretamente zombar dela. Quanto mais rápido ela arrumasse um, melhor. Capítulo 13 Elias arrumou sua gravata enquanto descia a grande escadaria naquela noite para jantar. Ele ficaria feliz quando não precisasse se vestir elegantemente todas as noites, mas ele tentaria ser gracioso naquela noite. Seus anfitriões o convidaram para jantar com eles novamente naquela noite, e ele sentia que não podia recusar como havia feito nas últimas três noites. Ele tinha estado tão ocupado com o prince, tentando conquistar sua confiança, que não havia retornado à casa até muito tarde todas as noites. Lady Caroline foi a primeira pessoa que ele viu ao entrar na sala de estar. Ela parecia bonita, como sempre, mas tinha um sorriso triste e cansado. Ele se perguntou o que a estava preocupando. Ele rapidamente deixou a pergunta de lado quando Lorde Bamburi o cumprimentou. Eles apertaram as mãos e então todos se sentaram ao redor da lareira. Bem, como está nosso prince, senhor Sorensen? Mostrando melhoras, espero? Lorde Bamburi perguntou com um largo sorriso. Elias suspirou pesadamente, olhando entre Lorde Bamburi e Lady Caroline. Receio que você terá que ter paciência com o prince e comigo, meu senhor. O senhor Broke fez mais mal do que bem. Estou tentando conquistar a confiança do prince agora, e isso pode levar um tempo considerável antes que ele esteja disposto a fazê-lo. Especialmente depois da forma como Broke tentou agredi-lo com um chicote. O sorriso de Lorde Bamburi desapareceu. Terrível tragédia, isso. Sinto muito agora por não ter percebido antes. O senhor Broke deveria ser chicoteado por seu comportamento. Não poderia concordar mais, meu senhor. Elias olhou para Lady Caroline, que parecia querer expressar seu acordo. No entanto, ele supus que ela permanecia em silêncio por causa de sua mãe. Lady Bamburi sentava-se em silêncio, parecendo como se tivesse provado algo amargo. Elias havia desistido de ganhar sua aprovação. O mordomo entrou então, anunciando que o jantar estava servido, e todos se levantaram. Lorde Bamburi acompanhou sua esposa, e Elias ofereceu o braço à Lady Caroline. Ela lhe deu um sorriso irônico. Muito encantador, senhor Sorensen. Será que vamos te ensinar algumas maneiras enquanto você estiver aqui? Elias ficou um pouco irritado por um momento, relaxando quando percebeu que ela estava brincando com ele. Talvez eu devesse te mostrar um pouco dos nossos costumes americanos. Porque tudo precisa ser tão formal aqui na Grã-Bretanha, sussurrou, inclinando-se mais perto de seu ouvido. Ela soltou um suspiro suave, o que ele achou interessante. Ela estava corando quando olhou para cima alguns segundos depois. Um robôr muito bonito, de fato. Comporte-se, senhor Sorensen, sussurrou baixinho, e ele não pôde deixar de rir. Ele puxou a cadeira para ela e foi se sentar do lado oposto da mesa. Não tenho certeza se você viu mais cedo, mas uma amiga minha queria ver o prince esta tarde. Ela e eu fizemos uma visita ao corral, disse Lady Caroline quando todos estavam acomodados. Os criados começaram a servir o primeiro prato, e ele teve que pausar por um momento antes de responder, enquanto um tabuleiro era oferecido a ele. — Eu te vi, Lady Caroline. — Para ser honesto, não prestei muita atenção à sua amiga, disse Elias sinceramente. Ela sorriu, parecendo satisfeita com sua resposta. — Ah, a senhorita Smith estava aqui esta tarde? — Como ela está? — Perguntou Lady Bamburi. — Ela é uma querida. Elias lançou um olhar à Lady Caroline e pôde ver que ela não compartilhava particularmente desse sentimento. — Ela está bem, mamãe. — Ela manda lembranças para você, disse Lady Caroline olhando para seu pai, quase suplicando para que ele mudasse de assunto. No entanto, ele foi muito lento, pois sua mãe interferiu novamente. — Eu gostaria que você passasse mais tempo com Lídia, Caroline. — Acho que ela é uma boa influência para você. E ela não vive com a cabeça constantemente nas nuvens, pensando apenas em cavalos e coisas assim. Lady Bamburi não olhou na direção dele, embora ele sentisse que a ofensa era dirigida a ele. De fato, ela mal havia olhado durante todo o tempo em que ele havia sido convidado em sua casa. Resignando-se ao fato de que nunca seria o favorito de Lady Bamburi, ele tentou mudar de assunto para Lady Caroline e vir em seu socorro. — Você ficará feliz em saber que não houve lesões nas pernas dianteiras do prince, Lady Caroline. Tenho observado de perto qualquer inflamação ou sinais de desconforto nele, e ele está perfeitamente saudável. Lady Caroline pareceu surpresa por um momento. — Será que ela estava chocada que ele falasse com ela em vez de falar com seu pai sobre o assunto? Ela a sentiu, sorrindo. — Isso é uma boa notícia. — Obrigada por me contar, Sr. Sorensen. A saúde do prince é minha maior preocupação. — Claro, como deveria ser. — Ele é um belo garanhão. — Elias deu uma mordida no primeiro prato e ficou satisfeito quando ela continuou a conversa. — Ele permitiu que você colocasse a guia nele? — Hoje eu notei que você não tinha nem guia nem bridão. — Fiquei curiosa sobre o motivo — disse Lady Caroline dando uma mordida em sua comida. — Seus pais estavam envolvidos em outros assuntos, e Elias ficou contente por ter a oportunidade de conversar com ela em um ambiente que parecia mais privado. O Sr. Broke parecia só saber duas coisas. Primeiro, fazer o prince correr na maldita guia por horas a fio. E segundo, incomodar com aquele chicote de touro. — Sinceramente, espero que ele nunca treine novamente. — Se meu pai e eu tivermos algo a ver com isso, ele nunca mais treinará. — Eu tenho alertado todos os meus amigos sobre ele. As bochechas de Lady Caroline coraram novamente. — Não que eu tenha muitos amigos. — No entanto, a Srta. Smith é especialista em espalhar fofocas, então em breve toda a Inglaterra estará alerta para a incompetência do Sr. Broke. Elias riu. — Isso é reconfortante. O jantar transcorreu agradavelmente. Lorde e Lady Bamburi principalmente se envolveram em conversas entre si, deixando que Lady Caroline e ele ouvissem ou tivessem pequenas conversas paralelas. Quando chegou a hora de ir para a sala de estar, ele e Lorde Bamburi decidiram ficar para trás e permitir que as damas tivessem um tempo para jogar cartas. No entanto, Elias estava ansioso para ir para a sala de estar e se juntar às damas. Felizmente, Lorde Bamburi não demorou com seu cachimbo e logo todos estavam juntos novamente. Lady Bamburi se levantou quando os cavaleiros entraram na sala. — Estou cansada, Caroline. — Boa noite, disse ela. Quando ela viu Elias, acenou rapidamente com a cabeça e disse uma despedida apressada. Quando ela se foi, Lorde Bamburi suspirou satisfeito. — Bem, acho que vou me acomodar com meu livro, se você não se importa. — De forma alguma, papai, disse Lady Caroline. — A menos que você queira que eu vá também, para que possa discutir assuntos que não seriam apropriados para me ouvir. — De forma alguma. — Por que você não mostra ao Sr. Sorense em um dos nossos jogos de cartas? Sugeriu Lorde Bamburi com um sorriso travesso. Ele piscou para Elias, mas Lady Caroline não percebeu, felizmente. Lady Caroline se virou para ele enquanto Lorde Bamburi caminhava até a lareira. Elias levantou as sobrancelhas em questão. — Ou talvez eu possa te mostrar um dos meus jogos de cartas favoritos? — Oh! — Você me surpreende, Sr. Sorensen. Eu não imaginava que um homem das fronteiras como você tivesse tempo para jogar cartas. Ela se sentou novamente à pequena mesa de cartas e olhou para ele com um som. sorriso divertido, que ela estava tentando muito disfarçar. Ele se sentou em frente a ela, lançando-lhe um sorriso irônico. — Não sou tão inculto como você acredita, Lady Caroline. Talvez você gostaria de aprender o pôquer de cinco cartas? Lady Caroline franziu a testa. — Isso não é uma variação do pôquer, Sr. Sorensen? Não seria apropriado para uma dama aprender a jogar pôquer. Ela olhou para o pai, que não levantou a cabeça. De fato, ele parecia ter esquecido que ainda estavam na sala com ele. — Você está com medo, Lady Caroline? — Eu não achava que você tinha medo de nada, desafiou Elias. Ele sabia que seria apenas questão de tempo até que ela caísse na armadilha. Ela se endireitou, estreitando os olhos para ele. — Eu não estou com medo. Ela olhou para o pai e depois para ele novamente. — Muito bem. Mas não vamos apostar dinheiro. Eu não acredito em jogar fora o salário suado de alguém. — Negócio fechado, disse Elias e pegou o baralho de cartas. Ele achou estranho que ela tivesse esse sentimento, especialmente porque ela não havia trabalhado para ganhar um salário em sua vida. Mas ele não disse nada sobre isso, pelo menos por enquanto. No entanto, devemos pelo menos apostar algo. Para tornar o jogo interessante. Ele começou a distribuir as cartas, e ela as organizou em uma pilha arrumada enquanto ele fazia isso. — O que você sugere? Ela perguntou, pegando seu monte de três cartas. — Agora, espere, ele instruiu. — Você deve esperar até eu virar essas três cartas. E então abriremos as apostas. Ainda não decidimos no que apostar, porém. Lady Caroline colocou suas cartas viradas para baixo e esperou por ele. Ele pensou por um momento, sorrindo quando uma ideia surgiu em sua mente. — Muito bem. Apostarei horas de trabalho no curral. Eu poderia usar um pouco de ajuda. Lady Caroline estreitou os olhos mais uma vez, estudando-o por um momento. — Negócio fechado, disse ela, tentando imitar o sotaque americano dele. Ele a sentiu, rindo. — Nada mal, elogiou. Ele pegou suas cartas e deu uma olhada rápida nelas. — Só um momento. Já decidimos a minha aposta, mas você ainda não pensou em uma para si mesma. — Tudo bem. O que você acha que eu deveria apostar, então? Ela pensou por um momento, seu rosto se iluminando com um sorriso. — Você vai comigo entregar cestas aos pobres. Elias suspirou pesadamente. Ele tinha um trabalho a fazer, mas supos que era o mínimo que poderia fazer para dedicar uma tarde ajudando os necessitados. — Você tem um acordo. — Ótimo. — Agora, me ensine como jogar. Elias explicou as regras para ela, e eles começaram sua primeira rodada. Ela aprendeu o jogo rapidamente, e ele ficou feliz em vê-la sorrir com frequência durante o jogo. No entanto, seu sorriso não foi suficiente para encantá-lo a ponto de perder, e ele venceu a primeira rodada. — Está bem, deixe-me tentar novamente, disse Lady Caroline, com uma expressão séria de determinação. Ele distribuiu as cartas para a segunda rodada, e embora ela tenha chegado muito perto de vencer, ele também ganhou aquele jogo. Eles jogaram por mais meia hora, durante a qual ela conseguiu vencer apenas duas mãos. Sr. Sorensen ganhou todas as outras, e ao final da última, ela se recostou fazendo bico, olhando para ele com uma mistura de irritação e admiração. — Como você consegue isso? Perguntou Lady Caroline quando ele venceu. Ela projetou o lábio inferior para fora, apenas provando que ela ficava ainda mais encantadora. Ele riu. — Aqui é onde entramos na parte mais complicada do pôquer. — Você tem um blefe. — Um blefe? — O que diabos é isso? Ela perguntou, franzindo a testa para ele. — Um blefe é algo que você faz que te entrega. Quando você tem uma boa mão, você morde o lábio inferior. Quando você tem uma mão ruim, começa a enrolar o cabelo em volta do dedo. Ela olhou para ele chocada. — Eu não faço nada disso. — Você faz, Lady Caroline, eu te asseguro. O truque é observar seus oponentes e tentar descobrir os blefes deles. O pôquer tem muito a ver com ler as pessoas, além da sorte nas cartas. Quando você descobre os blefes deles, não é difícil vencer. Você tem que ser paciente, porém, e saber quando segurar suas cartas e quando desistir. Elias distribuiu as cartas para a próxima rodada. Ela se esforçou para esconder seus blefes, mas eles ainda escapavam de seu olhar treinado. — Ela jogou as cartas na mesa quando ele venceu a terceira rodada e se levantou. — Fui tola em deixar você me ensinar a jogar. — Você nem ao menos pegou leve comigo, não é mesmo? — Claro que não. Elias se levantou, juntando as cartas em um único monte. — Eu não acredito em deixar as pessoas ganharem. — Como você aprenderia? — Lady Caroline bufou, soprando uma mecha de cabelo do rosto. — Bem, acho que você poderia ter me ajudado pelo menos. Não havia necessidade. — Você está no caminho para se tornar uma jogadora de pôquer profissional, minha Lady, ele disse suavemente. Lorde Bamburi se esticou, suspirando alto. Ele fechou o livro, e Elias viu que o tempo deles juntos estava chegando ao fim. — Você me deve, Lady Caroline. — Sim, sim, ela disse, acenando com a mão. — Quantas horas devo a você? — Acredito que você me deve vinte horas, minha Lady. Ele esperava que ela reclamasse, mas, em vez disso, ela estendeu a mão. Ele a pegou e ela apertou sua mão firmemente. — Eu sempre cumpro minha palavra, Sr. Sorensen. — A que horas devo estar no corral? Ele deu uma curta risada. — Era bom ter a mão dela na sua. — Esteja no corral às seis da manhã amanhã. Ela a sentiu uma vez e então foi até o pai. Ela se inclinou e o beijou na bochecha. — Boa noite, papai. — Boa noite, querida, disse seu pai. Ele se levantou, observando enquanto Lady Caroline caminhava até a porta. Ela virou-se quando chegou à entrada, os olhos dançando. — Boa noite, Sr. Sorensen. Ele a sentiu, fazendo uma leve reverência. — Boa noite, minha Lady. Capítulo 14 Caroline começou a se assustar quando sua empregada tocou seu ombro muito cedo no dia seguinte. Ela respirou profundamente e virou-se de barriga para baixo, esticando as mãos sobre a cabeça. — Que horas são? — ela perguntou, ainda sonolenta. Ela não havia dormido bem na noite anterior. Não conseguia tirar o Sr. Sorensen da sua mente. Sempre que ele olhava para ela, sentia borboletas revirando seu estômago. Sua boca ficava seca e seus pensamentos se embaralhavam. Ela sentou-se, apoiando-se no cotovelo. — Está quase às seis horas, minha senhora. Eu trouxe uma bandeja com torradas e chá. Como a senhora instruiu, sussurrou a empregada ao se aproximar da bandeja para servir uma xícara de chá. Caroline sentou-se, balançando as pernas para fora da cama. — Ah, obrigada. Suponho que vou me acostumar a acordar tão cedo, mas não tenho certeza de quanto tempo isso vai levar. O Sr. Sorensen pede café todas as manhãs quando acorda. Talvez isso o ajude a ficar acordado, ofereceu a empregada. — Sim, café. Acho que vale a pena tentar, mesmo que deteste o sabor. — Traga café amanhã de manhã, você poderia? — pediu Caroline. — Claro, minha senhora. Sara vasculhou o guarda-roupa e pegou seu simples conjunto de roupas de montar cor de caramelo. Caroline esvaziou a xícara de chá e se apressou atrás da divisória. Ela se vestiu rapidamente, beliscando um pedaço de torrada enquanto sua empregada prendia seu cabelo em um coque na nuca. — Luvas, minha senhora, disse a empregada, estendendo as luvas de equitação. Caroline as pegou, batendo uma na palma da outra. — Obrigada. — Agora, desculpe por ter que vir junto, mas não posso ir até o estábulo sem uma acompanhante. — Você tem um livro para ler e passar o tempo? Ela havia passado horas no rancho e nunca precisará de uma acompanhante antes. No entanto, Caroline sabia que o Sr. Sorensen era diferente. Ele era um membro da equipe, mas também era um hóspede vivendo em sua casa. Ela estava um pouco insegura sobre como deveria se comportar perto dele. E era melhor prevenir do que remediar. — Sim, minha senhora. — Vou ficar bem, respondeu sua empregada. Ela foi até uma pequena mesa ao lado da porta do quarto e pegou um livro grosso. Em seguida, abriu a porta e Caroline saiu pelo corredor. O relógio do corredor bateu seis horas enquanto desciam as escadas, e ela aumentou o ritmo. Ela estava prestes a se atrasar alguns minutos. Não queria ouvir nada sobre isso do Sr. Sorensen. Eles saíram pela porta da frente, tentando ser o mais silencioso possível até estarem a cerca de cem metros da casa. — O que acha que ele vai te fazer, minha senhora? Certamente não será limpar as baías? A empregada torceu o rosto, sua respiração saindo em pequenas nuvens brancas contra o ar fresco da manhã. Caroline ergueu o queixo. — Farei o que ele me pedir, seja limpar as baías ou trocar o feno. — Eu dei minha palavra. — E como a Lady Bamburi se sentiria se soubesse que você foi coagida a trabalhar depois de perder sete rodadas de pôquer? Caroline olhou para sua empregada, com um sorriso provocador no rosto. Ela revirou os olhos, suspirando. — Ela nunca pode descobrir, Sarah. — Isso é uma ordem, entendeu? — Claro. Sarah sorriu, olhando em direção ao cercado. O sol estava começando a nascer, com tons amarelados pálidos de luz se espalhando pela paisagem. Caroline avistou a silhueta do Sr. Sorensen no centro do cercado, e seu coração começou a acelerar. Ela sabia que era bobagem, mas sentia que estava começando a se interessar pelo treinador. Ela limpou a garganta, alisando suas saias simples. — Você pode esperar por mim ali, Sarah. Ela instruiu, apontando para um pequeno banco de frente para o cercado do outro lado do caminho. Em seguida, aproximou-se do portão que levava ao cercado, e o Sr. Sorensen logo apareceu para abri-lo para ela. Ela entrou, agitando os braços na frente dela. — Bem, aqui estou. Por onde devo começar? — Suponho que você tenha reservado os trabalhos mais sujos para mim? — Perguntou, mas com um tom que esperava transmitir seu entusiasmo em ajudar. Ela não era alguém que fugia de uma promessa. Ele balançou a cabeça, sorrindo. Seus dentes brilhavam brancos na luz fraca. — Você não tem mais nenhuma roupa de trabalho, Lady Caroline? — O que você quer dizer? — Bem, vestidos dificultam o trabalho com cavalos, eu posso apenas imaginar. — Você não tem um par de calças. Ele enfiou as mãos nos bolsos, lançando um olhar insolente sobre ela. Ele sufocou uma risada quando ela colocou as mãos nos quadris, nunca tirando os olhos dele. — Isso é tudo que tenho, Sr. Sorensen. As mulheres podem estar acostumadas a usar calças na América, mas não tenho permissão para fazer isso aqui. Ele riu, dando de ombros. — Muito bem. Eu estava apenas curioso. Você pode ter algumas restrições nas tarefas que tenho para você, mas tenho certeza de que você se sairá bem. Ele caminhou em direção ao estábulo, e ela o seguiu revirando os olhos. — Homem insuportável! — ela murmurou. Ele olhou por cima do ombro. — Ouvi isso. Ele piscou para ela, acelerando ainda mais seu coração. Ela não pôde deixar de sorrir, seus lábios comprimidos enquanto tentava contê-lo. Secretamente, ela desejava poder usar calças. Isso facilitaria muito andar a cavalo e trabalhar com os cavalos. Mas ela já estava pisando em uma linha tênue no que dizia respeito à sua mãe. Seria melhor não provocá-la. Ele fez um sinal para ela segui-lo até o estábulo e indicou um banco na parede distante. — A cela de Prince precisa ser engraxada. — Você acha que pode me ajudar com isso? Ele se virou e olhou para ela, levantando uma sobrancelha em questionamento. Ela não apreciou seu tom condescendente, mas novamente segurou a língua. — Eu já engraxei equipamentos muitas vezes na minha vida, Sr. Sorensen. — Não acho que será um problema. — Ó, você já cuidou do equipamento antes? — Bom, bom, então não precisarei perder tempo te ensinando. Ele foi para o lado oposto do estábulo e pegou a cela e a embocadura para ela. — Você prefere trabalhar aqui dentro ou ao sol? — Eu apenas vou trazer um dos bancos para a entrada e assistir você trabalhar com Prince. — Prefiro não misturar poeira com óleo. Ela começou a puxar o banco em direção à entrada, mas o Sr. Sorensen impediu sua mão. — Espere, apenas um momento. — Ele depositou a cela e a embocadura no chão, juntamente com a lata de óleo e os panos. Em seguida, voltou até ela e levantou o banco sobre o ombro como se fosse nada. Carregando-o até a entrada, ele o posicionou de forma que ela pudesse ver do lado de fora, mas onde ainda houvesse espaço suficiente para os cavalos passarem. Caroline tentou não parecer tão impressionada quanto se sentia. — Bem, obrigada, gentil senhor. — Agora, se me der licença para o meu trabalho. Caroline ajoelhou-se em frente ao banco e levantou a cela em seus braços. Ela segurou-o com um braço e sentou-se no banco. — Se você puder me passar o óleo e os panos, por gentileza? — O senhor Sorensen riu. — Você está levando isso muito a sério, não está? — Eu sempre levo uma aposta a sério, senhor. Ela estendeu a mão para a lata de óleo e ele a colocou em sua mão. Seus dedos roçaram os dela e ela sentiu sua frequência cardíaca acelerar. Olhando para o rosto dele, ela pôde ver que ele estava gostando disso. Ele achava que ela era uma filha mimada de um conde, incapaz de se virar quando se tratava de sua parte do trabalho. Bem, ele ia se decepcionar. Ela lhe deu seu sorriso mais encantador. — Obrigada. — De nada, ele disse suavemente, seus olhos azuis cintilando, pausando por um momento mais do que o necessário. Ela baixou o olhar e começou sua tarefa. Ele se afastou, dirigindo-se à baia de Prince. Embora ela não conseguisse ouvir o que ele estava dizendo, podia ouvi-lo falando com Prince em tons baixos e suaves. O cavalo não empinava nem parecia agitado enquanto ele trazia Prince para fora. Eles passaram por ele e saíram para a crescente luz da alvorada. Caroline viu Sarah acenando para ela, e ela acenou de volta, segurando um pano untado no ar. Ela sorriu. Claro, ela tinha feito um show de irritação para o Sr. Sorensen, mas não havia outro lugar na terra em que ela preferiria estar. Exceto cavalgando, é claro. Mas essas tarefas eram todas coisas que precisavam ser feitas se alguém quisesse desfrutar da irritação. Ela observou o Sr. Sorensen enquanto ele soltava Prince e permitia que o cavalo tivesse liberdade no cercado. Ele foi para o centro do ringue e ficou pacientemente lá, observando e esperando. Ela estava curiosa para saber se seus truques dariam certo. Já Prince parecia mais à vontade com ele. De vez em quando, ela podia ouvir a voz profunda e rica do Sr. Sorensen ecoando sobre o chão empoeirado, palavras suaves destinadas a acalmar o cavalo. Prince trotava ao redor dele, e o Sr. Sorensen estendia a mão. Demorou um pouco, mas ela logo percebeu que ele estava oferecendo cubos de açúcar para o cavalo. Mas ele não se aproximaria de Prince. Se Prince quisesse o agrado, teria que confiar o suficiente no Sr. Sorensen para pegá-lo da sua mão. — Que inteligente! Sussurrou Caroline baixinho. Quando uma hora se passou, Caroline se levantou, colocando a cela brilhantemente engraxada de lado. Não demorou nada para fazer o mesmo com a embocadura. Ela tirou suas luvas e as colocou de lado, apoiando-se na entrada para observar Prince. A luz do sol brilhava sobre as colinas e através das árvores além do cercado, fazendo as silhuetas das folhas dançarem pelo chão. Ela respirou fundo, aproveitando a brisa fresca em seu rosto. Prince agora estava saltitando pelo cercado. Ela podia dizer que ele queria ir até o Sr. Sorensen pelos cubos de açúcar, mas estava hesitante. Enquanto isso, o Sr. Sorensen esperava. Ela já teria desistido há muito tempo se fosse ela lá fora. O Sr. Sorensen agachou-se, virando a cabeça de um lado para o outro. Em seguida, segurou os cubos de açúcar em ambas as mãos. Mais espera. Mais observação. Ela cruzou os braços sobre o peito e bocejou. Incerta sobre o que fazer em seguida, decidiu procurar algo que precisasse ser feito na fazenda. Quando se virou, o Sr. Hampton estava parado atrás dela. Ela deu um pulo, surpresa com sua presença. Nem mesmo havia ouvido ele se aproximar. Sr. Hampton, exclamou ela, levando a mão ao coração. Você me assustou. Perdoe-me, minha lady. Não esperava encontrá-la aqui tão cedo. Devo selar o Sundance para você? Caroline soltou um suspiro, olhando para o banco com a reata recém engraxada. Ah, não. Eu, eu estava ajudando com algumas tarefas ao redor dos estábulos. O Sr. Hampton ergueu uma sobrancelha, surpreso. Tarefas, minha lady? Certamente, não. Perdoe-me. Eu não sei onde estão os moços dos estábulos. Vou chamar eles para ajudá-la imediatamente com o que você precisar. Ele começou a caminhar na direção de uma das baías onde o feno velho estava voando para fora, dando lugar à nova palha. Os tratadores estavam trabalhando duro limpando as baías, e Caroline acenou para o Sr. Hampton para detê-lo. Não, por favor. Estou aqui por vontade própria. O Sr. Sorensen e eu fizemos uma aposta amigável ontem à noite. Eu perdi, disse ela com uma risada autodepreciativa. Nós concordamos que eu viria ajudar aqui nos estábulos de manhã. Acredite em mim, eu quero estar aqui, Sr. Hampton. Não há motivo para alarme. O Sr. Hampton lançou um olhar desconfiado para o Sr. Sorensen. Mas sua mãe deu instruções, minha lady. Você não deve se esforçar demais. Eu sei o que minha mãe ordenou, Sr. Hampton. Deixia comigo, disse Caroline, assumindo uma postura ligeiramente superior. Ninguém iria dizer a ela o que podia ou não podia fazer. Agora, você se importaria de inspecionar meu trabalho? Eu engraxei a reata do prince. O Sr. Hampton assentiu, caminhando até o banco. Um trabalho muito bom, de fato, minha lady. Você me dirá se houver algo errado, não é? Quero ser tratada como qualquer um dos outros moços dos estábulos. O Sr. Hampton riu. Agradeço o sentimento, minha lady, mas como sempre, você fez um trabalho perfeito. Obrigado. Caroline assentiu enquanto ele levava a sela e a embocadura embora, guardando-as em um cômodo lateral junto com o restante das arriatas. Ela voltou para a entrada e, para sua surpresa, prince estava a centímetros de pegar o açúcar da mão do Sr. Sorensen. Ela prendeu a respiração enquanto prince estendia a pata para pegar os cubos de açúcar da mão dele. Em seguida, ele se endireitou, correu para a direita e começou a galopar pelo cercado. O Sr. Sorensen riu, limpando as mãos na calça enquanto se endireitava. Eles se encararam, e Caroline assentiu. Bem, graças a Deus pelo progresso, disse ela baixinho. Acenou para Sarah, sinalizando que era hora de ir embora. Em seguida, levantou a mão para o Sr. Sorensen. Ela gostaria de poder ficar o dia todo, mas não seria bom sua mãe descobrir sobre o acordo deles. Ela colocaria um fim em tudo antes que Caroline tivesse a chance de começar. O Sr. Sorensen se aproximou trotando, com um sorriso no rosto. Bem, essa é a primeira vez que ele faz isso, então suponho que seja um bom sinal. É um bom trabalho, Sr. Sorensen. Talvez tenhamos valido nosso dinheiro com você. Ela lhe deu um sorriso travesso, e ele riu. Espero que sim. Borboletas dançavam em seu estômago, e ela se afastou levemente dele. Bem, eu devo voltar para casa antes que minha mãe acorde. Claro. Até amanhã, então? Caroline assentiu, começando a caminhar relutantemente em direção à porta principal do estábulo, que dava para a frente da mansão. Até amanhã. Capítulo 15 Passaram-se alguns dias e Elias havia dado à Lady Caroline alguns pequenos trabalhos para fazer ao redor do estábulo. Ela era fiel à sua palavra e aparecia antes do sol nascer todas as manhãs, acompanhada por sua criada. E para sua surpresa, ela trabalhava com um foco inabalável em qualquer tarefa que lhe fosse dada. Ele havia sentido que ela não era como as outras damas inglesas quando se conheceram, mas ela provava essa noção cada vez mais a cada vez que a via. De fato, ela se parecia mais com as mulheres da sua terra natal, que trabalhavam do amanhecer ao anoitecer. Lady Caroline não tinha medo de trabalhar duro. Quando ela chegou ao corral naquela manhã, ele estava parado no portão para recebê-la. Bom dia, minha senhora. Espero que tenha dormido bem. Ela bocejou, cobrindo a boca com o punho. Sorriu para ele. Dormi sim, obrigada. Todas essas manhãs cedo estão me obrigando a me aposentar mais cedo. É um milagre que minha mãe ainda não tenha chamado o médico. Eles riram juntos e ele abriu o portão para ela, ficando de lado enquanto ela passava. Sua criada foi para o seu lugar habitual, enrolada em lã para se proteger do frio da manhã. Ele sentiu pena da garota, tendo que sentar ali na luz fraca enquanto o sol nascia. Sua criada está bem aí? Ela pode entrar no estábulo, talvez esteja mais protegida do vento lá. Lady Caroline olhou para sua criada, protegendo os olhos da crescente luz do amanhecer. Vou dizer a ela. Obrigada, Sr. Sorensen. É muito gentil da sua parte se preocupar com minha criada. Os outros treinadores nem ao menos a olhavam de relance. Ela acenou para sua criada, que veio trotando até eles, segurando o livro entre o braço e o corpo. Sim, minha senhora. Esqueceu alguma coisa da casa? Não, Sarah. Na verdade, o Sr. Sorensen queria oferecer um lugar para você no estábulo. Ele acha que você pode ficar mais quente lá, longe do vento. Sarah olhou para ele e ele notou leve rubor em suas bochechas. Isso é muito gentil, Sr. Obrigada. Elias acenou para a garota e ela passou pelo portão. Ele o fechou com segurança atrás dela e todos caminharam juntos até o estábulo. Ele mostrou a Sarah onde ela poderia se acomodar. Em seguida, chamou os tratadores e deu instruções para trazerem um braseiro e colocá-lo perto de Sarah. Ela parecia que iria tremer até a alma. Quando tudo estava arrumado para Sarah, ele se virou para a Lady Caroline. Vamos começar? Sim, claro. Eles caminharam pela fileira de Baías, parando em frente à de Prince. O cavalo relinchou para eles e se aproximou do portão. Lady Caroline deu um passo hesitante à frente, lançando um olhar questionador para ele. Elias acenou em direção à Baia. Você pode tentar acariciá-lo, Lady Caroline. Afinal, ele é seu cavalo. Ela riu um pouco nervosa, pelo que ele pôde perceber. Ele se aproximou ao lado dela. Não quero estragar todo o trabalho duro que você fez. Ele estendeu a mão em direção à dela, envolvendo-a. Ele não tinha a intenção de ser nada além de um gesto encorajador, mas seu coração começou a bater rapidamente mesmo assim. Aqui, apenas estenda a mão assim. Agora segure ali, ele encorajou. Ele soltou a mão dela, mas ficou próximo caso Prince reagisse negativamente. Deixe ele se aproximar de você. Prince relinchou novamente, dando um passo à frente. Lady Caroline sorriu. Isso, isso, garoto. Quero ser amiga sua, disse Lady Caroline, com uma voz suave. Elias observou enquanto Prince dava mais um passo em direção ao portão, esticando o pescoço sobre ele. Ele cheirou a mão dela e depois recuou, sacudindo a crina. Bom, é um começo, disse Elias, indo. Ele é bastante exigente em relação a quem o toca. Mas quero começar a levá-la comigo para ajudar no treinamento dele. Lady Caroline parecia ter visto um fantasma. Eu? Sério? Claro, respondeu ele. É natural que você me ajude no treinamento dele. Afinal, ele é seu cavalo. Ele percebeu que o choque dela vinha de ter sido deixada de lado por todos os outros treinadores. Ele esperava que ela visse que ele era diferente, que queria que ela se envolvesse o máximo possível. Lady Caroline sorriu para ele, ainda um pouco incrédula. Sou grata, por favor, não entenda errado. É só que nenhum dos outros treinadores jamais me deixou chegar perto dele. Que absurdo! Como eles esperavam que Prince se acostumasse com você se nunca te deixavam entrar no corral? Elias perguntou, estendendo a mão para um gancho ao lado da baia de Prince. Ele pegou uma rédea curta e clicou com a língua. Prince veio até ele sem a relutância de alguns dias atrás. Elias prendeu a rédea curta na embocadura do cavalo e depois pegou a rédea longa. Ele entregou para Lady Caroline e então abriu o portão da baia. Vamos lá, Prince. Vamos tentar algo um pouco diferente hoje. Elias o persuadiu suavemente a sair da baia, e ele veio de bom grado, o que era outro bom sinal. Às vezes, era difícil fazê-lo sair da baia. Lady Caroline caminhava ao lado dele, mantendo uma pequena distância entre ela e Prince. Eu entendo o seu nervosismo de se aproximar dele. Mas você não pode mostrar medo quando estamos aqui treinando. Ele pode sentir. Ele esperava que ela argumentasse, mas ela apenas a sentiu. Claro, peço desculpas. Eu sei melhor. Ela ficou de lado, respirando fundo enquanto ele conduzia Prince para fora do rancho. Ele estendeu a mão e acariciou o pescoço de Prince. Está tudo bem. Vocês dois só precisam de um tempo para se acostumarem um com o outro. É só isso. Ele pegou um chicote de cabresto que estava apoiado ao lado do curral antes de entrar no curral. O que você vai fazer com isso? Lady Caroline perguntou, lançando-lhe um olhar de soslaio. Ele ergueu o braço em rendição. Isto é apenas para guiá-lo, se necessário, Lady Caroline. Eu lhe asseguro, eu nunca usaria um chicote de boi, ou algo do tipo, em um cavalo. Elias esperava que ela pudesse confiar nele, e que Prince também pudesse. Lady Caroline o seguiu para fora sob o sol, e eles caminharam até o centro do curral. Agora, vou colocá-lo na rédea longa, então esteja preparada. Ele pode não reagir muito bem depois de tudo que o Sr. Broke fez com ele. Se ele começar a se comportar mal, volte para o estábulo até eu conseguir acalmá-lo. Lady Caroline a sentiu, engolindo em seco. Está bem. Elias soltou a rédea curta, trocando-a pela rédea longa. Lady Caroline se aproximou ao lado dele, se escondendo atrás dele enquanto o Prince tentava empinar. Está tudo bem, garoto. Vamos fazer isso de forma tranquila e devagar. Ele olhou para Caroline. Por que você não fica ali por um tempo, apenas por precaução? Ele está um pouco agitado. Eu não o culpo, disse Lady Caroline, recuando. Ela se apressou até a borda do curral e se apoiou nas grades. Elias assobiou para Prince, conduzindo-o suavemente ao redor do cercado. Vamos lá, Prince. Eu prometo que não vou te forçar como o Sr. Broke. Só quero dar um trote suave, é só isso. Prince relinchou e então bufou. Ele balançou a cabeça, puxando o braço de Elias. No entanto, ele se manteve firme e estendeu o longo bastão do chicote de cabresto para fazê-lo começar. Em breve, ele estava fazendo Prince trotar pelo curral. Elias aproveitou os primeiros instantes para estudar o passo de Prince e observar suas pernas dianteiras. Ainda não havia nenhum sinal de lesão, então ele estalou o chicote para fazer Prince acelerar o ritmo enquanto falava encorajadoramente com ele. Prince se saiu bem ao aumentar a velocidade. Ele parecia querer voar para fora do curral, e Elias tinha certeza de que ele o faria se tivesse asas. Elias estava fascinado pelo cavalo. Parecia que ele nasceu para correr. Ele lançou um olhar para Lady Caroline, que observava da borda do curral com uma expressão preocupada no rosto. Já era hora dela entrar e começar a aprender. Elias se aproximou de Prince, segurando a rédea em suas mãos. Quando estava a cerca de um metro de distância de Prince, ele diminuiu a velocidade e depois parou, balançando a cabeça para cima e para baixo. Bom garoto. Viu? Não foi tão ruim, não é mesmo? Prince relinchou e balançou a cabeça novamente enquanto Elias acenava para Lady Caroline se aproximar. Está bem, agora é a sua vez. Ela diminuiu a velocidade nos últimos metros. Ela esfregou as mãos com expectativa. Ele sorriu com sua empolgação. Você nunca fez isso antes, ele perguntou, divertido com sua reação. Ela parecia as crianças de volta para casa sempre que iam à loja geral, paradas com a boca cheia d'água na frente dos grandes potes de vidro cheios de doces deliciosos. Não, nunca fiz. Nenhum dos outros treinadores achava que eu poderia fazer alguma coisa. Ela nunca tirou os olhos de cima de Prince. O cavalo não se afastou, um bom sinal. A confiança dela em torno do animal fazia Elias se questionar sobre os outros treinadores. Parecia que Lady Caroline tinha um talento natural com cavalos. Aqui estão umas luvas, ele disse, entregando a ela um par de luvas de trabalho que os tratadores usavam. Ela as pegou e as colocou. Ficaram um pouco grandes, mas pelo menos protegeriam suas mãos de se queimarem com a corda. Ele se aproximou por trás dela e começou a soltar lentamente a rédea. Ok, vamos lá, Prince, vamos dar mais um pequeno trote, certo? Ele disse, mantendo seu tom suave e constante. Lady Caroline virou-se junto com ele enquanto a rédea era solta, e Prince trotava em um ritmo suave. Agora, segure a rédea na sua mão direita. Nunca enrole a corda nas mãos. Se ele disparar, poderia quebrar ossos. Lady Caroline assentiu, estendendo a mão para pegar a corda dele. Eles viraram juntos enquanto Prince trotava. Agora, pegue o chicote de cabresto com a outra mão. Ótimo. Ele entregou o chicote a ela, e ela o segurou erguido como ele havia feito. Assim mesmo, ela perguntou. Sua voz tremia um pouco, e ele podia ver que ela estava se esforçando para segurar firmemente a corda. Sim. Prince fará a maior parte do trabalho. Estamos aqui apenas para dar um pouco de orientação a ele. Treinar cavalos nunca deve ser sobre quebrar seu espírito. E acredite em mim, Prince tem o suficiente para compensar por dez cavalos. Elias riu baixo, esperando que isso deixasse Lady Caroline mais tranquila. Eles mantiveram o ritmo por alguns minutos até que ele sentiu que Lady Caroline estava se acostumando e decidiu acelerar o ritmo. Certo, está pronta? Vamos aumentar a velocidade dele. Lady Caroline não parecia tão confiante, mas não discutiu com ele. Ele se aproximou por trás dela, envolvendo a mão esquerda dela no chicote de cabresto. Agora, apenas balance-o assim, e ele vai ouvir. Ele sabe que queremos que ele acelere. Lady Caroline soltou um leve suspiro quando ele segurou sua outra mão. Ela ficou tensa, se afastando do peito dele. Segure firme agora. Mas relaxe. Ele consegue sentir quando você está tenso, e isso se reflete nele. Isso mesmo, relaxe um pouco. Não precisa apertar a rédea com tanta força, disse Elias, rindo suavemente. Lady Caroline fez como ele instruiu, olhando para cima enquanto eles giravam. Para que exatamente estamos fazendo isso, senhor Sorensen? Ela perguntou. Seus olhos se encontraram, seu coração acelerando quase tão rápido quanto os batimentos firmes dos cascos de prince enquanto ele corria pelo curral. Ele desviou o olhar e soltou lentamente as mãos dela, recuando. Ele continuou a girar com eles, mas a uma distância segura. Pode parecer sem propósito fazer eles correrem em círculos assim, mas é assim que eu conheço o passo deles. Começo a estudar como se movem. Você consegue sentir? O ritmo constante enquanto ele corre? Lady Caroline balançou a cabeça. Na verdade, não muito. Para ser sincera, só estou esperando não estragar as coisas. Elias se aproximou novamente ao lado dela, colocando a mão em seu ombro. Feche os olhos. Lady Caroline olhou para cima com uma expressão chocada. Você quer que eu faça o quê? Confie em mim, ele disse suavemente. Ele segurou novamente a mão direita dela, tentando tranquilizá-la. Feche os olhos. Sinta o ritmo do cavalo. Ele vai se comunicar com você se você ouvir. Não com palavras, mas você começará a aprender o que ele está pensando através da tensão na rédea. Experimente, ele incentivou gentilmente. Ela suspirou profundamente, mas finalmente fez o que ele disse. Deram uma volta e então ela abriu os olhos novamente. Eu consigo sentir, ela disse, seu tom uma mistura de maravilha e empolgação. Ela olhou para cima novamente, com seus rostos a apenas alguns centímetros de distância. Ele limpou a garganta, desviando o olhar. Acho que já é o suficiente por agora. Muito bem feito. Elias se aproximou e pegou a rédea dela, recolhendo-a enquanto caminhava em direção à Prince. Voa, garoto! Prince parou, dando alguns polinhos enquanto parava. Lady Carolinio seguiu, sorrindo de orelha a orelha enquanto observava Prince. Ele é magnífico, não é? Elias não conseguiu deixar de manter os olhos fixos nela enquanto ela observava seu cavalo. Magnífico, de fato, ele disse suavemente. Seus olhares se encontraram mais uma vez, e ela corou. Bem, isso foi revigorante, Sr. Sorensen. Não me lembro de um momento em que eu tenha me divertido mais. Elias desviou rapidamente o olhar dela. O que ele estava pensando? Ele não podia se permitir se envolver emocionalmente com Lady Caroline. Ele já tinha tido sua cota de amor, e estava relutante em tentar novamente. Mas, apesar de seus esforços para afastar as lembranças, os flabaques continuavam a passar por sua mente, como uma carroça desgovernada que ele não tinha poder para parar. Hannah possuía o mesmo espírito e amor pela vida que Lady Caroline. Eles eram jovens e estavam apaixonados. Mas a febre que arrancou de seus braços o tornou desconfiado de abrir seu coração novamente. Não, o amor não era para ele. Não mais. A vida era muito frágil. Acho que já fizemos o suficiente por hoje. Você pode voltar para casa. Ele rapidamente virou-se, segurando a rédea logo abaixo do freio de Prince e o conduziu de volta ao estábulo. Tem certeza? Eu poderia ficar e ajudar um pouco mais. Ainda não são oito horas. Elias balançou a cabeça, fugindo mais das lembranças que inundavam sua mente do que dela. Não, obrigado. Acho que você já fez o bastante por hoje. Seu tom foi muito mais duro do que ele pretendia, mas não havia como voltar atrás agora. Ele passou pela porta do estábulo, fazendo um aceno para Sarah. Sua senhora está pronta para partir. Ela se levantou e saiu para o curral, e ele olhou por cima do ombro para Lady. Caroline Ela parecia magoada e confusa. Melhor isso do que permitir que pensamentos românticos dominem sua mente. Certamente ele não poderia deixá-la se deixar levar por tais ideias. Ele precisaria se afastar desse problema também, se deixá-lo avançar ainda mais. Capítulo 16 Uma semana passou e Caroline cumpriu sua palavra. Todas as manhãs, ela ia até o curral para trabalhar algumas horas, e ela sentia que não poderia estar mais próxima do paraíso. Prince estava começando a florescer como o grande corredor que Caroline sempre soube que ele seria. Claro, eles ainda tinham muito trabalho pela frente, mas ele estava progredindo sob a mão firme, porém gentil, do Sr. Sorensen. Ele saiu do estábulo assim que os ouviu se aproximando, com um sorriso contido. Desde que ele ajudou com o prince no corral com a corda longa, ele parecia um pouco mais distante. Ela não sabia o que havia feito para desagradá-lo e não teve chance de perguntar a ele sobre isso. Bom dia, senhoras. — Venham. — Acho que vocês vão gostar do que planejei para hoje, disse o Sr. Sorensen, acenando com a cabeça. — Bom dia. — E o que você planejou para hoje? Perguntou Caroline. — Um pequeno passeio pelo campo, respondeu Elias. Ele já tinha prince com uma corda, mas Caroline ficou surpresa ao ver que ele não tinha cela. Caroline ficou chocada por um momento. — Um passeio? — Você não pode estar falando sério. — Você realmente acha que ele está pronto? — Oh, ele não será montado. — Não, vamos sair para um passeio e eu vou amarrar a corda dele no arção da cela para ele poder nos acompanhar. Talvez essa bela dama possa ensinar algumas boas maneiras a ele. — O que você acha? — Três dos peões apareceram, conduzindo cavalos jacelados e bridões. Sarah ficou tensa ao lado dela. — Minha senhora, você sabe que eu faria qualquer coisa por você, mas... — Sr. Sorensen, receio que Sarah não esteja acostumada a montar a cavalo. Caroline se aproximou, chamando-o para conversar em particular. Prince relinchou para ela, fazendo-a sorrir. — Olá, garoto. Ela estendeu a mão e esperou que ele encostasse o focinho na palma de sua mão antes de acariciá-lo em seu belo rosto. — Ele parece de bom humor hoje. — Sim, acho que ele sentiu sua falta durante a noite. — É um bom sinal que ele esteja se apegando tanto, Elias respondeu, acariciando o pescoço do cavalo. — Agora, o que é isso sobre a Sarah? — Ela não pode montar ou não quer. — Ela tem um medo terrível de cavalos, senhor. — Lamento dizer que ela só montou comigo uma vez, e não deu certo. Apesar de todas as minhas súplicas e persuasões, ela se recusa a subir em um cavalo novamente. Caroline lançou um olhar compassivo à sua criada, que havia caído de uma égua extremamente dócil. Ela não tinha se machucado, exceto por um pulso torcido, que ela mesma causou quando tentou se segurar e caiu no chão duro. A égua nunca teria lhe feito mal algum, mas Sarah não se deixava convencer do contrário. Ela havia jurado nunca mais montar em um cavalo. — Bem, isso nos coloca em uma situação complicada. — Suponho que eu possa arranjar para o senhor Hampton nos acompanhar? — Seus pais o considerariam um bom acompanhante? — Oh, sim, com certeza. — O senhor Hampton é como um segundo pai para mim, disse Caroline. — Vou mandar Sarah voltar para casa. Ela ficará aliviada. — Ótimo. — Agora, não devemos nos apressar se você quiser voltar antes que Lady Bamburi acorde? — Perguntou o senhor Sorensen, levantando as sobrancelhas de forma sugestiva. Ela riu. No entanto, antes que pudesse responder, foram interrompidos. — Ela está acordada, receio. — Senhor Sorensen, qual é o significado disso? Caroline virou-se rapidamente para ver sua mãe se aproximando do curral. Ela devia ter acordado ainda mais cedo do que Caroline, pois parecia resplandecente e imponente em um vestido de seda azul marinho e joias. O que ela estava tentando alcançar com tal demonstração? — Mamãe? Caroline disse, chocada por ela estar acordada antes das dez que eu posso explicar. — Embora eu esteja certa de que você vai tentar explicar isso, não estou muito disposta a ouvir. — Venha de volta para casa. — Caroline. Ela acenou impacientemente para o caminho. — Vamos logo. Caroline lançou um olhar de desculpas ao senhor Sorensen, que acenou com a cabeça na direção dela. — Vá, ele disse silenciosamente. Ela se esforçou muito para disfarçar sua decepção por não poder ir para o passeio com o senhor Sorensen. Ela saiu pela porta, seguida por Sarah, e o senhor Sorensen a fechou atrás delas. Ele ficou por um breve momento, acenando para sua mãe. — Peço desculpas se ultrapassei os limites de alguma forma, Lady Bamburi. Minha intenção era apenas fazer com que ela trabalhasse com o príncipe para fortalecer o vínculo entre eles. — Não me importo nem um pouco com o vínculo entre eles, senhor. — Por favor, deixe minha filha fora dos assuntos do seu estábulo — disse sua mãe em um tom ríspido. Ela se virou e começou a caminhar em direção à casa. Caroline ficou atonita por um momento. — Peço desculpas, senhor Sorensen. — Eu não sabia. — Por favor, não há necessidade de se desculpar, Lady Caroline. Não há mais razão para você vir aqui, se for contra os escrúpulos de sua mãe. Ele começou a se afastar, mas ela o alcançou. — Vou conversar com meu pai. Eu lhe asseguro que tudo será resolvido. Ela ficou ali, desejando que ele entendesse. Ela não fazia ideia de como sua mãe descobrira que ela estava indo para o estábulo todas as manhãs, mas quem quer que fosse pagaria caro por tê-la denunciado. — Está tudo bem. — Vá, Lady Caroline. O senhor Sorensen acenou tristemente na direção do caminho. — Sua mãe está esperando. O senhor Sorensen se afastou, conduzindo o príncipe para o centro do curral. — Caroline, sua mãe chamou em tom áspero. — Venha imediatamente. Temos muitas visitas a fazer esta manhã. Caroline bufou, lançando um último olhar para o prince, seu coração afundando. Ela estava tão ansiosa para sair em um passeio com ele, mesmo que ainda não pudesse montar em suas costas. Ela saiu correndo do curral e se apressou para alcançar sua mãe. Quando o fez, deixou toda a sua fúria escapar. — Mamãe, isso foi muito rude. O senhor Sorensen fez um progresso maravilhoso com o prince nos últimos dez dias. Imagine o que ele será capaz de fazer nos próximos meses? Caroline olhou por cima do ombro para o senhor Sorensen. Ele estava observando-a, com uma expressão de preocupação. Mas não havia nada a ser feito. — Não me importo com o progresso que foi feito com esse cavalo ridículo. Estou cansada de ouvir falar dele até a morte. Sua mãe parou no caminho, e Caroline se preocupou que o senhor Sorensen pudesse ouvir seus comentários rudes. — Não quero que você vá mais ao curral, entendeu? — A menos que esteja com seu pai, à luz do dia, você não deve ver o senhor Sorensen, entendeu? Caroline ficou atonita, sem palavras. — Mãe, não há nada impróprio acontecendo. O senhor Sorensen está treinando meu cavalo, e ele queria que eu ajudasse. — Tudo foi feito corretamente, com a Sara sempre comigo para garantir. — Não me importo, Caroline. — Você vai me obedecer nisso, ou eu juro, vou te mandar para Londres até essa bobagem acabar. — A que bobagem você se refere, mamãe? — Ao treinamento do prince? Sua mãe deu um passo à frente, baixando a voz enquanto se aproximava de seu rosto. — Estou falando da sua atração por aquele homem. Caroline deu um passo para trás, olhando na direção do curral. Dois dos cavalos estavam sendo levados de volta ao estábulo, enquanto o senhor Sorensen havia começado a montar em seu cavalo, conduzindo o prince atrás dele. Ferida pelo seu desprezo anterior, ela seguiu sua mãe em direção à casa. Parecia que a única coisa pela qual ela ansiava todos os dias havia sido arrancada dela. Mais tarde naquela manhã, Caroline sentou-se com sua mãe no salão dos Smith, ouvindo enquanto Lídia, sua mãe e a mãe de Caroline conversavam sobre os últimos boatos. Caroline mal conseguia pensar em outra coisa além do episódio embaraçoso que sua mãe havia protagonizado no curral mais cedo naquela manhã. Assim que chegaram ao hall de entrada, sua mãe a repreendeu de forma tão dura que ela não esqueceria tão cedo. Caroline foi enviada diretamente para o seu quarto para se lavar e vestir-se com uma roupa adequada de uma dama. Depois de um café da manhã leve, sua mãe a arrastou para acompanhá-la em suas visitas sociais pelo vilarejo, começando pela senhora Smith e Lídia. — Receio que estejamos te entediando, Lady Caroline — disse Lídia, fazendo um pequeno bico. Caroline voltou à realidade, envergonhada por ter sido pega divagando. — Perdoe-me. — Eu estava em outro lugar — disse Caroline, sem ousar olhar para o rosto de sua mãe. — Sobre o que estávamos falando? — O Lorde a arrou e sua jovem esposa. — Dizem que ela. As palavras da senhora Smith se perderam quando sua mãe se aproximou para ouvir todos os detalhes picantes. Lídia acenou em direção à porta, e ela e Caroline se levantaram. — Para onde vocês duas estão indo? — disse a senhora Smith, sem dúvida desapontada por perder metade de sua audiência. — É um dia tão bonito para deixar passar, mamãe. Caroline e eu daremos uma volta pela fonte e voltaremos imediatamente. Lídia enlaçou o braço de Caroline, e, por uma vez, ela ficou grata pelo gesto. Elas saíram para o pequeno jardim ao lado do pequeno salão. Caroline teve que se curvar, já que a única saída para aquela parte do jardim era por uma janela baixa. Assim que estavam sob o sol, Lídia segurou seu braço novamente. — Como está o senhor Sorensen? — Confesso que não consegui tirá-lo da minha cabeça desde que o conhecemos. — Acho que há potencial ali, não acha? Caroline teve que conter uma risada. Ela viu o olhar do senhor Sorensen, e sua indiferença era inconfundível. Lídia estava se agarrando a fios muito tênues, se achava que havia potencial para um relacionamento florescente. Ele apenas disse olá. — Acredito que tenha sido educado, Lídia. Não intérprete demais os olhares dele. Vocês mal trocaram algumas frases. — Oh, pretendo remediar isso. — Vou visitá-lo amanhã e faremos outro passeio até o curral, que tal? O rosto de Lídia brilhava com um desejo ansioso. Novamente, Caroline sentiu a inveja surgindo dentro dela. Se não estivesse tão focada em conseguir um marido, talvez pudesse perceber que o senhor Sorensen não tinha o menor interesse nela. Na verdade, ele parecia não se interessar por nada além de seu trabalho com o príncipe. Por um tempo, ela pensou ter percebido um interesse particular nos olhos do senhor Sorensen por ela. Mas deve ter sido imaginação sua. Agora, ele parecia ter construído barreiras entre eles, fazendo o possível para se manter distante, sem dúvida por causa do tratamento de sua mãe. Talvez fosse até melhor assim. Ele estaria indo embora em alguns meses e provavelmente nunca mais o viriam. Acho que o senhor Sorensen seria um marido maravilhoso. Ele é tão alto e bonito, e certamente parece ter dinheiro, já que pode deixar sua fazenda por tanto tempo, disse Lídia. Acredito que ele tenha um irmão cuidando das coisas enquanto está ausente. Pelo menos é o que meu pai me diz, respondeu Caroline. Não sabia porquê, mas sentia que precisava dissuadir Lídia de sua paixão pelo senhor Sorensen. Além disso, se você conseguisse conquistar o interesse dele e se casar, teria que se mudar para a América. Isso não me incomodaria nem um pouco. Sempre quis visitar a América, respondeu Lídia. Mas sua mãe, seu pai, eles sentiriam muito a sua falta, não é mesmo? Caroline estava tentando encontrar qualquer desculpa possível, pois sabia que Lídia só acabaria fazendo papel de boba. Ou talvez, ela estivesse com medo de que o senhor Sorensen acabasse se interessando afinal. Lídia era uma garota bonita por fora e conseguia ser encantadora com os homens, supus Caroline. Era apenas para outras jovens que ela mostrava suas verdadeiras cores, quando se sentia ameaçada. Mamãe e papai sentiriam minha falta, é claro. No entanto, as vantagens de ser a esposa de um fazendeiro rico superariam qualquer inconveniência que eles possam sentir por ficarem separados de mim. Ele é um pecuarista, Lídia. Não um fazendeiro. Lídia dispensou com um gesto. Não importa, espero que você me ajude nessa empreitada. Tenho 19 anos, Caroline. Já estava na hora de me estabelecer, e não vejo por que esse senhor Sorensen não seria uma escolha tão boa quanto qualquer outra. Caroline fechou a boca enquanto caminhavam em direção à fonte e voltavam, Lídia fazendo planos para conquistar o afeto do senhor Sorensen. Enquanto isso, sentia seu coração pressionado pelo peso da decepção e uma pontinha de inveja. Nunca tinha pensado muito em casamento ou família, até agora. E era o rosto do senhor Sorensen que sempre surgia em sua mente quando pensava em alguém com quem pudesse querer passar a vida. Capítulo 17 Elias olhou para cima quando um dos tratadores assobiou. Ele seguiu o olhar do tratador até o caminho e viu que Lady Caroline estava vindo. Ele soltou um suspiro profundo. Ela não parecia satisfeita. Aqui vamos nós, Elias disse em voz baixa. Henry, você pode levar o prince, por favor, e colocá-lo de volta na baia? Claro, senhor Sorensen. Henry fez uma leve reverência e começou a se dirigir para a fazenda com o prince. Ele estava se tornando muito mais dócil desde que Elias começara a trabalhar com ele, mas ainda havia um longo caminho antes que ele estivesse pronto para ser montado. Elias caminhou até o portão do curral, encontrando Lady Caroline lá. Ela sorriu timidamente. Olá. Ele acenou com a cabeça. Olá. Por que tinha que ser tão desconfortável com ela? Desde que a segurara enquanto treinavam o prince daquela primeira vez com a longa guia, ele não conseguia tirá-la da cabeça. E mantê-la à distância não estava ajudando em nada. Você não precisa mais vir aqui, se não quiser. Sua dívida está paga, disse Elias, seu coração se aquietando enquanto esperava por sua resposta. No fundo, ele esperava que ela continuasse vindo, apesar das ordens de sua mãe para que parasse. Eu quero. Tenho gostado de ajudar com o prince, e quando você for embora, ele terá uma forte ligação comigo. Nenhum dos outros treinadores achou importante que eu me envolvesse. Sou grata por você não pensar como eles pensavam. Elias a sentiu, aliviado por ela não parar de vir. Gostaria de me ajudar com algo? Lady Caroline olhou por cima do ombro para a mansão. Tenho que ir para casa daqui a alguns minutos. Eu só queria. Caroline. Aqui você está. A cabeça de Elias se ergueu quando ouviu a voz aguda da senhorita Smith. Ele nunca esqueceria aquele som enquanto vivesse, e não por bons motivos. O rosto de Lady Caroline caiu, e ela fechou os olhos. Eu ia dizer que não poderia vir hoje porque a senhorita Smith está vindo fazer uma visita. Ela lhe lançou um sorriso de desculpas. Bem, olá, senhor Sorensen. Espero que eu não esteja interrompendo nada? De modo algum, senhorita Smith. Lady Caroline estava verificando como o prince estava indo hoje antes de voltar para a casa para encontrá-la. Elias mentiu. No entanto, valeu a pena pela expressão de gratidão que passou pelo rosto de Lady Caroline. Sim, devemos ir para a sala de estar tomar chá? Tenho certeza de que sua mãe não gostaria de ficar sozinha por muito tempo. Lady Caroline enlaçou o braço na senhorita Smith e começou a levá-la embora, mas sua amiga não se mexeu. Mamãe está com um leve resfriado hoje e ficou em casa. Espero que você não esteja muito desapontado. A senhorita Smith empurrou Lady Caroline de lado, sorrindo para Elias enquanto se aproximava do portão. Achei que um passeio seria agradável. Está um dia adorável para isso, não está? Lady Caroline parecia que teria um acesso. Lídia, você não gosta de andar a cavalo. Não há necessidade de se esforçar por minha causa. Bobagem. Você sabe o quão maravilhosa cavaleira eu sou, Caroline. A senhorita Smith nunca tirou os olhos famintos dele. Ele não queria sair para andar a cavalo com ela nem por todas as joias da Índia. No entanto, ele daria qualquer coisa para andar a cavalo com Lady Caroline, então resignou-se à ideia. Andar a cavalo? Eu ficaria feliz em acompanhá-la. Quero dizer, se sua senhoria não se opuser? Lady Caroline parecia estar entre a cruz e a espada. Não queremos impor, senhor Sorensen. Sabemos que você está muito ocupado. Isso compensaria o passeio que não conseguimos fazer ontem, ele disse suavemente. Ele gostaria de poder dizer a ela que não se importava, que era mais do que capaz de resistir aos avanços de uma jovem debutante ansiosa. Vou pedir ao tratador para preparar os cavalos. Lady Caroline ainda não parecia convencida, mas não disse nada. Meia hora depois, eles estavam todos cavalgando pelos campos com o príncipe ao lado. Ele parecia feliz em ter espaço para esticar as pernas. E embora Elias relutasse em colocar uma cela nele por enquanto, ele parecia estar se dando melhor com a embocadura. A senhorita Smith não era uma boa cavaleira. Teria sido melhor para ela se não tivesse vindo. Ele reprimiu uma risada quando chegaram a uma linda colina, de onde podiam olhar para trás e ver toda a propriedade estendendo-se diante deles. A senhorita Smith estava ofegante. Ela riu alegremente e se virou para ele assim que os cavalos pararam. Como é revigorante estar ao ar livre, em cima de uma das mais nobres criaturas de Deus. Assim que a senhorita Smith disse isso, seu cavalo resfolegou, e a jovem soltou um grito de alarme. Elias estendeu a mão e segurou suas rédeas, tentando acalmar o cavalo. Cuidado, senhorita Smith. Seria lamentável vê-la aterrissar de costas na lama. Elias soltou as rédeas quando teve certeza de que ela era capaz de controlar o animal. Ele olhou para a lei de Caroline, desejando que pudessem ter um momento a sós. Devemos ir devagar na volta para a mansão? A senhorita Smith não respondeu à sugestão. Em vez disso, começou com uma linha de perguntas mais pessoais à medida que desciam a colina. Sua família deve estar sentindo sua falta, senhor Sorensen. Talvez uma namorada? Por favor, diga-me, há alguém especial esperando por você de volta à América? Lady Caroline virou a cabeça bruscamente, olhando para sua amiga com uma mistura de temor e constrangimento. Ele acenou com apreensão, sem ter certeza para onde a senhorita Smith estava indo com tudo aquilo. Eu tenho um irmão, senhorita Smith. Jasper é o nome dele. Meus pais estão mortos, junto com... Ele estava prestes a falar de sua falecida noiva, mas se conteve a tempo. Ele não queria revelar algo tão pessoal, pelo menos não para a senhorita Smith. Talvez ele tivesse a chance de explicar seu passado para Lady Caroline mais tarde. Oh, sinto muito por ouvir isso. A senhorita Smith olhou para ele como se fosse um pássaro com a asa quebrada. E não há senhora Sorensen? Elias parou seu cavalo, e o príncipe resfolegou, irritado por estarem parados. Não, não há senhora Sorensen. Mas espero que um dia haja. Não pretendo me casar por muitos anos, senhorita Smith, ele acrescentou, esperando que isso fosse suficiente para silenciar suas perguntas. Suas palavras não tiveram o efeito desejado. Anos? Vamos, senhor Sorensen. Você não pode estar falando sério. Seu sorriso era demasiado radiante, e seu tom demasiado irritante. Lady Caroline já tinha avançado alguns metros à frente, e Elias errou o maxilar. Estou completamente sério quando digo isso, senhorita Smith. Tenho uma fazenda para administrar e não posso me distrair com pensamentos românticos neste momento. Ele odiava ser duro com as pessoas, especialmente com as mulheres. No entanto, ele não tinha certeza se ela entenderia a menos que ele falasse claramente. Bem, ela hesitou, procurando palavras. Eu, eu entendo. Bem, é muito nobre da sua parte colocar sua fazenda em primeiro lugar. Lady Caroline interveio então, parecendo quase tão irritada quanto ele se sentia. Fazenda, corrigiram-na ao mesmo tempo. Ele teve que reprimir uma risada ao ver a expressão no rosto da senhorita Smith. Oh, claro. Fazenda. Parece uma palavra tão estrangeira. Suas palavras se perderam, mas ele já não estava olhando para ela. Bem, acho que deveria voltar para a mansão agora. Eu realmente deveria ir para casa e verificar como está mamãe. Elias mal a olhou. Adeus então, senhorita Smith. Foi um passeio adorável. Efetivamente dispensada, ela partiu em um trote modesto de volta para a mansão. Lady Caroline tentou chamá-la, mas ela deu uma desculpa animada, dizendo que estava bem. Elias impulsionou seu cavalo adiante, olhando para ela para ver o que ela poderia estar pensando. Sinto muito se estraguei amanhã para você. Não gostei de iludi-la. Oh, não. Fico feliz que você tenha dito a ela seus verdadeiros sentimentos. Ela está à procura de marido há vários anos. Ela soltou uma risada curta. Nós também devemos voltar. Estou sem uma acompanhante com a senhorita Smith fora. Claro, disse Elias, estimulando seu cavalo a um trote para acompanhar o ritmo da senhorita Smith. Eles poderiam ter alcançado facilmente ela, mas Elias ficou feliz quando eles mantiveram uma distância de 20 metros. Você gosta de andar assim? Ele perguntou, indicando a cela em que ela estava montada. Sela lateral? Não há outra maneira para uma dama, ela respondeu. 1. Eu pensaria que seu desejo de competir a faria preferir uma cela comum. Elias observou seu rosto corar de surpresa e depois se transformar em um sorriso genuíno. Como você sabia que eu desejo competir? Eu sempre consigo identificar quem é um competidor, Elias respondeu. E os sentimentos que compartilhei com a senhorita Smith não são meus verdadeiros sentimentos, eu devo lhe dizer, Lady Caroline. Eu só disse aquelas coisas para deixá-la delicadamente. O rubor nas bochechas de Lady Caroline se intensificou, tornando-a ainda mais encantadora. Bem, fico feliz em ouvir isso, senhor Sorensen. Você não vai querer esperar muito tempo, estando avançado em anos como está agora. A risada de Elias ecoou pelos campos. Você acha que sou um homem velho? A risada de Lady Caroline misturou-se à dele, e foi um som muito bonito. Eu estava apenas brincando, senhor Sorensen. Por favor, não se ofenda. Não me ofendo. Apenas fico feliz em saber que alguns ingleses têm senso de humor, ele retrucou. Sua boca se abriu em uma expressão de indignação fingida, e ela o atingiu com sua chicote de equitação. No entanto, ele foi rápido demais, estimulando seu cavalo antes que ela pudesse desferir o golpe brincalhão. Ele partiu em direção aos estábulos, mas ela o seguiu rapidamente. Ela correu à frente dele, vencendo-o e a senhorita Smith de volta aos estábulos. Ele não conseguia pensar em ninguém mais encantadora do que ela naquele exato momento, com os cabelos voando em cachos soltos sobre os ombros ao vento. Capítulo 18 Agosto de 1810 Semanas se passaram e Caroline continuou descendo ao corral todas as manhãs. Ela havia obtido permissão de seu pai para fazê-lo, e sua mãe não havia interferido desde então. Caroline suspirou, tentando se concentrar na tarefa que sua mãe lhe tinha dado. No entanto, naquela manhã em particular, sua mãe havia ordenado que ela ficasse e ajudasse com os preparativos durante o dia. Seus pais estavam dando uma festa naquela noite, e sua mãe precisava de sua ajuda. Ela agora estava em frente a uma das janelas da sala de visitas, arrumando um vaso de flores para as festividades que se aproximavam. As flores já estão prontas, Caroline, perguntou sua mãe ao entrar no cômodo. Ela examinou o trabalho de Caroline e deu um suspiro de frustração. Sinceramente, Caroline, não sei por que pedi sua ajuda. Eu poderia ter preparado esses três vasos sozinha até agora. Caroline suspirou novamente. Desculpe, mamãe. Arrumar flores não é o meu ponto forte. Eu te conheço. Você preferiria estar lá embaixo naquele estábulo fedorento do que ajudar sua própria mãe. Caroline se preparou. Ela amava sua mãe, verdadeiramente. No entanto, às vezes, os acessos de ciúme dela eram mais do que ela podia suportar. Eu quero ajudar, mamãe. Você precisa ter paciência comigo, porém. Não sou tão talentosa quanto você nessas coisas. Caroline acenou com a mão para o lado, apontando para a casa. Essas coisas. Essas coisas, pelo tom de voz de sua mãe, ela sabia que estava prestes a levar uma bronca. Você quer dizer cuidar de uma casa? Ser uma anfitriã para os amigos de seu pai? Essas coisas podem parecer mundanas para você, Caroline, mas serão essenciais de se saber quando você se casar. Caroline colocou a rosa que estava prestes a colocar no vaso de lado e se aproximou de sua mãe. Desculpe, mamãe. Eu sei que sou uma decepção para você. Sua recusa em tentar é o que me decepciona, Caroline. Um pouco de esforço faria toda a diferença para encontrar um bom pretendente. Ela deu uma risada de desprezo. Pensaria que com todo o tempo que você passa no estábulo, você não quisesse se casar. Caroline mordeu o lábio inferior. Havia apenas um homem que a tinha feito pensar seriamente em entrar no sagrado vínculo do casamento. E ela sabia que sua mãe desaprovaria a inclinação de seus pensamentos. Eu quero me casar, algum dia, mamãe. Afinal, eu só tenho 17 anos. Ainda tenho tempo. Você é uma garota tola, Caroline, se acha que tem tempo. Você vai pescar e será tarde demais se você não acordar. Sua mãe se aproximou da mesa onde tinha arrumado as flores e começou a consertar suas tentativas bem intencionadas, mas sem brilho, de fazê-las parecer elegantes. Caroline colocou a mão em seu antebraço, interrompendo seu trabalho febril. Eu vou me esforçar mais, mamãe. Eu prometo, sussurrou. Um segundo depois, um pequeno sorriso tocou os lábios de sua mãe. Assentindo, sua mãe voltou sua atenção para o vaso. Me passe aquela gase, por favor. Ela apontou para outra mesa lateral a alguns metros de distância, onde Caroline havia colocado as flores do jardim. Caroline as pegou e entregou para sua mãe, parando por um momento. Mamãe, o Sr. Sorensen foi convidado para a festa desta noite, ela tentou parecer indiferente, mas pelo olhar no rosto de sua mãe, ela sabia que não tinha sido convincente em sua negação. As mãos de sua mãe pararam seu trabalho frenético, e ela se virou lentamente. Caroline desejava poder desaparecer nas tábuas do chão. Espero que você não esteja se fazendo de tola com esse homem, Caroline. Ela encarou com raiva, e Caroline sabia que precisava pisar em ovos. Eu não estou desenvolvendo sentimentos por ele, mamãe. Ele é um convidado em nossa casa, isso é tudo. Eu pensei que papai o tivesse convidado para apresentá-lo a alguns de nossos convidados. Caroline se esforçou para pensar em uma desculpa para explicar porque ela queria o treinador de cavalos em sua festa, mas sabia que era fraca. No fundo, tudo era uma mentira. Ela tinha desenvolvido sentimentos por Sr. Sorensen, e não havia como voltar atrás. Ela sorriu para si mesma e rapidamente desviou o olhar. Só esperava ter conseguido esconder isso. Sua mãe estreitou os olhos. Não siga por esse caminho, Caroline. Você não vai gostar de onde ele leva, disse ela com um tom baixo e ameaçador. Em seguida, virou-se e saiu do cômodo, deixando Caroline com uma vaga sensação de alarme. Ela tinha tentado controlar seu coração quando se tratava do Sr. Sorensen, mas toda vez que afastava os pensamentos, seu rosto voltava à sua mente. Ela nunca havia conhecido um homem tão bonito e de caráter tão superior como Elias Sorensen. Capítulo 19 Elias desceu às escadas, sentindo-se um pouco nervoso. Ele vestiu seu melhor terno e, mesmo estando acostumado a entreter a elite social, seu estômago ainda estava embrulhado, sabendo que Lady Caroline estaria lá. Lorde Bamburi o encontrou no final das escadas, cumprimentando-o com um sorriso. Boa noite, Sr. Sorensen. Receio que as senhoras ainda não tenham descido. Posso lhe servir uma bebida enquanto esperamos por elas? Não, obrigado, disse Elias, soltando um suspiro. Ele esperava não parecer tão nervoso quanto se sentia. No instante seguinte, o som de alguém pigarreando ecoou pelo grande hall, e ambos os homens se viraram para ver Lady Bamburi descendo as escadas. Elias rapidamente saiu do caminho, e Lorde Bamburi ficou para pegar na mão de sua esposa. Onde está Caroline? Ela teve um pequeno problema com a barra do vestido, mas Sarah está com ela agora. Ela descerá em breve. Bateram a porta, e o mordomo olhou para Lorde Bamburi em busca do sinal para abrir a casa aos convidados. Lorde Bamburi assentiu, sorrindo enquanto se dirigia à porta da frente para se juntar à sua esposa. Elias decidiu entrar na sala de estar. A primeira hora da noite seria passada esperando os convidados chegarem e fazendo conversa fiada, algo que ele detestava. No entanto, essa poderia ser uma chance de conhecer alguns novos clientes de alto poder aquisitivo, então ele cerraria os dentes e aproveitaria ao máximo. Alguns minutos depois de se acomodar em um canto da sala de estar, ele ouviu a voz aguda da Srta. Smith e se encolheu. Ele virou-se em direção à parede, esperando se esconder no meio da multidão que crescia, mas ela ouviu. Ela veio direto até ele, com um sorriso radiante no rosto. Ele esperava que sua admissão algumas semanas antes a tivesse feito desistir. No entanto, ela parecia mais determinada do que nunca a conquistar suas afeições. Ah, Sr. Sorensen, como é bom vê-lo aqui. Eu não fazia ideia de que você estaria presente esta noite. Uma mulher mais velha e um cavaleiro que ele assumiu serem seus pais logo se juntaram à Srta. Smith, e as apresentações foram feitas. Permita-me apresentar meu pai, Sr. James Smith, e minha mãe, Sra. Red Smith. Elias apertou a mão do pai dela e os quatro se envolveram em conversa fiada pelo tempo que ele pôde, mas logo procurou uma maneira de escapar. A Srta. Smith não estava facilitando para ele. Ela continuava trazendo assuntos que interessavam a seu pai sempre que havia uma pausa na conversa. O Sr. Smith então falava por vários minutos com uma voz monótona. Depois de suportar isso por meia hora e se perguntar se talvez estivesse mais confortável escondido em seu quarto de hóspedes, ele de repente a viu. Ele já achava a Lady Caroline encantadora antes, mas esta noite ela parecia um anjo, vestida com um vestido de seda branca. Sua boca quase caiu no chão, a sala ficando quieta ao seu redor. Ela se virou na sua direção, sorrindo docemente para ele. Ela também parecia nervosa, mas não precisava estar. Elias notou vários jovens cochichando quando ela entrou na sala, e Elias engoliu em seco. Ele não se sentia assim desde que tinha visto Hannah pela primeira vez em um baile no campo. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a imagem de sua ex-noiva de sua mente. Lady Caroline merecia sua total atenção agora. Com licença, Sr. Smith. Há alguém a quem devo prestar meus respeitos. Ele apertou as mãos do cavaleiro e contornou, mantendo os olhos fixos em Lady Caroline. Oh, Caroline está aqui afinal. Eu irei com você. Caroline, chamou a Srta. Smith e saiu na mesma direção que Elias. Ele se encolheu interiormente, cerrando os dentes. Essa mulher irritante não conseguia pegar a dica. A Srta. Smith alcançou Lady Caroline primeiro, segurando suas mãos. Como você está linda, Caroline. Elias se aproximou das duas senhoras, mas era como se a Srta. Smith nem estivesse ali. Obrigada, disse Lady Caroline, mantendo os olhos fixos nele. Ela estendeu a mão com um sorriso tímido. Boa noite, Sr. Sorensen. Estou muito feliz que você possa se juntar a nós. Eu não perderia isso por nada no mundo, Lady Caroline. Oh, a música está começando. Há tão poucos cavaleiros esta noite. E eu adoro dançar, disse a Srta. Smith, olhando para ele com expectativa. Mas ele não tinha intenção de dançar com ela. Ele sorriu amplamente, voltando sua atenção para Lady Caroline. Ele pegou a mão que ela ofereceu, curvando-se ligeiramente enquanto a beijava. Ele demorou um segundo a mais do que o necessário. De fato, acho que você está certa sobre o número de cavaleiros, Srta. Smith. Lady Caroline, teria a honra de dançar comigo neste primeiro baile? Elias teve que reprimir uma risada ao ver o rosto da Srta. Smith se transformar em indignação invejosa. Lady Caroline sorriu para ele. Eu ficaria encantada, Sr. Sorensen. Ele manteve a mão dela e a colocou no braço dobrado. Com licença, Srta. Smith, disse enquanto saíam da sala de estar e entravam no grande salão. A dança havia começado na sala espaçosa, com vários casais já dançando uma antiga dança inglesa em fila. Lady Caroline olhou para ele, sorrindo por cima do ombro. A Srta. Smith ficará desapontada, disse, em voz alta o suficiente para ele ouvir acima da música, mas não para que os outros ao redor pudessem escutar. Ela vai sobreviver, respondeu ele com um sorriso travesso. Quero agradecer por me resgatar. Eu estava com medo de ter que passar a noite inteira ouvindo as histórias do Sr. Smith. Lady Caroline lhe lançou um olhar de desculpas. Eu tive um pouco de trabalho nas mãos. Um problema com a barra do seu vestido, eu acredito? Seus olhos se arregalaram. Sua mãe nos contou quando ela desceu mais cedo. Bem, eu estou aqui agora. A primeira dança terminou, e uma valsa começou. Ele pegou a mão dela e a conduziu para o centro da pista de dança. De fato, estou. Ele pegou a mão direita dela e a estendeu para fora, colocando sua mão esquerda em sua cintura. Ela riu, olhando ao redor enquanto ele começava a guiá-la na dança. Eu não achava que você estaria familiarizado com danças inglesas, Sr. Sorensen. A valsa não é exclusiva dos ingleses, Lady Caroline. No entanto, você pode se surpreender com as danças campestres que eu conheço. Talvez você me permita guiá-la em uma delas, na próxima vez? Lady Caroline corou. Eu adoraria isso. A música envolveu-os, e ele ficou satisfeito em se banhar em sua beleza por alguns momentos. De repente, pensamentos sobre Hannah começaram a inundar sua mente novamente, e seu rosto caiu. O que há de errado? Ela perguntou, com preocupação marcando sua testa. Ele apertou sua mão, abaixando a cabeça por um momento. Você está mal? Ela perguntou novamente quando ele não respondeu. Estou. Perdoe-me. Eu estava pensando em outro momento e lugar. Elias sentiu a avalanche de emoções que sempre acompanhava os pensamentos sobre sua falecida noiva. Ela havia sido uma garota animada, cheia de espírito e sede por aventura. Talvez fosse por isso que Elias também se sentia tão atraído por Caroline. Um momento feliz, eu espero? Lady Caroline perguntou, inclinando a cabeça para o lado para que pudesse encontrar seu olhar. Seu sorriso era tão desarmadoramente puro e encantador. A culpa imediatamente se abateu sobre ele. Ela merecia saber por que ele tinha sido tão frio com ela nas primeiras semanas de sua estadia ali. Ela merecia saber a verdade sobre seu passado. Eu estava, sim. Eu estava pensando em minha noiva. Elias desejou não ter sido tão desajeitado ao iniciar a conversa. Agora, não havia nada a fazer além de abrir caminho adiante. Quer dizer, minha falecida noiva. Você estava noivo? Lady Caroline perguntou. Ele podia perceber que ela estava tentando esconder sua surpresa e se manter distante. No entanto, ela não conseguia esconder toda a sua curiosidade. Estava. O nome dela era Hannah. Ela era uma garota adorável, muito parecida com você em inteligência e espírito. Elias poderia se dar um chute por trazer seu passado aqui e agora. Ele queria que esse baile fosse agradável para eles. Agora, seria manchado por sua tristeza. Ela faleceu no ano passado, de uma febre. Três semanas antes de nos casarmos. Parecia estranho falar sobre isso no meio de uma dança. Eles deveriam estar se divertindo, não falando sobre seu passado sombrio e doloroso. Lady Caroline soltou um suspiro. Ele não podia ter certeza, mas achou que viu lágrimas se formando em seus olhos. Sinto muito, Sr. Sorensen. Isso deve ter sido agonizante para você. Foi. Eu pensei que nunca mais amar é novamente, mas... Ele parou no meio da frase, pegando-se antes que fosse tarde demais. Ele abaixou a cabeça, dando uma risada autodepreciativa. Como você pode ver, não sou muito bom em fazer pequenas conversas. Perdoe meu comportamento, Lady Caroline. A dança concluiu alguns segundos depois e eles pararam na beira da pista de dança. Ele se curvou para ela e ela fez uma cortesia para ele. Ele pegou a mão dela e a conduziu para longe da pista de dança, enquanto a próxima dança começava. Eles foram até uma das grandes janelas. Ele estava grato por um dos painéis estar aberto, pois a sala estava ficando quente. Ele não tinha certeza se era por causa da multidão ou da antecipação do que ela diria. Ela olhou para cima, seus olhos de servo brilhando com compaixão. Não há nada para perdoar, Sr. Sorensen. Capítulo 20 Você está bem, Lady Caroline? Você está tremendo. Caroline não conseguia desviar os olhos do Sr. Sorensen, sua mão ainda envolta na dele. Tudo parecia parar ao redor deles, os festeiros se movendo ao redor como se fossem pedras imóveis no meio de um riacho. Por mais que tentasse, ela não conseguia mais se lembrar de como respirar. O que estava acontecendo com ela? Nunca antes havia sentido esse acelerado desenfreado de seu coração após dançar com um cavaleiro. No entanto, o Sr. Sorensen não era um cavaleiro comum. Ela baixou a cabeça, percebendo que ainda não tinha respondido a ele. Ele tinha uma expressão curiosa e preocupada, e começou a levá-la em direção ao pátio. Vários outros casais já desfrutavam do ar fresco da noite. Ele encaixou sua mão no braço dele, conduzindo-a para uma sessão um pouco mais isolada do terraço. Estou bem, Sr. Sorensen. Perdoe-me. Fui dominada por toda a empolgação. Você está corada. Tem certeza de que não gostaria de sentar? Caroline balançou a cabeça. A verdade era que ela não deixaria ao lado dele por nada. Estou bem, eu lhe asseguro, respondeu ofegante. Ela nunca tinha estado nessa posição antes. Seguiu-se uma pausa constrangedora. Como ela deveria fazer uma conversa casual depois que ele lhe falou sobre sua noiva falecida? Não sei se algum dia me acostumarei com as festas inglesas, disse o Sr. Sorensen depois de um tempo. Eles observaram enquanto um casal jovem passava, indo para a grade a poucos metros de distância para observar as estrelas aparecerem. O que é tão diferente delas em comparação com as suas festas americanas? Bem, suponho que haja algumas reuniões sociais tão esnobs quanto estas. Caroline começou a rir. Peço desculpas. O Sr. Sorensen ergueu as mãos em rendição, juntando-se à risada dela. Não quis ofender. Quero dizer apenas que estou acostumado a eventos muito mais informais. Suponho que vocês possam chamar de mais animado do que estão acostumados. Animado como? Caroline adorava ouvi-lo falar, seu tom rico e ressonante acalmando seus nervos. Ela supunha que era por isso que ele era tão bom com cavalos. Bem, somos muito mais barulhentos em nossas festas, posso dizer isso com certeza. Todos contribuem com comida e bebida, e os instrumentos são muito mais rudes do que os que seus refinados músicos tocam. Às vezes, tudo o que temos é um violino, mas nos divertimos muito. Você deve sentir muita falta de casa. Há quanto tempo você está fora? Uma vida inteira, respondeu o Sr. Sorensen. Sua voz estava cheia de dor e saudade. Ela desejava poder dizer algo para confortá-lo. Bem, ela limpou a garganta. Espero que pelo menos você tenha aproveitado o tempo aqui em Hirtford-o-Shire. O campo inglês é parecido com Kentucky? O Sr. Sorensen parecia relaxar um pouco, e a tristeza dissipou-se enquanto ele pensava em casa com um olhar sonhador e distante. Eles têm muitas semelhanças. Ambos são verdes e férteis, colinas ondulantes pontilhadas de árvores. Ele voltou-se para ela, o contorno de seu rosto bonito iluminado pela luz da lua. Ela não pôde deixar de desviar o olhar para suas maçãs do rosto altas e pela forte linha do maxilar, terminando em seus lábios. Seu coração deu um salto e ela prendeu a respiração. E sua fazenda? Deve ser bastante grande para acomodar todos os cavalos que você tem. Possuímos 300 acres. Meu avô começou com 20 acres e construiu tudo a partir do nada. Era ainda mais selvagem naquela época. Índios? Caroline perguntou, endireitando-se. Sim, mas vovô e vovó mantinham relações amigáveis com eles. Eles negociaram com uma das tribos por anos e desfrutaram de um respeito mútuo. Um dos bravos até salvou a vida do meu avô uma vez. O Sr. Sorensen balançou a cabeça como se estivesse lembrando de tempos melhores. Eles são retratados de uma maneira tão amarga. Eles os desumanizaram apenas para se sentirem justificados ao roubar suas terras. Eram as terras deles em primeiro lugar, sabe? Caroline assentiu. O Sr. Sorensen estava abrindo seus olhos de uma maneira que ninguém jamais havia feito antes. As histórias dos povos nativos da América sempre vinham acompanhadas de um toque de medo e apreensão. Claro. Poucas pessoas falam assim sobre os nativos. Sim, bem, eles são um povo nobre e bonito. Eles ajudaram meu avô a construir a casa e muitos dos anexos. Parte meu coração ver como as tribos têm sido tratadas nos últimos anos. Ele suspirou. Mas chega disso. Essa não é uma conversa apropriada para uma festa, não é? Não me importo. Gosto de ouvir sobre sua fazenda. Conte-me mais sobre ela. O Sr. Sorensen ofereceu o braço a ela, e ela o aceitou. Eles começaram a caminhar pelo pátio, a música da sala de baile flutuando até eles. A casa principal ainda está no mesmo lugar onde meu avô construiu sua cabana quando era apenas uma pequena propriedade rural acrescentamos quartos e até um segundo andar desde então. Há muitos cantos estranhos, corredores estreitos e passagens secretas em que meu irmão e eu costumávamos adorar brincar de esconde-esconde quando éramos crianças. Depois, há os estábulos, que são mais modernos. Os primeiros estábulos que meu pai ajudou a construir pegaram fogo antes mesmo de eu nascer. Tivemos que acrescentar mais à medida que a operação crescia. Um dos meus lugares favoritos é o Jardim e o Pomar. No lado direito da casa, há um caminho que serpenteia até um riacho. O jardim fica ali, com todas as frutas e vegetais que você possa imaginar. Meu pai e minha mãe plantaram macieiras, damasqueiros e nogueiras quando se casaram pela primeira vez. Ó, deve ser lindo na primavera, com todas essas flores. Caroline estava se perdendo em sua descrição, imaginando como seria viver em um país tão selvagem. É, às vezes, o vento sopra e as flores começam a cair no chão, como flocos de neve perfumados alcançando para beijar seu rosto. O Sr. Sorensen fez uma pausa, e seu coração novamente perdeu o ritmo normal. A ideia de ele se inclinar para beijá-la foi o suficiente para desencadear um turbilhão de emoções. Ela desviou o olhar, incapaz de disfarçar seu constrangimento diante do rumo de seus pensamentos. Ah, bem, parece adorável. Ele endireitou-se, sorrindo para ela. Eu adoraria te mostrar um dia. Caroline encontrou seu olhar e pensou ter visto o desejo piscando ali também por um breve momento. Será que ele também estava pensando em beijá-la? Seus pensamentos foram interrompidos quando um grupo de jovens irrompeu por uma das portas que levavam para fora da sala de baile, rindo alegremente. Caroline deu um passo para trás em relação ao Sr. Sorensen, esperando que eles passassem para o jardim, onde vários outros casais circulavam. Quando eles se foram, Caroline a sentiu na direção de onde tinham vindo. Caminharam lado a lado de volta em direção à porta principal que se abria para a sala de baile. Eu adoraria ver, mas duvido que eu vá algum dia para a América. E por quê? Caroline deu de ombros, estendendo as mãos à sua frente. Meus pais estão determinados a me casar o mais rápido possível. Estou à mercê do meu futuro marido no que diz respeito a qualquer viagem, seja quem ele for. Talvez seu marido permita que você viaje com ele? Caroline olhou para o rosto dele, perguntando-se se ele queria dizer algo a mais com suas palavras. Mais uma vez, ela deixou sua mente vagar. Como seria ser sua esposa, começar uma nova aventura na América? Talvez, sorriu. O Sr. Sorensen segurou sua mão, limpando a garganta nervosamente. Lady Caroline. Ele parou, olhando nos olhos dela. Caroline, corrigiu, fazendo seu estômago se agitar. Eu queria te dizer isso há algum tempo. Ela tinha certeza de que ele estava prestes a dizer como se sentia em relação a ela, mas sua mãe apareceu de repente na porta da sala de baile. Ela parou, depois se afastou para não ficar tão perto do Sr. Sorensen. Mamãe, ela disse, um pouco mais alto do que pretendia. Ela alisou seu vestido nervosamente. O Sr. Sorensen e eu estávamos apenas pegando um pouco de ar fresco. Está tão quente na sala de baile. Sua mãe ergueu as sobrancelhas, olhando fixamente para o Sr. Sorensen. Venha comigo, Caroline. Há convidados que você deve cumprimentar. Ela estendeu a mão, acenando impacientemente para que Caroline se juntasse a ela. Caroline foi, não querendo causar uma cena. Ela lançou um olhar de desculpas ao Sr. Sorensen. Obrigada pela dança, Lady Caroline. Caroline parou por apenas um momento antes de entrar. Ela lhe deu um doce sorriso, acenando com a cabeça para ele. Ela teria que se desculpar pelo comportamento de sua mãe mais tarde, mas agora não era o momento. Sua mãe parecia prestes a explodir de raiva. Obrigada também, respondeu. Sua mãe a puxou para a sala de baile, abrindo caminho pela multidão. Seus dedos cravaram em seu antebraço enquanto ela arrastava pelo pátio. Uma vez no corredor, Caroline tentou se soltar, mas sua mãe não parou e não a soltou. Mamãe, me solte. Não fizemos nada de errado. Caroline piscou, atordoada pela intensidade de sua mãe. É claro que não deveria ter sido um choque para ela. Tudo o que parecia importar para sua mãe era o status social e a riqueza de uma pessoa. Como estou me fazendo de tola? Nós dançamos, só isso. Qualquer um com olhos pode ver que você está se apaixonando por ele. Você quer abrir mão de toda chance de uma vida respeitável? O rosto de sua mãe ficou vermelho, mesmo na penumbra. Você não falará com ele nem passará mais tempo com ele. Você é uma dama, e ele não passa de um fazendeiro sujo. Ele é um fazendeiro, mamãe. Um proprietário de terras bem-sucedido com um negócio próspero. Ele é rico e respeitado, e mesmo que não tenha um título, ele é um homem bom. Um homem de caráter. O que mais você quer para mim? Acho que qualquer jovem mulher seria sortuda em ser o foco de suas afeições. O rosto de sua mãe ficou vermelho de raiva. Você é uma tola, Caroline. Ela se virou e saiu do cômodo. No entanto, ao chegar à porta, ela se virou e encarou Caroline com olhos furiosos. Marque minhas palavras. Eu terei o que quero nisso, Caroline. Seu pai pode indulgir todos os seus caprichos, mas depois de falar com ele, você não será permitida a menos de cem metros daquele estábulo novamente. Caroline respirou profundamente. As alegrias que sentirá mais cedo naquela noite evaporaram. Ela sentou-se em uma das poltronas luxuosas, sentindo o peso da decepção como se fosse uma pedra se instalando em seu peito. Sua mãe estava certa. Ela estava apaixonada pelo Sr. Sorensen. No entanto, havia pouca esperança de um final feliz. Ele partiria em alguns meses se seu pai não o demitisse a pedido de sua mãe. Ele voltaria para a América, e ela teria que seguir em frente com sua vida aqui na Inglaterra. Ela pressionou as mãos sobre o coração, desejando de alguma forma aliviar a dor em seu peito. — Por que você permitiu se apaixonar por ele? — sussurrou para a escuridão. Ela não tinha ninguém além de si mesma para culpar. Capítulo 21 Elias limpou as mãos enquanto se levantava. Ele e o Sr. Hampton estavam observando o príncipe galopar ao redor do cercado. O príncipe estava ficando cada vez mais à vontade na guia, e seu passo estava melhorando a cada dia que passava. No entanto, o humor de Elias não havia melhorado. Desde a noite da festa, Lady Caroline não tinha ido aos estábulos nenhuma vez. Ele não sabia se havia feito algo para ofendê-la ou se a mãe dela tinha proibido sua visita. De fato, ele nem tinha sido convidado para jantar com a família. A mãe dela certamente estava tentando mantê-los afastados. Elias endireitou-se ao avistar um dos criados descendo em direção aos estábulos. — Vamos dar um descanso a ele, Hampton — Elias chamou, acenando com a mão no ar. Ele suspirou pesadamente. Hampton assentiu, assobiando para o príncipe. Ele começou a recolher a longa guia e esticou o braço para encaixar um dedo na rédea do príncipe. — Leve-o de volta aos estábulos e faça uma boa escovação nele. Ele se saiu bem hoje. — Sim, senhor, senhor Sorensen — respondeu o criado. Ele conduziu o príncipe para longe, e Elias seguiu em direção à outra extremidade do cercado. O criado o encontrou lá, acenando em direção à casa. Ele parecia muito deslocado em seu uniforme completo, luvas brancas brilhando. — Lorde Bamburi solicita sua presença no escritório, senhor Sorensen, quando for conveniente. Elias sabia que, quando for conveniente, significava, agora. Mesmo que Lorde Bamburi fosse um homem amigável e tranquilo, Elias não gostava de fazê-lo esperar. — Claro. — Irei agora. — Eu tenho um momento para trocar de roupa? Elias perguntou, saindo do cercado. Ele pulou a cerca alta e pousou a alguns metros do criado. O criado olhou desconfiado. Ele era um dos empregados metidos da casa. Parecia que ele não gostava de estar ao ar livre, com medo de que uma partícula de poeira manchasse suas luvas brancas imaculadas. — Não é necessário, respondeu o criado, acenando com a mão em direção à casa. Parecia ser um assunto urgente. — Está bem, disse Elias e começou a se dirigir para a casa. O criado caminhou com ele por um curto trecho e depois se desviou para a direita para entrar na casa pela entrada dos empregados. Elias foi para a porta da frente, e Renley abriu a porta para ele, exibindo um sorriso simpático. — Boa tarde, Sr. Sorensen. Lorde Bamburi está esperando por você no escritório. Ele me pediu para perguntar se você gostaria de uma xícara de chá? — Ah, não, obrigado, disse Elias. Lorde Bamburi disse sobre o que ele queria discutir? Elias estava ficando mais nervoso a cada minuto, imaginando se a Lady Bamburi finalmente havia convencido o marido a dispensá-lo como treinador. Ele não compartilhou suas intenções comigo, Sr., não. Renley deu outro sorriso. — Eu não me preocuparia muito. Ele não parecia de mau humor, apenas preocupado. Elias assentiu. — É melhor resolver logo. — Obrigado, Renley. Renley abriu caminho para o escritório, batendo levemente na porta. — Entre. Lorde Bamburi chamou. Elias e Renley trocaram um olhar. Felizmente, ele não parecia muito irritado. Renley deu-lhe um aceno encorajador. Elias entrou e Lorde Bamburi contornou a mesa, estendendo a mão em cumprimento. — Boa tarde, Sr. Sorensen. Peço desculpas por interromper seu trabalho. — De forma alguma, Vossa Senhoria. — Em que posso ajudá-lo? — Sente-se, por favor. Ele acenou para a cadeira em frente à grande mesa de Mogno. — Eu queria falar com você sobre o progresso do Prince. — Já se passaram cinco semanas desde que você chegou à propriedade, e fico curioso sobre o progresso dele. — Você ainda não conseguiu montá-lo, não é? — Não, ainda não pudemos montá-lo. Ele ainda está um pouco assustado com a cela. Lorde Bamburi juntou as mãos, pressionando os dedos na parte macia sob o queixo. — Preocupo-me que ele nunca possa ser montado. — Afinal, você é o melhor treinador do mundo. Elias se mexeu desconfortavelmente. — Se você não está satisfeito com o meu trabalho até agora, ficaria feliz em abrir espaço para que outra pessoa tente. — Oh, não! — disse Lorde Bamburi, levantando-se e contornando a mesa. Ele apoiou-se na borda, inclinando-se para a frente. — Não quis ofendê-lo de forma alguma, Sr. Sorensen. — Você fez um trabalho maravilhoso com o Prince até agora. — Ele progrediu muito mais sob o seu treinamento do que qualquer outro dos tolos que contratei antes de você. Elias assentiu. — Bem, então, posso perguntar exatamente o que você está pedindo, meu senhor? — Admito que esperava vê-lo treinando com um joque a essa altura. Há uma pequena corrida daqui a algumas semanas, nada tão grande como as corridas em março. — Ainda assim, é um evento privado onde eu esperava ver como ele se sairia correndo com outros cavalos. — Receio que, se ele não for domado em breve, perderemos essa chance. — Entendo. — Claro, você vai querer ver como ele se sai. — E eu também, a propósito. Ele recostou-se, pensando por um momento. — Tenho tentado usar métodos mais gentis enquanto estive aqui. — Às vezes, porém, me deparo com um cavalo teimoso. — Posso fazer algo um pouco mais, como posso dizer, não convencional? — Confio que você não será cruel. — Não está em sua natureza. — Mas gostaria de vê-lo domado o mais rápido possível. — Estou ansioso para trazer o jockey de Londres para que ele possa começar o treinamento. Lorde Bamburi levantou-se com um sorriso. — Elias fez o mesmo, e eles apertaram as mãos novamente. — Tenho total confiança em seus métodos não convencionais. Eles riram juntos. Elias arqueou as sobrancelhas. — Bem, farei o meu melhor. — Obrigado, meu senhor. — Claro. — Boa sorte, senhor Sorensen. Elias assentiu mais uma vez e saiu da sala. — Ele caminhou pelo corredor, suas botas ecoando pelo espaço cavernoso. — Ele permaneceu por um momento no saguão, desejando que Caroline aparecesse. Sentia como se estivesse enlouquecendo por não vê-la, mesmo que tivessem se passado apenas alguns dias. — Lady Caroline não apareceu. Ele abriu a porta da frente e saiu o mais silenciosamente possível. Uma vez do lado de fora, ele respirou fundo, enfiando as mãos nos bolsos da calça. Ele começou a caminhar lentamente pelo caminho em direção ao cercado, precisando de um momento para clarear a mente. Parecia que Lorde Bamburi estava ansioso para se livrar dele, mesmo que ele tivesse tentado ser suficientemente agradável. Talvez ele fosse um tolo. Ele pensava que havia uma conexão entre ele e Caroline. Ele estava prestes a confessar seus sentimentos a ela na noite da festa antes de sua mãe interrompê-los. Ele não era muito bom em adivinhar os pensamentos de uma mulher, mas daria qualquer coisa para saber o que ela estava pensando. Ela coroa intensamente durante toda a noite. Será que ela só queria ser educada ao aceitar o convite para dançar? Ele soltou um suspiro frustrado. Nada era certo. Seus pensamentos se voltaram para casa. As coisas eram feitas de forma muito mais simples lá. Quando ele e Hannah começaram a namorar, ela foi direto ao ponto e disse como se sentia. Não havia jogos, nem adivinhações sobre o que o outro estava pensando. Aqui na Inglaterra, havia muito mais intriga. Os jogos que as mulheres faziam em nome da etiqueta eram enlouquecedores. Seu coração se apertou ao pensar em Hannah, seus olhos azuis brilhantes de amor por ele quando ele pediu sua mão em casamento. O namoro deles foi rápido. Não havia tempo para noivados longos quando se tinha uma fazenda para administrar. As mulheres trabalhavam tão arduamente quanto os homens, cuidando da casa e dos jardins, e preparando estoques de alimentos para o inverno. Elias precisava de uma esposa para ajudá-lo, especialmente depois que mamãe morreu. E Hannah teria desempenhado bem esse papel se não tivesse falecido apenas algumas semanas antes do casamento deles. Mas mais do que alguém para ajudá-lo na fazenda, ele precisava de alguém para compartilhar sua vida. Ele a amava mais do que qualquer coisa no mundo. Você foi um tolo por abrir seu coração novamente, sussurrou para si mesmo. Lady Caroline era uma nobre de riqueza e posses. Ela era inteligente, culta e cheia de vida. Ela não era como a maioria das damas inglesas, mas ele ainda não conseguia imaginá-la abandonando toda a sua vida para segui-lo de volta à América. Era melhor que as coisas estivessem desmoronando agora. Melhor agora do que depois que ele tivesse entregado seu coração completamente a ela. Mesmo assim, ele relutava em partir. Estava dividido entre dois mundos. Ele queria voltar para a América, pois sentia saudades de sua terra natal, Kentucky. Mas ele não queria virar as costas para Caroline. Você se meteu em uma bela enrascada, sussurrou novamente, mas dessa vez ele estava perto o suficiente do cercado para alguém ouvi-lo. O Sr. Hampton virou-se, colocando a mão em concha em torno da orelha. O que foi isso, Sr. Sorensen? Devo trazer o príncipe novamente? Elias suspirou pesadamente, meio temendo o que teria que fazer. Sim, Sr. Hampton. E traga a sela e a cabeçada. Parece que o Lorde Bambur está com pressa para domar seu corredor premiado. As sobrancelhas do Sr. Hampton se ergueram. Elias subiu a cerca do cercado e se aproximou do Sr. Hampton. Ele parecia tão nervoso quanto Elias já o tinha visto. O que exatamente você está planejando fazer, Sr. Sorensen? Bem, parece que alguns dos meus métodos americanos são necessários. Você já ouviu falar de um rodeio, Sr. Hampton? O Sr. Hampton se remexeu desconfortavelmente. Já ouvi falar deles. São eventos selvagens, não são? Elias sorriu. Seu sangue começou a pulsar de antecipação. A captura, marcação e montaria em cavalos selvagens eram eventos que ele e seus peões aguardavam ansiosamente todos os verões. Era um momento de comunidade, boa comida e diversão tradicional que os reunia. É perfeitamente seguro, pelo menos para o cavalo. O príncipe ficará bem e estará domado até o final da tarde, se depender de mim. O Sr. Hampton assentiu e ambos seguiram em direção aos estábulos. Por que tanta pressa, Sr. Sorensen? O Lorde Bamburi ficou insatisfeito com o progresso que você fez até agora? Não, disse Elias. Não em tantas palavras. Acho que ele está ficando impaciente com as exigências da Lady Bamburi. Ela não gosta da minha presença aqui, e acredito que ela espera que, quanto mais rápido o príncipe for domado, mais rápido eu irei embora. No entanto, ele não disse por que a Lady Bamburi não gostava dele. Não fazia sentido espalhar rumores sobre seu relacionamento com a Lady Caroline. Na verdade, não era exatamente um relacionamento, mas sim uma atração silenciosa. Ele exalou profundamente, parando por um momento na entrada dos estábulos. Receio que a Lady Caroline não ficará satisfeita quando souber como o príncipe foi domado. Talvez possamos manter isso entre nós. O que você vai fazer? Perguntou o Sr. Hampton, olhando por cima do ombro para o estábulo onde o príncipe estava tranquilamente mastigando grãos. Eu vou montá-lo, disse Elias. As sobrancelhas do Sr. Hampton se ergueram novamente. Mas ele vai te derrubar. Ele está acostumado com a cabeçada, mas odeia ter aquela cela em suas costas, ainda mais com um homem. Isso precisa ser feito, Hampton. Vamos lá. Ele o chamou para se juntar a ele no estábulo, e começaram a trabalhar para tirar o príncipe de sua baia mais uma vez. Desculpe, garoto, parece que temos um pouco mais de trabalho a fazer esta tarde. Capítulo 22 Caroline não aguentava mais. Ser obrigada a ficar longe dos estábulos era a pior tortura, e ela sabia que sua mãe sabia disso. Ela sentou-se em frente às grandes janelas do quarto, que davam para o verde em frente à casa, seu olhar fixo nos estábulos. As árvores obstruíam seu caminho, mas ela olhava mesmo assim. Ela levantou-se. Isso é ridículo. Sara virou-se do guarda-roupa, onde estava guardando os vestidos recém-lavados de Caroline. O que foi, minha senhora? Minha mãe não pode me manter aqui como refém. Eu tenho o direito de sair se me agrada. Sara deu um sorriso compreensivo. Sinto muito que as coisas tenham chegado a esse ponto, minha senhora. Ela juntou-se a Caroline na janela. Odeio não saber o que está acontecendo lá embaixo. Estávamos fazendo tanto progresso com o prince. E se ele me esquecer? Sara colocou a mão no ombro dela em um gesto familiar. Ele não vai esquecer você, minha senhora. Ouvi dizer que o Sr. Bamburi teve uma conversa com o Sr. Sorensen, dizendo para ele acelerar o processo. Uma vez que o Sr. Sorensen se for, você poderá voltar aos estábulos novamente. Você ouviu isso? De quem? O coração de Caroline polou. O que ela queria dizer com acelerar o processo? Um dos serviçais estava falando. Ele disse que o Sr. Bamburi chamou o Sr. Sorensen para o seu escritório e pediu a ele para usar todos os meios necessários para domar o prince. Caroline virou-se novamente para a janela, frustrada por estar sendo deixada de fora de todas as decisões relacionadas ao prince. E ele concordou com isso. Ela duvidava que o Sr. Sorensen usasse os métodos cruéis que o Sr. Broke usava, mas uma dúvida começou a corroer sua mente. Eu preciso vê-lo, disse ela com determinação. Ela foi até o guarda-roupa e começou a vasculhar o armário. Tirou suas roupas de equitação e as colocou na ponta da cama. Me ajude. Sarah aproximou-se dela, dando-lhe um olhar preocupado. O que você vai fazer, minha senhora? Eu tenho que ir aos estábulos. Não há necessidade de você me acompanhar. Mas sua mãe, minha senhora. Ela ficará furiosa se descobrir. Eu não posso ficar parada enquanto o Sr. Sorensen faz algo que pode potencialmente destruir todo o trabalho que fizemos nas últimas semanas. Agora, você vai me ajudar a me vestir ou não? Sarah cedeu, ajudando-a a trocar para sua roupa de montar atrás do biombo. Em minutos, Caroline estava pronta, descendo silenciosamente a escada dos serviçais para evitar ser detectada por sua mãe. Ela se apressou pelo caminho em direção aos estábulos, com o coração acelerado. Por que seu pai estava pressionando? As coisas estavam indo tão bem com o príncipe. Por que ele agora tinha pressa em domá-lo? Caroline repreendeu-se silenciosamente. Talvez sua relutância em seguir em frente viesse do conhecimento de que, quando o Sr. Sorensen conseguisse domar o príncipe, ele não seria mais necessário. Seu sucesso apenas apressava o dia de sua partida, e ela não estava pronta para dizer adeus. Ela correu pelo caminho, o cascal estalando atrás dela, levantando pequenas pedras à medida que passava. Ela chegou ao curral exatamente quando o Sr. Sorensen estava prestes a colocar a cela nas costas do príncipe. Ela não pôde deixar de soltar um suspiro. Sr. Sorensen, chamou, tentando manter a voz calma. Ela não queria assustar o príncipe. O Sr. Sorensen virou-se, abaixando a cela. Ele acenou para o Sr. Hampton, avançando para segurar a bridão do príncipe. — Lady Caroline — disse ele, com a voz tensa. — Eu não sabia que você viria hoje de manhã. Ela franziu a testa, olhando ao redor dele enquanto ele se aproximava. — O que você está fazendo? O Sr. Sorensen olhou por cima do ombro para o príncipe. Seu pai insistiu que eu fizesse o que fosse necessário para domá-lo. Eu lhe asseguro que ele não será machucado pelo que estou prestes a fazer. Caroline cruzou os braços no peito. — E o que exatamente você pretende? — Eu vou montá-lo. Caroline mal podia acreditar no que ouvia. — Você enlouqueceu? — Ele não está pronto. Ele terá que ficar pronto. — Seu pai está ansioso para que eu vá embora, eu acredito. Ele quer o príncipe domado o mais rápido possível, e este é o caminho mais rápido que eu conheço. — Então, você vai simplesmente subir nele e esperar pelo melhor. Ele vai te derrubar no momento em que você fizer isso. Caroline começou a se dirigir à porteira, determinada a interromper tudo antes que o Sr. Sorensen tivesse a chance de prosseguir com seu plano insano. — E se ele quebrar uma perna? — Qualquer coisa pode dar errado. — Eu faço isso o tempo todo com mustangs em minha fazenda. — O príncipe ficará bem. Elias começou a se afastar, mas Caroline não ia ser facilmente dispensada. Ela correu até a porteira, a abriu e apressou-se atrás do Sr. Sorensen. Quando o alcançou, ela segurou seu braço, puxando com todas as suas forças. Ele parou, olhando surpreso por um momento. — Você pode fazer isso no fim do mundo de onde você vem, mas as coisas são feitas de forma diferente aqui. — O príncipe nunca mais confiará em nenhum de nós se você fizer isso com ele, ela gritou. Os olhos do Sr. Sorensen se estreitaram de raiva, e ele gentilmente puxou o braço para longe do seu aperto. — Isso é verdade. — Tudo tem que ser exatamente assim, sempre correto, sempre formal. — Às vezes, é preciso um pouco mais de determinação para fazer o trabalho, Lady Caroline. Ele se virou, dando um passo longe dela. Passou a mão pelos cabelos, voltando-se para afitá-la com um olhar ao mesmo tempo irritado e magoado. — Você sempre subestimou-me, não é? — Você sempre me viu como um caipir atrasado, desde o começo. — Bem, você está errada, Lady Caroline. — Eu sou um homem adulto, e treino cavalos desde criança. Agora, ele pausou, endireitando os ombros. — Eu tenho um trabalho a fazer. — Por favor, saia do curral e fique longe de perigo. — Eu não vou sair. Caroline retrucou. — No entanto, o senhor Sorensen apenas acenou para o senhor Hampton, que a acompanhou para fora do curral. Ela segurou o braço do senhor Hampton, implorando. — Você não pode deixá-lo fazer isso. — O prince, ele é especial. — Ele nunca mais nos deixará chegar perto dele se ele fizer isso. — Por favor. Seu pai ordenou que o prince fosse domado o mais rápido possível, minha senhora. — Eu não posso ir contra o que ele diz. — Papai ordenou isso? — Eu não consigo imaginar que ele realmente saiba o que o senhor Sorensen pretende fazer, respondeu Caroline, nunca tirando os olhos de prince enquanto o senhor Sorensen se aproximava. Ele havia pegado a cela e estava prestes a colocá-la nas costas de prince. O cavalo havia sido levado para uma baia aberta, geralmente usada para manter os cavalos parados enquanto o veterinário verificava suas pernas. Prince não tinha para onde ir, aprisionado em uma caixa apertada. Senhor Hampton permaneceu ao lado dela, ambos parecendo horrorizados enquanto o senhor Sorensen terminava de selar prince. O cavalo bufou, mas não fez nenhum movimento. Senhor Sorensen o conduziu para fora da baia e, em um movimento fluido, montou em suas costas. Caroline observou os olhos de prince se arregalarem, suas narinas se dilatando. No instante seguinte, prince enlouqueceu. Ele empinou e pulou. Galopou pelo curral, batendo com as patas traseiras e rasgando o chão. Caroline estava furiosa. Como o senhor Sorensen poderia pensar que isso estava certo? Ela se aproximou da cerca do curral, agarrando os trilhos com os nós dos dedos brancos. Isso é o suficiente. Ela gritou. Você está machucando ele. Lágrimas escorriam por suas bochechas, involuntárias. Senhor Hampton colocou uma mão gentil em seu ombro. Talvez seja melhor se a senhora não assistir, minha lady. Devo levá-la de volta para casa? Caroline balançou a cabeça, sem desviar os olhos da cena diante dela. Não, disse ela planamente. Depois de vários minutos, prince começou a ficar cansado até finalmente parar de chutar e gritar. O senhor Sorensen tirou o chapéu e passou a mão por seus cabelos rebeldes, sorrindo enquanto o prince trotava obedientemente pelo curral. Isso mesmo. Bom garoto, disse ele suavemente. Ele afagou o pescoço de prince e então o guiou em direção a ela, no extremo oposto do curral. Caroline o encarou com raiva, esperando que ele pudesse sentir toda a fúria dentro dela. Ele estreitou os olhos para ela, inclinando-se sobre o arção da cela. Você vê? Ele está completamente ileso, e agora está bem caminhado para ser domado. O senhor Sorensen tirou o chapéu novamente, inclinando-o em sua direção. Ela expirou, virando-se nos calcanhares. Ela não suportava olhar para ele. Quanto mais rápido ele fosse embora, melhor. No entanto, ela temia que não pudesse escapar tão rapidamente, pois no instante seguinte ouviu o senhor Sorensen chamando o senhor Hampton, e a porteira do curral foi aberta. Ela olhou por cima do ombro e viu o senhor Sorensen em perseguição acelerada. Ela aumentou o ritmo. Lady Caroline, ele chamou. Ela não parou. Lady Caroline. Não demorou muito para que ele a alcançasse. Suas pernas curtas não eram páreo para seus passos longos. Ele se aproximou dela e bloqueou sua retirada. Caroline ficou ali, fervendo silenciosamente enquanto ele suplicava. Você está sendo irracional. Você viu por si mesma que Prince está ileso. Não há motivo nenhum para você ficar com raiva de mim. Caroline soltou um suspiro de descrença. Sem motivo? Eu te pedi para não fazer isso, e você fez mesmo assim. Prince não é como os outros cavalos. Não, ele é muito mais teimoso do que a maioria dos cavalos. E isso justifica você? Você está começando a se parecer cada vez mais com o senhor Broke. As palavras envenenadas saíram de sua boca antes que ela percebesse o que estava dizendo. O senhor Sorensen recuou, piscando rapidamente como se as palavras dela o tivessem atingido em cheio. Então é assim que você realmente me vê? Ele deu um passo para trás, balançando a cabeça. Muito bem. Suponho que é bom que isso tenha vindo à tona agora. Ele tirou o chapéu e fez uma leve reverência, com os lábios cerrados em uma linha sombria. Boa tarde, Lady Caroline. O senhor Sorensen então virou-se e caminhou de volta para o curral. A culpa beliscou seu coração. Ela sabia muito bem que o senhor Sorensen não era nada parecido com o senhor Broke. Ela estava tão furiosa que as palavras simplesmente saíram de sua boca antes que ela tivesse a chance de pensar nas consequências. Virando-se lentamente, ela voltou para casa. Quando ela entrou, seu pai estava passando pelo hall de entrada. Ele parou, sorrindo em cumprimento. No entanto, quando viu o rosto dela, seu sorriso desapareceu. Minha querida, o que há de errado? Caroline se fortaleceu. A culpa inundou de novo. E uma raiva fresca. Por que seu pai tinha pressionado o senhor Sorensen? As coisas estavam indo tão bem até agora. Acabei de sair dos estábulos. Oh, papa, foi horrível. Seu pai ergueu as sobrancelhas, alarmado. O que foi horrível? Aconteceu algo com o prince? Não, ele está ileso. Mas o senhor Sorensen. Você sabia que ele planejava montá-lo hoje? Os olhos de seu pai se encheram de apreensão e culpa. Eu pedi ao senhor Sorensen para fazer o que fosse necessário para domá-lo. Caroline começou a se dirigir à grande escadaria. Tudo o que ela queria era se deitar e chorar. Bem, ele fez isso. Foi horrível de assistir. Eu não consigo acreditar que você desejaria isso para o prince. Minha querida, você teve um terrível choque. Por que você não descansa e as coisas vão parecer melhores quando eu puder explicar? As palavras de seu pai se dissiparam, e Caroline o deixou resmungando consigo mesmo no hall de entrada. Ele começou a se dirigir à porta da frente, sem dúvida para ver prince por si mesmo. O coração de Caroline doía. Como ela poderia enfrentar o senhor Sorensen novamente? Ele havia quebrado completamente sua confiança no processo de domar prince. Capítulo 23 Três dias se passaram e Elias não colocou os olhos em Lady Caroline. Ela ficou o mais longe possível do curral. Mesmo que Lorde Bambúrio tenha convidado para jantar com a família para comemorar seu sucesso em domar prince, Elias não aceitou. Lady Caroline não tinha intenção de perdoá-lo, mesmo que estivesse sendo infantil. Em sua mente, não havia nada para ela perdoar. Elias deu de ombros como se também quisesse afastar esses pensamentos. Lady Caroline era uma distração, e ele precisava se concentrar na tarefa em mãos. Felizmente, ele tinha um motivo para se ocupar o dia inteiro. Ele levaria prince para longos passeios pela propriedade, e Elias tinha que admitir que o campo era bonito. Havia algumas semelhanças entre a exuberante paisagem verde e seu estado natal. Pelo menos, eles eram semelhantes na primavera. Uma vez que as ondas de calor começassem a atingir a Kentucky, eles teriam que lidar com condições muito mais secas. Casa Apenas pensar nisso fazia seu coração apertar. Ele sentia falta de seu irmão. Ele sentia falta de seus amigos, pessoas que o entendiam e as decisões que ele tinha que tomar. Ninguém teria se surpreendido com o que ele tinha feito outro dia. E Prince estava ainda melhor por causa disso. Ele raramente se debatia quando Elias subia em suas costas. Ele estava se tornando tão dócil quanto um gatinho. Na realidade, Lady Caroline deveria agradecê-lo. Prince estava se saindo lindamente agora que estava acostumado a ter Elias montando nele. Ela estava cada vez mais próxima de poder montá-lo também. O sol se pôs no horizonte e Elias ainda estava trabalhando. Ele preferia ficar nos estábulos até escurecer, engraxando as celas ou ajudando os meninos dos estábulos a limpar as baías. Tudo o que ele tinha para esperar era seu luxuoso quarto de hóspedes e o jantar em uma bandeja. Ele preferiria ter sido acomodado nos aposentos dos servos. Pelo menos lá, ele não se sentiria tão solitário. Talvez ele fosse até a cozinha e dividisse a refeição com os outros serviçais, se Henley permitisse. Sr. Hampton se aproximou enquanto Elias estava limpando o último excesso de óleo da cela de Prince. Bem, senhor, mais um dia bem-sucedido? Elias sorriu para o homem mais velho, colocou a cela em um braço e apoiou-a no quadril. Ele caminhou em direção ao depósito de equipamentos, às sombras da noite se espalhando ao longo da calçada de paralelepípedos. Sim, acho que sim. Prince é um cavalo esperto e adora correr. Deixei-o correr o quanto quis esta tarde em uma extensão plana de um dos campos. Parecia que estávamos voando. Lorde Bamburi ficará satisfeito com essa notícia. Sim, bem. Prince nasceu para correr, disso eu tenho certeza. Elias sentiu uma pontada de decepção. Lady Caroline tinha dito essas mesmas palavras várias vezes quando ele chegou à propriedade. Por mais que ele odiasse admitir, sentia falta da presença dela perto do curral. Bem, acho que vamos para a casa jantar. Boa noite, senhor Sorensen. Senhor Hampton levantou a mão em despedida e juntou-se a alguns dos tratadores no final do estábulo. Eles desapareceram ao virar a esquina, deixando Elias sozinho no escuro depósito de equipamentos. Ele guardou a cela e começou a percorrer o longo corredor com baías de ambos os lados, ocupadas por alguns dos melhores cavalos da Inglaterra. Ele parou em cada baia, sussurrando para os cavalos e acariciando-os no pescoço ou arranhando seus focinhos. Quando parou na baia de Prince, o animal veio trotando, balançando a cabeça para cima e para baixo em saudação. Ei, garoto! Ele afagou uma mecha de crina que caía entre as orelhas. Prince se inclinou em sua mão. Você se saiu bem hoje. Prince soltou um grunhido satisfeito e balançou a cabeça várias vezes. Elias riu. Se ao menos Lady Caroline pudesse me perdoar como você fez. Ele ficou ali por mais um breve momento e então seguiu seu caminho. O caminho que levava a casa estava escuro quando ele o percorreu, sem a ajuda de qualquer luz da lua lançando um brilho pálido. Bem, tanto faz. Ele estava acostumado a andar por sua fazenda no escuro. Sempre foi um remédio calmante após um longo dia de trabalho com os cavalos, um momento em que ele poderia estar sozinho com seus pensamentos em paz. No entanto, esta noite ele sentia apenas a solidão dolorosa se aproximando, pronta para lançá-lo no desespero. Você está apenas com saudades de casa, Elias. Isso é tudo, sussurrou ele. Mas não havia ninguém ali para ouvir, o que tornava tudo pior. A verdade seja dita, ele estava cansado de ficar sozinho, cansado de se isolar de relacionamentos significativos. Rana-se fora, e não havia nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Ele havia pensado que Lady Caroline poderia ser sua próxima chance de felicidade. Eles eram parecidos de muitas maneiras e, no entanto, diferentes o suficiente para desafiarem um ao outro. Elias suspirou ao subir os degraus da frente. Parecia que não havia esperança para eles agora. Ela o havia descartado completamente. A esperança era inútil e seria dolorosa demais. Quando ele entrou no vestíbulo, ficou surpreso ao ver Lorde e Lady Bamburi saindo da sala de jantar, indo em direção à sala de estar. Ele não havia percebido que estava tão tarde. Ele entrou o mais silenciosamente possível, não querendo chamar a atenção para si mesmo. No entanto, Henley se aproximou dele, perguntando se ele precisava de algo. Enviei um jantar para o seu quarto cerca de uma hora atrás. Tenho certeza de que agora está gelado, embora. Posso pedir para a cozinheira preparar algo fresco para você? Henley disse enquanto pegava o chapéu de Elias. Não, obrigado. Vou descer e me juntar aos outros serviçais, se estiver tudo bem para você. Tenho sentido falta de companhia ultimamente. Elias olhou para a porta da sala de jantar a tempo de ver Lady Caroline aparecer. Seus olhares se encontraram, e ela deu uma rápida respiração. Ela parou, parecendo um servo assustado por um momento. No entanto, logo se recuperou e continuou em direção à sala de estar. Elias suspirou. Se isso não for permitido, então vou dispensar o jantar esta noite. Obrigado, Henley. Henley o seguiu mais adentro do vestíbulo, parecendo angustiado. Ah, seria uma honra tê-lo conosco para o nosso jantar, Sr. Sorensen. Você é muito bem-vindo. Henley assentiu, sorrindo de orelha a orelha. A senhora Galaguer costuma servir o jantar dos serviçais daqui a meia hora. Não precisa se trocar. Henley olhou para a direita, onde Lady Caroline havia reaparecido na porta da sala de estar. Com licença, devo verificar se o Lorde e a Lady Bamburi precisam de mais alguma coisa antes de descer. Elias assentiu, virando-se para Lady Caroline quando ela se aproximou. Ela tinha uma expressão de profundo constrangimento, as bochechas coradas com um leve rubor. Olá, ela disse, quase sussurrando. Olá, ele respondeu, esperando. Ela não parecia prestes a repreendê-lo, mas ele não podia ser descuidado. Você está bem, ela soltou. Ela olhou para cima para ele como se surpresa por ter dito as palavras em voz alta. Quero dizer, espero que você esteja bem. Elias sorriu levemente. Estou. E você? Maldita seja essa estranheza. Ele queria que ela simplesmente dissesse o que estava em sua mente. Oh, sim, bastante, ela balbuciou. Ela abaixou a cabeça, tropeçando nas palavras certas. Na verdade, não. Tenho me sentido miserável nos últimos dias. Eu. Eu estou envergonhada pela minha conduta outro dia. Você estava certo sobre como lidar com o príncipe. Eu. Eu tenho observado você saindo para montar todas as manhãs. Parece que ele está indo muito bem com a cela. Elias soltou um suspiro de alívio. Ele está. Depois que ele superou a estranheza inicial da cela, o que era natural ele não gostar no começo, ele pareceu se adaptar perfeitamente. Na verdade, acho que você tem um exibicionista em mãos. Quando eu o solto, ele voa sobre a terra como se tivesse asas. O rosto da Lady Caroline brilhou de orgulho e alegria. Era bom vê-la sorrir, considerando que haviam se separado em termos tão miseráveis apenas alguns dias antes. Gostaria de ver isso, ela sussurrou. Houve uma pausa, e ele desejava poder segurar sua mão e levá-la para um lugar onde pudessem conversar. No entanto, seria quase impossível com seus pais na sala ao lado. E ele tinha a sensação de que a Lady Bamburi estava espionando-os. — Venha ao corral amanhã. Venha ver como ele está indo bem. Lady Caroline olhou por cima do ombro, e lá estava a cabeça da Lady Bamburi espiando ao redor do canto. Ela lançou a Elias um olhar com desprezo e desapareceu novamente. — Vou tentar. Ela pausou por mais um momento, parecendo envergonhada novamente. — Você se juntará a nós. — Eu poderia usar um pouco de prática no meu jogo de pôquer. Elias percebeu Lady Bamburi observando-os novamente pelo canto do olho. — Não, acho que sua mãe não gostaria disso. — Eu verei você amanhã. — Boa noite, Lady Caroline. Ela assentiu. — Boa noite, Sr. Sorensen. — Fico feliz que sejamos amigos novamente, sussurrou Lady Caroline, virando-se rapidamente em direção à sala de estar. Ela desapareceu e a porta se fechou atrás dela. Elias ficou ali por um momento, aliviado por terem feito as pazes. — Amigos. — Ele poderia lidar com isso, supunha. Ele se virou e subiu os degraus da grande escadaria de dois em dois. — Ele tinha alguns minutos de sobra antes de ser esperado na sala de jantar dos serviçais para o jantar. Assim que chegou ao seu quarto, sentou-se na escrivaninha e começou uma breve carta para seu amigo, Ramon Roche. — Querido Ramon, espero que todos estejam bem e que Jasper não esteja se metendo em muitos problemas. Confesso que estava pronto para desistir dessa empreitada há algum tempo e voltar para casa. — Houve um mal-entendido entre a Lady Caroline e eu sobre meus métodos para domar o cavalo dela. No entanto, ele foi domado com sucesso e espero que ele esteja bem encaminhado para se tornar um grande corredor em pouco tempo. — Acredito que terei mais algumas semanas aqui na Inglaterra e meu tempo estará completo. — Devo confessar que ficarei triste em deixar este país e não por causa da paisagem. Neste momento, eu gostaria de ser tão bom com as mulheres como você. Sempre me surpreende o fato de você parecer saber exatamente o que elas estão pensando ou porque aparentemente não usam a cabeça. Enfim, acho que estou desabafando minha frustração com você. Espero viajar para casa em breve. — Seu amigo — Elias Ele dobrou a carta e a selou, escrevendo um endereço na frente para entregá-la a Henley quando descesse para jantar. Balançando a cabeça, ele bateu a carta na palma da mão. Ramon entenderia sua frustração e saberia que ele estava apaixonado pela garota. Seu amigo sempre foi capaz de discernir essas coisas. O que Elias não conseguia enxergar era como qualquer coisa disso daria certo. A Lady Bambúrio odiava e tinha grandes planos para casar sua filha com o primeiro nobre que tivesse fortuna suficiente para atender às suas expectativas. Embora Elias tivesse dito a verdade sobre sentir saudades de casa, ele não podia deixar de admitir que só seria feliz de volta em Kentucky se a Lady Caroline estivesse ao seu lado. Capítulo 24 Caroline se aproximou do curral com antecipação martelando em seu peito. Parecia uma eternidade desde que ela tinha ido aos estábulos, e ela estava um pouco nervosa. Prince se lembraria dela? Ela sabia que era uma ideia boba, mas mesmo assim, o pensamento a incomodava. Ele ficaria zangado por ela tê-lo aparentemente abandonado? Quando ela chegou, o Sr. Sorensen já tinha Prince no curral e estava colocando a cela nele. As orelhas de Prince se ergueram quando Caroline se aproximou da cerca e ele deu um pequeno relincho de comprimento. Seu coração se encheu, seu rosto se iluminou com um amplo sorriso. Oi, garoto! Ela chamou animadamente, e Prince deu um passo de lado como se quisesse trotar até a cerca. No entanto, o Sr. Hampton segurou firmemente sua rédea, e Prince bateu o casco impacientemente. Caroline apressou-se até o portão e passou por ele, ansiosa para ver como seu Prince estava. Seu pelo brilhava suave e sedoso sob a luz do sol da manhã, e ela estendeu a mão para acariciá-lo no pescoço. Ele parece bem, ela sussurrou maravilhada. Ela ficou impressionada com a ideia de que ele realmente lhe pertencia. Como ela mereceu um animal tão bonito? Realmente, não é mesmo, concordou o Sr. Sorensen. Ele adora nossos passeios na propriedade. Eu estava prestes a levá-lo para dar uma volta. Você gostaria de me acompanhar? Caroline gaguejou em busca de uma resposta por um momento. Ela não tinha trazido Sarah junto com ela, então seria inapropriado ela ir cavalgar sozinha com o Sr. Sorensen. Talvez o Sr. Hampton não se importe de nos acompanhar, ela perguntou, virando-se para o homem mais velho. Eu gostaria muito de ver como ele se comporta. Posso cavalgar o Prince? O Sr. Sorensen e o Sr. Hampton trocaram olhares preocupados. Bem, eu não tenho certeza se isso é uma boa ideia, minha senhora. Ele está acostumado comigo cavalgando nele, mas não tenho certeza de como ele vai se comportar com outra pessoa ainda. A decepção a assaltou. Ela estava tão ansiosa para finalmente ter a chance de cavalgar seu cavalo que estava disposta a lutar por isso. Mas eu não sou uma cavaleira inexperiente, Sr. Sorensen. E ele me conhece. Você não viu como ele reagiu quando eu entrei no curral? O Sr. Sorensen hesitou por um momento, parecendo incerto. Eu não sei. Ah, por favor. Pelo menos deixe-me cavalgá-lo um pouco no curral e então você pode montá-lo quando sairmos. É justo? Caroline prendeu a respiração enquanto o Sr. Sorensen debatia em silêncio. Finalmente, ela viu que ele capitulou, e ela deu um pequeno grito de alegria. Muito bem, você pode dar um passeio rápido pelo curral. Oh, obrigada, ela disse, apoiando-se no ombro de Prince. O cavalo relinchou, mordiscando delicadamente seu cabelo. Ela riu, afastando-se dele. Certo, ele está pronto? Deixe-me garantir que a correia da cela esteja apertada o suficiente, o Sr. Sorensen soltou uma risada nervosa. Você tem certeza disso, Lady Caroline? Talvez você queira subir atrás de mim pela primeira vez? Caroline balançou a cabeça. Eu não sou uma criança, Sr. Sorensen. Ela o dispensou com um gesto e esperou alguns minutos enquanto o estômago de Prince relaxava. Os cavalos gostavam de encher os pulmões quando suas celas estavam sendo colocadas para evitar que as correias ficassem folgadas. Depois que Prince relaxou, o Sr. Sorensen as apertou um pouco mais, e ela logo estava pronta para partir. Ela deu um passo à frente, mas o Sr. Sorensen bloqueou seu caminho. Você não vai montar de lado com ele. É muito perigoso. Você tem alguma calça que possa trocar? Caroline colocou as mãos nos quadris, fazendo beicinho. Eu já disse antes que não tenho. Bem, você pode encontrar algumas? Talvez pegar emprestado do seu pai? Caroline bufou, inclinou-se, agarrou a parte de trás de sua saia e a puxou entre as pernas. Em seguida, ela enfiou o excesso em seu cinto de montaria e lançou um olhar irritado para o Sr. Sorensen. Isso serve? Um sorriso brincou nos cantos da boca do Sr. Sorensen, seus olhos dançando com malícia. Você não vai desistir, vai? Bem, acho que isso serve. Ele acenou para o Sr. Hampton, que levou Prince até um banco. Caroline subiu no banco, apoiando as mãos nas costas de Prince. O Sr. Sorensen ajudou a subir enquanto o Sr. Hampton segurava firmemente as rédeas. Não fique nervoso, Sr. Hampton. Prince vai sentir isso, disse Caroline, sorrindo de orelha a orelha. Agora, me entregue às rédeas. Talvez eu deva te guiar pelo corral por um momento, disse o Sr. Sorensen, estendendo a mão para as rédeas. Bobagem, disse Caroline. Ela pegou as rédeas, segurando-as levemente em suas mãos. Prince relinchou novamente, e ela clicou a língua para fazê-lo acelerar o passo. Ela começou com um trote suave ao redor do corral. Isso mesmo, Prince. Bom garoto, sussurrou encorajadoramente. Ela olhou para o Sr. Sorensen e o Sr. Hampton, observando do centro do corral. Ela decidiu acelerar o ritmo e ver do que ela e Prince eram capazes. Vamos lá, garoto. Vamos correr, sussurrou. Prince ficou animado com isso, e ela tocou suavemente seus flancos com o calcanhar de suas botas. Prince parecia ansioso para ir mais rápido, e logo estavam voando pelo corral, exatamente como o Sr. Sorensen havia descrito na noite anterior, deslizando pelo vento. Caroline fechou os olhos por um momento, apreciando a sensação do vento soprando em seu cabelo, a brisa fresca refrescando seu rosto. Quando ela abriu os olhos novamente, encontrou o olhar do Sr. Sorensen. Seu coração deu um salto ao pensar que percebeu algo semelhante a amor e orgulho brilhando em seus olhos. Ela desviou o olhar, sabendo que precisava se manter focada. Eles estavam se aproximando dos estábulos quando de repente um estrondo alto ecoou de dentro deles. Gritos se seguiram e então tudo aconteceu em um borrão. Prince empinou, relinchando de medo. Caroline apertou as coxas firmemente ao redor de sua barriga, segurando-se para não cair enquanto ele começava a empinar e chutar. Ela envolveu as mãos em torno de seu pescoço quando ele empinou novamente, mas não foi suficiente. Antes que sua mente pudesse processar o que estava acontecendo, ela estava voando pelo ar, seu corpo caindo como um boneco de pano em direção ao chão. Caroline cerrou os dentes enquanto caía por uma eternidade, sabendo que o impacto duro estava por vir. Quando ela finalmente pousou de costas, todo o ar deixou seus pulmões, e ela ficou lá. Impotente. Seu diafragma convulsionou enquanto ela tentava puxar ar de volta para os pulmões, mas foram vários segundos antes que ela conseguisse respirar profundamente. Caroline, ela ouviu a voz estrondosa do Sr. Sorensen vindo de algum lugar distante. Ela fechou os olhos contra a dor que inundava sua cabeça. Ela bateu com força quando finalmente pousou, e ela estava com medo de se mexer caso algum outro osso estivesse quebrado. Caroline, ele disse mais suavemente desta vez, enquanto seu rosto aparecia acima dela. Ela fez o possível para conter as lágrimas, mas uma escorreu pela lateral de sua bochecha. Você está bem? Consegue se mover? Perguntou o Sr. Sorensen. Caroline não conseguia responder enquanto respirava com dificuldade. Vá chamar o médico, gritou o Sr. Sorensen para o Sr. Hampton, cujo rosto havia aparecido em sua visão periférica apenas para desaparecer novamente. Caroline começou a balançar a cabeça de um lado para o outro. — Não, por favor — implorou ela, com a voz tensa. — Estou bem. Só preciso descansar por um momento. Fiquei sem ar. No entanto, o Sr. Sorensen ignorou seus apelos. O Sr. Hampton gritou para um dos tratadores para selar um cavalo. Um dos tratadores derrubou um balde e uma pá. Foi esse o barulho que assustou o príncipe. — Deus, eu sou um tolo. Nunca deveria ter permitido que você o montasse. Ele não estava pronto. O Sr. Sorensen tinha uma expressão irritada, mas ela sabia que ele não estava bravo com ela. Ela tentou sentar, mas ele a segurou firme. — Não é a primeira vez que eu caio de um cavalo, Sr. Sorensen. — Estou bem. — Deixe-me sentar. — Não, você precisa descansar por um momento. — Você sabe o quanto caiu? Ela podia ouvir o medo em sua voz. Ela se imobilizou, olhando para cima nos olhos dele. Seu coração começou a acelerar novamente quando ele tocou carinhosamente sua bochecha. — Você poderia ter ficado paralisada. — Você poderia ter. Caroline estendeu a mão e tocou os lábios dele com o dedo indicador. Ele se aquietou, e ela se aproximou para acariciar também sua bochecha. Sua barba áspera fez cócegas em suas pontas dos dedos. Seus pulmões haviam se recuperado o suficiente agora para que ela pudesse respirar normalmente, mas agora eles estavam convulsionando por uma razão completamente diferente. Ele se inclinou mais perto, mas parecia se lembrar de algo. Ele limpou a garganta, ajudando-a a se sentar. — Você precisa subir novamente. — Você sabe disso, não sabe? Caroline assentiu. — Me ajude a levantar. O Sr. Sorensen pegou sua mão e estava prestes a ajudá-la a ficar em pé quando um grito penetrante ecoou pelo curral. Ambos se viraram em sincronia para ver sua mãe parada no lado oposto do curral. Caroline Elizabeth Russell começou sua mãe. Caroline se levantou às pressas. — Vá para casa imediatamente. Prince estava a poucos passos de distância e deu um grunhido assustado com os gritos de sua mãe. Caroline sacudiu a poeira de suas roupas o melhor que pôde, apressando-se até a cerca do curral. — Mamãe, por favor, abaixe o tom de voz. — Você está assustando o prince. Caroline foi até o portão. — Não é o que você está pensando. — Ah, não é o que eu estou pensando, zombou sua mãe. Ela lançou olhares furiosos para o Sr. Sorensen, e quando Caroline abriu o portão, ela estendeu a mão e a puxou para dentro. — Eu venho aqui, apenas para ver você deitada no chão nos braços daquele homem, e não é o que eu estou pensando? — Eu caí do cavalo, mamãe. O Sr. Sorensen estava apenas tentando garantir que eu não estivesse ferida. Caroline olhou para o Sr. Sorensen, lançando-lhe um olhar de desculpas. Suas bochechas queimavam de vergonha. Ela nunca admitiria isso em voz alta, especialmente com sua mãe ali, mas ela tinha gostado de ser segurada em seus braços. — Vá para a casa. — Agora, disse sua mãe. Seu tom denotava raiva e amargura. Sua mãe envolveu um braço protetor em torno dos ombros de Caroline e começou a levá-la de volta para a casa. No entanto, o Sr. Sorensen chamou por ela e ambos pararam. — Ela precisa voltar a montar no cavalo, Lady Bamburi. Se ela abandonar o príncipe assim, ele pode nunca mais deixá-la montar novamente. Sua mãe girou nos calcanhares, ficando a poucos centímetros do rosto do Sr. Sorensen. — Eu não tenho que deixá-la fazer nada. — Ela é minha filha. — Ela se virou novamente, segurando o pulso de Caroline com força e a arrastando em direção à casa. — Seus dias aqui estão contados, Sr. Sorensen. Ela gritou de volta, sem desviar os olhos da casa. — Mamãe, por favor. — Você está me machucando. — Solte, implorou Caroline quando já tinham percorrido algumas centenas de metros. — Sua mãe a soltou, mas a empurrou com a mão nas costas. — Você não vai mais sair desta casa sem o meu conhecimento, Caroline. — Eu não consigo acreditar que você desobedeceria deliberadamente novamente. — E montar nesse animal bruto e perigoso. — Você não percebe que poderia ter sido morta? Sua mãe ofegava enquanto chegavam aos degraus da frente. — Eu faria com que esse homem fosse preso, ou enforcado, se pudesse. — Como ele pôde colocar sua vida em perigo assim? — Eu lhe digo, ele estará fora até amanhã se depender de mim. — Mamãe, não foi culpa do Sr. Sorensen. Um dos tratadores deixou algo cair no estábulo e foi isso que assustou o príncipe. — Foi tudo um acidente. — Você precisa acreditar em mim. — Sua mãe não disse mais nada. Ela abriu a porta da frente e ordenou que Caroline fosse para o quarto. Assim que ela foi colocada na cama, de forma completamente desnecessária, sua mãe saiu do quarto em busca de seu pai. Caroline não pôde deixar de se preocupar enquanto esperava pela chegada do médico. Ela talvez nunca mais visse o Sr. Sorensen se sua mãe fizesse o que queria. Capítulo 25 Elias permaneceu afastado o máximo que pôde suportar, mas à medida que a tarde se arrastava e nenhuma palavra chegava, ele tomou as coisas em suas próprias mãos. O Sr. Hampton deu um salto quando Elias parou de andar febrilmente de um lado para o outro e se dirigiu à casa. — Para onde você vai? — chamou o Sr. Hampton, com preocupação em seu tom. — Eles não vão deixar você entrar. — Não contudo o que aconteceu esta manhã. — Não me importo. — Preciso vê-la. — Tenho que ter certeza de que ela está bem. O Sr. Hampton segurou seu braço, surpreendentemente forte para um homem mais velho de sua estatura. Elias virou-se, frustrado. — Você quer que chamem as autoridades? — Como você gostaria de passar os próximos dez anos na Torre de Londres? — O Lorde Bamburi é razoável. — Ele nem sequer ouviu meu lado da história ainda. Elias soltou seu braço e continuou caminhando em direção à casa. No entanto, o Sr. Hampton não o deixou sozinho. Eles caminharam em silêncio o resto do caminho até a casa. Elias bateu na porta e eles só tiveram um momento para esperar antes de Renley atender. Ele deu um suspiro chocado quando viu Elias ali parado, lançando um olhar preocupado por cima do ombro. — Sr. Sorensen, minhas mais sinceras desculpas, mas a Lady Bamburi me ordenou que você não entre na casa. Quero ver a Lady Caroline. O médico já veio? Ela está bem? Receio que não posso lhe dar nenhuma informação sobre ela, Sr. Sorensen. — Sinto muito. Elias passou a mão pelos cabelos, soltando um suspiro. — Isso é ridículo. A Lady Caroline disse que não era a primeira vez que ela caiu de um cavalo. — Por favor, deixe-me falar com o Sr. — Preciso explicar. — O Lorde Bamburi foi chamado a uma das casas dos arrendatários. Um dos agricultores está doente e pediu para vê-lo. — Eu informarei a ele tudo o que aconteceu quando ele retornar, Sr. Sorensen. Henley os afastou da porta, juntando-se a eles do lado de fora no degrau da frente. — Eu lhe asseguro que tudo será resolvido com o tempo. — O Lorde Bamburi cuidará disso. — Mas como ele não está aqui agora, tenho que obedecer às ordens da minha senhora. Elias a sentiu, sentindo-se desesperado. — Por favor, apenas me diga que a Lady Caroline está bem. Ela se machucou. Henley hesitou apenas por um momento e depois suspirou resignado. — Ela está bem. Torceu o pulso e tem algumas contusões nas costas inferiores onde caiu, mas fora isso, ouvi dizer que ela já está pedindo para voltar a montar no cavalo. Henley deu um sorriso triste. — Ela tem espírito e uma vontade de ferro também. Não duvide por um momento de que ela permitirá que sua mãe dite regras para ela por muito tempo. — Tenho certeza de que, assim que o Lorde Bamburi voltar para casa, tudo será resolvido. — Agora, se me der licença. Henley entrou de volta e fechou a porta. Elias desceu os degraus, chutando uma pedra enquanto voltava para o curral. — Felizmente, o Sr. Hampton permaneceu em silêncio. — Elias não achava que suportaria mais um vago encorajamento. — Ele estava tão preocupado com a segurança da Lady Caroline quanto o Sr. Hampton. — Mas ser impedido de entrar na casa e não saber como ela estava se saindo era tortura. Ele precisava ver com seus próprios olhos que ela estava bem. Eles caminharam pelo caminho em direção aos estábulos, mas não entraram no celeiro. Em vez disso, continuaram contornando a casa. Os jardins estavam começando a parecer um pouco tristes. As flores do verão já haviam desaparecido em sua maioria, e os arbustos e plantas começaram a ser aparados para se prepararem para os longos meses de inverno. — Venha, sentemo-nos aqui por um momento. O Sr. Hampton fez um gesto para um local à beira do jardim, onde crescia um imponente carvalho. — Elias suspeitava que ele tivesse escolhido essa área para que ficassem escondidos de qualquer pessoa que olhasse para o jardim do terraço ou da sala de estar. — Eu sei que a Lady Bamburi pode ser uma senhora difícil. Mas acredito que ela esteja preocupada apenas com a Lady Caroline. — Ela não gostou de mim desde o momento em que pus os pés na propriedade — rosnou Elias. — Não entendo o que fiz para que ela me odeie tanto. — O Sr. Hampton balançou a cabeça. Ela sente ciúmes do afeto da filha. — Sempre pareceu estar em competição com os cavalos e com o Lorde Bamburi pela atenção da Lady Caroline. — Deve ser difícil sentir que você está sendo deixado de lado, que você não é notado por sua própria família. — Ela nunca gostou de cavalos e faz tudo ao seu alcance para manter sua filha longe dos estábulos. — Elias a sentiu. — A Lady Caroline disse algo parecido, sobre a mãe dela sentir ciúmes. — Eu suponho que eu possa entender isso. — Seja paciente. — Acredito que o Sr. Henley está correto. — Tudo isso se resolverá em alguns dias. O Sr. Hampton suspirou, olhando para a paisagem verdejante. Mesmo com a aproximação do outono, o campo estava vivo com cores. — As folhas começavam a mudar para tons de amarelo e laranja. — Isso lembrava das árvores de bordo de sua terra natal e das vibrantes chamas de cores que as copas das árvores assumiam quando o verão dava lugar ao outono. Era uma de suas épocas favoritas do ano, e ele sentiria falta de estar na fazenda para apreciá-la. — Não sei se tenho alguns dias. — A Lady Bamburi está determinada a me demitir e me mandar embora. — Talvez eu deva poupar a mim mesmo a vergonha e pedir demissão. — Posso viajar para Liverpool e pegar o primeiro navio de volta para casa. Elias balançou a cabeça. Era a última coisa que ele queria fazer agora. — Não desista ainda. — O Lorde Bamburi vai resolver tudo. — Além disso, você ainda tem muito trabalho pela frente, treinando o príncipe para a corrida. — A Lady Caroline está contando com você. O tom do Sr. Hampton transmitia mais do que apenas encorajamento. Ele sabia de algo. Elias abaixou a cabeça, mexendo nas unhas. — É tão óbvio assim? O Sr. Hampton riu. — Só porque sou um simples mestre de estábulo não significa que sou cego. — Eu já sabia que você tinha sentimentos pela Lady Caroline há algum tempo. Elias a sentiu, rindo suavemente. — Bem, acho que não sou tão sorrateiro quanto pensava. Ele parou por um momento, perguntando se se poderia confiar no Sr. Hampton. — Você vai contar para o Lorde Bamburi? — Não é da minha conta. Tudo o que sei é que não tenho visto a Lady Caroline tão feliz nas últimas semanas, com você ou com qualquer outra pessoa. — Também direi que essas coisas raramente têm um final favorável para homens como nós. O Sr. Hampton manteve os olhos fixos em algum lugar distante, como se tivesse experiência pessoal com a angústia de perder alguém que amava. — Foi isso que aconteceu com você? Elias perguntou, seu interesse despertado. O Sr. Hampton virou-se lentamente para ele. — Basta dizer que eu compreendo a Lady Bamburi, pois a conheço melhor do que qualquer outra pessoa aqui na propriedade. Elias ergueu as sobrancelhas. — Você estava apaixonado pela Lady Bamburi? Ele se endireitou. — Agora, sua curiosidade estava realmente despertada. — Diga-me que você está brincando. O Sr. Hampton balançou a cabeça, levantando-se. Elias apressou-se em segui-lo enquanto saíam do jardim e iam em direção ao gramado. Ela nem sempre foi uma dama, pelo menos não por título. Ela e eu crescemos juntos, morávamos lado a lado na vila. E talvez ela tivesse sido minha esposa se sua mãe não tivesse enchido a cabeça dela com pensamentos de grandiosidade. No final, ela escolheu riqueza e segurança em vez do amor. — Ei, tristemente, devo dizer que ela pagou caro por isso. Ela me disse uma vez que se arrependia de sua decisão. Lady Caroline era apenas uma criancinha naquela época. Desde então, ela nunca mais falou comigo, exceto para dar uma ordem. Elias não podia acreditar no que estava ouvindo. — Por que você continua aqui e se tortura então? Ele não conseguia entender por que ele se sujeitaria à tamanha miséria. — Sou fraco, suponho. Eu amava com todas as fibras do meu ser, e alguém não supera um amor assim facilmente. Quando finalmente poderia ter seguido em frente, já era tarde demais. Ninguém quer se casar com um velho ladrão de cavalos como eu. O Sr. Hampton suspirou profundamente. — Já fiz as pazes com isso. — A pergunta que você deve fazer a si mesmo é, você consegue suportar a desilusão que certamente virá? Lady Bamburi nunca permitirá que sua filha se queise abaixo de sua posição social. Elias pensou por um momento. Ele não queria passar outro ano superando Lady Caroline. Ele já havia passado o último ano de sua vida lamentando por Hannah. Sem saber o que responder, ele tentou desviar a conversa para assuntos mais seguros. — Obrigado por ficar comigo. Acho que estou mais calmo agora. Eles pararam quando chegaram a um pequeno bosque de árvores, olhando para uma colina suave que se estendia até um belo vale onde as ovelhas andavam, mastigando a grama macia. — Uma coisa é certa, porém. Ela precisa voltar a montar o prince. Ele nunca mais a respeitará se ela não fizer isso. Só posso esperar que o Lorde Bamburi seja razoável. Ele será. — Como você disse, esta não é a primeira vez que Lady Caroline cai de um cavalo. O Sr. Hampton bateu amigavelmente em suas costas e o virou na direção dos estábulos. O sol estava começando a se pôr, e em breve a paisagem seria coberta pela escuridão. Sim, mas há uma grande diferença entre cair de um cavalo e ser jogado dele. Tenho certeza de que ele não ficará feliz em saber que permiti que sua única filha montasse um cavalo que não estava pronto. Elias estremeceu ao pensar em ser levado para a torre de Londres. O juiz daria uma sentença de morte por sua negligência? — A voz do Sr. Hampton estava calma e firme. Ele estava pronto. — Não tenho dúvidas sobre isso. Mas acidentes acontecem. Eu estaria disposto a falar com o Lorde Bamburi. Acredite em mim, você não será considerado culpado por isso. Lady Caroline também se certificará disso. Vamos, vamos jantar, e você se sentirá muito melhor com tudo isso. Eles se dirigiram para o lado da casa, onde ficava a entrada dos serviçais. Logo estavam sentados à mesa, rindo e conversando com seus companheiros. Infelizmente, a queda de Lady Caroline parecia ser a única coisa da qual todos podiam falar. Elias descobriu que não conseguia comer quase nada do que era servido. Parecia que uma pedra havia se instalado em seu estômago. Enquanto os criados contavam piadas e brincavam com Elias, Sarah, a criada de Caroline, veio se sentar ao seu lado. Não tenha medo. Lady Caroline está bem, sussurrou ela. Ela torceu o poço na queda, e sua mãe piorou as coisas enquanto a arrastava de volta para casa. Sarah revirou os olhos e depois suavizou o olhar. Lady Caroline me pediu para lhe entregar uma mensagem, caso eu te visse. Ela olhou ao redor da mesa por um segundo, garantindo que ninguém estivesse observando. Em seguida, tirou um pequeno pedaço de papel dobrado do avental e passou para ele sob a mesa. Ela piscou e virou-se para tomar uma colherada do rico caldo de ensopado. Elias a sentiu. Obrigado. Você não pode imaginar o que isso significa para mim. Sarah sorriu e se juntou à conversa que circulava pela mesa. Elias abriu o bilhete em seu colo, mantendo-o oculto dos olhos curiosos. Caro senhor Sorensen, quero agradecer por me permitir montar o príncipe hoje. Por favor, não se sinta culpado por nenhum dos eventos que ocorreram hoje. Não me diverti tanto há muito tempo. Com gratidão. Lady Caroline Capítulo 26 Caroline esperou do lado de fora do escritório de seu pai enquanto vozes irritadas ecoavam através da pesada porta de Mogno. Na verdade, era apenas a voz de sua mãe que parecia irritada. Seu pai parecia cansado e resignado, não era uma situação incomum. Caroline respirou fundo e abriu a porta. Suponho que vocês estejam discutindo o que aconteceu esta manhã. Bem, papai, permita-me apresentar o meu lado da história. Você não está em condições de relatar os fatos. Pelo que sabemos, todo o seu bom senso foi nocauteado quando você caiu daquele cavalo. Sua mãe caminhava de um lado para o outro na frente da escrivaninha, agitando as mãos como uma louca. Eu digo a você, Richard, quero aquele homem fora desta propriedade pela manhã. Você entende? Nossa filha poderia ter sido morta por causa da imprudência dele. Caroline deu um passo à frente, juntando as mãos à frente do peito. Papai, você conhece o Sr. Sorense insuficiente agora para saber que ele não é imprudente. Eu implorei a ele para me deixar montar o prince até que ele cedeu. E eu lhe asseguro, nunca estive em perigo algum. Nunca em perigo, sua mãe gritou, sua voz aumentando de tom até que ela piou. Como você pode ficar aí parada e dizer isso, Caroline? E se você tivesse caído de cabeça, ou o prince tivesse pesoteado você em seu frenesi? Você estaria deitada naquele quarto, fria e sem vida. Não aguento mais isso, Richard. Ou você demite esse homem, ou irei a Londres e alertarei as autoridades. Seu pai finalmente se levantou, interrompendo as mulheres enquanto discutiam. Chega! Ele encarou sua mãe com um olhar duro e contornou a escrivaninha. Ele pegou sua mão e ela se contorceu um pouco quando ele segurou seu pulso machucado. Você tem certeza de que está bem? Caroline sorriu corajosamente. Nunca tive um dia mais revigorante, papai. Você deveria ter visto o prince. Ele estava magnífico. Ele monta tão bem, e eu tenho certeza de que ele vai ganhar todas as corridas em que você o inscrever. O rosto de seu pai se iluminou com um sorriso ao ouvir suas palavras. Mas o momento de paz logo foi interrompido pelo tom enfurecido de sua mãe. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, tudo o que você consegue falar é sobre esse cavalo ridículo. Ela jogou as mãos para o alto e afundou em uma das cadeiras diante da escrivaninha de seu pai. Caroline virou-se, tentando ser paciente. Sua mãe não entendia como era amar um cavalo. Ela nunca havia conhecido a liberdade que cavalgar em cima de um corcel galopante poderia proporcionar, ou a alegria de correr tão rápido quanto as pernas do seu cavalo pudessem levá-la. Caroline sentia pena dela. Ela nunca experimentara aquele tipo de êxtase e provavelmente nunca o faria. Ela ajoelhou-se diante de sua mãe, segurando sua mão gentilmente. Mamãe, eu sei que você agiu movida pelo medo e preocupação por mim esta manhã. Mas estou bem, eu lhe prometo. Este pulso torcido é tudo o que tenho como consequência da queda, e o médico disse que eu estaria bem em poucos dias. Isso não é o ponto, disse sua mãe com amargura. Então, qual é o ponto? Estou com fome e gostaria de resolver isso para podermos ir jantar, Mairi. Seu pai suspirou e sentou-se novamente em sua cadeira do outro lado da escrivaninha. Caroline esperou ansiosamente pela resposta de sua mãe. O ponto é que o príncipe foi domado, não é? Não precisamos mais dos serviços do Sr. Sorensen. Ele está livre para voltar para a América, de onde veio. O coração de Caroline acelerou de medo. Ela não queria que ele fosse embora ainda. Mas, mamãe, o príncipe ainda precisa ser treinado para as corridas. E o Sr. Sorensen ainda é o melhor homem para o trabalho. Os olhos de sua mãe se estreitaram, e Caroline mordeu o lábio. Ela deveria saber que era melhor não abrir a boca. Sua mãe olhou para cima, dirigindo o olhar ao seu pai, erguendo as sobrancelhas em questionamento. Seu pai se inclinou para a frente, resmungando. Caroline está certa, meu querido. Ainda há muito trabalho a ser feito. Escreverei para o joque e pedirei que ele venha imediatamente para que possa começar a trabalhar com o Sr. Sorensen para se prepararem para a corrida. Além disso, tem um contrato de três meses com o Sr. Sorensen. Ele ainda tem um mês restante. Sua mãe levantou-se, exasperação permeando seu tom. Muito bem, se você se recusa a ouvir a razão, então eu insisto que o Sr. Sorensen seja acomodado em outro lugar. Seu pai soltou uma risada, mas logo ficou sério novamente quando viu o rosto de sua mãe. Outro lugar? Como assim, um quarto na cidade? Isso está longe de ser prático, meu querido. Temos a casa de campo na outra extremidade da propriedade. Por que não oferecer a ele o uso disso até o fim de seu contrato? Além disso, tenho certeza de que ele está cansado de ser um hóspede e apreciaria um pouco de privacidade. Sua mãe olhou com raiva para Caroline. No entanto, Caroline sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela estava tentando evitar qualquer chance deles se encontrarem fora dos estábulos. Papai, isso é uma má ideia. A casa de campo fica a meio quilômetro dos estábulos. Ele pode não querer ficar tão longe do príncipe. Caroline levantou-se, esperando poder convencer seu pai a não concordar com os planos de sua mãe. Ela faria qualquer coisa para mantê-los afastados. Depois de um momento de pausa, seu pai assentiu. Não, acho que sua mãe está certa, Caroline. O Sr. Sorensen está acostumado a ter sua própria casa. Tenho certeza de que ele está cansado de viver como hóspede em nossa casa. Uma acomodação mais permanente, onde ele possa se sentir mais à vontade, pode ser exatamente o que ele precisa. Além disso, se ele pretende ficar mais tempo do que seu contrato de três meses, seria bom para ele ter um lugar que ele possa chamar de seu. Caroline tentou argumentar contra a ideia, mas seu pai não se movia. Não, ele disse com firmeza. Já tomei minha decisão. Caroline fez um bico com o lábio inferior, lançando um olhar furioso para sua mãe. Em seguida, virou-se e saiu da sala, fervendo de raiva. Ela voltou para seu quarto e bateu a porta. Imediatamente, se arrependeu quando uma dor percorreu seu pulso e subiu pelo braço. Poucos minutos depois, Sarah entrou no quarto para ajudá-la a se arrumar para o jantar. Está bem, minha senhora. Sarah perguntou. Caroline havia caído em um silêncio impassível, e enquanto Sarah apertava cada vez mais o espartilho, ela não pôde deixar de sentir pena de si mesma. Não, não estou, Caroline disse quando Sarah terminou com o espartilho. Ela caminhou até o espelho de corpo inteiro, olhando para sua reflexão à luz das velas. O sol estava começando a se pôr cada vez mais cedo, e as sombras alongadas só aumentavam a melancolia em seu coração. Mamãe está determinada a me afastar do príncipe. Sarah ficou em silêncio enquanto levantava o vestido sobre a cabeça de Caroline. O vestido flutuou sobre sua cabeça, e Sarah puxou gentilmente para fazê-lo cair no lugar. Ela está tentando te afastar do príncipe ou do senhor Sorensen? Caroline suspirou, fechando os olhos contra a raiva que fervia dentro dela. Do senhor Sorensen, ela admitiu. Eu não entendo porquê. O senhor Sorensen é rico e bem-sucedido. Ele é gentil e um trabalhador dedicado. Ele fez algo de si mesmo. Mas? Sarah perguntou, lançando uma adaga no coração de Caroline. Mas mamãe não se importa com isso. Ela quer o título. Eu não entendo por que isso é tão importante para ela. Ela mesma disse que veio de origens humildes. Por que eu não posso me casar com um fazendeiro? As palavras escaparam antes que ela tivesse a chance de pensar. Caroline se virou para Sarah, procurando sua reação através do espelho. Sarah se endireitou quando terminou de arrumar a barra do vestido, que havia virado para cima. Então você quer se casar com ele? Eu não tinha percebido que era tão sério, minha senhora. Não havia condescendência nem acusação no tom de Sarah, apenas uma leve curiosidade. Caroline engoliu em seco. Acho que ficaria feliz em me casar com ele. Sim, ela admitiu. O calor imediatamente aflorou em suas bochechas e percorreu todo o seu corpo e membros. A ideia de ser a senhora Sorensen lhe dava o maior prazer. No entanto, ela não conseguia ver uma maneira de contornar sua mãe. Seu pai tinha o poder de abençoá-los, mas ela duvidava que ele o fizesse com sua mãe tão contra o relacionamento. Então você deve seguir seu coração, minha senhora. Se alguém tem a sorte de encontrar o amor verdadeiro nesta vida, deve segurá-lo como se fosse a própria morte, Sarah piscou. Caroline riu. Meu Deus, isso é uma bela analogia. Elas riram juntas, e Caroline foi sentar-se em sua penteadeira para que Sarah pudesse arrumar seu cabelo. O clima leve foi logo interrompido quando a porta do quarto se abriu e sua mãe entrou sem bater. Caroline se preparou, soltando um suspiro entre os dentes. Mamãe, ela cumprimentou com rigidez. Sua mãe não disse nada, apenas acenou com a cabeça em direção à porta, ordenando silenciosamente que a dama de companhia deixasse o quarto. Sarah fez uma reverência e se afastou, fechando a porta suavemente atrás dela. Sua mãe sentou-se na poltrona alguns passos distante da penteadeira. Caroline se virou. Sim, ela perguntou, um tom afiado em sua voz. Não fale comigo nesse tom, jovem mulher. Você pode não estar grata agora, mas vai me agradecer depois. O que faço é para o seu próprio bem. Você verá isso, talvez quando tiver uma filha própria. Não consigo ver como sufocar o espírito de uma filha faria alguém ficar grato. Sua mãe levantou-se, bufando alto enquanto balançava a mão. Você nunca sequer tentou me entender, Caroline. Você acha que sou um ogro horrível que só quer roubar a alegria de sua vida. Mas eu conheço um mundo melhor do que você. Eu comecei do nada, filha humilde de um padeiro. E olhe para mim agora. Você teve oportunidades que não teriam sido disponíveis para você se eu tivesse seguido o meu coração, como sua criada tão tola disse. Você estava bisbilhotando na minha porta? Caroline se levantou, contornando a cadeira para enfrentar sua mãe. Como você se atreve? Esta é minha casa, e eu vou ouvir por qualquer fechadura que eu julgar apropriada, disse sua mãe, com veneno em suas palavras. Se eu tivesse seguido o meu coração, ainda estaria morando em uma choupana na vila. E quais seriam suas perspectivas? Eu pergunto a você? Caroline não disse nada. Estava muito zangada. Tudo o que você tenha por causa das decisões que eu tomei, disse sua mãe, cutucando seu peito. Você deveria ser grata. Agora, desça para jantar. Seu pai está com fome. Ela virou-se e saiu do quarto, deixando Caroline com a sensação de que um grande peso pressionava seu peito. Bem, ela não cederia tão facilmente. Apesar das ameaças de sua mãe, ela não ficaria de lado e deixaria o amor escapar entre seus dedos. Sara, ela chamou, e Sara voltou correndo. Termine de arrumar meu cabelo. Eu quero ir ver o senhor Sorensen antes de descer. Sara parou com duas mechas de cachos castanhos no ar. Fazia Caroline parecer que tinha brotado chifres. Agora, minha senhora. Mas sua mãe proibiu isso. Você entregou a mensagem que te dei mais cedo? Caroline perguntou. Sim, minha senhora. Não acho que seria sábio arriscar sua sorte. Sara continuou a arrumar seu cabelo, e os pensamentos de Caroline giravam em sua cabeça. Ele não te deu nada em troca? Caroline perguntou, desejando que houvesse uma maneira de arranjar em algum tempo para conversar. Sozinhas. Mas era muito arriscado com os olhos de Falcão de sua mãe sobre ela a todo momento. Não, ele não deu. Mas imagino que ele vai escrever uma resposta quando for para o quarto dele. Ele está lá embaixo na sala dos criados jantando, minha senhora. Caroline assentiu. Teria que esperar. Muito bem. Mas por favor, traga-me qualquer resposta que ele enviar assim que ele enviar. Não me importa se for uma da manhã de amanhã. Entendido? Sara deu um sorriso travesso. Claro, minha senhora. Capítulo 27 Elias mal conseguiu dormir quando finalmente voltou para o seu quarto de hóspedes na noite anterior. Ele relutou em deixar a companhia agradável de alguns dos outros homens. Ele gostava de passar o tempo sentado até tarde, conversando com alguns dos jardineiros e garotos estáveis. Mas agora, ele estava sonolento e um pouco mal-humorado, levantando antes do amanhecer. Uma batida soou em sua porta enquanto ele terminava de abotoar sua camisa. Ele abriu e foi até a porta, surpreso ao ver o Sr. Bamburi parado atrás de Henley. O Sr. Bamburi deu um sorriso forçado e triste. Bom dia, Sr. Sorensen. Espero que não se importe de ouvir vê-lo tão cedo. O Sr. Bamburi mudou o peso de um pé para o outro. De forma alguma, vossa senhoria, disse Elias, abrindo a porta completamente. Só estou surpreso em vê-lo tão cedo, meu senhor. Está tudo bem? Seu coração bateu nervosamente, perguntando-se se a Lady Caroline havia piorado durante a noite. Será que ela bateu a cabeça mais forte do que eles pensavam anteriormente? Não, nada está errado. Na verdade, espero que você não veja isso dessa forma. Podemos nos sentar? Lord Bamburi perguntou e fez um sinal para Henley avivar as brasas na lareira. Eles se sentaram, esperando ficarem sozinhos antes que Lord Bamburi continuasse. Logo uma fogueira crepitante estava queimando na lareira, e Henley saiu do quarto. Agora, eu sei que isso pode ser um pouco, digamos, incômodo. No entanto, a Lady Bamburi e eu temos discutido sua estadia aqui, e nos perguntamos se você estaria mais confortável em uma pequena casa na borda de nossa propriedade. Uma casa? Elias perguntou. Seria exatamente como a Lady Bamburi tentar afastá-lo ao máximo possível de sua filha. Ele duvidava que isso tivesse passado pela mente do senhor Bamburi. Entendo. Sinto muito se fui um incômodo como hóspede, meu senhor. O senhor Bamburi inclinou-se para a frente, parecendo aflito. Oh, de forma alguma. De forma alguma. Nós apenas sentimos que, bem, um solteiro como você pode se cansar de não ter um espaço para chamar de seu. Na casa, você teria total liberdade e poderia desfrutar da paz e tranquilidade como desejar. Estamos pensando em seu conforto, meu bom homem. Elias sabia que não havia como evitar, então a sentiu com um suspiro. Claro. Bem, estou muito grato. No entanto, ele não se sentia nada grato. A ideia de estar ainda mais longe da Lady Caroline deixava seu coração doente. Quando devo mover minhas coisas? O senhor Bamburi levantou-se, e Elias fez o mesmo. Tenho alguns dos criados prontos para ajudá-lo a levar seus baús para uma pequena carroça do lado de fora da entrada dos serviçais, sempre que você puder juntar suas coisas. Tenho certeza de que você vai querer amanhã para se instalar, e isso está perfeitamente bem. Aliás, tire o dia inteiro de folga, se desejar. Estou muito satisfeito com o progresso do prince. O senhor Bamburi virou-se para sair, mas Elias o chamou. Meu senhor, correndo o risco de parecer insistente, há uma coisa que precisamos discutir sobre o prince. O senhor Bamburi virou-se com um brilho de curiosidade nos olhos. Oh! Por favor, continue. É a Lady Caroline. Ela precisa voltar a montar o prince se quiser reconquistar sua confiança e respeito. Receio que quanto mais ela ficar longe, pior será para ela, e para o prince. Ele vai pensar que ela é fraca e não consegue lidar com ele. O senhor Bamburi pensou por um momento. Um, isso pode ser difícil. Sua mãe teve um susto terrível quando Caroline foi derrubada ontem. Ela não ficará nada feliz em vê-la perto do prince por um tempo. Elias soltou um grunhido frustrado. Eu entendo a preocupação dela, meu senhor. Mas se você quer que a Lady Caroline consiga montá-lo novamente, ela precisa mostrar a ele que é a chefe. Outra pausa longa se seguiu, na qual o senhor Bamburi parecia estar em guerra consigo mesmo. Muito bem. Vou conversar com ela. Até lá, mantenha a cabeça erguida, meu rapaz. O senhor Bamburi então se virou e deixou o quarto, e imediatamente três criados apareceram. Elias levantou uma sobrancelha. Parecia que o senhor Bamburi queria que ele saísse da casa antes do café da manhã. Olá, rapazes. Me dê em alguns minutos, e eu vou arrumar minhas coisas para ir. Os criados se afastaram, observando-o como se ele fosse um prisioneiro, enquanto ele guardava suas roupas do guarda-roupa em seu baú. Ele pegou seu diário e livros na escrivaninha e logo estava pronto para partir. Alguns minutos depois, eles estavam sacudindo por um estreito caminho de terra que circundava ao lado leste do jardim, desaparecendo da vista da casa enquanto as árvores bloqueavam sua visão. Caroline sequer sabia que ele estava sendo expulso da casa? Ele duvidava. Bem, não fazia diferença agora. Ele encerraria sua estadia na Inglaterra em circunstâncias ainda mais solitárias. Uma vez na casa de campo, dois dos criados retiraram o baú de trás do carroção. Em seguida, eles voltaram para casa para servir o café da manhã. Elias entrou na casa, que parecia ter passado por uma limpeza minuciosa na noite anterior. Uma janela ainda estava aberta, deixando entrar a brisa fresca que vinha dos campos. Ele tirou o chapéu e o deixou cair na pequena mesa da cozinha com um baque. Talvez isso não seja tão ruim afinal, murmurou, saindo da cozinha e entrando na pequena sala de estar. Havia uma grande lareira, e uma estante de livros do chão ao teto ocupava a parede oposta. Ele não teria desculpa para o tédio ali. Pelo menos, era o que ele tentava se convencer. Ele teria que aproveitar ao máximo suas circunstâncias. Talvez a lei de bambura estivesse esperando afastá-lo aos poucos. Ele arrastou seu baú escada acima e se acomodou. Não havia sentido em desfazer suas coisas do baú. Ele poderia facilmente vasculhar suas recessões todas as manhãs em vez de se dar ao trabalho de pendurar as coisas no pequeno guarda-roupa. Além disso, ele tinha apenas algumas semanas restantes neste país e então estaria voltando para casa. A oferta do Sr. Bamburi de um dia de descanso era a última coisa que ele queria. E assim, com seu baú e uma pequena bolsa segura em seu novo quarto, ele saiu pela porta e começou a longa caminhada de volta aos estábulos. Ele não se importava em caminhar de manhã, mas novamente foi atingido pela inconveniência do arranjo. Elias tentaria ter uma atitude positiva, mas isso exigiria força de vontade. Irritava-o estar tão longe de Caroline. Ele havia se apaixonado por ela e agora não havia como escapar desse fato. A mãe dela estava determinada a mantê-los afastados, mas como ele poderia vê-la sem trazer a ira da mãe sobre ela e arriscar sua própria posição na mansão? Assim que chegou aos estábulos, ele tinha muito trabalho pela frente. Assim que chegou, o Sr. Hampton se aproximou com um jovem ao seu lado. Sr. Sorensen, este é o Sr. Gregory Peters, o novo jockey. Pelo olhar no rosto do homem mais velho, ele pôde ver que o Sr. Hampton não era fã do Sr. Peters. Elias estendeu a mão e apertou a mão do jovem. Como vai? Certo, vamos continuar, disse Gregory, sem se dar ao trabalho de cumprimentá-lo de volta. Imediatamente, Elias ficou na defensiva. Muito bem. Sr. Hampton, seria tão gentil de trazer o príncipe? Amanhã continuou enquanto Gregory cavalgava o príncipe ao redor do redondel. Ele não era do tipo paciente, então teve dificuldade em estabelecer um bom ritmo com o cavalo. Finalmente, Elias pediu que parassem para que o príncipe pudesse descansar. Eu descanso quando me convém, retrucou Gregory e continuou a cavalgar ao redor do cercado. Elias respirou fundo, tentando controlar seu temperamento. Não há necessidade de pressioná-lo tanto, Gregory. Este é apenas o seu primeiro dia com ele. Dê um descanso a ele. Deve estar quase na hora do chá, de qualquer maneira. Gregory o ignorou e cavalgou mais três vezes ao redor do cercado. O Sr. Hampton se aproximou, balançando a cabeça. Ele é um brutamontes arrogante, não é? Elias soltou o ar, exasperado. Eu seria um joque melhor do que ele. O Sr. Hampton riu. Você é um rapaz muito grande, mas sim, tenho que concordar. Nunca gostei desse garoto. Há quanto tempo ele está montando para o Sr. Bamburi? Ele o encontrou no ano passado. Nunca venceu uma corrida com ele, e mesmo assim ele não demite esse imbecil e encontra alguém melhor. Eu acredito que o Sr. Bamburi tem problemas com conflitos. Elias não respondeu ao comentário, mas não pôde deixar de concordar. O Sr. Bamburi deixava sua esposa pisar nele. Finalmente, Gregory parou com o prince, e o animal levou vários minutos para se acalmar. Parecia que o prince também não gostava do novo joque. Gregory lançou a eles um olhar altivo, exibindo um sorriso arrogante. Acho que vou descansar agora. O chá parece bom. Vou apenas subir até a casa, está bem? Hampton se endireitou. A entrada dos criados fica do lado da casa. Siga este caminho até lá e você não vai perder. Peça pela Sra. Galaguer. Gregory desmontou e conduziu o prince até o Sr. Hampton, que pegou a rédea. Certifique-se de que ele seja devidamente esfregado, Sr. Hampton. Vou relatar quaisquer erros ao Sr. Bamburi. Esteja avisado. Gregory então se afastou com um passo altivo, parecendo um pavão pavoneando. Elias balançou a cabeça e cuspiu na poeira onde Gregory estava parado poucos segundos antes. Por que todos os jockeys são atormentados pela necessidade de provar sua força e poder? Talvez porque todos eles faltem em estatura física, disse o Sr. Hampton, elevando um pouco a voz para que Gregory pudesse ouvir. Sua estatura é o que os torna bons jockeys. Mas isso os torna impossíveis de conviver às vezes. Elias levou o Sr. Hampton de volta aos estábulos, ajudando-o a levar os equipamentos de volta à sala de celas. Uma turma insuportável, no entanto. O Sr. Hampton concordou com um aceno. Elias fez um gesto em direção às portas dos estábulos, e eles saíram juntos. Acho que também merecemos uma xícara de chá. De fato. Eles saíram sob o sol e estavam perto da entrada dos criados quando Elias ouviu a risada de Caroline coando pelo jardim. Ele parou por um momento, todos os seus sentidos em alerta com o pensamento de vê-la. No entanto, sua alegria foi passageira, pois o braço dela estava entrelaçado ao de outro homem. O Sr. Hampton continuou caminhando, entrando na entrada dos criados, mas Elias não conseguia tirar os olhos do casal. O homem era muito bonito, alto e moreno. Parecia estar contando algo muito engraçado para ela. Ela apoiou a outra mão em seu antebraço, desempenhando o papel da estreante afetada. O sangue de Elias começou a ferver de ciúmes. Quem era aquele homem? Ele o seguiu por alguns passos, observando-os de trás do tronco de uma das grandes árvores de carvalho. Ela riu novamente, um som que geralmente o enchia de prazer. No entanto, desta vez, ele só conseguia ouvir o pulsar do sangue em seus ouvidos. Seria essa pessoa alguém que sua mãe havia arranjado para ela? Ele não achava que sim. Eles pareciam estar muito próximos, talvez se conhecendo há muito tempo. Eles desapareceram atrás de uma sebe ao contornarem a curva do caminho. Elias virou-se, enfurecido. Será que Lady Caroline tinha brincado com seu coração e emoções o tempo todo? Capítulo 28 Você pretende passar o dia todo emburrado ou está disposto a receber a visita do seu primo favorito? Caroline animou-se assim que ouviu a voz de seu primo Frederic. Até então, ela estava olhando sem vida para o jardim pela janela, desejando estar em qualquer lugar, menos presa na sala abafada. Ela pulou assim que Frederic entrou no cômodo, envolvendo os braços em torno de seu pescoço da maneira familiar como sempre fazia. Ah, Frederic, você chegou bem a tempo para me animar. Estava tão deprimida. Frederic retribuiu o abraço e entrelaçou o braço com o dela. Ele se inclinou para sussurrar, já que a mãe dela observava a troca de afeto. Sua mãe me escreveu uma carta urgente dizendo que você precisa ser convencida. Ela disse que eu era o único capaz da tarefa, então aqui estou. Bem, por favor me assegure que você está ao meu lado, sussurrou Caroline conspiratoriamente. Frederic sorriu, acariciando sua mão. Sempre. Eles se endireitaram ao se aproximar da mãe dela, que se levantou com elegância e estendeu a mão. Olá, Frederic. Foi muito gentil da sua parte vir tão rápido. Acredito que você encontrará Caroline bastante mudada. Sua mãe lançou um olhar de advertência para ela e sentou-se novamente. Chá. Oh, madame, você me honra. Estive a cavalo por tanto tempo que prefiro um passeio pelos jardins, se não se opõe à ideia? Ele se inclinou e beijou a mãe de Caroline na bochecha, acrescentando com um sussurro, talvez eu consiga trazer nossa querida Caroline de volta à razão. Sua mãe sorriu. Apesar da falta de título de Frederic, ele era seu sobrinho favorito. Na verdade, ele parecia ser capaz de conquistá-la para qualquer coisa quando eram crianças, ainda mais do que Caroline conseguia. No entanto, Caroline não se importava. Frederic seria capaz de encantar os pássaros até saírem das árvores, se quisesse. Frederic ofereceu o braço novamente, e logo estavam caminhando pelo terraço e descendo os degraus em direção à fonte. Caroline suspirou, satisfeita. Estou feliz por você ter vindo. As coisas têm sido tão caóticas aqui ultimamente. Mamãe tem sido ainda mais difícil do que o habitual. Sim, foi o que ela disse. Embora tenha dito que você tem sido ainda mais difícil do que o normal. Na verdade, gostaria que vocês duas encontrassem um meio termo. Embora eu não me importe de ser um mediador. Ele piscou para ela, e ela sorriu. Frederic tinha sido seu confidente e amigo desde que ela podia se lembrar. Com apenas alguns anos de diferença de idade, ele era mais como um irmão para ela do que um primo. O que mamãe lhe contou? Frederic a conduziu ao redor da fonte, levando-a ao lado da casa onde suas rosas favoritas floresciam a cada primavera. Nada, exceto que você arruinaria sua vida se não fosse impedida. Suponho que tenha algo a ver com o homem. Caroline sentiu suas bochechas corarem. Frederic soltou uma risada suave. Não diga mais nada. Caroline estava grata, pois ele sempre parecia saber o que ela estava sentindo ou pensando sem que ela precisasse explicar. Bem, quem é o sortudo então? Eles se sentaram em um pequeno banco na borda do jardim, e ela suspirou. O nome dele é Elia Sorensen, e ele é o treinador que papai contratou para domar o príncipe. Sorensen? Você quer dizer o rapaz da América? Sim, você já ouviu falar dele? Caroline perguntou. Lembro-me de ter havido um grande alvoroço em Londres alguns meses atrás. Todas as mulheres estavam atrás dele, disse ele, levantando as sobrancelhas. Então você se apaixonou por ele, é isso? Boa escolha. Ouvi dizer que ele vale uma boa quantia em dinheiro. Não me apaixonei por ele por causa do dinheiro, Frederic. Frederic levantou um dedo como se tivesse acabado de ter uma ideia. Ah, mas você se apaixonou por ele então? Não tente mentir. Você mesma disse. Caroline riu, dando um tapa no braço dele de forma amigável. Sim, me apaixonei. Pronto, está feliz agora? Muito. Devo admitir que nunca tive certeza se haveria algum homem digno de você. Gostaria de conhecer esse homem, disse Frederic, levantando-se. Não podemos. Mamãe ficaria furiosa se fossemos até o curral. Desde que caí do meu novo cavalo, ela tem me vigiado de perto. Caroline riu ao ver a expressão de desgosto fingido no rosto de Frederic. Ela ergueu o pulso para mostrar a ele a gás enrolada ao redor dele para mantê-lo imobilizado. Foi apenas um ferimento leve, uma torção. Eu estava me perguntando o que você tinha feito. Meu Deus, Caroline! Nunca soube que você caísse de um cavalo nos últimos anos. Prince foi domado recentemente e alguma coisa o assustou. Essa é a única razão pela qual caí. Mas mamãe está convencida de que vou quebrar o pescoço se sair para andar de novo. Frederic sentou-se novamente. Suponho que esse seja o risco que se assume ao montar a cavalo. Mas alguém pode ser morto fazendo qualquer número de coisas. De fato, alguém pode ser atingido por um raio apenas dando um passeio. Fico feliz que você veja as coisas do meu jeito. Não quero passar o resto da minha vida presa em uma sala de estar entediante, desperdiçando minha vida. Caroline levantou-se, incapaz de ficar parada por mais um momento. Começou a caminhar em direção ao curral, talvez inconscientemente. Bem, não tenho certeza de quanto isso ajudará, mas acredito que, quando se trata de amor, é melhor seguir o coração. Sua mãe já viveu a vida dela, tomou suas decisões e agora precisa conviver com elas. Você precisa fazer o mesmo. Frederic combinou seus passos com os dela, e ela novamente entrelaçou o braço com o dele. Ele acariciou carinhosamente sua mão. Agora, vamos dar apenas uma pequena olhada nesse Sr. Sorensen. Caroline e Frederic tinham perdido o Sr. Sorensen quando tinham se esgueirado até o curral. No entanto, Frederic se mostrou útil ao distrair sua mãe tempo suficiente para que Caroline desse uma rápida caminhada após o chá. Ela se apressou até os estábulos quando o sol estava se pondo no céu, seu coração acelerando cada vez mais à medida que se aproximava da cerca. O Sr. Sorensen estava lá, montando o príncipe em círculos, fazendo-o fazer curvas apertadas e mudanças de direção. A poeira levantava a cada passo, criando uma espécie de neblina em volta deles. A luz do sol atravessava as nuvens de poeira. A cena fez Caroline sorrir. Ele fica mais habilidoso toda vez que o vejo, ela chamou, levantando a mão para eles. O Sr. Sorensen parou o príncipe e eles caminharam até a cerca. O Sr. Sorensen desmontou, percorrendo os últimos metros a pé. Boa noite, ele disse, com algo de tristeza em seu tom. Ouvi dizer que o joque chegou esta manhã. Ele já montou o príncipe? Sim, respondeu o Sr. Sorensen, seu tom irritado dizendo tudo. Caroline suspirou. Sr. Peters? Não consigo dizer quantas vezes implorei ao meu pai para demití-lo. Parece-me que você deveria ser a pessoa a montá-lo. Qualquer um seria melhor do que aquele homem patético. O Sr. Sorensen dirigiu-se ao portão e eles caminharam lado a lado em cada lado da cerca. Ele abriu o portão para ela e ela passou por ele. Eu adoraria ser a joque do príncipe. Mas papai nunca permitiria. Caroline acariciou o ombro do príncipe e passou a mão pelo seu pescoço forte. Você precisa montá-lo novamente. Você precisa mostrar a ele que você é quem manda. O Sr. Sorensen estendeu a mão, segurando as rédeas para ela. Caroline sorriu para ele. Eu não estou usando minhas roupas de montaria. Está tudo bem. Aqui, acho que há um par de calças e uma camisa velha que você pode pegar na sala de arreios, ele respondeu. Caroline assentiu, apressando-se em direção aos estábulos. Ela precisaria se apressar se quisesse voltar para casa a tempo de se trocar para o jantar. Você já montou com uma cela de corrida antes? O Sr. Sorensen perguntou, caminhando ao lado dela a caminho dos estábulos. Sim, quando eu era mais nova. O coração de Caroline acelerou com antecipação. Você está sugerindo que eu faça isso agora? Gostaria de vê-la montar, ver ele correr com alguém em quem confia. Eu fiz uma pista improvisada em um dos campos. O Sr. Sorensen amarrou as rédeas do príncipe em um dos postes e a seguiu para dentro. Uma vez na sala de arreios, ele pegou uma cela de corrida e apontou para um armário no canto mais distante do cômodo. Você pode se trocar aqui. As roupas estão empilhadas naquele armário superior, ele apontou. Em seguida, saiu, fechando a porta atrás de si. Caroline teve alguma dificuldade para se trocar sozinha, mas com um pouco de determinação, conseguiu se livrar do vestido e vestir a camisa e as calças. Ela deixou seus sapatos delicados com o vestido e saiu descalça. Ela se juntou ao Sr. Sorensen do lado de fora, radiante. Não quis perder tempo voltando para casa para pegar minhas botas, então os pés descalços terão que servir. O Sr. Sorensen sorriu, olhando-a de cima abaixo com apreciação. Agora sim, é assim que sempre imaginei que você deveria estar vestida quando estivesse montando. Combina com você, ele disse suavemente. Ela corou. Bem, vamos? O Sr. Sorensen assentiu, fazendo uma concha com as mãos para ajudá-la a subir nas costas do prince. Logo ela estava sentada na cela, com os joelhos próximos ao peito. Ela soltou um suspiro animado, e o Sr. Sorensen começou a conduzi-los até o campo distante onde ele havia preparado uma pista improvisada. Ele levou o prince até uma linha desenhada na terra. Esta é a linha de partida. Eu estarei observando ali, ele apontou para um ponto a alguns metros de distância, perto de uma árvore que havia sido derrubada, com o toco ainda sobressaindo na grama macia. Leve o tempo que precisar para essa primeira volta. Deixe o prince se acostumar com você. Caroline assentiu. E Caroline, ele acrescentou, seus olhos brilhando enquanto olhava para cima. Ela prendeu a respiração com o uso familiar de seu nome. Não caia, ele disse, os olhos brilhando com malícia. Rindo, ela o dispensou com um aceno. Vá para lá e deixe-me fazer do meu jeito. O Sr. Sorensen correu até o toco e acenou para ela. Quando estiver pronta, ele chamou. Caroline assentiu, olhando para a pista. Ela se inclinou para baixo e acariciou o pescoço do prince. Certo, garoto. Vamos fazer isso com calma, sussurrou. Ela fechou os olhos por apenas um momento, e quando os abriu, cravou os calcanhares nas laterais do prince e gritou, vamos. Prince partiu no segundo seguinte. Ela apertou suas coxas ao redor de seu corpo, segurando firme. Ela se inclinou para a frente, apreciando o vento que soprava em seus cabelos enquanto o prince ganhava velocidade. Levou um momento para ele encontrar seu ritmo, mas pareciam voar pela pista assim que o fez. Vamos lá, garoto, vai, ela disse, sem fôlego, enquanto contornavam a primeira curva. Quando ela achou que não poderiam ir mais rápido, prince acelerou. Seus cascos pareciam devorar o chão enquanto voavam pela pista, atingindo a segunda curva e aumentando ainda mais a velocidade no trecho reto. Caroline nem precisou encorajá-lo a ir, pois ele parecia saber instintivamente o que fazer. Ao contornarem a terceira e última curva, Caroline avistou o Sr. Sorensen pulando e gritando suas palavras de encorajamento. Caroline mirou na linha de chegada, inclinando-se mais próximo ao pescoço do prince. O ar se bilava por suas narinas enquanto ele ofegava e corria com toda a força. O Sr. Sorensen estava ao lado da pista quando eles cruzaram a linha de chegada, e ainda assim, prince continuou correndo. Caroline puxou as rédeas e ele finalmente parou ao redor da segunda curva. Ela o virou, voltando em direção à linha de partida onde o Sr. Sorensen esperava. Ela sorriu para ele, sentindo-se mais livre do que nunca. O Sr. Sorensen estendeu as mãos, colocando-as em ambos os lados de sua cintura para ajudá-la a descer. Ela não tinha certeza se seu coração aguentaria mais emoções, mas ainda assim ele pulsava forte. Ela colocou as mãos em seus ombros, sentindo pena quando ele a soltou um segundo depois, assim que ela estava segura no chão. — Você já participou de alguma corrida, Lady Caroline? Ela riu. — Não, nunca. Mas não posso lhe dizer como foi revigorante. Como ele se saiu? Vocês dois foram esplêndidos. Vocês foram os bons dez segundos mais rápidos do que aquele tolo que seu pai contratou, sem ofensas. O Sr. Sorensen pegou as rédeas do príncipe e o levou de volta ao curral. — Você deveria estar competindo com ele, não com Gregory. O coração de Caroline se encheu de orgulho com seu elogio. — Bem, esse é um grande elogio. Mas meu pai nunca permitiria. — Sou uma mulher, lembre-se, Sr. Sorensen. O Sr. Sorensen parou, olhando fundo nos olhos dela. — Você não precisa me lembrar disso, Lady Caroline, ele disse com um sorriso e continuou andando. Borboletas voavam em seu estômago enquanto voltavam para o curral. Se apenas houvesse uma maneira dela substituir Gregory. Talvez o príncipe tivesse uma verdadeira chance de vencer sua primeira corrida. Capítulo 29 Outubro de 1810 Elias deixou o braço cair, segurando o relógio de bolso sobre a cabeça com um suspiro frustrado. Ele olhou para o Sr. Hampton, exasperado. — Eu não sei como é possível, mas ele está piorando. Ele foi cinco segundos mais lento nessa corrida. O Sr. Hampton balançou a cabeça, chamando Gregory. Ele voltou para a linha de partida, radiante de orgulho. — Bem, como foi? Elias não poupou críticas. Cinco segundos mais lento que sua última corrida. — Vamos fazer uma pausa, disse freamente. O sol estava começando a se pôr de qualquer maneira, e eles haviam submetido Prince a treinos incansáveis nas últimas semanas. Embora Prince tenha ficado mais robusto e rápido, o desempenho de Gregory só piorou seus tempos. Somente com Caroline ele havia conseguido alcançar tempos vencedores. Gregory ergueu o queixo, olhando por cima do nariz para Elias. — Talvez seu relógio precise ser enrolado? Senti que foi mais rápido dessa vez. Ele incentivou Prince a seguir em frente, trotando à frente de Elias e do Sr. Hampton pelo caminho de terra. Elias e o Sr. Hampton pararam, permitindo que a poeira assentasse. — Se ele fosse meu filho, eu o espancaria, disse o Sr. Hampton quando puderam começar a andar novamente. — Talvez você devesse fazer isso mesmo, disse Elias com ironia. — Eu gostaria que houvesse algo que pudéssemos dizer ao Lorde Bamburi para permitir que Lady Caroline corresse. — Você viu os tempos dela quando ela sai de manhã. — Ela é uma jovem muito melhor do que Gregory jamais sonhou em ser. — Se o Lorde Bamburi soubesse que você está permitindo que sua filha corra com Prince nessa pista, ele mesmo poderia te cobrir de piche e penas. O Sr. Hampton suspirou pesadamente. — Não consigo deixar de concordar com você, no entanto. — Eu fiquei bravo quando você me contou pela primeira vez que a Lady Caroline estava correndo com ele na pista improvisada. — Há uma grande diferença entre essa pista improvisada e uma de verdade. — Sem mencionar correr com outros 19 cavalos e jóqueis. — Pode ser brutal na pista. — Eu sei, disse Elias sombreamente. — Tenho a sensação de que o Lorde Bamburi não ficará feliz de qualquer maneira. Ou ele terá um jóquei incompetente que chegará em último lugar toda vez, ou terá sua filha correndo até o círculo dos vencedores. É tarde demais para conseguir outro jóquei masculino. — A corrida é daqui a algumas semanas. — Eles caminharam o resto do caminho em silêncio, ambos imersos em seus pensamentos sombrios. Elias avistou Lady Caroline se aproximando quando chegaram ao corral, sua empregada a seguindo obedientemente. Ambas estavam vestidas com trajes de montaria. — Boa noite, Lady Caroline. — Posso ajudar? — Ele perguntou, cumprimentando-a com um sorriso. Ele acenou para Sarah, que se tornará uma grande amiga nas últimas semanas. Ele fazia suas refeições com os empregados na cozinha e eles frequentemente encontravam tempo para conversar, principalmente sobre Lady Caroline. — Sim, eu queria saber se você gostaria de dar um breve passeio antes do pôr do sol? — Lady Caroline perguntou, olhando em direção aos estábulos. — Não precisamos levar Prince se ele estiver cansado. — Qualquer um dos outros cavalos servirá. — Você quer sair para andar agora? — Mas está quase escuro, ele hesitou. Além disso, Sarah não escondia sua aversão por andar a cavalo. — Por favor. — Eu quero te mostrar algo, ela insistiu. — Não foi preciso muito para convencê-lo a passar algum tempo com Lady Caroline, então ele finalmente concordou. Ele selou três cavalos, deixando Prince aos cuidados do Sr. Hampton. Logo, eles estavam saindo do pátio dos estábulos, seguindo para leste, afastando-se do sol poente. Não havia conversa enquanto cavalgavam, galopando pelos campos e saltando as baixas paredes de pedra em seu caminho até uma pequena elevação. Chegando lá, Caroline parou, sorrindo enquanto voltavam seus olhos para os últimos raios do sol poente. — Eu amo este lugar, disse ela, sem fôlego. Suas bochechas estavam coradas pela cavalgada animada. Elias olhou para Sarah, que parecia mais pálida do que qualquer outra coisa. Sentiu pena dela. Certamente ela era uma boa companhia em tudo isso. E ele sabia que ela fazia isso principalmente para que ele e Lady Caroline pudessem passar alguns preciosos momentos juntos. Costumava cavalgar por aqui quando era menina, mesmo antes do sol nascer, para poder vê-lo surgir sobre as colinas. Ela virou-se para o leste, quando olhou para trás, seus olhares se encontraram. Ficaram ali em uma longa pausa antes dela voltar novamente para o oeste. — Eu queria falar com você sobre Prince e aquele tolo de joque. — Não, não está noite. — Parece ser a única coisa sobre a qual conversamos, disse Elias. — Eles começaram a jornada de volta para a mansão, caminhando em um ritmo lento, que ele tinha certeza de que Sarah apreciava. — Me conte mais sobre essas cavalgadas matinais. — Lady Caroline riu, parecendo voltar no tempo. Mamãe odiava quando eu sumia assim. Mas papai encorajava. Ele dizia que era bom exercício. E eu nunca ultrapassava os limites da propriedade. — Acho que sempre tive uma profunda necessidade de estar em contato com a natureza. Elias engoliu em seco, seu coração batendo forte no peito. — Você acha que poderia ser feliz em qualquer outro lugar? Lady Caroline puxou as rédeas de seu cavalo, parando por um momento. Ela o observou de perto, como se estivesse tentando discernir se havia um significado mais profundo em sua pergunta. — Sim, ela disse finalmente. — Eu poderia ser feliz em outro lugar, se tivesse alguém para compartilhá-lo comigo. Alguém que eu admirasse. — Apenas admirasse, ele perguntou. — Eu acho que seria necessário muito mais do que admiração para te tirar deste lugar e de sua família. — Quando eu me casar, meu marido será minha família. — E meus filhos, se Deus permitir. — Ela olhou para ele, e ele pensou que seu coração poderia explodir de amor por ela. Ela era tão linda, seus olhos castanhos penetrando em sua alma. Ele se perguntou se poderia abrir mão de sua vida na América, se fosse necessário. Seria difícil, e ele sabia que Jasper não permitiria isso sem lutar. Mas Elias tinha certeza do que seria sua resposta. Se ele tivesse que abandonar sua vida na América para poder estar com ela, ele faria isso. A questão era se ela o amava o suficiente para fazer o mesmo. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos até que ela finalmente falou novamente. — O que você está perguntando, Sr. Sorensen? Lady Caroline perguntou, sua voz tremendo levemente. Ele aproximou seu cavalo do dela e baixou o tom de voz. Talvez agora fosse tão bom momento quanto qualquer outro para dizer a ela como ele se sentia. — Caroline, eu. — Devemos voltar, minha senhora. — Lady Bamboo estará se perguntando o que está atrasando você, disse Sarah, se aproximando deles em um trote desajeitado. Ela cerrava os dentes, parecendo irritada. Elias se afastou, decepcionado por ter sido frustrado mais uma vez. Ele estava ficando sem tempo, e sentia que poderia nunca ter uma chance se não lhe dissesse em breve. Sarah fez um aceno de desculpas e partiu em direção à casa em um trote lento. Lady Caroline soltou um suspiro nervoso. — Ela está certa. — Não quero que minha mãe fique suspeitando, disse ela, lançando-lhe um último olhar cheio de desejo e em seguida estimulando gentilmente seu cavalo para a frente. Ele a viu partir, seu longo cabelo castanho fluindo em ondas sobre os ombros. Ele ficou para trás, lutando com suas emoções. — Haveria algum momento adequado para contar a ela como ele realmente se sentia? Parecia que toda vez que ele chegava perto, alguma interrupção estragava tudo. Ele baixou a cabeça, acariciando a crina do cavalo. — O que eu faço, menina? O cavalo relinchou e aumentou o ritmo, interpretando mal sua pergunta. Parecia ansiosa para alcançar os outros cavalos e cavaleiros. Provavelmente estava ansiosa para voltar aos estábulos e receber uma sacola de aveia como recompensa. Ele permitiu que ela trotasse, mas não queria alcançar as damas. Precisava de alguns momentos sozinho para pensar. A desesperança o havia levado a revelar seus sentimentos a Caroline, mas como ela responderia se ele fosse honesto com ela? Ela poderia ter qualquer homem que quisesse. Por que concordaria em segui-lo até a metade do globo para se estabelecer em uma nova terra selvagem? Apenas uma vez, ele precisava expressar seus sentimentos em voz alta, e enquanto cavalgava alguns metros atrás das damas, ele disse, mesmo que fosse o único a ouvir. — Eu te amo! — sussurrou, suas palavras sendo levadas pelo vento. Esperançosamente, em breve teria a oportunidade e a coragem de dizer isso diretamente para ela. Capítulo 30 Caroline olhou ao redor do quarto, sentindo-se mais deslocada do que nunca em sua jovem vida. Seus pais estavam recebendo outra festa. No entanto, desta vez, o Sr. Sorensen não tinha sido convidado. Várias pessoas perguntaram por ele, e ela teve que inventar desculpas. Nem mesmo Lidia deixava em paz quando se tratava do Sr. Sorensen. — Onde está seu belo Sr. Sorensen? É terrivelmente entediante sem ele aqui esta noite. Caroline sabia que Lidia estava tentando perguntar de uma forma que transmitisse que ela não se importava nem um pouco. Mas ela conseguia enxergar através de sua farsa. As tentativas desesperadas de Lidia de conquistar o Sr. Sorensen como marido eram embaraçosas. Ele não pôde se juntar a nós esta noite. Ele tem estado muito ocupado com o treinamento do príncipe. A primeira corrida dele está chegando em alguns dias, afinal... Lidia acenou-o com a mão displicentemente. — Não sei por que você tem essa obsessão por cavalos. — Bem, se eu não tivesse essa obsessão, como você chama, o Sr. Sorensen não teria vindo aqui em primeiro lugar. Caroline rebateu. Lidia lhe deu um sorriso docemente perverso. — Isso é verdade. — Eu queria que você tivesse conseguido convencê-lo a vir esta noite. Caroline se sentiu desconfortável enquanto sua mãe se aproximava. — Eu não tenho poder sobre ele. — E nenhuma mulher tem, na verdade. Ele afirma ser um solteirão convicto. Caroline sentiu uma pontada de culpa por sua mentira. Mas ela estava cansada de Lidia se jogando para cima do pobre homem. — Quem é essa? Sua mãe perguntou com um sorriso brilhante, voltando sua atenção para Lidia. Caroline deu um passo à frente, segurando o braço de sua mãe para levá-la para longe de Lidia e sua língua afiada. — Ninguém, mamãe. O Sr. Sorensen está longe de ser ninguém. — E acho que você está mentindo sobre ele. — Eu vi a forma como ele olha para você, querida Caroline. — Você não pode me dizer que ele é um solteirão convicto. Os olhos de Lidia brilhavam de inveja e satisfação, sabendo que a mãe de Caroline ficaria furiosa. Os olhos de sua mãe se estreitaram, e ela afastou o braço de Caroline. — De fato. Em seguida, ela se afastou, e Caroline se voltou para Lidia. — Por que você disse isso? — Você não sabe de nada disso, disse ela. Em seguida, virou-se e foi embora. Seria muito cedo se ela nunca mais visse ou falasse com Lidia. À medida que os últimos convidados saíam pela porta da frente, Caroline se dirigiu à grande escadaria na manhã seguinte. A festa durou até quase três horas, com os últimos convidados saindo depois das quatro. Em breve, o sol estaria nascendo. Caroline estava ansiosa para se jogar na cama e não se mexer até tarde da manhã. Já no segundo andar, ela começou a caminhar pelo corredor, apenas para ouvir vozes abafadas vindo da porta entreaberta de sua mãe. Curiosa, ela parou, escondendo-se nas sombras ao lado da porta. Ela sabia que era errado bisbilhotar, mas algo importante devia ter acontecido. Seu pai raramente entrava nos aposentos de sua mãe, a menos que fosse absolutamente necessário. — É isso que tenho tentado lhe dizer o tempo todo, Richard. Caroline não conhece a própria mente. — Ela ainda é uma criança. — E acredite em mim, ela pensa que está apaixonada por esse Sr. Sorensen. Mas eu sei que uma união com ele seria prejudicial ao futuro dela. — Você consegue imaginar nossa filha vivendo no Kentucky? Ele a faria trabalhar até os ossos, e por quê? Caroline rangeu os dentes. O que sua mãe sabia sobre seus desejos, suas vontades? O Sr. Sorensen havia descrito a vida no Kentucky como celestial em comparação ao tédio que ela sofria agora. — O que você quer que eu faça, Mairi? — Ele está treinando o prince? — O treinamento dele está completo, pelo que vejo. Ele o domou e o joque parece estar lidando bem. — Pelo menos foi o que você me disse, continuou sua mãe. Caroline cerrou os punhos, desejando poder entrar no quarto e argumentar o contrário. O jockey era terrível. Se o Sr. Sorensen partisse agora, eles nunca teriam chance de vencer uma corrida com o prince. — Eu não sei, meu querido, a voz de seu pai flutuou até Caroline pela porta, soando derrotada e relutante. O Sr. Sorensen diz que ainda há muito trabalho a ser feito. E com a corrida a poucos dias de distância, não consigo ver como dispensá-lo agora nos beneficiária. — Nós trabalhamos muito e o prince progrediu, você está certa nisso. No entanto, eu gostaria que o Sr. Sorensen estivesse aqui para avaliar sua primeira corrida. — Eu quero que ele vá embora, Richard. O futuro de nossa filha é muito mais importante do que uma corrida boba. Mesmo que o prince não vença, haverá outras oportunidades. E existem milhares de outros treinadores qualificados. — O Sr. Sorensen não é a solução para tudo. Seu pai suspirou pesadamente. — Muito bem, minha querida. Se é tão importante para você, o enviarei embora imediatamente. Tenho certeza de que ele ficará feliz em receber um bônus de você e partir. Você poderá informá-lo amanhã de que não precisamos mais de seus serviços. Caroline deu um suspiro, cobrindo a boca com as duas mãos em uma tentativa. Tardia de ficar quieta. Lágrimas surgiram em seus olhos. — Exatamente. Tenho certeza de que o Sr. Sorensen ficará mais do que feliz em receber um bônus seu e partir. Você poderá dizer a ele amanhã de manhã que não precisamos mais dos serviços dele. A voz de sua mãe ficou mais alta à medida que ela se aproximava da porta, e Caroline se apressou pelo corredor para não ser descoberta espionando seus pais. Ela se apressou para o seu quarto e fechou a porta o mais silenciosamente possível. Quando se virou, Sarah observava com surpresa. — Está tudo bem, minha senhora. Caroline balançou a cabeça, lágrimas se acumulando em seus olhos. — Não, não estou bem. — Por favor, me deixe, Sarah. Caroline mal conseguia se conter, sentindo o peso da decepção e do pânico se abaterem sobre seu peito. — Tem certeza, minha senhora? — Talvez devêssemos chamar um médico. — Não. Caroline disse, um pouco mais asperamente do que pretendia. Ela suavizou, balançando a cabeça. — Desculpe, Sarah. Tudo o que eu preciso é ficar sozinha. — Boa noite. Sarah ficou paralisada por um momento e depois abaixou a cabeça. — Claro, minha senhora. — Boa noite. Ela saiu apressadamente do quarto, e Caroline se permitiu chorar quando finalmente ficou sozinha. — Como seu pai poderia concordar com as exigências de sua mãe? Ele não conseguia ver que eles perderiam a corrida, tudo pelo qual trabalharam tão duro nos últimos meses? No entanto, havia pouco que ela poderia fazer se não quisesse revelar que estava espionando-os. Ela se despiu e trocou de roupa, mas não se deitou na cama. Em vez disso, passou as próximas horas alternando entre andar de um lado para o outro diante da lareira e sentar-se na chais e longue, encarando as chamas que diminuíam até virarem brasas. Finalmente, ela caiu em um sono inquieto na chais e longue. Ela não sabia como, mas precisava encontrar uma maneira de mudar a opinião de seu pai. Capítulo 31 Elias acordou com o mensageiro muito cedo pela manhã. Ele agradeceu ao rapaz que trabalhava na grande casa e leu a breve mensagem. — Um, é estranho que o Lorde Bamburi queira me encontrar a esta hora. Especialmente depois da festa de ontem à noite, murmurou para si mesmo. No entanto, ele vestiu seu casaco e partiu para a mansão. O sol estava apenas começando a nascer no horizonte quando ele chegou à porta da frente meia hora depois. O mordomo abriu a porta, dando-lhe um sorriso triste. — Bom dia, Henley. Ao ver a expressão triste, o sorriso de Elias desapareceu. — Está tudo bem? — Acredito que sim, Sr. Sorensen, respondeu Henley, mas Elias podia ver que nem tudo estava bem. — Por favor, siga-me. Henley não disse mais nada enquanto o conduzia pelo corredor em direção ao escritório do Lorde Bamburi. Elias lançou um olhar de lado para Henley, mas ele não se alongou em nada. Em vez disso, ele abriu a porta do escritório e anunciou a chegada de Elias. — Ah, Sr. Sorensen, por favor, entre. — Eu mandei preparar uma bandeja de chá para nós. Lorde Bamburi usava seu sorriso habitual. — Pelo menos, ele tentava. — Elias podia ver a mesma tristeza em seus olhos. — Henley se afastou para buscar o chá, e Elias entrou na sala, cauteloso e observador. — Espero que tudo esteja bem, meu senhor. — Há alguma doença na casa? — Ah, não, nada disso. — Não, eu queria conversar com você antes de me recolher pela manhã. — Ele soltou um suspiro cansado. — Você vê, tivemos uma festa e eu ainda não fui para a cama. — Pensei que isso fosse urgente o suficiente, eu não queria esperar. Elias ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada enquanto Lorde Bamburi apontava para uma das cadeiras em frente à sua mesa. — Como posso ajudar, meu senhor? — Bem, você vê, é a questão de você permanecer aqui, senhor Sorensen, começou Lorde Bamburi, de forma muito desajeitada. — Eu, quer dizer, minha esposa e eu conversamos, e, uma vez que os três meses se passaram, achamos melhor te liberar para seguir seu caminho. — Você deve estar com muita saudade de casa. Elias não apenas ficou chocado, mas também irritado. — Meu senhor, você tem certeza de que quer que eu vá agora? — A grande corrida está a apenas alguns dias de distância. Ainda há muito a ser feito com o Gregory. Lorde Bamburi franziu os lábios enquanto Elias falava. Suas palavras falharam. — Eu não entendo, senhor. — Fiz algo para desagradá-lo. Lorde Bamburi levantou-se, contornando a borda da mesa e sentando-se à sua maneira habitual. — De forma alguma. — Você nos serviu bem, e alcançamos nosso objetivo. — Prince está treinado. — Ele está pronto para correr, e simplesmente não vejo motivo para você ficar. — Lorde Bamburi baixou o olhar para o chão, e Elias suspeitou que ele estava apenas cedendo aos desejos de sua esposa de que ele fosse embora de uma vez por todas. — Você foi muito gentil em ficar conosco durante o verão. — Você deve estar ansioso para voltar para sua fazenda e sua família, não é? — Elias podia ver que não havia como reverter a situação. Ele estava sendo demitido e não havia nada que pudesse fazer a respeito. — Estou, mentiu. — Ele respirou fundo. — Quando devo partir, meu senhor? — Oh, não há necessidade de pressa. — Leve alguns dias, se quiser. — Descanse do seu trabalho, e então posso providenciar uma carruagem de volta para Londres para você. — Ou Liverpool, se preferir. Elias levantou-se, estendendo a mão. Eles apertaram as mãos. — Acho que vou voltar para Londres. Londres por alguns dias. — Obrigado, meu senhor. — Claro. — E aqui? — Lorde Bamburi disse, voltando para o outro lado de sua mesa. — Por favor, leve isso e aceite minha mais profunda gratidão. Elias pegou o saquinho que Lorde Bamburi lhe entregou, dando uma espiada dentro. Sua cabeça se ergueu rapidamente quando viu o grosso maço de libras esterlinas inglesas dobradas lá dentro. — Eu não entendo. — Você já me pagou o combinado. — Eu sei. — Isso é um bônus. — Estou muito satisfeito com todo o trabalho que você fez. — Você superou todas as minhas expectativas mais selvagens, ele disse com um sorriso. Elias ficou sem palavras, e foi uma coisa boa, pois no momento em que estava prestes a recusar o dinheiro, Henley bateu na porta e entrou com a bandeja de chá. — Ah, aqui estamos. — Vamos fazer um brinde? — Eu sei que é incomum brindar com chá, mas acho que não faria mal, certo? — Lorde Bamburi disse, tentando amenizar a situação. Elias balançou a cabeça. — Não, obrigado. — Acho que gostaria de voltar para a cabana e começar a me preparar para a jornada. Ele se curvou rigidamente na cintura, dominado pela decepção. Se soubesse que esses seriam seus últimos dias na mansão, teria feito mais esforço para tentar ver Caroline. De fato, ele precisava encontrar uma maneira de vê-la antes de ser expulso da propriedade. Lorde Bamburi assentiu. — Entendo. — Por favor, venha nos ver antes de partir. Elias duvidava que o fizesse, mas prometeu fazê-lo mesmo assim. Lorde Bamburi provavelmente estava apenas tentando ser educado. Ele e Caroline ficariam tristes em vê-lo partir, mas ele sabia que Lady Bamburi se alegraria. — Obrigado por fazer isso, Sarah, disse Elias enquanto a criada de Caroline o conduzia pela escada dos serviçais até o segundo andar da mansão. Assim que descobriu que estava sendo demitido, ele escreveu uma nota para Caroline, pedindo um encontro. Ele precisava vê-la mais uma vez, para contar a ela como realmente se sentia antes que fosse tarde demais. Seu coração acelerou à medida que chegavam aos últimos degraus, e ela foi espiar a cabeça para o corredor para ter certeza de que não havia ninguém por perto. — Espero que você aprecie o risco que estou correndo ao ajudar vocês dois. — Posso perder meu emprego aqui por causa do que estou prestes a fazer. Sarah voltou, abrindo a porta que levava ao corredor principal levemente entreaberta. Suspirou, dando a ele um sorriso compassivo e triste. — Você tem certeza de que quer fazer isso? Não tornará a partida mais dolorosa para você. — Vou me arrepender pelo resto da minha vida se não contar a ela como me sinto, respondeu Elias. — Mas nada poderá resultar disso. — Sua mãe é totalmente contra você, e seu pai não fará nada sem o consentimento daquela mulher, Sarah disse de forma direta. Não era segredo que ela desprezava a lei de bambure. — Está tudo bem, Sarah. — Eu tenho que fazer isso. Elias ajeitou o paletó. Sarah assentiu, conduzindo-o até a porta. — Ela está esperando por você na sacada. — Passe pela segunda porta francesa e você a encontrará. Ela abriu a porta para ele e a fechou silenciosamente, deixando-o no corredor escuro. O sol havia se posto horas atrás, e Caroline havia dito que estaria esperando por ele na sacada depois do jantar. Ele seguiu as instruções de Sarah, abrindo a segunda porta envidraçada e deslizando silenciosamente para a sacada. Caroline se virou assim que ele apareceu, parecendo tão bonita como ele jamais havia visto, iluminada pela prateada luz da lua. — Senhor Sorensen, ela suspirou, dando um passo em sua direção. Elias sorriu apesar das circunstâncias. — Acho que já passamos da fase de usar nossos nomes formais, não é mesmo? Ele estendeu a mão lentamente, segurando as mãos dela. — Ela se aproximou dele sem hesitação. — Sim, concordo. — Elias, eu. Ela hesitou. — Sinto muito pelo modo como meus pais o trataram. Tenho tentado encontrar uma maneira de convencer meu pai a mudar de ideia. Ele nem mesmo me contou a notícia ainda. Elias ficou surpreso com isso. — Ele pretende me ver partir e só então lhe contar que eu fui embora? — Por quê? Caroline soltou suas mãos, caminhando até o parapeito. Ela cerrava os punhos, batendo-os na pedra dura. — É obra da minha mãe. Ela quer nos separar. Elias seguiu-a, ficando ao lado dela no parapeito. — Por quê, em particular? Elias perguntou. Ele queria ouvir dela que ela sentia o mesmo que ele. — Ela acredita que nos importamos um com o outro, respondeu Caroline, sua voz ficando mais aguda. Ele podia perceber que ela estava nervosa, pois sua voz tremia ao falar. — E não nos importamos? — Elias perguntou. Ela olhou para cima, seus olhos se movendo de um lado para o outro enquanto procurava os dele. Ela abaixou os olhos novamente, mas ele não conseguiu se conter mais. Ele abraçou por trás e segurou seus ombros, virando-a para encará-lo. Ela colocou as mãos em seu peito, olhando para ele com surpresa. — Eu te amo, Caroline — ele disse com uma paixão e veemência que nem mesmo havia percebido. Ela não disse nada por um longo momento, piscando rapidamente enquanto suas palavras afundavam. Ele a trouxe para mais perto de seu peito e desejou poder se curvar e beijá-la ali mesmo. — Eu te amo, entende? — Eu quero fazer de você minha esposa e levá-la para casa em quem está aqui comigo — sussurrou. Lágrimas brotaram em seus olhos. — Você quer? — ela perguntou, com a voz suave. Ele observou seus lábios, cheios e bonitos, enquanto ela pronunciava as palavras. — Sim — ele respondeu firmemente. — Você me permitirá falar com seu pai? O rosto de Caroline se iluminou com um sorriso. Mas antes que ele tivesse a chance de dizer qualquer coisa, a luz de uma vela iluminou subitamente a sacada. Caroline se afastou dele, mas era tarde demais. O rosto de Lorde Bamburi apareceu, parecendo tão irritado quanto Elias jamais o havia visto. — O que está acontecendo aqui? — ele bradou. — Caroline, venha aqui imediatamente. No entanto, Caroline não obedeceu. Ela permaneceu ao lado de Elias, e eles enfrentaram Lorde Bamburi juntos. Lady Bamburi surgiu logo em seguida, com o rosto vermelho de raiva. — Você vê como ele nos trata, depois de tudo o que fizemos por ele? — É bom que eu tenha ouvidos quando ouvi — Lady Bamburi lançou um olhar de ódio para ele. — Você é uma desgraça, Sr. Sorensen. Como ousa aproveitar-se de nossa filha dentro das paredes de nossa casa? — Você deveria ser chicoteado. Caroline deu um passo à frente, implorando ao pai. — Não aconteceu nada, papai. O Sr. Sorensen estava se despedindo, só isso. Houve muito mais do que isso dito. Ele estava tentando convencê-la a fugir com ele, Lady Bamburi interferiu. — Eu amo sua filha, Lorde Bamburi. Eu nunca pediria a ela para fugir como um ladrão na noite. — Eu quero pedir sua bênção corretamente para me casar com ela, Elias disse. — Fora de questão. — Você realmente acha que eu lhe daria minha bênção depois do que ocorreu esta noite? Lorde Bamburi parecia estar considerando jogá-lo do parapeito da sacada. Elias se preparou. — Eu nunca desonraria Lady Caroline, Elias disse. Ele olhou para Caroline, desejando poder convencer o pai dela a ouvi-lo. Mas Lady Bamburi tinha feito o pior. Ela havia envenenado Lorde Bamburi contra ele. — Quero que você saia desta propriedade imediatamente. — Henley, ele chamou, virando-se de volta para a casa. — Quero que este homem seja escoltado até o chalé para pegar suas coisas. — Então, certifique-se de que ele saia das dependências. — Está claro? Henley lançou-lhe um olhar triste e assentiu. — Claro, meu senhor. — Senhor Sorensen, por favor. Henley estendeu a mão para ele, e Elias hesitou por um instante. — Eu vou escrever para você, ele disse a Caroline enquanto passava por ela para voltar para dentro. Lorde Bamburi se colocou entre ele e Caroline. — Você não fará nada disso. Henley, leve-o embora. Henley colocou a mão no braço de Elias, mas ele não precisava fazer isso. Elias iria voluntariamente, mas seu coração se partiria no processo. Ele olhou por cima do ombro enquanto Caroline e seus pais ficavam parados no corredor. Ela e sua mãe começaram a gritar uma com a outra, mas logo ele estava entrando na escada dos serviçais e não conseguia mais ouvir nada enquanto desciam de volta para a cozinha. — Você fez uma grande bagunça, rapaz. — Como você entrou na casa? Henley perguntou. — Eu vim por minha própria vontade, Henley, Elias mentiu. A última coisa que ele queria era colocar Sarah em apuros. Eu sei que foi imprudente, mas eu precisava ver Caroline uma última vez. — Bem, você acabou de perder o último vestígio de respeito que tinha com o Lorde Bamburi. — Ficarei surpreso se você for convidado de volta para a Inglaterra depois que essa notícia se espalhar. Elias acenou sombriamente enquanto Henley o conduzia até a entrada dos serviçais no lado da casa. Vários dos outros servos observaram enquanto ele era levado embora, não sendo melhor do que um ladrão comum. Ele encontrou o olhar de Sarah e balançou suavemente a cabeça. Esperava que ela mantivesse segredos sobre sua participação. Quando chegaram à porta, Henley abriu para ele, e ele saiu para a noite. — Você sempre foi gentil comigo, Henley. — Obrigado, ele disse suavemente e virou-se para fazer a longa caminhada de volta para o chalé, envergonhado. Capítulo 32 Uma semana havia passado, mas parecia uma eternidade desde que Elias tinha sido expulso da propriedade. Ela havia discutido e brigado com seus pais todos os dias, tentando fazê-los entender. No entanto, sua mãe havia se mantido firme. Ela sentou-se em seu quarto, olhando sem vida pela janela. Seu pai estava se preparando para viajar para Londres para a Corrida do Prince, e ela estava sendo deixada para trás. Seu pai não achava prudente levá-la junto, dada seu comportamento ultimamente. Caroline mal tinha falado com sua mãe desde que a descobriram com Elias no terraço naquela fatídica noite. Ela nem sequer teve permissão para se despedir. Ela nunca teria oportunidade de dizer a ele que também o amava. Caroline se animou quando avistou seu pai caminhando pela trilha de cascalho em direção aos estábulos. Ela pegou um chale e saiu apressada para encontrá-lo lá. Ela mal teve a chance de falar com ele em particular sem que sua mãe os interrompesse. Ela estava sem fôlego quando chegou aos estábulos. O joque estava trotando o prince ao redor do cercado. O prince ainda estava nervoso e agitado quando o joque o montava, e Caroline desejava novamente que seu pai permitisse que ela o montasse durante a corrida em alguns dias. Papai, ela chamou ao se aproximar, e ele se virou. A decepção encheu seus olhos, e a divisão entre eles atingiu seu coração. Ele já não a olhava como quando ela era criança, tão orgulhoso de suas habilidades de equitação e do amor que compartilhavam pelos cavalos. Não importava quantas vezes ela tentasse dizer que nada inapropriado havia acontecido entre ela e Elias, ele não acreditaria nela. Ela baixou a cabeça, limpando a garganta antes de tentar falar. Eu vim implorar para você reconsiderar. Por favor, deixe-me ir com você para a corrida. Afinal, ele é meu cavalo, não é? Os lábios de seu pai se contraíram em uma linha dura e fina. Eu já tomei minha decisão, Caroline. Sua mãe está certa. Você precisa direcionar sua atenção para encontrar um marido adequado. Ele suspirou pesadamente. Eu deixei você correr livre e selvagem por tempo demais. Ele virou as costas para ela, observando enquanto Joque galopava o príncipe ao redor do cercado. Caroline nunca tinha visto seu pai tão magoado. Papai, eu o amo, ela disse suavemente. Seu pai não se moveu por vários segundos. Quando finalmente se virou, seus olhos estavam nublados de decepção e confusão. O príncipe ou o senhor Sorensen, ele perguntou, suas palavras perfurando seu coração como punhais. O senhor Sorensen. Ele me pediu em casamento, papai. Por favor, deixe-me ir a Londres com você, e nós conversaremos com ele juntos. Eu disse a ele que ele deveria pedir minha mão corretamente. Isso está fora de questão. O senhor Sorensen traiu minha confiança nele. Eu não fiz nada além de tratá-lo com o máximo respeito e afeto, e como ele me retribuiu. Seduzindo minha única filha e tentando roubá-la durante a noite. Não, não vou ser persuadido sobre isso, Caroline. Eu já tomei minha decisão. Deixe o senhor Sorensen ir. Ele virou as costas novamente, observando sombreamente. Caroline se aproximou ao lado dele e segurou seu braço, fazendo olhar para ela. Ele não o traiu. Quantas vezes devo dizer que nada aconteceu? Ele não me desonrou, papai. Ele veio se despedir de mim e confessou seu amor por mim, nada mais. Não vou ouvir, disse seu pai, puxando o braço para longe dela e cortando o ar com a mão. Você também me traiu, Caroline. Como posso confiar em você novamente? Caroline deu um passo para trás, as palavras dele a machucando como se ele a tivesse dado um tapa no rosto. Eu nunca menti para você. Por que de repente você acha que eu começaria agora? Seu pai estava prestes a responder quando o prince soltou um grito assustado. Ele empinou, e o jockey começou a chicoteá-lo. Amaldiçoando-o, Caroline foi até a cerca, segurando os trilhos com os nós dos dedos brancos. Aquele homem é uma vergonha, papai. Por favor, deixe-me competir contra ele no sábado. Seu pai a olhou como se ela tivesse brotado os chifres. Isso está completamente fora de cogitação. Então vá até o senhor Sorensen e peça perdão a ele. Peça para que ele vá à corrida com você. Ele é nossa única esperança de vencer. Caroline estreitou os olhos até se tornarem fendas quando seu pai não respondeu. Então, deixe-me ir até ele, se você não quiser. Você também sente isso profundamente. Não temos esperança de vencer se o senhor Sorensen não estiver conosco. Seu pai balançou a cabeça, mostrando um raro momento de ternura. Eu não posso fazer isso, Caroline. Sua mãe. Ele suspirou pesadamente, olhando por cima do ombro em direção à casa. Acabou, Caroline. Você precisa aceitar isso. Só espero que um dia você me agradeça. Caroline ficou parada por um momento. Você prefere me ver casada com alguém que eu não amo? Por quê, papai? Para promover as ambições suas e da mamãe? Eu pensei que você me amasse. Eu te amo. Ele sussurrou com dureza. Você não vê que tudo o que eu fiz desde o dia em que você nasceu até agora foi por amor a você? Ele a dispensou com um gesto de mão. Não fale mais sobre isso comigo, Caroline. Eu já tomei minha decisão. Caroline sabia que não chegaria a lugar nenhum discutindo com seu pai. Ela se virou nos calcanhares e se apressou de volta para casa. Minha senhora, este é um plano perigoso e imprudente. Você tem certeza de que quer prosseguir com isso? Sarah estava atrás dela, suplicando através do espelho enquanto arrumava seu cabelo. Caroline olhou para cima, sua determinação inabalada. Tenho certeza, Sarah. Você enviará esta carta o mais rápido possível, assim que eu descer para o jantar. Só espero que o senhor Sorensen ainda não tenha partido. Minha senhora, se sua mãe descobrir, temo que haverá um inferno para pagar. Sarah continuou a arrumar cachos rebeldes no elaborado penteado. Eles iriam para outra festa naquela noite. Caroline queria fazer seus pais acreditarem que ela estava começando a resignar-se ao seu destino. Ela havia passado toda manhã e tarde trancada em seu quarto, pensando em uma maneira de ir para Londres. Tornou-se bastante claro o que ela devia fazer. Primeiro, o jockey era uma vergonha. E ela precisava encontrar uma maneira de viajar para Londres com seu pai sem que ele percebesse. Ela trocaria de lugar com o jockey e iria em seu lugar. Após a corrida, ela iria em busca de Elias. Ela estava disposta a fugir com ele e se casar em segredo, se ao menos pudesse ficar com ele. Sarah fungou, contendo as lágrimas. Vou sentir sua falta, minha senhora, disse ela suavemente. Caroline virou-se em sua cadeira de tocador, tocada pelas palavras de Sarah. Também sentirei sua falta, Sarah. Você tem sido mais do que uma criada para mim. Você tem sido uma amiga. E como minha amiga, peço este último favor a você. Precisarei da sua ajuda para esconder minha partida pelo maior tempo possível. Sua mãe não descobrirá que você partiu por vários dias, se eu puder evitar. Muito bem, disse Caroline. Ela se virou e permitiu que Sarah terminasse de arrumar seu cabelo. Em seguida, ela se levantou, deu uma última olhada no espelho e a sentiu. Ela iria à festa naquela noite, mas fingiria estar doente no início da noite. Então, ela voltaria para casa, e Sarah fingiria cuidar dela durante a noite. No início do dia seguinte, ela estaria a caminho de Londres, seus pais sem suspeitar de nada. Capítulo 33 Elias estava sentado em seu espaçoso quarto de hotel, desejando estar em qualquer outro lugar. O silêncio era ensurdecedor. Tudo o que ele parecia fazer era repassar os eventos da semana passada em sua mente. Caroline estava perdida para ele, e não havia mais nada que pudesse fazer. Suspirando de frustração, ele se afastou da janela, onde observava as multidões passando pelas ruas lá embaixo. Mais uma semana daquilo, e ele tinha certeza de que enlouqueceria. Ele havia reservado passagem em um navio que partiria em pouco mais de uma semana, e mal podia esperar. Estava cansado desse país, cansado de se sentir deslocado. No entanto, seu coração ansiava por ver Caroline mais uma vez. O que ela estava prestes a dizer quando seus pais os interromperam na varanda? Essa única pergunta o estava deixando distraído. — Você precisa esquecê-la — murmurou ele. — Mas como poderia fazer isso? Ele preferiria esquecer como respirar a esquecer o adorável rosto de Caroline ou seu espírito. Com o coração apertado, ele se levantou e sentou-se diante da lareira, que crepitava com um fogo aconchegante. Seus pensamentos foram logo interrompidos por uma batida na porta. Suspirando profundamente, ele se levantou e foi atender. Um jovem estava lá, sorrindo. Elias foi cativado por seu sorriso, com dentes que pareciam grandes demais para seu rosto. Ele sacudiu a cabeça ligeiramente para tentar tirar a imagem de um crocodilo sorridente de sua mente. — Sim. Acabou de chegar uma carta para o senhor. — Gertford Ushiri — disse o rapaz, estendendo-lhe uma carta. Elias praticamente arrancou-a de sua mão e começou a quebrar o selo antes de ter a chance de agradecer ao menino. Ele se lembrou de suas maneiras enquanto o rapaz estava se virando para sair. — Peço desculpas. — Eu, eu estava esperando notícias. — Tudo bem, senhor. — Espero que esteja tudo bem, disse o jovem, tirando o chapéu. Em seguida, seguiu seu caminho alegremente, e Elias fechou a porta apressadamente, ansioso para ler a carta. Será que Caroline havia conseguido enviar uma carta para ele? Suas esperanças foram frustradas ao examinar a carta mais de perto. Ela havia sido encaminhada da propriedade de Bamburi, mas era de seu amigo, Ramon Roche. Obviamente, havia chegado depois que ele havia sido expulso da propriedade. Por algum motivo, seu coração começou a bater mais rápido enquanto ele desdobrava a carta e lia. Caro Elias. Recebemos suas duas cartas e não consigo dizer quantas vezes as lemos e relemos. Ficamos surpresos que alguém tenha conseguido fazer você estender sua estadia na Inglaterra. — Novamente, você sempre teve uma queda por cavalos e por fazer o impossível. Jasper está bem e você ficará orgulhoso em saber que 46 das 52 éguas estão grávidas, e você terá alguns potros muito bons na primavera. Seu irmão estava inseguro se seria capaz de cuidar de tudo quando recebemos sua carta dizendo que ele teria liberdade na propriedade durante a estação de reprodução, mas ele logo se saiu bem. Sei que você ficará tão orgulhoso dele quanto todos nós. Quanto ao seu problema de dama, sinto-me muito honrado e um pouco receoso em dar qualquer conselho. As mulheres são difíceis de entender. Embora eu tenha tido meus momentos de quase casamento, dificilmente diria que sou um especialista no assunto. O que posso dizer é o seguinte. Se você encontrou uma alma gêmea em Lady Caroline e se a vida parece sem sentido sem ela, agarre-se a ela como se fosse a própria morte. Uma mulher como a que você descreveu vale seu peso em ouro. Sentimos sua falta, velho amigo. Espero que você possa resolver todas as pendências de negócios que tem do outro lado do oceano muito em breve e retornar para nós. E talvez eu possa dizer a Jasper que em breve ele receberá uma cunhada na família? Estamos todos ansiosos quanto a essa pergunta. Seu amigo leal. Ramon. Elias dobrou a carta novamente, sentindo-se ainda mais desanimado do que nunca. Ele esperava trazer Lady Caroline para casa como sua esposa. Mas o que ele deveria fazer? Havia de haver uma maneira de vê-la mais uma vez antes de partir, mas como contornar seus pais? Abanando a cabeça, ele colocou a carta na escrivaninha e começou a andar de um lado para o outro. Quando meia hora se passou e ele ainda não estava mais perto de uma resposta, decidiu sair para caminhar e clarear a mente. Vestiu um casaco leve e logo alugou uma carruagem para levá-lo ao Hyde Park. Ele já havia estado lá várias vezes desde seu retorno à capital. Era um parque bonito e não tão cheio durante a tarde, quando todos estavam em casa tomando chá. Elias pagou o cocheiro quando chegaram e desceu da carruagem. Isso era uma coisa que ele estava ansioso para fazer quando estivesse em casa. Sentia falta de poder cavalgar livremente, livre para percorrer os lugares como bem entendesse. Ele ansiava pela paisagem rural de Kentucky, cavalgando por horas enquanto observava sua fazenda. Um homem poderia se perder nas colinas ondulantes. Ele virou a curva na passagem coberta de cascalho. Avistou um banco de mármore situado ao lado de um pequeno lago onde uma família de patos nadava alegremente. Ele sentou-se e deixou a mente vagar. A luz dourada do fim da tarde refletia na água. Folhas vermelhas e laranjas caíam das árvores de bordo e carvalho, enviando inúmeras ondulações pela água ao caírem de seus galhos e pousarem na superfície. Infelizmente, toda a beleza ao seu redor não ajudava a sair de seu estado de espírito sombrio. Elias logo cansou de ficar parado e começou a andar novamente. Ele atravessou uma ponte que cruzava o pequeno lago, caminhando em um ritmo acelerado para tentar manter sua mente ocupada. Senhor Sorensen? Olá, Senhor Sorensen, alguém chamou seu nome, e ele se virou para ver o Lorde Althorne e sua filha se aproximando por trás dele. Pensávamos que você tivesse deixado a Inglaterra há meses. Lorde Althorne estendeu a mão, e eles apertaram as mãos. Elias sorriu o mais brilhantemente que pôde e então virou-se para cenar para a filha do Lorde Althorne. Por mais que tentasse, não conseguia se lembrar do nome dela. Como vai, meu Lorde? Muito bem, obrigado. E você? Desculpe-me se minha explosão rúdio perturbou. Eu simplesmente fiquei surpreso em vê-lo. Pensei que tivesse visto um fantasma, mas Penélope me assegurou que meus olhos não me enganaram. Lorde Althorne irradiava orgulho em relação à filha e então voltou-se para ele. Espero que esteja tudo bem? Tudo está bem, Elias respondeu. Fui contratado pelo Lorde Bamburi para domar um jovem garanhão especialmente difícil. No entanto, terminei minha tarefa e devo partir em uma semana de Liverpool. Ah, bem, você deveria ter nos procurado assim que voltou a Londres. Tenho certeza de que foi um tédio terrível para você ficar sentado esperando. Você virá jantar conosco esta noite? Lady Althorne ficaria muito feliz em vê-lo, com certeza. Elias relutava em aceitar. Da última vez em que havia jantado com o Lorde e sua família, ele percebeu o interesse da Lady Penélope por ele. Ele estava hesitante em despertar quaisquer sentimentos infantis, caso houvesse algum por parte dela. Ele olhou para Penélope, mudando nervosamente de posição. Não gostaria de ser inconveniente. Lorde Althorne afastou sua preocupação como se a ideia em si fosse uma tolice. Bobagem. O noivo de Penélope também estará presente, então você terá outro cavaleiro da sua idade com quem pode conversar. A Lady Althorne pode ter algo a dizer sobre números ímpares, mas isso não é nada entre amigos, não é? Lorde Althorne sorriu para ele, buscando confirmação em Penélope. Seria um prazer tê-lo conosco, Sr. Sorensen. Por favor, me ajude a convencê-lo, querida. Lady Penélope ergueu os olhos para ele, sorrindo com amizade genuína. Sim, por favor, venha, Sr. Sorensen. Seria triste pensar em você sozinho em Londres enquanto espera pelo seu navio. Você tem amigos aqui. Não há necessidade de ficar sozinho. Ela falava com muito mais ousadia e refinamento do que da última vez em que o tinha visto. Ela parecia ter superado a fase de garota boba e se tornado uma mulher. Ele não percebia mais as tolas noções românticas que teve quando jantaram juntos na primavera passada. Finalmente, ele concordou, pensando que Lady Penélope estava certa. Ele só se tornaria miserável, perambulando pelo seu quarto de hotel vazio, ansiando por Caroline, se voltasse para lá. Muito bem, você me convenceu. Muito obrigado, respondeu. Lorde Althorne apontou para o pequeno caminho, e logo eles chegaram à sua carruagem. Eu não sabia que o Lorde Bamburi havia comprado outro cavalo. Este é um corredor, ou apenas um para distrair sua filha? Lorde Althorne e Penélope trocaram um olhar significativo. Aparentemente, Lady Caroline tinha uma reputação por seu amor por cavalos, mesmo em Londres. Os dois. Eles o chamaram de príncipe e planejam trazê-lo para Londres para sua primeira corrida. Na verdade, eles deveriam estar aqui agora, eu acho. Seu coração se retorceu apenas com a menção deles. Suponho que você tenha vindo cedo para garantir que o prince esteja acomodado. Você irá à corrida, então? Eu estava pensando em ir assistir, e se houver uma chance de uma primeira corrida emocionante, então contarei aos meus amigos do clube. Lorde Althorne ajudou sua filha a entrar na carruagem primeiro, e em seguida, os cavaleiros subiram. Assim que começaram a sacudir pelas ruas de Paralelepípedos fora do Hyde Park, Elias pôde responder. Não estava planejando ir à corrida. Meu trabalho está concluído. Eles não precisam mais de mim. Lorde Althorne pareceu chocado com essa notícia. De fato? Eu pensei que você gostaria de ver como seu cavalo se sai depois de todo o seu treinamento. Reze, foi difícil de domar? No começo foi. No entanto, isso não foi tanto culpa dele. O Lorde Bamburi havia contratado um homem chamado Broke para treiná-lo, e ele parecia contente em bater e assustar o cavalo. Depois que conquistei a confiança do prince, ele se tornou fácil de lidar. Os pensamentos de Elias vagaram por todos os momentos que ele e Lady Caroline compartilharam enquanto treinavam o prince juntos. Ela era tão responsável pelo sucesso do prince quanto ele. A ideia daquele tolo do Gregory montando-o na corrida o deixava furioso. Bem, espero que você se junte a mim e minha cabine para a corrida. Você é muito bem-vindo para vir comigo. O que acha dessa égua? Qual era o nome dela mesmo? Lorde Althorne continuou a falar sobre os diferentes cavalos que iriam correr, mas Elias tinha pouco a dizer sobre eles. Talvez ele devesse aceitar a oferta de Lorde Althorne? Não. Não seria adequado para ele aparecer na corrida. Ele só tornaria as coisas desconfortáveis para si mesmo e para o Lorde Bamburi. Mesmo que ele permitisse que Lady Caroline comparecesse às corridas, ele nunca permitiria que Elias chegasse perto o suficiente para falar com ela. Ela estava perdida para ele, e isso era tudo. Elias permaneceu em um estado pensativo pelo resto da noite. E embora fosse bom ter alguma distração durante o jantar, sua mente continuava voltando para Lady Caroline. Parecia que ela não seria tão facilmente esquecida. Capítulo 34 O coração de Caroline batia a um ritmo febril enquanto o som da trombeta anunciava que a corrida começaria em breve. Ela havia passado por tantas coisas nos últimos dias que estava certa de que sofreria um colapso. Ela caminhou até o lado direito do prince e se colocou na cela de corrida em um movimento fluido. Um dos tratadores pegou a rédea do prince e começou a levá-lo para fora do estábulo. Você está pronto, garoto? Caroline sussurrou, é agora. Ela nunca havia se sentido tão nervosa na vida. O que ela estava pensando? No entanto, não havia mais volta. Ela havia feito muito e passado por muita coisa para chegar até aqui e desistir agora. Além disso, Gregor estava de volta em Hertfordshire, completamente desourado. Por um lado, ele havia permitido que uma mulher o superasse. Em segundo lugar, seu pai se certificaria de que ele nunca mais trabalhasse como joque e quando ouvisse como Caroline o havia amarrado e deixado na sala de equipamentos. Claro, ela havia recebido ajuda do Sr. Hampton, mas esse era um detalhe que não precisava ser compartilhado. Sua fuga da mansão não havia sido fácil. Ela havia recebido ajuda de Sarah, é claro, e do Sr. Hampton. Na verdade, toda a casa estava envolvida no plano, e ela era grata aos criados por lhe proporcionarem essa chance de correr. Poderia ser a primeira e última corrida que ela participaria. E ela planejava aproveitar ao máximo. Logo, Caroline e Prince estavam parados na linha de largada. Os outros cavalos batiam os cascos e resmungavam, empurrando uns aos outros à medida que a expectativa aumentava. Não se distraia, garoto. Finge que estamos em casa, na pista. Somos só eu e você, disse ela, dando tapinhas no pescoço dele para tentar acalmá-lo. Ele balançou a cabeça para cima e para baixo, cedendo a empolgação ao seu redor. Caroline olhou para os outros corredores, mas logo mudou de ideia. Talvez ela se entregasse se eles a examinassem de perto. Um homem foi para a frente do púlpito, algumas centenas de metros à frente deles na pista. O púlpito ficava na borda da linha de chegada, onde vários cavalheiros esperavam para julgar quem seria o vencedor caso a corrida terminasse de forma acirrada. Caroline se animou quando a trombeta soou novamente. As arquibancadas caíram em silêncio, e os cavalos pararam de bater os cascos enquanto os jockeys ficavam sérios. Todos eles tinham os olhos fixos no homem que estava na grade do púlpito. Os músculos de Caroline se contraíram. Ela se abaixou, inclinando-se para a frente enquanto esperava. O homem levantou uma pistola no ar, e o mundo inteiro parecia silenciar enquanto esperavam para entrar em ação. O coração de Caroline parecia que ia explodir, tão rápido era seu batimento cardíaco. Ela fechou os olhos por um segundo, focando em sua respiração. Quando os abriu, o homem puxou o gatilho, e eles partiram. Prince gritou de medo quando a arma disparou, enquanto os outros cavalos disparavam à frente deles. Levou alguns segundos para ela acalmá-lo, mas logo eles também estavam correndo. Vamos lá, garoto! Caroline gritou. Ela tocou o chicote longo em suas ancas, mas não foi necessário, pois eles ultrapassaram o púlpito. As arquibancadas explodiram em aplausos e xingamentos enquanto os cavalos contornavam a primeira curva, Caroline e Prince ficando alguns cumprimentos atrás em último lugar. Prince começou a ganhar terreno enquanto contornavam a segunda curva. Era diferente do que Caroline havia imaginado. A lama era lançada em seu rosto pelos cascos dos outros cavalos enquanto eles devoravam o chão. Ela mal conseguia enxergar, mas tanto fazia. Ela não estava mais guiando Prince ao redor da pista. Ele havia assumido o controle e estava manobrando ao redor dos outros cavalos um por um. Era difícil respirar, com o vento soprando em seu rosto e a lama voando ao seu redor. Conforme chegaram à reta final, Prince correu ainda mais rápido. Caroline parecia recuperar o controle de si mesma e se inclinou mais perto de seu pescoço. Tudo bem, garoto, estou de volta. Vamos mostrar a eles do que você é capaz, ela gritou. Ela começou a guiá-lo ao redor deste cavalo e daquele até que estivesse em terceiro lugar. Contornaram a terceira curva e, mesmo assim, Prince aumentou sua velocidade. Ao contornarem a quarta e última curva, Caroline percebia vagamente os homens nas arquibancadas. Eles estavam em pé e pulando enquanto chegavam ao trecho final antes da linha de chegada. A respiração de Prince soava alta no ouvido de Caroline. Eles alcançaram o corredor em segundo lugar e tiveram que ultrapassá-lo pelo lado de fora. Estavam apenas algumas distâncias da linha de chegada, e Caroline deixou Prince ir. Seus cascos batiam na terra, lançando uma chuva de lama e sujeira atrás deles. Ela olhou rapidamente por cima do ombro por um momento e então se virou para se concentrar nas costas do corredor em primeiro lugar. Vamos, Prince! Vamos, sussurrou encorajadora. Prince parecia tirar forças de uma fonte inesgotável. Dando mais uma explosão de velocidade enquanto o mundo parecia desacelerar ao seu redor. Ele e o outro cavalo estavam lado a lado, passando a primeira posição de um para o outro, enquanto um e depois o outro avançava. Caroline fechou os olhos quando cruzaram a linha de chegada. Quando os abriu, viu as pessoas nas arquibancadas aplaudindo, agitando lenços brancos freneticamente no ar. Ela puxou as rédeas e conseguiu fazer com que Prince diminuísse gradualmente a velocidade. A empolgação havia tomado conta, e enquanto davam mais uma volta na pista para se acalmarem, as multidões continuavam a aplaudir. Um dos outros corredores se aproximou dela e bateu com força nas suas costas. Ela tentou ignorar, como um homem faria, mas sabia que seu ombro provavelmente doeria mais tarde. Por quem eles estão aplaudindo? Ela perguntou, tentando fazer sua voz parecer mais grave do que era. Quem venceu? O homem riu dela. Você, idiota, disse brincalhão. Estão todos aplaudindo para você. O coração de Caroline quase parou. Nunca em seus sonhos mais loucos ela havia pensado que realmente teria uma chance de vencer. Seu coração se encheu de orgulho quando chegaram ao púlpito na linha de chegada mais uma vez, e os juízes desceram para parabenizá-la e a Prince. Um dos tratadores pegou as rédeas do Prince e a levou a um pequeno pavilhão onde apresentaram os troféus. As pessoas se afastaram enquanto ela e Prince eram levados para o círculo dos vencedores. As pessoas aplaudiam e ofereciam parabéns. Durante todo o tempo, Caroline sentia como se estivesse vivendo em um sonho. Após vários minutos, um dos juízes subiu em uma pequena plataforma e levantou as mãos, pedindo silêncio. Então ele se voltou para ela e sorriu. É raro um novo cavalo e cavaleiro vencer em sua primeira corrida. Orgulhosamente apresentamos o troféu de primeiro lugar ao Sr. Bamburi e seu novo cavalo, Prince. As pessoas novamente explodiram em aplausos e aclamações. Mas Caroline procurava o rosto de seu pai na multidão. Ela sabia que ele perceberia a artimanha que ela havia tramado assim que estivesse perto o suficiente para ver seu rosto. Ela tentou guiar Prince em direção à saída, mas as pessoas se aproximaram e não permitiram que saíssem do círculo dos vencedores. Sr. Sr. Bamburi, venha e pose ao lado de seu cavalo e joque. Permita que os artistas façam um retrato deste momento, alguém chamou perto do púlpito. Caroline olhou para cima enquanto a multidão se abria para seu pai, e ele começou a se aproximar. Ela engoliu em seco, baixando o olhar. Não havia como voltar atrás, nem mudar o que ela havia feito. E então ela se lembrou porque havia feito aquilo. Ela tinha vindo até aqui para encontrar Elias e contar a ele como se sentia por ele. Eu preciso ir. Por favor, deixem-me passar, ela implorou as pessoas ao seu redor. Mas ninguém queria ouvir. Seu pai continuava se aproximando, e ela sabia que precisava escapar antes que ele a visse. Por favor, deixem-me sair, ela gritou, mais alto desta vez. Novamente, ninguém quis ouvir. Quando seu pai chegou ao lado de Prince, ela olhou timidamente para cima. Seus olhos se encontraram, e o reconhecimento se fez presente em seu rosto. Sua boca ficou aberta de choque, mas ele não disse nada. Parecia incapaz de dizer qualquer coisa. Ela virou a cabeça, estendendo a mão para tirar o chapéu. Um silêncio caiu sobre a multidão quando seus longos cachos castanhos caíram disfarçados sobre o chapéu e se espalharam sobre seus ombros. Ela sacudiu os cabelos e então olhou para cima para encarar a ira de seu pai. Ele vacilou, incapaz de falar. Sinto muito por tê-lo enganado, papai, mas eu precisava fazer isso. Gregory teria nos feito perder a corrida e... Ela olhou para as pessoas que estavam andando por ali. Muitas delas estavam franzindo a testa e cochichando umas com as outras. Ela fechou a boca. Quando voltou sua atenção para seu pai, seu rosto estava tão vermelho como ela jamais o havia visto. Foi então que ela percebeu a imensidade do que havia feito. Não só havia se tornado motivo de piada para seu pai, mas também havia humilhado os outros corredores. Caroline, o que você está fazendo aqui? Seu pai sussurrou com aspereza. Ele segurou as rédeas de Prince e o cavalo ficou nervoso com seu tom de voz. Você não percebe que poderia ter sido morta lá fora? Eu sei, papai. Foi precipitado e estúpido, mas eu não conseguia pensar em outra maneira, ela disse. Seu pai soltou as rédeas, passando a mão pelos cabelos. Ela viu sua chance e dirigiu Prince em direção ao portão mais uma vez. Sinto muito, papai, mas eu preciso ir. Caroline pressionou os calcanhares nas laterais de Prince e ele deu um impulso à frente. Ela avançou e desta vez as pessoas não tiveram escolha se não se mover. Várias delas a xingaram enquanto ela passava. Lágrimas quentes ardiam em suas bochechas enquanto ela corria para fora do círculo dos vencedores e saía do hipódromo. Ela não tinha certeza para qual direção deveria ir. Tudo o que sabia era que precisava fugir. O hipódromo ficava nos arredores de Londres e levou mais de uma hora para chegar ao centro da cidade. Uma vez lá, ela teve que parar para pedir direções a cada poucos minutos para encontrar o hotel de Elias. Felizmente, ela sabia exatamente onde ele estava hospedado, pois precisaram encaminhar uma carta de seu amigo. Exausta e abalada, Caroline finalmente chegou ao hotel de Elias. Ela desceu de cima de Prince e permitiu que o garoto da Estrebaria o levasse. Ela entrou no hotel, apesar dos olhares de Soslayo que recebeu. Felizmente, ela tinha tido bom senso e prendido os cabelos novamente sob o chapéu. Ela foi até a recepção e pediu pelo Sr. Sorensen. Claro, Sr. Se você puder me dar o seu nome, eu enviarei um mensageiro para ver se ele está recebendo visitas. Caroline assentiu, dando o nome de Gregory. Esperançosamente, Elias não a rejeitaria. Ela esperou o que pareciam horas enquanto o mensageiro subia para alertar Elias que ele tinha uma visita. Ela engoliu em seco quando o viu descendo as escadas. O mensageiro sussurrou algo para o homem na recepção, e o homem mais velho assentiu. Ela esperou com um fôlego suspenso. O Sr. Sorensen vai recebê-lo agora. Caroline soltou um suspiro de alívio, agradeceu ao homem e seguiu o menino mensageiro subindo as escadas. Seu coração começou a acelerar novamente quando pararam em frente à porta dele, e o mensageiro bateu. A porta abriu após alguns segundos e o rosto de Elias apareceu. Ele a reconheceu imediatamente, mas tentou disfarçar sua surpresa. Gregory, que surpresa, disse Elias. Ele acenou para que ela entrasse e agradeceu ao mensageiro, dando-lhe uma gorjeta. Caroline entrou e Elias fechou a porta com força. Ele se virou para ela, com uma expressão chocada e chocante. Caroline! O que você está fazendo aqui? Ela deu uma risada nervosa, tirando o chapéu mais uma vez. Eu precisava te ver. Elias se virou, passou a mão pelos cabelos e soltou um suspiro. Você enlouqueceu? Seu pai sabe que você está aqui? Ele a olhou de cima abaixo. E por que você está vestida com as roupas de Gregory? Seus olhos se arregalaram quando ele começou a juntar as peças. Você não fez isso. Caroline a sentiu firmemente uma vez. Fiz. E eu venci. Prince venceu, Elias. Ele venceu a corrida, e eu troquei de lugar com Gregory porque sabia que era a única maneira de ter a chance de te ver novamente e te dizer como me sinto em relação a você. Suas palavras se atropelavam, tropeçando umas sobre as outras como água que cai sobre pedras em um riacho. Eu te amo, Elias. Não tive a chance de te dizer na mansão. Não podia deixar você sair da Inglaterra sem te contar, e agora não sei o que farei a partir daqui. Toda a excitação começava a desaparecer, e ela começou a tremer. Envergonhei meu pai diante de Londres inteira. Envergonhei ele e a mim mesma. Não acredito que serei aceita na sociedade educada pelo resto da minha vida. Elias a segurou pelos ombros e a sacudiu suavemente. Pare. Você não pode pensar nisso agora. Venha, sente-se. Você parece que vai desmaiar. Caroline a sentiu, permitindo que ele a conduzisse até uma pequena área de estar. Ela se afundou e respirou profundamente várias vezes. Não consigo acreditar que fiz isso, disse ela baixinho, dominada pelo choque. Eu também não consigo. Seu tom era atingido de orgulho em vez de repulsa. Ela olhou para cima, com olhos suplicantes. Então você não está com raiva? Ela perguntou. Oh, estou bastante com raiva. Você sabe que poderia ter sido morta? Correr sozinha em uma pista improvisada e competir contra 19 corredores experientes em uma pista real são coisas muito diferentes. Caroline baixou a cabeça. Eu sei. Então há a questão de você vir aqui. Temos um escândalo em mão se já vi um. Se alguém descobrir que você veio aqui, uma jovem sozinha, para os meus aposentos, eles me fuzilariam. Ou enforcariam. Caroline mal conseguia encarar seu olhar. Então suponho que teremos que nos casar para evitar qualquer problema desagradável. As palavras saíram de sua boca antes que ela tivesse tempo de pensar. Ela olhou para ele, tentando avaliar o que ele estava pensando. Ele soltou um suspiro profundo, suas bochechas se enchendo com a força dele. — Seja séria, Caroline. Ela se levantou, limpando as calças. — Estou sendo séria. Meus pais nunca vão permitir que nos casemos. Deixe-me ir para a América com você. Podemos fugir antes de embarcarmos. Gretna Green não fica muito longe daqui. Ela nunca tinha ouvido Elias xingar em todo o tempo que estiveram juntos. No entanto, ele deve ter estado sob enorme tensão, pois deixou escapar um palavrão. — Não podemos fazer isso. Eu não vou te levar à força no meio da noite como algum criminoso. Sou um homem de honra, Caroline. Eu a terei corretamente, com a bênção de seu pai, ou não a terei de forma alguma? O coração de Caroline afundou, e suas pernas cederam sob ela. Ela se sentou na cadeira. Como ela poderia ter estragado as coisas tão completamente? Ela arriscara tudo, apenas para perder Elias no final. Ela se levantou mais uma vez, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela não tinha certeza para onde iria, mas sabia que tinha que sair dali. A força da rejeição de Elias era muito grande. Caroline se apressou em direção à porta, mas Elias se colocou à sua frente, bloqueando o caminho quando ela chegou lá. Ela olhou nos olhos dele, confusa. — E para onde você acha que está indo? Capítulo 35 Elias segurou a mão sobre a maçaneta da porta, olhando profundamente nos olhos dela. Ele sabia que havia feito com que ela se sentisse como se ele não a quisesse ali. Mas isso era o oposto do que ele sentia. Seu medo vinha da posição precária em que ela os colocará, pois era a reputação dela que o preocupava. Ela deu um passo para trás, e ele desejou poder abraçá-la e enxugar suas lágrimas. Seria totalmente inadequado para ele fazer isso. Ele perguntou novamente quando ela não disse nada. — Para onde você está indo? Ela fungou alto, virando as costas para ele. Ele a seguiu até a área de estar. — Você disse não. Ele riu suavemente, tocando seu ombro e virando-a para encará-lo novamente. — Eu não disse a não. — Eu disse a não assim a ponto. Ele não queria nada mais do que fugir com ela naquele exato momento, mas ele sabia o que isso significaria para ela. Provavelmente, ela nunca seria aceita novamente por seus pais. Embora ela tivesse um relacionamento um tanto turbulento com sua mãe, ele não queria que ela queimasse todas as pontes. — E agora, o que faremos? Caroline perguntou. — Eu não posso voltar para casa. — Papai já está furioso. E não um pouco envergonhado pela forma como me comportei na corrida. Eu não deveria ter me revelado. — Bem, não há como voltar atrás agora. Devemos lidar com as consequências à medida que surgirem. — Aqui, sente-se enquanto eu tento pensar. Elias colocou a mão sob o cotovelo dela e a conduziu de volta para a área de estar. — Primeiro as coisas primeiro. — Precisamos levá-la para casa. — Não. Papai vai me trancar e me levar de volta para o campo. Duvido que ele me deixe sair da mansão novamente. Caroline torcia as mãos, e ele a fez ficar sentada. — Não importa quais sejam as consequências, devemos pelo menos tentar agir de maneira honrosa. — Eu preciso te levar para casa, Caroline. — Certamente você pode ver isso? Elias não queria ter que levá-la à força, mas a jogaria sobre seu ombro, chutando e gritando, se fosse necessário. Quanto mais tempo ela ficasse aqui em seu quarto, sem uma acompanhante ou proteção, pior seria para ambos. — Não era que ele tentaria forçar sua atenção sobre ela, mas eles estariam enfrentando as percepções das pessoas sobre o que poderia ter acontecido. — Às vezes, isso era ainda mais perigoso do que qualquer erro que pudessem ter sido tentados. — Afinal, o Livro Sagrado ordenava que eles fugissem até da aparência do mal. — Vamos, não há tempo a perder. — Vou descer e contratar uma carruagem. — Me dê alguns minutos e depois me encontre lá embaixo. Elias levantou-se, parado diante dela. — Ela ainda parecia prestes a desmaiar. — E o Prince? — Ele está nos estábulos do hotel. — Eu vou cuidar disso, ele disse. Em seguida, ele caminhou até a porta do hotel e chamou um funcionário. Ele instruiu o menino a voltar em alguns minutos e levar suas coisas para o saguão. Caroline se escondeu fora de vista enquanto ele conversava com o funcionário. Ela tinha uma expressão de confusão quando ele se virou para encará-la novamente. — Para onde você está indo? — Eu deveria partir para Liverpool em alguns dias de qualquer maneira. Se seu pai ainda se recusar a dar sua bênção, uma realidade na qual ele não estava disposto a pensar por muito tempo, eu simplesmente seguirei meu caminho e esperarei pelo meu navio. Não há necessidade de eu ficar em Londres, se o pior acontecer. — Você não pode querer me deixar aqui na Inglaterra? — Você não vai lutar por mim? Ela parecia tão pequena e impotente ao dizer as palavras. Ele arriscou um passo mais próximo, colocando as mãos nos ombros dela. Quando ela finalmente encontrou seu olhar, havia lágrimas em seus olhos. Ele suavemente enxugou uma lágrima de sua bochecha, suspirando profundamente. — Eu pretendo lutar por você pelo tempo que for necessário. Mas se ele não me ouvir, há apenas um limite para quanto tempo posso ficar aqui. Se ele não der sua bênção, eu vou fugir. Eles não podem me obrigar a ficar, a me casar com alguém que eu não amo. Elias balançou a cabeça. — Você está se adiantando. Vamos lá e conversar com ele antes de começar a planejar sua fuga. Ele deu uma pequena risada, tentando manter o clima leve. No entanto, ela não riu com ele. Em vez disso, ela lhe deu um olhar suplicante. — Nós temos que convencê-lo. — De alguma forma, eu tenho que fazer com que ele entenda. Ele pegou sua mão e apertou levemente antes de se dirigir à porta. — Nós vamos convencê-lo juntos. — Uma hora depois, eles chegaram à casa de Lorde Bamburi em Londres. Elias insistiu para que Caroline pegasse a carruagem enquanto ele a seguia com o prince. Um garoto dos estábulos estava lá para encontrá-los, e Elias desmontou das costas do prince, entregando as rédeas para o garoto. — Tenha certeza de que ele seja bem escovado e alimentado. Ele teve um dia longo. — Vou fazer isso, respondeu o garoto. A história de como Lady Caroline venceu a corrida com ele está por toda Londres. Elias encolheu-se internamente. — Eu temia por isso. Ele foi até a carruagem enquanto Caroline saía, e ele pagou ao motorista. Ambos ficaram parados nos degraus de baixo, olhando para cima a casa como se estivessem prestes a fazer seu ataque final em um castelo medieval. — Você está pronta? — ele perguntou, olhando para ela. — Ela estava desarrumada, exausta pelo longo dia. Mas não havia sentido em adiar. O que fosse, seria. E ficar do lado de fora não mudaria isso. Ela respirou fundo e começou a subir os degraus. — Sim. — Pelo menos, estou tão pronta quanto sempre estarei. Caroline abriu a porta da frente, e o mordomo apareceu no corredor no instante seguinte. Levou alguns segundos para ele perceber que Lady Caroline estava parada no hall de entrada. — Minha senhora. — Graças a Deus, você está ilesa. O mordomo lançou um olhar furioso para Elias enquanto eles se aproximavam, e Caroline sentiu atenção. O senhor Sorensen veio se certificar de que eu cheguei em segurança. — Meu pai está em casa? — Ele acabou de voltar do hipódromo. — Minha senhora. — Ele procurou por você por toda Londres. O mordomo pegou o chapéu de Elias e fez um sinal em direção ao escritório. — Ele está lá dentro. — Acredito que ele tenha enviado um menino mensageiro para alertar as autoridades. Os olhos de Caroline se voltaram para Elias. — Bem, não há mais necessidade disso. — Vou lá vê-lo. — Nós dois iremos, acrescentou Elias. — Caroline assentiu, segurando a mão dele como se buscasse força nele. — Na verdade, eles precisavam encontrar forças um no outro para o que seria uma conversa difícil. Eles caminharam pelo corredor, e Caroline bateu na porta do escritório de seu pai. Sua voz foi ouvida lá de dentro, soando cansada e abatida. — Sim? — Ela voltou para casa? Elias podia ouvi-lo se movendo enquanto se levantava e se aproximava da porta. Caroline empurrou a porta suavemente, e em breve o rosto de Lorde Bamburi apareceu. Seus olhos se estreitaram imediatamente, e ele assumiu uma postura de luta. — Como você ousa mostrar seu rosto na minha casa? — Saia, ou mandarei prendê-lo. O rosto de Lorde Bamburi começou a ficar vermelho, mas Elias se manteve firme. — Eu vim trazer Lady Caroline de volta em segurança, meu senhor. Imploro que me ouça. Elias disse, tentando manter a voz calma e firme. Lorde Bamburi voltou para o escritório, soltando um bufar de raiva. — Você tem coragem, Sorensen. — Primeiro, tenta roubar minha filha, e depois tem a audácia de colocar os pés na minha casa. Caroline seguiu seu pai para o escritório, colocando a mão em seu braço. — Papai, eu apareci no hotel do senhor Sorensen. Fui eu quem substituí o Grégory nas corridas e depois fugi. — Não fique com raiva do senhor Sorensen. Ele está tentando fazer o que é nobre e honrado, e veio pedir minha mão de forma adequada. — Seu pai soltou uma risada zombeteira. — Você acha que eu daria minha bênção, depois de tudo o que aconteceu? Lorde Bamburi lançou outro olhar de desprezo para Elias. — Nunca darei meu consentimento. Elias baixou o olhar. Ele temia que fosse assim. — Meu senhor, por favor, se ao menos me permitisse. No entanto, Lorde Bamburi estava novamente furioso. — Não vou permitir. — Confiei em você, Sorensen, e você me traiu. — Não fiz nada do que me envergonhar. Elias retrucou. — Meu único crime é ter me apaixonado por sua filha. — E bem, se isso é um crime, então aceitarei qualquer punição que lhe pareça correta. Lorde Bamburi balançou a cabeça, virando-se para a mesa. — As autoridades estarão aqui em breve. — Farei com que você seja expulso desta casa e nunca mais verá ou falará com minha filha. — Papai, por favor. Ele não fez nada de errado. — E prometo que, se fizer isso, nunca mais falarei com você. As palavras de Caroline pareciam chocar seu pai. Ela ficou ali, com o peito ofegante, como se estivessem prestes a duelar. — Eu o amo, papai. — Não me importo com o que mamãe diz ou ameaça. Caroline pausou para olhar para Elias, seus olhos cheios de amor e determinação. — Eu vou me casar com Elias, ou não me casarei com ninguém. Lorde Bamburi olhou entre os dois, sem palavras. — Você fará o que eu digo, e é o fim disso. — Agora, senhor Sorensen, por favor, saia. Ele tentou contornar Caroline, mas ela não se afastou. — Papai, você permitiu que mamãe envenenasse seus pensamentos contra Elias. Pense em tudo o que ele fez por nós durante o verão. — Você o conhece. — Você realmente acha que ele é capaz de me seduzir e manchar minha honra? — Seu pai bufou, parecendo como se ela tivesse começado a falar sobre o parto ou qualquer outro assunto proibido. Mas ela não parecia arrependida de forma alguma. — Cale a boca, jovem mulher. Caroline ficou na frente dele novamente quando ele tentou contornar pelo outro lado. Elias podia ver que não estavam chegando a lugar algum. Ela lhe lançou um olhar suplicante e fez um gesto em direção à porta. — Espere lá fora por mim. — Gostaria de ter uma conversa particular com meu pai. Elias a sentiu, saindo em meio às palavras maldosas de Lorde Bamburi. — Não se incomode em esperar. — Saia imediatamente. A porta se fechou e Elias encostou-se à parede do lado de fora. Ele podia ouvir suas vozes exaltadas em meio à raiva. Ele fechou os olhos, rezando por um milagre. Parecia que horas se passaram enquanto esperava. As vozes de Caroline e Lorde Bamburi se acalmaram até que ele não conseguisse ouvir mais nada. Alguns minutos se passaram e o mordomo veio verificar como ele estava. — Há algo que eu possa fazer, senhor? — A atitude dele tinha mudado, pensou Elias. Ele balançou a cabeça. — Estou apenas esperando para ouvir meu destino. As autoridades chegaram, mas eu os levei para a sala de estar para esperar. — Talvez seja melhor você descer para a cozinha comigo para esperar isso passar? Elias olhou para a porta do escritório, desejando não se sentir impotente. — Ele finalmente concordou. Não havia nada que ele pudesse fazer, parado no corredor. — Você informará a Lady Caroline para onde foi? — Claro. O mordomo fez um gesto para que ele o seguisse, e logo estavam na cozinha. A cozinheira era calorosa e acolhedora, e o convidou a sentar-se à mesa da cozinha enquanto preparava uma xícara de chá e colocava uma seleção de biscoitos em uma bandeja para ele. No entanto, ele não teria conseguido comer nada, mesmo que estivesse com fome. Seu estômago estava agitado de nervosismo. O que Caroline estava dizendo ao pai dela? Ela seria capaz de fazê-lo ouvir? — Você se meteu em uma bela encrenca, não é? Perguntou a cozinheira, observando-o enquanto deslizava uma xícara e pires na direção dele. — Ouvimos dizer que a Lady Caroline venceu a corrida de cavalos. — É verdade? Elias pegou a xícara com um agradecimento murmurado. — Eu não estava lá para presenciar, mas é o que Lady Caroline me disse. Ele não pôde deixar de sorrir. Daria qualquer coisa para vê-la desafiando todos os jóqueis masculinos. Ele tinha certeza de que eles estavam furiosos, não apenas por terem perdido para um novo competidor. O fato de uma mulher tê-lo superado seria um golpe ainda maior. Ele tinha certeza de que eles não estavam felizes por saber que os rumores já estavam espalhando a história por Londres. De fato, eu me meti em uma grande confusão. — Só posso esperar que Lady Caroline consiga conquistar a boa vontade de seu pai. Afinal, ela é sua filha favorita. Isso deve contar para algo. — Sim, mas ela também é a única filha dele. — Você não levou isso em consideração. — Nunca ouvi Lorde Bamburi reclamar como fez quando voltou das corridas. O coração de Elias se apertou. Não estava parecendo bom para eles. Ainda assim, ele havia prometido a Caroline que lutaria por ela. E lutaria, mesmo que tivesse que ficar em Londres pelo resto da vida. Ele iria até Lorde Bamburi todos os dias até que ele desse seu consentimento. Capítulo 36 Caroline observou seu pai caminhar de um lado para o outro por um momento e então afundar em sua cadeira de escritório. Ele cobriu o rosto com uma mão, suspirando profundamente. Caroline respirou fundo e foi ajoelhar-se diante dele. Seu pai olhou com surpresa. — O que você está fazendo, Caroline? — Eu achava que te conhecia, mas agora... Ele balançou a cabeça, olhando para ela com uma decepção que ela nunca tinha visto antes. Lágrimas arderam em seus olhos, e ela segurou suas mãos. — Papai, alguma vez te dei motivo para questionar meu julgamento? — Tudo o que sou é por sua causa, porque você acreditou em mim e confiou em mim. — Sempre fomos parceiros, você e eu. — Seria devastador ter uma desavença apenas por causa do homem de quem me apaixonei. Ela soltou uma curta risada, uma única lágrima caindo em uma das bochechas. — Eu não escolhi isso, papai. — Eu não sei como ou porquê, mas eu amo tanto que não acredito que conseguirei olhar para outro como o olho. Ela sorriu, lembrando como seu amor por Elias se desenvolveu suavemente e gentilmente. Cresceu como uma bela videira envolvendo seu coração. Agora, ela sabia que nunca se libertaria disso. Seu pai ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ele fechou os olhos e abaixou a cabeça. — Sua mãe. — Deixe-me lidar com mamãe. — Por favor, papai. — Nos dê sua bênção. — Prometo que não se arrependerá, suplicou Caroline. — Você tem certeza do que está fazendo, Caroline? — Você terá que se mudar para a América, deixar seus amigos. — Não acho que você tenha pensado no que será esperado de você. — Não terá uma empregada ou uma equipe de cozinheiros para ajudá-la. — Tudo isso ficará em seus ombros. — Você está disposta a assumir isso? — Eu sei que você e mamãe acham que não consigo lidar com isso, mas sou mais forte do que vocês pensam. — Sempre soube que não fui feita para ser um enfeite bonito na sala de alguém. — Não sou uma boneca de porcelana. — Não me importo com o trabalho árduo. — Embora saiba que terei muito a aprender em minha nova vida, estou ansiosa pelo desafio, desde que possa fazê-lo ao lado de Elias. Caroline pôde ver as defesas de seu pai se desmoronando. — Você não quer que eu seja feliz? — Ela perguntou, dando o último golpe no caixão de sua dissidência. Ele exalou profundamente, inclinando-se para a frente para segurar suas mãos. — Claro que quero, minha querida menina. — É o que sempre busquei, fazer você feliz. — Talvez agora seja a hora de eu passar o bastão para o Sr. Sorensen? — O coração de Caroline polou. Lágrimas encheram os olhos de seu pai, e ela se inclinou para beijá-lo na bochecha. — Então, você nos dará sua bênção. — De verdade? Seu pai fechou os olhos como se estivesse tirando forças de dentro. — Será uma luta com sua mãe. — Você sabe disso? Caroline assentiu com a cabeça. — Eu sei, papai. — Estou preparada para enfrentá-la. Caroline prendeu a respiração, querendo ser paciente enquanto seu pai ponderava sobre tudo. — Muito bem. Se você está certa e determinada, então vou apoiá-la. Nunca tive objeção ao homem, até pensar que ele estava se aproveitando. — Ele nunca se aproveitou, papai. — Juro por tudo o que é sagrado, se você quiser. Caroline começou a se levantar e ir em busca de uma Bíblia, mas seu pai segurou sua mão e a puxou de volta para o seu lado. — Isso não será necessário. Ele hesitou, sua voz trêmula de emoção. Ela se ajoelhou diante dele mais uma vez e deslizou um dedo pela bochecha. — O que farei sem você, Caroline? — Você é minha luz e alegria. — Com quem vou falar sobre os cavalos quando você se for? Ela fez uma pausa, o clima se tornando leve. — Talvez você finalmente consiga convencer mamãe? — Eles riram juntos, e ela sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. — Visitaremos a cada poucos anos, tenho certeza. E você e mamãe podem nos visitar na América a qualquer momento. Caroline segurou as mãos dele e apertou. — Também sentirei sua falta, papai. Ele soltou outra risada curta, enxugando as lágrimas. — Sim, bem, suponho que as coisas precisem mudar. Eu não poderia mantê-la minha menininha para sempre. Ele fez uma pausa, olhando para o horizonte como se estivesse se lembrando. Eu não poderia tê-la entregue a um homem melhor. Espero que ele seja tudo o que você sonhou em um marido. — Ele é mais, disse Caroline com confiança definitiva. — Agora, vamos chamar Elias de volta? — Tenho certeza de que ele está suando sangue agora. Ela levantou-se e começou a caminhar em direção à porta. — Sempre a dramaturga, sussurrou seu pai. Caroline abriu a porta do escritório, espiando pelo canto. No entanto, Elias não estava em lugar algum. Franzindo a testa, ela saiu para o corredor e chamou seu nome. Subitamente com medo, ela começou a trotar pelo corredor. — Será que ele perdeu a esperança e a abandonou? — Elias, ela chamou assim que chegou ao saguão. O mordomo apareceu ao seu lado, assustando-a. — Peço desculpas, minha senhora. — Convidei o senhor Sorensen para descer à cozinha para tomar uma xícara de chá quando percebemos que poderia levar algum tempo. — Irei buscá-lo para você. Ela colocou a mão sobre o coração, tentando acalmar seu ritmo acelerado. — Isso foi muito gentil da sua parte, obrigada. — Sim, por favor, envio de volta para o escritório. O mordomo saiu às pressas, e ela voltou para esperá-lo do lado de fora do escritório. Poucos minutos depois, Elias apareceu no final do corredor, e ela correu ao seu lado. — Está tudo bem? Ele perguntou, parecendo preocupado. — Está tudo bem, respondeu com um sorriso. — Consegui convencê-lo a dar sua bênção, mas acho que ele apreciaria se você pedisse a ele novamente. Elias a sentiu, respirando o fundo antes de entrarem. Seu pai estava em pé junto à lareira vazia, olhando para a pilha de cinzas dentro dela. Ele se virou quando entraram juntos, de mãos dadas. — Bem, parece que tudo foi resolvido, começou seu pai, mas Elias deu um passo à frente para interrompê-lo. — Não, senhor, não foi. — Eu queria pedir sua permissão adequadamente. Ele olhou para ela, piscando o olho. — Gostaria de pedir a mão de sua filha, meu senhor. Aquilo foi desnecessário, mas certamente apreciou o gesto, senhor Sorensen. — Caroline e eu já resolvemos a questão entre nós, e eu consento de coração. Seu pai sorriu calorosamente e estendeu a mão. — Suponho que você queira planejar uma cerimônia rápida? — Você tem sua fazenda para voltar. — Sim, meu senhor. — O que me lembra? Elias se virou para ela e vasculhou o bolso do colete por um momento. Ele tirou um anel de ouro simples, a luz refletindo na superfície enquanto oferecia a ela. Ela soltou um suspiro suave quando Elias se ajoelhou diante dela. — Não sou dado a grandes discursos, Caroline. — Fiz o meu melhor para não me apaixonar por você quando cheguei à mansão. — Eu sabia que você era boa demais para mim naquela época, e ainda é. — Mas prometo amá-la com tudo o que tenho por dentro. — Você quer se casar comigo? Caroline não pôde deixar de sorrir de orelha a orelha. Ela sentiu com a cabeça, enxugando as lágrimas de felicidade. — Sim. — Sim, é claro que sim. Elias se levantou e deslizou o anel em seu dedo. — Era o anel da minha mãe. — Espero que não se importe com sua simplicidade. — É perfeito. Interrompeu Caroline antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. — Eu o amo. Seu pai aplaudiu uma vez, o som ecoando pelo escritório. — Bem, parece que tudo está resolvido. Agora vem a parte difícil. Ele fez uma pausa, fitando Caroline com uma intensidade simulada. Convencer sua mãe. Capítulo 37 Alguns dias depois, Elias, Caroline e Lorde Bamburi chegaram de volta à mansão. Elias não poderia estar mais nervoso. Eles conversaram e riram enquanto faziam a longa jornada de volta para a casa de campo de Lorde Bamburi. No entanto, eles se calaram quando se aproximaram da mansão, como animais procurando abrigo quando uma tempestade estava se formando. Caroline estendeu a mão e segurou a mão de Elias enquanto passavam pelos portões. Ele olhou para o lado, dando um pequeno sorriso. Felizmente, agora eles tinham Lorde Bamburi ao seu lado, mas ele sabia que essa próxima etapa não seria fácil. Não se poderia esperar que a Lady Bamburi mudasse seu sentimento sobre o casal ou sua antipatia por Elias em questão de minutos. Ele tinha poucas esperanças de que ela pudesse gostar dele um dia. Mas ele esperava que, talvez em alguns anos, ela pudesse aceitá-los. A carruagem parou em frente à porta e ela se abriu imediatamente, revelando o Lady Bamburi. Seu rosto estava marcado pela preocupação e parecia que ela não havia dormido por dias. — Graças a Deus! — exclamou ela, descendo as escadas apressadamente. Caroline saiu primeiro e depois Lorde Bamburi. — Caroline Russell, você tem algumas explicações a dar. Lady Bamburi interrompeu a frase quando Elias saiu por último. Seus olhos se estreitaram e ela olhou de Caroline para o marido, exigindo silenciosamente uma explicação. — Boa tarde, Lady Bamburi — disse Elias. Ele se endireitou, alisando seu casaco. Lady Bamburi nem sequer reconheceu sua saudação, virando-se para o marido. — O que significa isso? — Vamos entrar na sala de estar, minha querida, e vamos discutir toda a questão, disse Lorde Bamburi. Elias sentiu por ele. Ele havia sido dominado por sua esposa durante todo o casamento e agora estava finalmente enfrentando sua esposa difícil. Lady Bamburi levantou a barra de suas saias e começou a subir as escadas sem dizer mais uma palavra. — Homem insuportável. — Você sempre vai ceder aos caprichos de sua filha? Caroline lançou a ele um olhar de desculpas e seguiu sua mãe para dentro da casa. Lorde Bamburi e Elias ficaram para trás alguns passos. O pai de Caroline colocou a mão no ombro de Elias e eles subiram as escadas juntos. — Coragem, meu bom homem! — sussurrou Lorde Bamburi. — Ela vai resmungar por um tempo e depois Caroline a convencerá. — Você vai ver! — sussurrou, piscando para ele. No entanto, Elias não tinha certeza se queria deixar tudo nas mãos de Caroline. Se ele algum dia tivesse algum lugar viável nessa família, ele e Lady Bamburi teriam que chegar a um acordo. Uma vez na sala de estar, ele viu que Caroline já havia começado a trabalhar em sua mãe. Lady Bamburi não parecia nem um pouco satisfeita. — Não consigo acreditar que você não tenha me consultado antes, Richard, ela disse quando entraram na sala. — Ela também é minha filha. — Eu sei disso, querida. — Mas é isso que ela quer. Lorde Bamburi deixou a mão cair do ombro de Elias e foi até sua esposa. — Vamos ouvir os jovens. — Que diferença isso faz? — Vejo que você já deu a ele sua bênção. Sua mãe pegou a mão de Caroline, olhando para o anel que Elias havia colocado em seu dedo. Ele tem uma aparência muito grosseira. — Suponho que seja tudo o que se pode esperar da esposa de um fazendeiro. — Mamãe, Caroline exclamou, franzindo a testa profundamente. — Eu? Elias decidiu intervir então, levantando as mãos para silenciar Caroline. — Se me permitir dizer algo, minha senhora. Lady Bamburi soltou uma risada irônica. — Não, você não pode. — Em seguida, ela girou nos calcanhares e dirigiu-se às portas francesas que levavam ao pátio. Ela bateu a porta atrás dela, fazendo as janelas de vidro tremerem. Caroline soltou um suspiro. Ela se aproximou dele e segurou sua mão. — Não consigo pedir desculpas o suficiente pelo comportamento da mamãe. — Eu sabia que seria difícil, mas isso, isso é inaceitável. — Deixe-me tentar falar com ela, disse Elias, dirigindo-se à porta. Caroline parecia hesitante. — Você tem certeza? — Ela tem uma língua afiada. — Eu sei, ele disse, acenando com determinação. — Se algum dia tivermos um semblante de relacionamento, isso precisa ser resolvido agora. — Você confia em mim? As características de Caroline suavizaram, e ela deu um pequeno sorriso. — Com minha vida. Elias apertou sua mão e a soltou. — Voltarei em breve. — Se demorarmos, não se preocupe. Ele saiu da sala de estar e foi para o pátio, procurando onde Lady Bamburi havia ido. Ela havia caminhado até a extremidade do jardim, de frente para a paisagem aberta do campo. Ela tinha os braços cruzados. Ao se aproximar dela, viu que seus olhos estavam fechados. — O que você quer agora, Sr. Sorensen? — Já não roubou minha filha de mim? As duras palavras de Lady Bamburi realmente o machucaram. No entanto, Elias também era teimoso. Ele não responderia da mesma forma. — Não desejo roubá-la de você, Lady Bamburi. — Só quero amá-la, disse suavemente. Ele contemplou a paisagem, as folhas das árvores pintando uma bela cena de outono, vibrante com vermelhos, amarelos e laranjas. Lady Bamburi finalmente abriu os olhos, virando-se para ele com uma expressão de derrota absoluta. — Como você pode dizer isso, Sr. Sorensen? Você a levará para o outro lado do mundo. Nunca mais a veremos. Você não pode entender a dor de uma mãe, desprezada e afastada. Eu tinha tantos sonhos quando Caroline era bebê. Mas ela nunca quis passar tanto tempo comigo quanto com o pai dela. — Primeiro, o pai dela roubou suas afeições, e agora você está fazendo o mesmo. Elias vacilou por um momento. Ele sentiu que finalmente a entendia. Ela era amarga e cínica, autoritária e às vezes hostil. Mas, pelo menos agora, ele achava que podia entendê-la melhor. — Você está certa. — Eu não posso entender esse tipo de dor, Lady Bamburi. No entanto, eu sei que sua filha ama. Ela pode não saber como demonstrar ou comunicar isso. — E você não vai desistir dela? — Eu tenho uma quantia de dinheiro separada. — É uma quantia generosa. Elias balançou a cabeça, soltando uma breve risada. — Você está desperdiçando seu fôlego, Lady Bamburi. — Quero me reconciliar com você, mas não vou desistir de Caroline. Lady Bamburi ficou imóvel, franzindo os lábios enquanto o encarava. Ele virou-se para ela, encarando-a de volta. Ele não seria intimidado por ela. Depois de cerca de um minuto ter se passado, ela finalmente soltou um longo suspiro, abanando a cabeça. — Muito bem. Posso ver quando estou derrotada. Vá em frente e leve-a embora de mim. Sei que é o que ela tem esperado, escapar das minhas garras. Meu coração se compadeceu dela. Ele a via pelo que ela era. É verdade, ela se exaltava e exigia seu caminho, mas fazia isso por amor. Talvez fosse um tipo de amor equivocado, mas ainda assim era amor. — Posso fazer uma sugestão, Lady Bamburi? — Ela se virou bruscamente, encarando-o novamente. — E qual seria essa sugestão? Elias deu de ombros. — Não se esforce tanto para segurá-la. — Caroline é um espírito livre, como tenho certeza de que você sabe bem. Se você a deixar ir, acredito que descobrirá que ela voltará para você. — Mas você está levando-a para tão longe. — Perdi minha chance. Seu coração se partiu com as palavras de Lady Bamburi, cheias de esperanças desapontadas e desilusão completa. Lady Bamburi começou a caminhar de volta para a casa e ele se apressou para alcançá-la, igualando seus passos aos dela para caminhar em lado a lado. — Precisaremos ficar na Inglaterra por mais algumas semanas para solicitar a licença de casamento e realizar a cerimônia. — Talvez você possa começar a reparar as coisas com Caroline. — E não será a última vez que nos veremos. — Teremos que viajar para cá a cada poucos anos por causa dos meus negócios. — E você e Lorde Bamburi podem vir para Kentucky quando quiserem e ficar o tempo que desejarem. Lady Bamburi diminuiu a velocidade e finalmente parou no caminho. Ela olhou para cima, com os olhos cheios de perguntas. Era como se estivesse tentando decifrar se poderia confiar nele. — Por que você está se esforçando tanto para conquistar minha aprovação, Sr. Sorensen? — Você já tem a bênção de meu marido. — Você é a mãe dela, e vamos ser uma família. — Eu preferiria estar em bons termos desde o início, se possível. — Se alguém não tem família, não tem nada. — Mas em breve você terá sua própria família. — Você não precisa de Lorde Bamburi e de mim. — Pelo contrário. — Sempre vamos precisar de vocês. — Vocês são os pais dela, e espero que um dia você possa me ver como um filho. — E se não como um filho, talvez pelo menos como uma anedota divertida para contar aos seus amigos? Elias esperou com o fôlego suspenso enquanto Lady Bamburi refletia sobre suas palavras. Finalmente, ela começou a sorrir, e ele percebeu que a havia conquistado. Ela baixou o olhar para o caminho de Cascalho e começou a andar novamente. — Muito bem, Sr. Sorensen. Você fez um bom argumento. E deu bons conselhos. Talvez eu tenha tentado segurar Caroline por tempo demais e, no processo, a perdi. — Isso é o bom da redenção, Lady Bamburi. — Caroline não é tão teimosa a ponto de não perdoar, se você apenas se aproximar dela humildemente e contar seus medos. — É muito melhor expressar essas coisas do que mantê-las guardadas. Eles caminharam em um ritmo tranquilo de volta para a casa, e ele ofereceu o braço a ela quando chegaram aos degraus. Para sua imensa surpresa, ela aceitou seu braço e permitiu que ele a conduzisse de volta às portas do salão. Ela parou, lançando um olhar preocupado para as janelas. — Lorde Bamburi e Caroline estavam esperando por eles, e, felizmente, Caroline não se aproximou. — Eu amo minha filha, Sr. Sorensen. — Você deve me prometer que a tratará com bondade e respeito. — E paciência. — Ela não está acostumada com a vida que você leva na América. — Ela terá muito a aprender. — Eu lhe prometo que darei a ela toda a paciência e compreensão do mundo, minha senhora. Lady Bamburi a sentiu uma vez, exalando com o que ele esperava ser alívio. — Está decidido, então. — Vamos entrar? Elias abriu a porta para ela, e eles entraram. Caroline deu alguns passos em direção a eles e depois parou, esperando. Lady Bamburi aproximou-se de sua filha, e ele pôde ouvir que ela estava prestes a chorar quando falou, com a voz levemente trêmula. — Eu te dou minha bênção, Caroline, mesmo que você não precise dela. Lady Bamburi olhou por cima do ombro para ele e sorriu. — Você escolheu um jovem muito persuasivo. Caroline soltou um grito de alegria e envolveu os braços em torno da cintura de sua mãe. — Obrigada, mamãe. — Oh, obrigada. Elias juntou-se à família na sala de estar, escolhendo um assento ao lado de Lorde Bamburi. As senhoras sentaram-se no sofá, e Caroline começou a falar animadamente. Lady Bamburi abaixou a voz, e Elias pressentiu que eles ficariam ali por um bom tempo, resolvendo as desavenças em seu relacionamento. Lorde Bamburi fez um aceno silencioso em direção à porta. Ambos se levantaram. Uma vez no corredor, Lorde Bamburi colocou a mão em seu ombro. — Vamos dar-lhes alguns minutos. — Você gostaria de dar um passeio? — Gostaria de avisar o Sr. Hampton sobre as mudanças que estão por vir para os estábulos. — Mudanças, meu senhor? Lorde Bamburi o dispensou com um gesto. — Sim, claro. O príncipe precisará ser preparado para a viagem marítima. — E será necessário encontrar um novo treinador. — Sei que você estará focado nos planos do casamento nas próximas semanas, mas talvez você esteja disposto a me ajudar a avaliar um novo treinador? Elias sentiu o orgulho inflamar em seu peito. — É claro, meu senhor. — Seria uma honra. — Bom. — E mais uma coisa. Se vamos ser uma família, acho que podemos dispensar as formalidades, não acha? — Você pode me chamar de Richard por enquanto, ou pai, o que você se sentir confortável. Elias levantou as sobrancelhas. — Isso era realmente uma grande mudança. — E tão rápida. — Isso é muito generoso da sua parte, senhor. Lorde Bamburi parou no caminho, fixando-o com um olhar sério. — Cuide da minha pequena, Elias. — Isso é tudo o que peço. — Faça isso, e terá minha lealdade para sempre. Elias foi tocado por suas palavras e pela oferta de amizade. — Eu farei, senhor. — Eu prometo. — Capítulo 38 Outubro de 1810 Caroline se deliciou com a alegria que permeava a sala de jantar, lançando um olhar de admiração para o seu novo marido do outro lado da mesa. Há poucos dias, ela e Elias haviam se casado na paróquia rural adjacente à propriedade de seu pai. Agora estavam em Londres, hospedados na casa da sua família até partirem para sua nova vida na América. Seus pais estavam com eles e tinham convidado alguns amigos para um jantar de despedida. Parecia tão estranho que eles finalmente estavam casados. Tudo havia acontecido tão rapidamente, embora ela estivesse feliz com isso, começava a sentir que poderia estar vivendo em um sonho. Caroline, minha querida, chamou um dos amigos de seu pai. — Você planeja chocar a sociedade quando chegar à América? — Primeiro, vence as corridas e depois conquista o solteiro mais cobiçado de Londres. — O que fará em seguida? Todos riram, e Caroline sentiu suas bochechas corarem. — Bem, Lorde Sutton, eu precisava vencer a corrida. Foi a única maneira que eu pude pensar para chegar a Londres e encontrar Elias. Lorde Sutton a sentiu, sorrindo. Ela não se incomodava com um pouco de brincadeira e sabia que ele queria o melhor com seus comentários provocativos. — Talvez eu comece a correr quando chegarmos ao Kentucky, disse Caroline, dando ao marido um sorriso travesso. Elias estreitou os olhos em desaprovação fingida. — Só se for por cima do meu cadáver. — De fato, seria assim, pois eu atravessaria o oceano e desferiria o golpe fatal eu mesma, disse sua mãe, juntando-se à brincadeira. A mesa irrompeu em risos. Caroline havia conseguido a resposta que buscava. Sua mãe se inclinou para sussurrar algo para Elias e então ambos olharam para ela. Ela lhes lançou um olhar interrogativo, mas nenhum dos dois revelou o que haviam conversado. Caroline não se importou. Ela ficou grata ao ver que sua mãe estava se esforçando para construir um relacionamento com Elias. Ela encontrou o olhar do seu marido, murmurando um silencioso, Obrigada. Ele havia sido maravilhoso e extremamente paciente com sua mãe. Assim que a conquistara, ela começou a expor ideias para um casamento extravagante. No entanto, ele e Caroline optaram por uma cerimônia mais simples. Eles tiveram tempo suficiente para planejar o casamento na igreja da vila e convidar alguns amigos do interior do país. Claro, Elias havia ficado um pouco desapontado por seu irmão e amigo, Ramon, não estarem presentes. Eles planejavam ter uma pequena recepção quando voltassem aos Estados Unidos. O estômago de Caroline se agitou com borboletas nervosas ao pensar em embarcar no navio no dia seguinte. Ela estava prestes a embarcar na maior aventura de sua vida, e não havia volta. Como seria o Kentucky? Ela seria capaz de lidar com a tarefa que tinha pela frente? Elias limpou a garganta em meio às conversas ao redor deles, e Caroline encontrou seu olhar. Parecia que ele percebia que ela estava preocupada com algo e sussurrou um Eu te amo, através da mesa, arrancando um sorriso dela. Caroline e Elias ficaram parados na porta da frente à medida que a noite chegava ao fim, despedindo-se dos amigos dela. Eles disseram boa noite aos pais dela e se retiraram para o quarto. Caroline estava em um estado reflexivo, pensando em tudo o que estava deixando para trás. Não pôde evitar que as lágrimas brotassem em seus olhos ao olhar ao redor de seu quarto de infância. Elias se aproximou por trás dela enquanto ela começava a se trocar. Ele se inclinou, beijando suavemente a curva suave de seu pescoço. Você está bem, meu amor? Ele perguntou suavemente. Quando ela não respondeu, pois sua garganta estava sufocada pelas lágrimas, ele gentilmente a virou. Ele abraçou perto do peito, buscando em seus olhos. Sua testa se franziu de preocupação. O que houve, Caroline? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Ele inclinou a cabeça, tentando olhá-la nos olhos. Mas ela não conseguia encará-lo. Como poderia dizer a ele que estava feliz e triste ao mesmo tempo? Você se arrepende de ter se casado comigo? A cabeça de Caroline se ergueu diante disso, e ela balançou vigorosamente a cabeça. Nunca, disse com veimência. Ela levantou a mão e acariciou a bochecha dele, sorrindo enquanto seus lábios tremiam. Nunca me arrependerei disso enquanto eu viver. Elias suspirou aliviado. Bem, então, o que é? Há algo que eu possa fazer? Caroline balançou a cabeça, se soltando gentilmente de seus braços. Ela foi até a janela e abriu as cortinas, olhando para a paisagem escura da cidade iluminada por pequenos pontos de luz de velas. Acho que vou sentir falta do meu país de origem. Eu espero que eu não te envergonhe quando chegarmos em Kentucky. Elias riu, envolvendo-a novamente em seus braços. Você jamais seria capaz disso. Ele suspirou contente, olhando profundamente em seus olhos. Não será fácil se adaptar, tenho certeza. Mas faremos juntos. Sempre juntos, ele disse suavemente. Ele pausou por um momento, absorvendo cada centímetro do rosto dela como se estivesse guardando uma memória. Eu te amo muito, Caroline. E eu te amo, ela sussurrou de volta, um brilho de travessura surgindo em seus olhos. Quase tanto quanto amo o prince, provocou. Ele lhe deu um sorriso irônico. É mesmo? Caroline se afastou dele e começou a rir enquanto fugia. Ele a perseguiu, e logo o riso deles e os gritos dela preencheram o quarto. Ele logo a alcançou, e eles caíram na cama. Ele a segurou bem, inclinando seu rosto para o dela. Seus lábios se tocaram, e foi como se uma explosão de fogos de artifício tivesse sido acionada no fundo de seu estômago. Ela envolveu os braços em volta de seu pescoço e o puxou ainda mais para perto. Ele aprofundou o beijo, só se separando quando ambos estavam sem fôlego. Vou te dar um milhão desses antes de terminarmos. Ele se inclinou e beijou a ponta do nariz dela. Caroline deu risadinhas. Bom, você está começando muito bem, respondeu, imitando o sotaque americano dele. Sua tentativa ruim os fez rir mais uma vez. Passaram o resto da noite nos braços um do outro, sonhando juntos com como seria a vida quando chegassem em casa. Caroline adormeceu em seu peito, maravilhada com a providência de Deus. Ele a havia abençoado além de sua imaginação mais selvagem. Capítulo 39 Bem, Elias, é isso. Boa sorte para você na travessia. E escreva assim que desembarcar para nos informar que chegou em segurança. Eu sei que Lady Bamburi tenta manter-se forte, mas ela estará preocupada até recebermos notícias de que você está bem. Elias apertou as mãos de Lorde Bamburi, assentindo com a cabeça. Certamente escreveremos assim que chegarmos a Nova York. Obrigado. Lorde Bamburi virou-se, rindo enquanto observava sua filha repreendendo os homens que tentavam fazer Prince subir a prancha. Ela parecia muito zangada com o tratamento dado ao seu cavalo. Elias sabia que ela estava sendo paranoica, preocupada com a segurança de Prince, mesmo que ele tentasse tranquilizá-la de que ele ficaria bem. Lorde Bamburi acenou na direção de sua filha, dando um sorriso contido ao tentar segurar o riso. Parece que você terá as mãos ocupadas com os dois. Não poderia concordar mais, senhor. Vou rezar por você, provocou Lorde Bamburi. Ficaria muito grato. Elias balançou a cabeça e se aproximou da prancha. Caroline, deixe os homens fazerem o trabalho deles. Prince ficará bem. Mas eles não entendem, ela exclamou. Tentei dizer a eles que ele ficaria mais disposto a subir a prancha se eu liderasse. Eles não me deixarão ajudar. Deixe-os em paz, meu amor. Além disso, seus pais estão esperando para se despedir. Ele colocou a mão nas costas dela e a conduziu até onde sua mãe e pai estavam esperando ao lado de suas malas. Lady Bamburi havia dito pouco durante a viagem de carruagem até o cais. Elias suspeitava que ela estivesse tentando controlar suas emoções. Ele e Caroline se juntaram novamente aos pais dela e um silêncio constrangedor tomou conta do grupo por um momento. Nenhum deles parecia saber como dizer adeus. Caroline foi a primeira a dar um passo à frente e pegar nas mãos de sua mãe. Vou sentir sua falta, mamãe. Escreveremos assim que pudermos. Ela se inclinou para abraçá-la e sua mãe farejou para tentar conter a enxurrada de lágrimas. Também vou sentir sua falta, Caroline. Esteja segura e tente se exercitar o máximo que puder. Descobri que caminhar no convés ajuda a evitar o enjoo do mar. Lady Bamburi tocou o rosto de Caroline. Não consigo acreditar que minha garotinha cresceu. Caroline cobriu sua mão e a puxou para outro abraço. Eu te amo, mamãe, Elias a ouviu sussurrar. Lady Bamburi não conseguiu conter suas lágrimas então. Ela abraçou com mais força. Eu também te amo, minha querida menina. Sua mãe deu tapinhas em suas costas e tentou controlar suas emoções. Lady Bamburi se virou para Elias enquanto Caroline se despedia de seu pai. Não esqueça do que você prometeu, Sr. Sorensen, ela repreendeu. Estou contando com você para trazer minha filha em segurança para sua nova casa. Pode contar comigo, Lady Bamburi. Elias sorriu tranquilizadoramente e Lady Bamburi a sentiu. Eles percorreram um longo caminho no relacionamento em um tempo muito curto. E embora ainda houvesse um certo formalismo entre eles, pois ela se recusava a chamá-lo pelo primeiro nome, ele tinha certeza de que ficariam ainda mais próximos com o tempo. Caroline e seu pai se abraçaram com força quando Elias e Lady Bamburi terminaram de se despedir. Os olhos e o nariz de Caroline estavam vermelhos de tanto chorar quando se separaram, e ela enxugava furiosamente as lágrimas. Nem mesmo Lorde Bamburi conseguiu esconder o quão triste estava ao dizer adeus à sua única filha. Ele não disse nada, apenas deu um sorriso contido enquanto Elias colocava o braço em volta dos ombros de sua esposa. — Vamos nos ver novamente em breve — disse Elias, apertando a mão de Lorde Bamburi e virando em direção à prancha de embarque. Alguns marinheiros passaram para pegar suas malas e carregá-las para o navio. Caroline subiu a prancha na frente dele. Quando estavam em segurança no convés, eles se viraram e acenaram para seus pais pela última vez. Ela mandou um beijo para o pai e então se aproximou dos braços de Elias. Ela chorou baixinho por alguns minutos. Ele notou como eles atrapalhavam a entrada dos passageiros no navio e a tripulação que trazia montanhas de bagagem. — Vamos nos afastar daqui — disse Elias, levando-a em direção à proa. Uma vez lá, eles tinham mais privacidade. — Ele a fez ficar ao longo do corrimão, envolvendo-a com os braços por trás. — Não é lindo — ele perguntou enquanto olhavam para a água. Ela a sentiu, e ele pôde perceber que ela ainda estava chorando. Eles ficaram lá até o navio começar a se mover. Lentamente, o navio se afastou do porto, e Caroline começou a enxugar suas lágrimas. — É de tirar o fôlego — ela suspirou quando eles chegaram em águas abertas. — Nunca pensei que veria este dia. Elias apoiou o queixo no ombro dela, aproximando-a de seu peito. — O que você quer dizer? — Só pensei que seria obrigada a me casar com algum velho lorde ou algo assim. — Nunca imaginei que encontraria alguém que entendesse como você entende, que meu marido também poderia ser meu melhor amigo e confidente. Ela soltou uma risadinha. — Nunca pensei que estaria a caminho da América para viver e trabalhar em um rancho de cavalos. Elias riu com a empolgação infantil dela. — Bem, estou muito feliz que você esteja disposta a encarar essa tarefa. Ela virou-se para que seu ombro se aconchegasse em seu peito, olhando em seus olhos com admiração. — Obrigada por me escolher, Elias. — Acho que sou a mulher mais sortuda do mundo inteiro. Ele deslizou o polegar ao longo de sua mandíbula e inclinou o queixo dela, beijando-a suavemente. — Sou eu quem tem sorte. — Eles ficaram ali na proa por mais algum tempo, observando as ondas quebrarem contra os lados do navio enquanto ele navegava pelas águas. Ele se sentia abençoado. Seu coração se abriu para o amor mais uma vez, com a mulher dos seus sonhos ao seu lado. Sua vida estava novamente cheia de esperança e promessa. — Enquanto Caroline estivesse com ele, ele sabia que poderia fazer qualquer coisa. Epílogo Oito semanas depois Caroline se mexeu no assento desconfortável, sentindo que havia sido sacudida e empurrada por tempo demais. A travessia do Atlântico tinha sido difícil, com várias tempestades leves que a deixaram enjoada. Ela quase caiu no chão e beijou as ruas de Paralelepípedos de Nova York quando desembarcaram. Ela estava ansiosa por uma cama estável e boas refeições por alguns dias em uma pousada de Nova York. No entanto, Elias estava ansioso para começar a última etapa de sua jornada e ficou apenas uma noite antes de partir para Kentucky. Eles pegaram uma carruagem em Nova York e finalmente chegaram ao fim da jornada. — Você está bem? — perguntou Elias, estendendo a mão para segurar a dela. Ela deu um sorriso forçado, encostando a cabeça no ombro dele. — Eu vou ficar bem quando finalmente pudermos sair desta carruagem. Minhas articulações parecem que vão quebrar. Elias riu suavemente. — Não se preocupe. Estamos quase em casa. — Olhe — disse ele, apontando pela janela. Caroline se inclinou para a frente, respirando fundo ao ver a casa da fazenda. — Aquela é a sua fazenda? Ela mal conseguia acreditar em quão bonito tudo era. Ela não havia percebido o quão vasta a América era, com suas cidades e vilas tão espalhadas. Aqui havia espaço para respirar, e isso a fascinava e assustava ao mesmo tempo. Logo a carruagem parou, e o cocheiro os ajudou a tirar suas malas e outras bagagens menores. Elias foi até a parte de trás e soltou o prince, que tinha passado toda a viagem seguindo atrás da carruagem. Eles empilharam a bagagem à beira da estrada, e a carruagem partiu, deixando Caroline um pouco confusa. — E agora? Prince bateu o casco no chão como se estivesse fazendo a mesma pergunta. Elias esticou a mão e coçou o nariz dele. — Bem, vamos terminar o caminho a pé e enviar um dos homens de volta com uma carroça para buscar a bagagem. — Você gostaria de montar o prince pelo resto do caminho? Caroline revirou os olhos. — Não, estou bem. Vou ficar feliz em ter a chance de esticar as pernas. Ela respirou fundo enquanto caminhavam pela longa estrada de terra em direção à casa. Elias segurava as rédeas do prince enquanto caminhavam, e seus passos firmes levantavam pequenas nuvens de poeira. — É tão bonito, Elias. — Eu sei que você me disse, mas é ainda mais deslumbrante do que você descreveu. Caroline absorvia a paisagem de colinas ondulantes e árvores imponentes. O céu estava começando a escurecer com nuvens de chuva, e ela teve que apertar sua capa em volta dos ombros. Neve era algo raro na Inglaterra, mas ela quase apostava que teriam alguma naquela noite, com o quão cortante o vento estava. — Nada pode se comparar a isso, eu sempre digo. — Exceto você, é claro. — Você vai amar ainda mais quando a primavera chegar. — Ele sorriu para ela, segurando sua mão enquanto caminhavam. — Mal posso esperar para você conhecer o Jasper. O coração de Caroline disparou ao pensar em conhecer seu cunhado. — Espero que ele goste de mim, disse ela, de repente se sentindo tímida. — Ele vai te amar, Elias a tranquilizou. — Quando sairmos para mostrar a fazenda a você, apenas elogie o cavalo favorito dele, e ele será leal a você pelo resto da vida. Caroline riu. — É tão simples assim? — É, os homens não são tão difíceis de entender. Minha mãe sempre disse que o caminho para o coração de um homem é através do estômago. E tenho certeza de que você descobrirá que isso é verdade o suficiente. — Vou cozinhar para você, Jasper e todos os funcionários da fazenda em breve. Talvez você se arrependa mais cedo do que tarde. Elias a dispensou com um gesto. — Você aprenderá rápido. — Não me preocupo com isso. Elias assobiou, colocando dois dedos na boca para produzir um som agudo e agudo. Caroline riu e ficou surpresa quando um funcionário da fazenda saiu trotando do celeiro. — Boa noite, Sr. Sorensen. — Nossa, é bom vê-lo, disse o rapaz. Ele tirou o chapéu, lançando um olhar curioso para Caroline. — Também é bom te ver, Jones. — Esta aqui é minha esposa, Caroline Sorensen. Jones ficou chocado por um momento e então acenou para ela com um sorriso largo. — Prazer em conhecê-la, senhora. — E este é o prince. — Você poderia levá-lo para os estábulos, Jones? Ele teve uma longa viagem. — Claro, senhor. Jones pegou as rédeas do prince, acenando mais uma vez para Caroline. — Senhora. Ele levou o prince embora, e Caroline teve vontade de segui-los, para ter certeza de que ele estava bem. No entanto, Elias colocou o braço em torno dos ombros dela, parando-a no lugar. — Ele ficará bem, sussurrou ele. — Como ele adivinhou, seus pensamentos eram um mistério. Mas ela apreciou suas palavras reconfortantes mesmo assim. A porta da casa da fazenda de dois andares a assustou quando se abriu com um estrondo. Um homem que parecia uma versão mais jovem de Elias saiu na varanda e pulou, saltando por cima dos três degraus para pousar na poeira. Ele foi direto para Elias e o envolveu em um abraço apertado. Ele até o levantou do chão, girando-o no ar. — Elias, seu velho cachorro, por que você não mandou notícias de que estava vindo? — O Ramon e eu pensamos que você quase navegou para fora do mundo, ele provocou. Caroline achou difícil entender seu vocabulário estranho, mas sorriu mesmo assim, ficando um pouco afastada enquanto os irmãos se reuniam. — Me coloque no chão, Jasper, ordenou Elias, indo. Eu escrevi para contar a notícia de que estava voltando para casa, mas suponho que tenhamos chegado antes da carta. Elias e Jasper pararam, e Jasper tirou o chapéu. Caroline se aproximou de Elias, e ele colocou o braço em volta dos ombros dela. — Jasper, gostaria que você conhecesse minha esposa, Caroline. — Caroline, este é meu irmão selvagem, Jasper. A boca de Jasper ficou aberta de choque. — Esposa? Caroline temeu que ele ficasse irritado por um momento, mas então um sorriso largo se formou em seus lábios. — Seu cachorro. — Não consigo acreditar que você se casou sem eu estar lá. Jasper deu um soco no ombro do irmão de forma amigável e depois se virou para ela, suavizando um pouco. — É um prazer conhecer você, Caroline. Ele estendeu a mão, e eles apertaram as mãos. — Também é um prazer conhecê-lo, Jasper. — Elias me contou muito sobre você. Jasper acenou com a mão para dispensar suas palavras e então fez um gesto para que eles o seguissem para dentro da casa. — Não acredite em uma palavra do que ele diz. — Eu sou o charmoso dos dois. Ele piscou para ela, e ela se afeiçoou a ele instantaneamente. Ainda estava se acostumando com a maneira casual e descontraída das coisas na América, mas tinha certeza de que ia gostar de morar ali. Elias providenciou para que suas pesadas malas fossem levadas por um dos funcionários da fazenda enquanto eles se acomodavam. No entanto, ela teve pouco tempo para se familiarizar com Jasper antes que um homem mais velho entrasse na casa sem nem bater na porta. — Peço desculpas, mas vi a carruagem passar pela casa. Elias se levantou rapidamente e foi cumprimentar seu novo visitante. Caroline também se levantou, com borboletas nervosas revirando seu estômago mais uma vez. — Fico feliz que você tenha vindo, Ramon. Tem alguém que gostaria que você conhecesse. — Ramon, está a Lady Caroline, de quem eu falei para você. Ramon entrou mais na sala rústica e estendeu a mão. Em vez de apertá-la, porém, ele se curvou e beijou a mão dela. — É um prazer conhecê-la, Lady Caroline. — Ou é senhora Sorensen agora? — De fato, respondeu Elias, olhando para ela com orgulho. — Nos casamos apenas alguns dias antes de partirmos. — Bem, parabéns. — Sei que recebi um monte de cartas pedindo meu conselho sobre como conquistar seu coração. — Fico feliz que ele tenha seguido pelo menos parte disso. Ramon piscou para ela, e todos foram se sentar em uma pequena área de estar onde a lareira era o centro. Os cavaleiros aproveitaram o tempo para colocar as conversas em dia. Caroline observava sua nova casa, tão diferente do que ela estava acostumada. As paredes eram feitas de tábuas de pinhos sem acabamento, assim como o teto e o chão. Havia poucos móveis no térreo, que consistia em um grande cômodo. A cozinha, a área de estar e a sala de jantar eram todas juntas, com os espaços diferentes sendo diferenciados por um tapete aqui ou uma mesa ali. As janelas tinham vidros e eram cobertas com cortinas azuis com um pequeno padrão de flores. Elias logo interrompeu seus pensamentos, perguntando se ela estava com fome. Ela as sentiu em silêncio, e todos foram até a mesa. Jasper começou a trazer restos frios, colocando vários pratos no meio da mesa rústica. Quatro cadeiras cercavam a mesa, o suficiente para todos se sentarem. Ela se perguntou o que eles faziam quando tinham visitas. — Sirvam-se, disse Jasper, e Caroline seguiu o exemplo deles, pegando o que parecia bom e colocando em seu prato de estanho. Havia presunto frio e biscoitos, um queijo branco macio que ela presumia ser feito de leite de cabra, e uma papa macia e amassada cujo sabor ela não conseguia identificar completamente. Ela ficou quieta por um bom tempo enquanto comiam, tentando absorver tudo. Seu pai estava certo. Seria uma grande adaptação, mas ela já estava se apaixonando pelos modos simples de sua nova casa e família. Depois de um tempo, Elias limpou a garganta, levantando-se. — Bem, acho que vou mostrar o resto da casa para Caroline. Mais tarde, sairemos para ver os estábulos e currais. Ele ofereceu a mão a Caroline, e ela pegou, acenando para Jasper e Ramon em seguida. Ele a guiou por uma escada estreita e mal iluminada e chegaram a um sótão no segundo andar. Ela teve que se abaixar até chegarem ao centro do quarto. As vigas do telhado estavam expostas, mas o quarto parecia aconchegante o suficiente, com uma cama grande no centro de duas janelas de bom tamanho. Elias correu para abrir as cortinas e deixar a luz entrar. — Não fica tão escuro aqui durante os meses de verão. Ele se virou para ela, parecendo nervoso. — Eu sei que ficará ainda melhor com o toque de uma mulher. Caroline a sentiu, sorrindo. — Eu já amo, Elias. — É perfeito. Ela caminhou até ele, tirando o chapéu e as luvas. Ela envolveu os braços ao redor da cintura dele e encostou a cabeça em seu peito. Fechando os olhos, ela respirou profundamente. — Você está feliz? Ele perguntou, com os lábios roçando em sua testa. Ela ergueu o queixo e olhou nos olhos dele, seus próprios olhos se enchendo de lágrimas. Ele franzou a testa ao ver seu rosto e a fez sentar na beirada da cama. A estrutura rangeu quando eles se sentaram juntos, e ela se inclinou para olhar a estrutura da cama. Ela riu quando percebeu que o colchão estava sustentado por uma série de cordas cruzadas. — Bem, isso certamente é diferente, respondeu ela. Ela ficou séria, colocando a mão no peito dele. — Estou feliz, Elias. Não poderia estar mais feliz mesmo se tivesse um castelo e cem criados. — Não se preocupe comigo. Se pareço mais quieta do que o normal, é porque estou absorvendo tudo isso. Ele cobriu a mão dela com a sua, envolvendo os dedos nos dela. Ele virou a mão dela para cima e a beijou. — Eu te amo muito, Caroline. — Sei que levará tempo, mas vamos superar isso juntos. — Isso é tudo que eu quero, Elias, disse ela suavemente. Ele se inclinou e encostou a testa na dela. Depois de uma breve pausa, ele virou a cabeça e a beijou intensamente. Ela passou as mãos pelo peito dele e envolveu os braços em volta do pescoço dele. Quando ele encerrou o beijo, ela manteve os olhos fechados por um segundo, saboreando o momento. Quando os abriu, Elias a observava com tanto amor brilhando em seus olhos. Isso a fez querer chorar novamente. No entanto, ela se conteve, pronta para começar a trabalhar. — Bem, acho que devemos cuidar do prince, não é? Ele estará um pouco agitado, presumo, após a longa viagem e a entrada em um novo estábulo. Elias se levantou, fazendo um gesto para que ela liderasse o caminho para descer do sótão. — Depois de você, minha senhora. Ela deu um tapa brincalhão nele e eles voltaram para baixo. Jasper e Ramon estavam esperando por eles, e todos saíram juntos para o frio. Felizmente, ela ainda tinha seu pesado manto, e ela enfiou as mãos nas dobras para tentar mantê-las aquecidas. — Meu Deus, está frio, não está? Ela perguntou. — Sim. — Não me surpreenderia se tivéssemos alguns centímetros de neve esta noite, disse Jasper, olhando para o céu. Nuvem cinza claro haviam se reunido acima, com a luz diminuindo rapidamente. — Que emocionante, disse Caroline. Ela sempre adorava assistir às raras vezes em que eles tinham neve na Inglaterra. — Isso me lembra. Como foi o seu Natal? — Foi um evento tranquilo este ano, respondeu Jasper enquanto entravam nos estábulos. — Guardamos um presente para você, Elias. — Peço desculpas, Caroline. — Não sabíamos que você viria. — Está tudo bem. O melhor presente que eu poderia receber, eu já ganhei. Ela olhou para Elias com um olhar amoroso. Elias piscou para ela, e ela sentiu o calor subindo em suas bochechas. Elias mudou rapidamente de assunto, sugerindo que todos fossem até a nova baia de Prince e vissem como ele estava se acomodando. Assim que Caroline apareceu no portão da baia, Prince se aproximou e colocou a cabeça sobre o portão. Caroline colocou uma mão sob o queixo dele e acariciou seu nariz com a outra. — Ei, garoto. — Como você gosta da sua nova casa? — Ela perguntou. Prince balançou a cabeça para cima e para baixo várias vezes e relinchou. Elias riu. — Eu apostaria que isso significa que ele gosta. — Tenho certeza de que ele está feliz por estar fora da estrada, assim como nós, Caroline acrescentou. Elias se aproximou ao lado dela e bagunçou a crina de Prince. — Bem, nossas viagens acabaram por enquanto. Ele envolveu um braço em volta da cintura dela e a puxou para perto. — Bem-vinda ao lar, Caroline. Ele se inclinou e a beijou suavemente nos lábios. Jasper e Ramon começaram a aplaudir, e todos riram juntos. Ela tocou a bochecha dele, incapaz de conter as lágrimas de alegria que surgiram em seus olhos. — É bom estar em casa. — Fim da leitura. Obrigado por chegar até aqui. Espero que tenha gostado. Se você gostou desta história, deixe sua opinião nos comentários. Sua opinião é muito importante. Apoie nosso trabalho se inscrevendo no canal. Obrigada pelo carinho e até a próxima leitura. — Apoie. — Apoie. — Apoie. — Apoie.